Esau e Jacó asterisco 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 Esau e Jacó por Machado de Assis, da Academia Brasileira, Livraria Garnier 109, Rua do Ouvidor, 1096, Rue de Saint-Pérez, 6 Rio de Janeiro Paris Índice e advertência quando o conselheiro Ayres faleceu, acharam-se-lhe na secretaria sete cadernos-manuscriptos, rejamente encapados em papelão. Cada um dos primeiros seis tinha o seu número de ordem, por algarismos romanos, e, segunda, terceira, quarta, v, sexta, escritos à tinta encarnada. O sétimo trazia este título, Último. A razão desta designação especial não se compreendeu então nem depois. Sim, era o último dos sete cadernos, com a particularidade de ser o mais grosso, mas não fazia parte do memorial, da iério ou de lembranças que o conselheiro escrevia desde muitos hénos e era a matíria dos seis. Não trazia a mesma ordem de datas, com indicação da hora e do minuto, como usava nelas. Era uma narrativa, e, posto figuar aqui o próprio Ayres, com o seu nome e título de conselho, e, por alusão, algumas aventuras, nem assim deixava de ser a narrativa estranha à matíria dos seis cadernos. Último porquê. A hipótese de que o desejo do finado fosse imprimir este caderno em seguida aos outros, não é natural, salvo se queria obrigar a leitura dos seis, em que tratava de si, antes que lhe conhecessem esta outra história, de ser a matíria, escrita com um pensamento interior e único, através das páginas diversas. Nesse caso, era a vaidade do homem que falava, mas a vaidade não fazia parte dos seus defeitos. Quando fizesse, valia a pena satisfazer o A. Ele não representou papel iminente neste mundo, percureu a carreira diplomática, e aposentou-se. Nos lezars do Afishio, escreveu o memorial, que, aparado das páginas mortas ou escuras, apenas daria, e talvez dê, para matar o tempo da Barça de Petrópolis. Tal foi a razão de se publicar somente a narrativa. Quanto ao título, foram lembrados vários, em que o assunto se pudesse resumir, a abeovo, por exemplo, apesar do latim, venceu, porém, a ideia de lidar estes dos nomes que o próprio Aires citou uma vez, exaú e jacódico, te quando ele anima mal nata. Dante CAPÍTULO I COSAS FUTURAS Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me a muitos hénos em Londres que de Londres só conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole do mundo. Natividade e perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o Morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1811, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. O ingreme, o desigual, o mau calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir, como se fosse penitente ou, devagarinho, cara no chão, viu para baixo. Amanhã trazia certo movimento, mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que aliás vestiam com grande simplicidade, mas liam um donaire que se não perde, e não era vulgar naquelas alturas. A mesma lentidão do andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar que era a primeira vez que elas iam. Uma criula perguntou a um sargento, você quer ver que elas vão à cabocla? E ambos pararam à distância, tomados daquele invencível desejo de conhecer a vida alheia, que é muita vez toda a necessidade humana. Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha, estreita, sombria, adequada à aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com dos sujeitos que vinham saindo, e coseram-se ao portal. Um delas perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha. Perdem o seu tempo, concluiu furioso, iam de ouvir muito disparate, é mentira dele, emendou o outro rindo, a cabocla sabe muito bem onde tem o nariz. Hesitaram um pouco, mas, logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram o signal certo da vidência e da franqueza da adivinha, nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos de natividade podia ser miserável, e então, enquanto cogitavam passou fora um carteiro, que as fez subir mais depressa, para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como um devoto que se benzesse às escondidas. Velho caboclo, peida adivinha, conduziu as senhoras à sala. Esta era simples, as paredes nuas, nada que lembrasse mistério ou incutisse pavor, nenhum petrecho simbólico, nenhum bicho empalhado, esqueleto ou desenho de aleijões. Quando muito um registro da conceição calodo à parede podia lembrar um mistério ou, apesar de encardido e roído, mas não metia medo. Sobre uma cadeira, uma viola. Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras como se chamam? Natividade deu o nome de baptismo somente, Maria, como um vil mais espesso que o que trazia no rosto, e recebeu um cartão porque a consulta era só de uma com o número 1,012. Não há que pasmar do algarismo, a freguesia era numerosa, e vinha de muitos mises. Também não há que dizer do costume, que é velho e velhíssimo. Relêjê-lo, meu amigo, relê-as e homenides, lá verás a pítria, chamando-os que iam à consulta, se há aqui helenos, venham, aproximem-se, segundo o uso, na ordem marcada pela sorte. A sorte outrora, a numeração agora, tudo é que a verdade se ajuste à prioridade, e ninguém perca a sua vez de audiência. Natividade guardou o bilhete, e ambas foram à janela. A falar verdade, temiam o seu tanto, perpétuo a menos que Natividade. A aventura parecia audaz, e algum perigo possível. Não ponho aqui os seus gestos, imagina-lhe que eram inquietos e desconcertados. Nenhuma dizia nada. Natividade confessou depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla não se demorou muito, ao cabo de três ou quatro minutos, o Pei a trouxe pela mão, erguendo a cortina do fundo. Entra, Barbara. Barbara entrou, enquanto o Pei pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos, apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, faziam-lhe um solideu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos, não sempre nem tanto que não fossem também lucidos e agudos, e neste último estado eram igualmente compridos, tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para nova entrada e outro revolvimento. Não timido, estou dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Barbara interrogou-as, na atividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito o que bastava. Basta, confirmou Barbara. Os meninos são seus filhos. São? Cara de um é cara de outro. São gemeus, nasceram há pouco mais de um ano. As senhoras podem sentar-se. Na atividade disse baixinho a outra que a cabocla era simpática, não tão baixo que esta não pudesse ouvir também, e daí pode ser que ela, receiosa da predicção, quisesse aquilo mesmo para obter um bom destino aos filhos. A cabocla foi sentar-se à mesa redonda que estava no centro da sala, virada para as duas. Pós os cabelos e os retratos de fronte de si, olhou alternadamente para elas e para a mãe, fez algumas perguntas a esta, e ficou a mirar os retratos e os cabelos, boca aberta, sobrancelhas ceradas. Custa me dizer que acendeu um cigarro, mas digo, porque é verdade, e o fumo concorda com o afichou. Fora, o pei roçava os dedos na viola, murmurando uma cantiga do sertão do norte, menina da saia branca, saltadeira de riacho. Enquanto o fumo do cigarro ia subindo, a cara da adivinha mudava de expressão, radiante ou sombria, ora interrogativa, ora explicativa. Barbara inclinava-se aos retratos, apertava uma madeixa de cabelos em cada mão, e fitava-as, e cheirava-as, e escutava-as, sem a afectação que porventura ex nesta linha. Teis gestos não se poderiam contar naturalmente. Natividade não tirava os olhos dela, como se quisesse leu-a por dentro. E não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer. Obrigado. Obrigado, sim, senhora. Antes de nascer? Sim, senhora, pergunto se não teriam brigado no ventre de sua mãe, não se lembra. Natividade, que não tivera a gestação sossegada, respondeu que efetivamente sentirá movimentos extraordinários, repetidos, e dores, e insônias. Mas então que era? Brigariam por quê? A cabocla não respondeu. Ergueu-se pouco depois, e andou à volta da mesa, lenta, como somnâmbula, os olhos abertos e fixos, depois entrou a dividi-os novamente entre a mãe e os retratos. Agitava-se agora mais, respirando grosso. Toda ela, cara e braços, ombres e pernas, toda era pouca para arrancar a palavra ao destino. Enfim, parou, sentou-se exausta, até que se ergueu de salto e foi ter com as duas, tão radiante, os olhos tão vivos e cálidos, que a mãe ficou pendente delas, e não se pôde ter que lhe não pegasse das mãos e lhe perguntasse ansiosa, então? Diga, posso ouvir tudo? Barbara, cheia de alma e riso, deu um respiro de gosto. A primeira palavra parece que lhe chegou à boca, mas recolheu-se ao coração, virgem dos lobby-ous dela e de alheios ouvidos. Natividade instou pela resposta, que lhe dissesse tudo, sem falta, coisas futuras. Murmurou finalmente a cabocla. Mas, coisas feias. Oh! Não? Não? Coisas bonitas, coisas futuras. Mas isso não basta, diga-me o resto. Esta senhora é minha irmã e de segredo, mas se é preciso sair, ela sai, eu fico, diga-me a mim só. Serão felizes? Sim. Serão grandes? Serão grandes, oh! Grandes! Deus há de dar-lhes muitos benefícios. Elas hão de subir, subir, subir. Brigarão no ventre de sua mãe, que tem. Cá fora também se briga. Seus filhos serão gloriosos. É só o que lhe digo. Quanto à qualidade da glória, coisas futuras. Lá dentro, a voz do caboclo velho ainda uma vez continuava a cantiga do sertão, trepa-me neste coqueiro. Bota-me os cocos abaixo. E a filha, não tendo mais que dizer, ou não sabendo o que explicar, dava aos quadris o gesto da toada, que o velho repetia lá dentro, menina da saia branca, saltadeira de riacho, trepa-me neste coqueiro, bota-me os cocos abaixo. Quebra coco, sim há, lá no coca, se te dá na cabeça, redracha, muito ei de me ri, muito ei de gostar, lê-lê, coco, naiá. Capítulo 2 Melhor de descer que de subir todos os oráculos tenho falar dobrado, mas entendem-se. Natividade acabou entendendo a cabocla, apesar de lhe não ouvir mais nada, bastou saber que as coisas futuras seriam bonitas, e os filhos grandes e gloriosos para ficar alegre e tirar da bolsa uma nota de 50 mil res. Era cinco vezes o preço do costume, e valia tanto ou mais que as ricas dadivas de Cressuapitia. Arrecadou os retratos e os cabelos, e as duas sairam, enquanto a cabocla ia para os fundos, à espera de outros. Já havia alguns fregueses à porta, com os nílmaros de ordem, e elas desceram rapidamente, escondendo a cara. Perpétua compartia as alegrias da irmã, as pedras também, o muro do lado do mar, as camisas penduradas às janelas, as cascas de banana no chão. Os mesmos sapatos de um irmão das almas, que ia a dobrar a esquina da rua da misericórdia para a de S. José, pareciam rir de alegria, quando realmente gemiam de cansaço. Natividade estava tão fora de si que, ao ouvir-lhe pedir, para a missa das almas, tirou da bolsa uma nota de 2000 res, nova era folha, e deitou-a à bacia. A irmã chamou-lhe a atrição para o engano, mas não era engano, era para as almas do purgatório. E seguiram lépidas para o colpé, que as esperava no espaço que fica entre a igreja de S. José e a camara dos deputados. Não tinham querido que o carro as levasse até ao princípio da ladeira, para que o cocheiro e o lacaio não desconfiassem da consulta. Toda a gente falava então da cabocla do castelo, era o assunto da cidade, atribuíam-lhe um poder infinito, uma série de milagres, sortes, achados, casamentos. Se as descobrissem, estavam perdidas, embora muita gente boa lá fosse. Alvéuas dando a esmola ao irmão das almas, o lacaio trepou a almofada e o cocheiro tocou os cavolos, a carruagem veio busca-as, e guiou para Botafogo. Capítulo 3 Sorte ri, toda a natureza ri também, e o coração ri como tudo o mais. Tal foi a explicação que, por outras palavras menos especulativas, deu o irmão das almas aos dos mil reis. A suspeita de ser a nota falsa não chegou a tomar pé no cerebro deste, foi alucinação rápida. Compreendeu que as damas eram felizes, e, tendo o uso de pensar alto, disse piscando o olho, enquanto elas entravam no carro, aquelas duas viram passarinho verde, com certeza. Sem rodeios, supôs que as duas senhoras vinham de alguma aventura amorosa, e deduziu isto de três factos, que sou obrigado a enfileirar aqui para não deixar este homem sob a suspeita de calumniador gratuito. O primeiro foi a alegria delas, o segundo o valor da esmola, o terceiro o carro que as esperava a um canto, como se elas quisessem esconder do cocheiro o ponto dos namorados. Não concluas tu que ele tivesse sido cocheiro algum dia, e andasse a conduzir moças antes de servir as almas. Também não creias que fosse outrora rico e adúltero, aberto de mãos, quando vinha de dizer adeus às suas amigas. É naicete esses deoneur, é naicete indignité. Era um pobre diabo sem mais afixe ou que a devoção. Demais, não teria tido tempo, contava apenas vinte e sete enos. Cumprimentou as senhoras, quando o carro passou. Depois ficou a olhar para a nota tão fresca, tão valiosa, nota que almas nunca viram sair das mãos dele. Foi subindo a rua de S. José. Já não tina animo de pedir, a nota fazia-se ouro, e a ideia de ser falsa voltou-lhe ao saribro, e agora mais frequente, até que se lhe pegou por alguns instantes. Se fosse falsa. Para a missa das almas, gemeu à porta de uma quitanda, e deram-lhe um vintem um vintem sujo e triste, ao pé da nota tão novinha que parecia sair do prelo. Seguia-se um corredor de sobrado. Entrou, subiu, pediu, deram-lhe dos vintens o dobro da outra moeda no valor e no azinhavri. E a nota sempre limpa, uns dos mil res que pareciam vinte. Não, não era falsa. No corredor pegou dela, mirou-a bem, era verdadeira. De repente, ouviu abrir a cancela em cima, e uns passos rápidos. Ele, mais rápido, amarrotou a nota e meteu-a na algebeira das calças, ficaram só os vintens azinhavrados e tristes, o óbolo da viúva. Saiu, foi à primeira oficina, à primeira loja, ao primeiro corredor, pedindo longa e lastimosamente, para a missa das almas. Na igreja, ao tirar a opa, depois de entregar a bacia ao sacristão, ouviu uma voz débil como de almas remotas que lhe perguntavam se os dos mil res. Os dos mil res, dizia outra voz menos debil, eram naturalmente dele, que, em primeiro lugar, também tinha alma, e, em segundo lugar, não recebera nunca tão grande esmola. Quem quer dar tanto vai à igreja ou compra uma vela, não põe assim uma nota na bacia das esmolas pequenas. Se minto, não é de intenção. Em verdade, as palavras não saíram assim articuladas e claras, nem as debês, nem as menos debês, todas faziam uma zoeira aos ouvidos da consciência. Traduzias em língua falada, a fim de ser entendido das pessoas que me leem, não sei como se poderia transcrever para o papel um rumor surdo e outro menos surdo, um atrás de outro e todos confusos para o fim, até que o segundo ficou só, não tirou a nota a ninguém, a dona é que após na bacia por sua mão, também ele era alma. A porta da sacristia que dava para a rua, ao deixar cair o reposteiro azul escuro debruado de amarelo, não ouviu mais nada. Viu um mendigo que lhe estendia o chapio roto e sebento, meteu vagarosamente a mão no bolso do calito, também roto, e aventou uma moedinha de cobre que deitou ao chapio do mendigo, rápido, às escondidas, como que era o evangelho. Eram dos vintens, ficavam-lhe 1998 reis. E o mendigo, como ele saísse depressa, mandou-lhe atrás estas palavras de agradecimento, parecidas com as suas, Deus lhe acrescente, meu Senhor, e lhe dê. Capítulo IV A missa do Copenatividade ia pensando na cabocla do castelo, na predicção da grandeza e na notícia da briga. Tornava a lembrar-se que, de facto, a gestação não fora sossegada, mas só lhe ficava a sorte da glória e da grandeza. A briga lá ia, se a houve, o futuro, sim, esse é que era o principal ou tudo. Não deu pela praia de Santa Luzia. No largo da Lapa interrogou a irmã sobre o que pensava da adivinha. Perpétua respondeu que bem, que acreditava, e ambas concordaram que ela parecia falar dos próprios filhos, tal era o entusiasmo. Perpétua ainda a repreendeu pelos 50 mil res dados em paga, bastavam 20. Não faz mal coisas futuras. Que coisas serão? Não sei, futuras. Mergulharam outra vez no silencio. Ao entrar no Katziti, Natividade recordou a manhã em que ele passou, naquele mesmo Colpé, e confiou ao marido o estado de gravidez. Voltavam de uma missa de defunto, na igreja de S. Domingos. Na igreja de S. Domingos disse hoje uma missa por alma de João de Melo, falecido em Maricá. Tal foi o anúncio que ainda agora podes ler em algumas folhas de 1869. Não me ficou o dia, o mis foi a gosto. O anúncio está certo, foi aquilo mesmo, sem mais nada, nem o nome da pessoa ou pessoas que mandaram dizer a missa, nem hora, nem convite. Não se disse sequer que o defunto era escrivão, afichou que só perdeu com a morte. Enfim, parece que até lhe tiraram um nome, ele era, se estou bem informado, João de Melo e Barros. Não se sabendo quem mandava dizer a missa, ninguém lá foi. A igreja escolhida deu ainda menos relevo ao acto, não era vistosa, nem buscada, mas velhota, sem guelas nem gente, metida ao canto de um pequeno largo, adequada à missa recondita e anônima. As oito horas parou um colpé à porta, o lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se e perfilou-se. Saiu um senhor e deu a mão a uma senhora, a senhora saiu e tomou o braço ao senhor, atravessaram o pedacinho de largo e entraram na igreja. Na sacristia era tudo espanto. A alma que a tecite ousa trair a um carro de luxo, cavolos de raça, e duas pessoas tão finas não seria como as outras almas l sufragadas. A missa foi ouvida sem pesamis nem legrimas. Quando acabou, o senhor foi à sacristia dar as esportulas. O sacristão, agasalhando na algebeira a nota de dez mil res que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto, mas que defunto era esse? O mesmo pensaria a caixa das almas, se pensasse, quando a luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha de sangue, cinco tostões. Já então havia na igreja meia dozia de crianças maltrapilhas, e, fora, alguma gente às portas e no largo, esperando. O senhor, chegando à porta, relanciou os olhos, ainda que vagamente, e viu que era objeto de curiosidade. A senhora trazia os seus no chão. E os dois entraram no carro, com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. A gente local não falou de outra coisa naquele e nos dias seguintes. Sacristão e vizinhos relembravam o Colpé, com orgulho. Era a missa do Colpé. As outras missas vieram vindo, todas a pé, algumas de sapato roto, não raras descalças, capinhas velhas, morins estragados, missas de chita, ao domingo, missas de tamancos. Tudo voltou ao costume, mas a missa do Colpé viveu na memória por muitos mises. Afinal não se falou mais nela, esqueceu como um baile. Pois o Colpé era este mesmo. A missa foi mandada dizer por aquele senhor, cujo nome é Santos, e o defunto era seu parente, ainda que pobre. Também ele foi pobre, também ele nasceu em Maricá. Vindo para o Rio de Janeiro, por ocasião da febre das ações, 1855, dizem que revelou grandes qualidades para ganhar dinheiro depressa. Ganhou logo muito, e fé o ó perder a outros. Casou em 1859 com esta natividade, que ia então nos 20 hénos e não tinha dinheiro, mas era bela e amava apaixonadamente. A fortuna os abençoou com a riqueza. Hénos depois tinham elas uma casa nobre, carruagem, cavólos e relações novas e distintas. Dos dois parentes pobres de natividade morreu o Pei em 1866, restava-lhe uma irmã. Santos tinha alguns em Maricá, a quem nunca mandou dinheiro, fosse mesquinhez, fosse habilidade. Mesquinhez não creio, ele gastava largo e dava muitas esmolas. Habilidade seria, tirava-lhes o gosto de vir cá pedir-lhe mais. Não lhe valeu isto com João de Melo, que um dia apareceu aqui, a pedir-lhe emprego. Queria ser, como ele, diretor de banco. Santos arranjou-lhe depressa um lugar de escrivão do Civel em Maricá, e despachou-o com os melhores conselhos deste mundo. João de Melo retirou-se com a escrevânia, e dizem que uma grande paixão também. Natividade era a mais bela mulher daquele tempo. No fim, com os seus cabelos coeçais sexagenarios, fazia crer na tradicção. João de Melo ficou alucinado quando a viu, ela conheceu isso, e portou-se bem. Não lhe fechou o rosto, é verdade, e era mais bela assim que zangada, também não lhe fechou os olhos, que eram negros e cálidos. Só lhe fechou o coração, um coração que devia amar como nenhum outro, foi a conclusão de João de Melo uma noite em que a viu ir decotada a um baile. Teve impeto de pegar dela, descer, voar, perder em si. Em vez disso, uma escrevânia e maricá, era um abaismo. Caiu Nelly, três dias depois, saiu do Rio de Janeiro para não voltar. A príncipe o escreveu muitas cartas ao parente, com a esperança de que ela as lesse também, e compreende-se que algumas palavras eram para si. Mas Santos não lhe deu resposta, e o tempo e a ausência acabaram por fazer de João de Melo um excelente escrivão. Morreu de uma pneumonia. Que o motivo da pratinha de natividade deitada à caixa das almas fosse pagar a adoração do defunto não digo que sim, nem que não, faltam-me por menores. Mas pode ser que sim, porque esta senhora era não menos grata que honesta. Quanto às larguezas do marido, não esqueças que o parente era defunto, e o defunto um parente menos. Capítulo V A Contradições explica a vez Não me peças a causa de tanto encolhimento no anúncio e na missa, e tanta publicidade na carruagem, lacaio e libré. A Contradições explica a vez Quando muito, explico-as, com a condição de que tal costume não pegue. Explicações comem tempo e papel, demoram a acção e acabam por enfadar. O melhor é ler com atrição. Quanto à contradicção de que se trata aqui, é de ver que naquele recanto de um larguinho modesto, nenhum conhecido daria com elas, ao passo que elas gozariam o assombro local, tal foi a reflexão de Santos, Se se pode dar semelhante nome a um movimento interior que leva a gente a fazer antes uma coisa que outra. Resta a missa, a missa em si mesma bastava que fosse sabida no céu e em Maricá. Propriamente vestiram-se para o céu. O luxo do casal temperava a pobreza da oração, era uma espécie de homenagem ao finado. Se a alma de João de Melo os visse de cima, alegrar-se-ia do apuro em que elas foram rezar por um pobre escrivão. Não sou eu que o digo, Santos é que o pensou. Capítulo VI Maternidade a principio, vieram calados. Quando muito, na atividade queixou-se da igreja, que lhe sujara o vestido. Venho cheia de pulgas, continuou ela, porque não fomos a S. Francisco de Paula ou a Glória, que estão mais perto, e são limpas. Santos trocou as mãos à conversa, e falou das ruas mal calçadas, que faziam dar solavancos ao carro. Com certeza, quebravam-lhe as molas. Natividade não replicou, mergulhou no silencio, como naquele outro capítulo, vinte meses depois, quando tornava do castelo com a irmã. Os olhos não tinham a nota de deslumbramento que trariam então, iam parados e sombrios, como de manhã e na véspera. Santos, que já reparara nisso, perguntou-lhe o que é que tinha. Ela não sei se lhe respondeu de palavra, se alguma disse, foi tão breve e surda que inteiramente se perdeu. Talvez não passasse de um simples gesto de olhos, um suspiro, ou coisa assim fosse o que fosse. Quando o colpé chegou ao meio do catete, os dos levavam as mãos presas, e a expressão do rosto era de abençoados. Não davam sequer pela gente das ruas, não davam talvez por si mesmos. Leitor, não é muito que percebas a causa daquela expressão e desses dedos abotoados. Já lá ficou dita atrás, quando era melhor deixar que a adivinhasses, mas provavelmente não a adivinharias, não que tenhas o entendimento curto ou escuro, mas porque o homem varia do homem, e tu talvez ficasses com igual expressão, simplesmente por saber que aí é dançar sábado. Santos não dançava, preferia o voltarete, como distracção. A causa era virtuosa, como sabes, na atividade estava gravida, acabava de o dizer ao marido. Aos 30 anos não era cedo nem tarde, era imprevisto. Santos sentiu mais que ela o prazer da vida nova. Eis a revinha a realidade do sonho de Dezenos, uma criatura tirada da coxa de Abraão, como diziam aqueles bons judeus, que a gente queimou mais tarde, e agora empresta generosamente o seu dinheiro às companhias e às nações. Levam juro por ele, mas os hebranismos são dados de graça. Aquele é desses? Santos, que só conhecia a parte do empréstimo, sentia inconscientemente a do hebranismo, e deleitava-se com ele. A emoção atava-lhe a língua, os olhos que estendia a esposa e a cobriam eram de patriarcha, o sorriso parecia chover luz sobre a pessoa amada, abençoada e formosa entre as formosas. Natividade não foi logo, logo, assim, há pouco e pouco é que veio sendo vencida e tinha já a expressão da esperança e da maternidade. Nos primeiros dias, os síptomas desconcertaram a nossa amiga. É duro dizer o ó, mas é verdade. Lá se iam belas e festas, lá ia a liberdade e a folga. Natividade andava já na alta roda do tempo, acabou de entrar por ela, com tal arte que parecia haver ele nascido. Carteava-se com grandes damas, era familiar de muitas, tuteava algumas. Nem tinha só esta casa de Botafogo, mas também outra em Petrópolis, nem só carro, mas também camarote no teatro lírico, não contando os belas do cassino fluminense, os das amigas e os seus, todo o repertorio, em suma, da vida elegante. Era nomeada nas gazetas, pertencia àquele aduzia de nomes planetários que figuram no meio da plebe de astrelas. O marido era capitalista e directa de um banco. No meio disso, a que vinha agora uma criança deforma-o a por Mises, obriga-o a recolher-se, pedir-lhe as noites, adoecer dos dentes e o resto. Tal foi a primeira sensação da mãe, e o primeiro ímpeto foi esmagar o germém. Criou raiva ao marido. A segunda sensação foi melhor. A maternidade, chegando ao meio-dia, era como uma aurora nova e fresca. Natividade viu a figura do filho ou filha brincando na relva da chácara ou no regaço da aia, com três hénos de edade, e este quadro daria aos 34 hénos que teria então um aspecto de vinte e poucos. Foi o que a reconciliou com o marido. Não exagero, também não quero mal a esta senhora. Algumas teriam medo, a maior parte amor. A conclusão é que, por uma ou por outra porta, amor ou vaidade, o que o embrião quer é entrar na vida. Cesar ou João Fernandes, tudo é viver, assegurar a dinastia e sair do mundo o mais tarde que puder. O casal ia calado. Ao desembocar na praia de Botafogo, a enseada trouxe o gosto de costume. A casa descobria-se à distancia, magnífica, Santos deleitou-se de a ver, mirou-se nela, cresceu com ela, subiu por ela. A estatueta de Narciso no meio do jardim, sorriu à entrada delas, a areia fez-se relva, duas andorinhas cruzaram por cima do repuxo, figurando no ar a alegria de ambos. A mesma cerimônia à descida. Santos ainda parou alguns instantes para ver o colpé dar a volta, sair e tornar a cocheira, depois seguiu a mulher que entrava no saguão. Capítulo 7 Uma gestação em cima, esperava por elas perpétua, aquela irmã de natividade, que a acompanhou ao castelo, e lá ficou no carro, onde as deixei para narrar os antecedentes dos meninos. Então? Houve muita gente? Não, ninguém, pulgas. Perpétua também não entenderá a escolha da igreja. Quanto à concorrência, sempre lhe pareceu que seria pouca ou nenhuma, mas o cunhado vinha entrando, e ela calou o resto. Era pessoa circunspecta, que não se perdia por um dito ou gesto descuidado. Entretanto, foi-lhe impossível calar o espanto, quando viu o cunhado entrar e dar à mulher um abraço longo e terno, abrochado por um beijo. Que é isso? Exclamou espantada. Sem reparar no vexame da mulher, Santos deu um abraço à cunhada, e ia dar-lhe um beijo também, se ela não recuasse a tempo e com força. Mas que é isso? Você tirou a sorte grande de Espanha? Não, cousa melhor, gente nova. Santos conservará alguns gestos e modos de dizer dos primeiros Enos, tês que o leitor não chamará propriamente familiares, também não é preciso chamar-lhes nada. Perpétua, afeita a Elas, acabou sorrindo e dando-lhe parabéns. Já então Natividade os deixará para se ir despir. Santos, meio arrependido da expansão, fez-se siriou e conversou da missa e da igreja. Concordou que esta era decrépita e metrida a um canto, mas o alegou razões espirituais. Que a oração era sempre oração, onde quer que a alma falasse a Deus. Que a missa, a rigor, não precisava estrictamente de altar, o rito e o padre bastavam ao sacrifício. Talvez essas razões não fossem propriamente dele, mas ouvidas a alguém, decoradas sem esforço e repetidas com convicção. A cunhada opinou de cabeça que sim. Depois falaram do parente morto e concordaram piamente que era um asno, não disseram este nome, mas a totalidade das apreciações vinha a dar nele, acrescentado de honesto e honestíssimo. Era uma perola, concluiu Santos. Foi a última palavra da necrologia, paz aos mortos. Dar-lhe em deante, vingou a soberania da criança que alvorecia. Não alteraram os hábitos, nos primeiros tempos, e as visitas e os belas continuaram como de antes, até que pouco a pouco, na atividade se fechou totalmente em casa. As amigas iam ver o ar. Os amigos iam visitar os ou jogar cartas com o marido. Na atividade queria um filho, Santos uma filha, e cada um pleiteava a sua escolha com tão boas razões, que acabavam trocando de parecer. Então ela ficava com a filha, e vestia-lhe as melhores rendas e cambraias, enquanto ele enfiava uma beca no rovén advogado, dava-lhe um lugar no parlamento, outro no ministerio. Também lhe ensinava a enriquecer depressa, e ajuda-o ia começando por uma caderneta na caixa econômica, desde o dia em que nascesse até os vinte e um enos. Alguma vez, às noites, se estavam sóis, Santos pegava de um lépice e desenhava a figura do filho, com bigodes ou então riscava uma menina vaporosa. — Deixa, Agostinho, disse-lhe a mulher uma noite, você sempre há de ser criança. E pouco depois, deu por si a desenhar de palavra a figura do filho ou filha, e ambos escolhiam a cor dos olhos, os cabelos, a tês, a estatura. Vês que também ela era criança. A maternidade tem dessas incoerências, a felicidade também, e por fim a esperança, que é a meninice do mundo. A perfeição seria nascer um casal. Assim os desejos do pei e da mãe ficariam satisfeitos. Santos pensou em fazer sobre isso uma consulta espírita. Começava a ser iniciado nessa religião, e tinha a fé noviça e firme. Mas a mulher o pôs-se, a consultar alguém, antes a cabocla do castelo, a adivinha celebra do tempo, que descobria as coisas perdidas e predizia as futuras. Entretanto, recusava também, por desnecessário. Aqui vinha consultar sobre uma duvida, que Dalia Mises estaria esclarecida. Santos achou, em relação à cabocla, que seria imitar as crendices da gente Reles, mas a cunhada acudiu que não, e citou um caso recente de pessoa distinta, um juiz municipal, cuja nomeação foi anunciada pela cabocla. Talvez o ministro da justiça goste da cabocla, explicou Santos. As duas rirão da graça, e assim se fechou uma vez o capítulo da adivinha, pura se abrir-mo-estarde. Por agora é deixar que o feto se desenvolva, a criança se agite e se atire, como impaciente de nascer. Em verdade, a mãe padeceu muito durante a gestação, e principalmente nas últimas semanas. Cuidava trazer um general que iniciava a campanha da vida, a não ser um casal que aprendia a desamar de vespera. Capítulo 8 No dia 7 de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão egoés, que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a impressão do olho, que via dobrado. Tudo esperavam, menos os dos gemeus, e nem por ser o espanto grande, foi menor o amor. Entende-se isto sem ser preciso insistir, assim como se entende que a mãe desse aos dos filhos aquele pão inteiro e dividido do poeta, eu acrescento que o pei fazia a mesma coisa. Viveu os primeiros tempos a contemplar os meninos, a compara-os, a mede-os, a pesa-os. Tinham o mesmo peso e cresciam por igual medida. A mudança ia se fazendo por um só teor. O rosto comprido, cabelos castanhos, dedos finos e tezqui, cruzados os da mão direita de um com os da esquerda de outro, não se podia saber que eram de duas pessoas. Viriam a ter dine ou diferente, mas por hora eram os mesmos estranhões. Começaram a sorrir no mesmo dia. O mesmo dia os viu baptizar. Antes do parto, tinham combinado em dar o nome do pei ou da mãe, segundo fosse o sexo da criança. Sendo um par de rapazes, e não havendo a forma masculina do nome materno, não quis o pei que figurasse só o dele, e meteram-se a catar outros. A mãe propunha franceses ou ingleses, conforme os romances que lia. Algumas novelas russas em moda sugeriram nomes slavos. O pei aceitava uns e outros, mas consultava a terceiros, e não acertava com opinião definitiva. Geralmente, os consultados trariam outro nome, que não era aceito em casa. Também veio a antiga onomástica lusitana, mas sem melhor fortuna. Um dia, estando perpétuo à missa, risou o credo, advertiu nas palavras, os santos a pasta Lós S. Pedro e S. Paulo, e mal pôde acabar a oração. Tinha descoberto os nomes, eram simples e gemeus. Os pais concordaram com ela e a pendência acabou. A alegria de perpétua foi coessa e tamanha como a do pei e da mãe, se não maior. Maior não foi, nem tão profunda, mas foi grande, ainda que rápida. O achado dos nomes valia coessa e que pela feitura das crianças. Viúva, sem filhos, não se julgava incapaz de os ter, e era alguma coisa nomea-os. Contava mais cinco ou seis anos que a irmã. Casara com um tenente de artilharia que morreu capitão na guerra do Peragüei. Era mais baixa que alta, e era gorda, ao contrário de natividade que, sem ser magra, não tinha as mesmas carnes, e era alta e recta. Ambas vendiam saúde. Pedro e Paulo, disse perpétua à irmã e ao cunhado, quando rezei estes dos nomes senti uma coisa no coração, você será madrinha de um, disse a irmã. Os pequenos, que se distinguiam por uma fita de cor, passaram a receber medalhas de ouro, uma com a imagem de S. Pedro, outra com a de S. Paulo. A confusão não cedeu logo, mas tarde, lento e pouco, ficando tal semelhança que os advertidos se enganavam muita vez ou sempre. A mãe é que não precisou de grandes signas externos para saber quem eram aqueles dos pedaços de si mesma. As amas, apesar de os distinguirem entre si, não deixavam de querer mal uma a outra, pelo motivo da semelhança dos seus filhos de criação. Cada uma afirmava que o seu era mais bonito. Natividade concordava com ambas. Pedro seria medico, Paulo advogado, tal foi a primeira escolha das profissões. Mas logo depois trocaram de carreira. Também pensaram em dar um delas à engenharia. A marinha sorria à mãe, pela distinção particular da escola. Tinha só o inconveniente da primeira viagem remota, mas Natividade pensou em meta-limpenhos com o ministro. Santos falava em fazer um delas banqueiro, ou ambos. Assim passavam as horas vadias. Intimos da casa entravam nos cálculos. Houve quem os fizesse ministros, desembargadores, bispos, cardiaes, não peço tanto, dizia o pei. Natividade não dizia nada ao pé de estranhos, apenas sorria, como se tratasse de folguedo de São João, um lançar de dados e ler no livro de sortes a quadra correspondente ao número. Não importa, lá dentro de si cobiçava algum brilhante destino aos filhos. Cria deveras, esperava, rezava às noites, pedia ao céu que os fizesse grandes homens. Uma das amas, parece que a de Pedro, sabendo daquelas ânsias e conversas, perguntou à Natividade por que é que não ia consultar a cabocla do castelo. Afirmou que ela adivinhava tudo, o que era e o que viria a ser, conhecia o número da sorte grande, não dizia qual era nem comprava bilhete para não roubar os escolhidos de Nosso Senhor. Parece que era mandada de Deus. A outra ama confirmou as notícias e acrescentou novas. Conhecia pessoas que tinham perdido e achado joias e escravos. A polícia mesma, quando não acabava de apanhar um criminoso, ia ao castelo falar à cabocla e dizia sabendo, por isso é que não a botava para fora, como os invejosos andavam a pedir. Muita gente não embarcava sem subir primeiro ao morro. A cabocla explicava sonhos e pensamentos, curava de quebranto. Ao jantar, Natividade repetiu ao marido a lembrança das amas. Santos encolheu os hombrês. Depois examinou rindo a sabedoria da cabocla, principalmente a sorte grande era incrível que, conhecendo o número, não comprasse bilhete. Natividade achou que era o mais difícil de explicar, mas podia ser invenção do povo. O Inie pretiqueu ao Xritz, acrescentou rindo. O marido, que estivera na véspera com um desembargador, repetiu as palavras dele que enquanto a policia não pusesse cobro ao escândalo. O desembargador não concluirá. Santos concluiu com um gesto vago. Mas você é espírita, ponderou a mulher. Perdão, não confundamos, replicou ele com gravidade. Sim, podia consentir em nenhuma consulta espírita, já pensara nela. Algum espírito podia dizer-lhe a verdade em vez de uma adivinha de farsa. Natividade defendeu a cabocla. Pessoas da sociedade falavam dela a Sirio. Não queria confessar ainda que tinha fé, mas tinha. Recusando ir outrora, foi naturalmente a insuficiência do motivo que lhe deu a força negativa. Que importava saber o sexo do filho? Conhecer o destino dos dois era mais imperioso e o T.I.L. Velhas ideias que lhe incutiram em criança vinham agora emergindo do saribro e descendo ao coração. Imaginava ir com os pequenos ao morro do castelo, a título de passeio. Para que? Para confirmar o há na esperança de que seriam grandes homens. Não lhe passara pela cabeça a predicção contraria. Talvez a leitora, no mesmo caso, ficasse aguardando o destino, mas a leitora, além de não crer, nem todos creem, pode ser que não conte mais de vinte a vinte e duzenos de idade, e terá a paciência de esperar. Na atividade, de si para si, confessava os trinta e um, e temia não ver a grandeza dos filhos. Podia ser que a visse, pois também se morre velha, e alguma vez de velhice, mas acaso teria o mesmo gosto. Ao serão, a matíria da palestra foi a cabocla do castelo, por iniciativa de santos, que repetia as opiniões da véspera e do jantar. Das visitas, algumas contavam o que ouviam dela. Na atividade, não dormiu aquele à noite sem obter do marido que a deixasse ir com a irmã a cabocla. Não se perdia nada, bastava levar os retratos dos meninos e um pouco dos cabelos. As amas não saberiam nada da aventura. No dia aprazado meteram-se as duas no carro, entre sete e oito horas com pretexto de passeio, e lá se foram para a Rua da Misericórdia. Sabeis já que eles se apearão, entre a igreja de S. José e a camara dos deputados, e subiram aquele à até a Rua do Carmo, onde esta pega com a ladeira do castelo. Indo a subir, hesitaram, mas a mãe era mãe, e já agora faltava pouco para ouvir o destino. Viste que subiram, que desceram, deram os dois mil reis às almas, entraram no carro e voltaram para Botafogo. Capítulo 9 A vista de palácio no Catete, o Colpé e uma vitória cruzaram-se e pararam há um tempo. Um homem saltou da vitória e caminhou para o Colpé. Era o marido de natividade, que ia agora para o Escriptorio, um pouco mais tarde que de costume, por haver esperado a volta da mulher. Ia pensando nela e nos nagúcios da praça, nos meninos e na lei Rio Branco, então discutida na camara dos deputados, o banco era credor da lavoura. Também pensava na cabocla do castelo e no que teria dito a mulher. Ao passar pelo palácio Nova Friburgo, levantou os olhos para ele com o desejo do costume, uma cobiça de possui o ó, sem prever os altos destinos que o palácio viria a ter na república, mas quem então previa nada? Quem prevê coisa nenhuma? Para Santos a questão era só possuir o ó, dar-lhe grandes festas e únicas, celebradas nas gazetas, narradas na cidade entre amigos e inimigos, cheios de admiração, de rancor ou de inveja. Não pensava nas saudades que as matronas futura contariam às suas nitas, menos ainda nos livros de crônicas, scriptos e impressos neste outro século. Santos não tinha a imaginação da posteridade. Via o presente e suas maravilhas. Já lhe não bastava o que era. A casa de Botafogo, posto que Bela, não era um palácio, e depois, não estava tão exposta como aqui no Catrite, passagem obrigada de toda a gente, que olharia para as grandes janelas, as grandes portas, as grandes águias no alto, de asas abertas. Quem viesse pelo lado do mar, veria as costas do palácio, os jardins e os lagos. Oh! Gozo infinito! Santos imaginava os branses, marmars, luzes, flores, danças, caroagens, músicas, ceias. Tudo isso foi pensado depressa, porque a vitória, embora não corresse, os cavolos tinham ordem de moderar a andadura, todavia, não atrasava as rodas para que os sonhos de Santos acabassem. Assim foi que, antes de chegar à Praça da Glória, a vitória avistou o colpé da família, e as duas carragens pararam, a curta distância uma da outra, como ficou dito. Capítulo X O juramento também ficou dito que o marido saiu da vitória e caminhou para o colpé, onde a mulher e a cunhada, adivinhando que ele vinha ter com elas, sorriam de antemão. Não lhe digas nada, aconselhou perpétua. A cabeça de Santos apareceu logo, com as suiças curtas, o cabelo rente, o bigode rapado. Era homem simpático. Quieto, não ficava mal. A agitação com que chegou, parou e falou, tirou-lhe a gravidade com que ia no carro, as mãos postas sobre o castão de ouro da bengala, e a bengala entre os joelhos. Então? Então? Perguntou. Logo digo. Mas que foi? Logo. Bem ou mal? Dá-lhe só se bem. Bem? Coisas futuras. É pessoa séria. Séria, sim, até logo, repetiu na atividade estendendo-lhe os dedos. Mas o marido não podia despegar-se do colpé, queria saber ele mesmo tudo, as perguntas e as respostas, a gente que lá estava à espera, e se era o mesmo destino para os dois, ou se cada um tinha o seu. Nada disso foi escrito como aqui vai, devagar, para que a ruim letra do autor não faça mal à sua prosa. Não, senhor, as palavras de santos sairão de atropelo, umas sobre outras, embrulhadas, sem príncipe ou sem fim. A bela esposa tinha já as orelhas tão afeitas ao falar do marido, mormente em lances de emoção ou curiosidade, que entendia tudo, e ia dizendo que não. A cabeça e o dedo sublinhavam a negativa. Santos não teve remédio e despediu-se. Em caminho, advertiu que, não crendo na cabocla, era ocioso em estar pela predicção. Era mais, era dar razão à mulher. Prometeu não indagar nada quando voltasse. Não prometeu esquecer, e daí a tema com que pensou muitas vezes no oráculo. De resto, elas lhe diriam tudo sem que ele perguntasse nada, e esta certeza trouxe a paz do dia. Não concluas daqui que os fregueses do banco padecessem alguma desatuição aos seus nagúcios. Não era só fita-os, ou perder os olhos no espaço e no tempo, era beijá-os também e apertá-os ao coração. Esqueceu-me dizer que, de manhã, Perpétua mudou primeiro de roupa que a irmã e foi achar o adeante dos berços, vestida como viera do castelo. Logo vi que você estava com os grandes homens, disse ela. Estou, mas não sei em que é que elas serão grandes. Seja em que for, vamos almoçar. Ao almoço e durante o dia, falaram muita vez da cabocla e da predicção. Agora, ao ver entrar o marido, Natividade leu-lhe a dissimulação nos olhos. Quis calar e esperar, mas estava tão ansiosa de lhe dizer tudo, e era tão boa, que resolveu o contrário. Unicamente não teve o tempo de cumprir o ó, antes mesmo de começar, já ele acabava de perguntar o que era. Natividade referiu a subida, a consulta, a resposta e o resto, descreveu a cabocla e o pei. Mas então grandes destinos. Coisas futuras, repetiu ela. Seguramente futuras. Só a pergunta da briga é que não entendo. Brigar por quê? E brigar como? E teriam deveras brigado. Natividade recordou os seus padecimentos do tempo da gestação, confessando que não falou mais delas para o não afligir, naturalmente é o que a outra adivinhou que fosse briga. Mas briga por quê? Isso não sei, nem creio que fosse nada mal. Vou consultar, consultar a quem? Uma pessoa. Já sei, o seu amigo Plácido. Se fosse só amigo não consultava, mas ele é o meu chefe e mestre, tem uma vista clara e comprida, dada pelo céu. Consulto só por hipótese, não digo os nossos nomes, não? Não, Agostinho, não fale disto. Não interrogue ninguém a meu respeito, ouviu. Ande, prometa que não falará disto a ninguém, espíritas nem amigos. O melhor é calar. Basta saber que terão sorte feliz. Grandes homens, coisas futuras. Dior, Agostinho. Mas você não foi em pessoa a cabocla. Não me conhece, nem de nome, viu-me uma vez, não me tornará a ver. Ande, Dior. Você é esquisita. Vá lá, prometo. Que tem que falar-se, assim, por acaso. Não quero. Dior. Pois isto é coisa de juramento. Sem isso, não confio, disse ela sorrindo. Juro. Dior por Deus nosso Senhor. Juro por Deus nosso Senhor. Capítulo 11 Um caso único. Santos cria na santidade do juramento, por isso, resistiu, mas enfim cedeu e jurou. Entretanto, o pensamento não lhe saiu mais da briga uterina dos filhos. Quis esqueceu-a jogou essa noite, como de costume, na seguinte, foi ao teatro, na outra a uma visita, e tornou ao voltarete do costume, e a briga sempre com ele. Era um mistério. Talvez fosse um caso único. Único. Um caso único. A singularidade do caso fel ou agarrar-se mais a ideia, ou a ideia a ele, não posso explicar melhor este fenômeno íntimo, passado lá onde não entra olho de homem, nem bastam reflexões ou conjecturas. Nem por isso durou muito tempo. No primeiro domingo, Santos pegou em si, e foi à casa do doutor Plácido, rua do senador Vergueiro, uma casa baixa, de três janelas, com muito terreno para o lado do mar. Creio que já não existe, datava do tempo em que a rua era o caminho velho, para diferenciar do caminho novo. Perdoa estas minucias. A acção podia ir sem elas, mas eu quero que saibas que casa era, e que rua, e mais digo que ele havia uma espécie de clube, templo ou o que quer que era espírita. Plácido fazia de sacerdote e presidente há um tempo. Era um velho de grandes barbas, óleo azul e brilhante, enfiado em larga camisola de seda. Põe-lhe uma vara na mão, e fica um mal de cu, mas, em verdade, as barbas e a camisola não as trazia por lidar em tal aspecto. Ao contrário de Santos, que teria trocado dez vezes a cara, se não fora a oposição da mulher, Plácido usava as barbas inteiras desde moço e a camisola a dezenos. Venha, venha, disse ele, ande ajudar-me a converter o nosso amigo Aires, a meia hora que procuro incutir-lhe as verdades eternas, mas ele resiste. Não, não, não resisto, acudiu um homem de cerca de quarenta enos, estendendo a mão ao recém-chegado. Capítulo 12 Esse Aires Esse Aires que há reaparece conserva ainda agora algumas das virtudes de aquele tempo, e coeça em nenhum vicio. Não atribuas tal estado a qualquer propósito. Nem creias que vai nisto um pouco de homenagem à modestia da pessoa. Não, senhor, é verdade pura e natural efeito. Apesar dos quarenta enos, ou quarenta e dus, e talvez por isso mesmo, era um belo taipo de homem. Diplomata de carreira, chegar a dias antes do possífico, com uma licença de seis meses. Não me demoro em descrever o imagina só que trazia o que é loudo a fichou, o sorriso aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar da ocasião, a expressão adequada, tudo tão bem distribuído que era um gosto ouviuó e véuó. Talvez a pele da cara rapada estivesse prestes a mostrar os primeiros signos do tempo. Ainda assim o bigode, que era moço na cor e no apuro com que acabava em ponta fina e rija, daria um ar de frescura ao rosto, quando o meio século chegasse. O mesmo faria o cabelo, vagamente grisalho, apartado ao centro. No alto da cabeça havia um inicio de calva. Na botoeira uma flor eterna. Tempo houve foi por ocasião da anterior licença, sendo ele apenas secretário de legação. Tempo houve em que também ele gostou de natividade. Não foi propriamente paixão, não era homem disso. Gostou dela, como de outras joias e raridades, mas tão depressa viu que não era acceito, trocou de conversação. Não era frouxidão ou frieza. Gostava assais de mulheres e ainda mais se eram bonitas. A questão para ele é que nem as queria à força, nem curava de as persuadir. Não era general para escala à vista, nem para assedios demorados, contentava-se de simples passeios militares longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, extremamente cordato. Coincidência interessante, foi por esse tempo que Santos pensou em casal ou com a cunhada, recentemente viúva. Esta parece que queria. Natividade opossi, nunca se soube porquê. Não eram ciúmes, invejas não creio que fossem. O simples desejo de o não ver entrar na família pela porta lateral é apenas uma figura, que vale qualquer das primeiras raipatas cisnegadas. O desgosto de se deu a outra, ou até os felizes ao pé de si, não podia ser, posto que o coração seja o abaismo dos abaismos. Suponhamos que era com o fim de o punir por Avel a amado. Pode ser, em todo caso, o maior obstáculo viria dele mesmo. Posto que viúvo, Aires não foi propriamente casado. Não amava o casamento. Casou por necessidade do afixio, cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro, e pediu à primeira moça que lhe pareceu adequada ao seu destino. Enganou-se, a diferença de temperamento e de espírito era tal que ele, ainda vivendo com a mulher, era como se vivesse só. Não se afligiu com a perda, tinha o feitio do solteirão. Era cordato, repito, embora esta palavra não exprima exatamente o que quero dizer. Tinha o coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à harmonia, senão por tédio à controvérsia. Para conhecer esta aversão, bastava até o avisto entrar, antes, em visita ao casal Santos. Pessoas de fora e da família conversavam da cabocla do castelo. Chega a propósito, conselheiro, disse Perpétua. Que pensa o senhor da cabocla do castelo? Aires não pensava nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa, e fez um gesto de dos sexos. Como insistissem, não escolheu nenhuma das duas opiniões, achou outra, media, que contentou a ambos os lados, coisa rara em opiniões medias. Sabeis que o destino delas é serem desdenhadas. Mas este Aires José da Costa Marcondes Aires tinha que nas controvérsias uma opinião do Bia ou Media pode trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas de tal jeito, que o enfermo, se não sarava, não morria, e é o mais que fazem pílulas. Não lhe queiras mal por isso, a droga amarga engolisse com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunloquios, limpando o monóculo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e absquiuras, fitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou-o logo, outro divergiu um pouco e acabou de acordo, assim terceiro, e quarto, e a sala toda. Não cuides que não era sincero, era ó. Quando não acertava de ter a mesma opinião, e valia a pena escrever a sua, escrevia-a usava também guardar por escrito as descobertas, observações, reflexões, críticas e anecdotas, tendo para isso uma série de cadernos, a que dava o nome de memorial. Naquele anoite escreveu estas linhas, noite em casa da família Santos, sem voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. Desconfio que Natividade ou a irmã quer consulta o A, não será de certo a meu respeito. Natividade e um padre Guedes que lá estava, gordo e maduro, eram as únicas pessoas interessantes da noite. O resto insípido, mas insípido por necessidade, não podendo ser outra coisa mais que insípido. Quando o padre e Natividade me deixavam entregue à insipidez dos outros, eu tentava fugir-lhe pela memória, recordando sensações, revivendo quadros, viagens, pessoas. Foi assim que pensei na Caponi, a quem vi hoje pelas costas, na rua da Quitanda. Conheci-a aqui no finado hotel de D. Pedro, lá vão a Enos. Era dançarina, eu mesmo já a tinha visto dançar em Veneza. Pobre Caponi. Andando, o pé esquerdo saia-lhe do sapato e mostrava no calcanhar da meia um buraquinho de saudade. Afinal torneia a eterna insipidez dos outros. Não acabo de crer como é que esta senhora, aliás tão fina, pôde organizar noites como a de hoje. Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e, se intenções valessem, nenhum livro os valeria, mas não o eram, por mais que tentassem. Enfim, lá vão, esperemos outras noites que tragam melhores sujeitos sem esforço algum. O que o berço dá só a cova o tira, diz um velho adagio nosso. Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever dites insípidos, dico, te quando ele anima mal-nata. Capítulo 13 A epigrafe ora, ele está justamente a epigrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor, por uma lei de solidariedade, especie de troca de serviços, entre o enxadrista e os seus trebelhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça, e afinal umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Talvez conviesse por aqui, de quando em quando, como nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis. Não havendo tabuleiro, é um grande auxílio este processo para acompanhar os lances, mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória as situações diversas. Creio que sim. Fora com diagramas. Tudo irá como se realmente visse jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre Deus e o diabo. Capítulo 14 E a lição do discípulo fique, fique, conselheiro, disse Santos apertando a mão ao diplomata. Aprenda as verdades eternas. Verdades eternas pedem horas eternas, ponderou este, consultando o relogio. Um tal Aires não era fácil de convencer. Plácido falou-lhe de leis científicas para excluir qualquer mácula de seita, e Santos foi com ele. Toda a terminologia espírita saiu fora, e mais os casos, fenômenos, misteriosos, testemunhos, atestados verbas e escriptos. Santos acudiu com um exemplo, dos essíritos podiam tornar juntos a este mundo, e, se brigassem antes de nascer. Antes de nascer, crianças não brigam, replicou Aires, temperando o sentido afirmativo com a entonação dubitativa. Então nega que dos essíritos. Essa camifica, conselheiro. Pois que impede que dos essíritos? Aires viu o abaismo da controvérsia, e forrou-se a vertigem por uma concessão, dizendo, Exau e Jacó brigarão no seio materno, isso é verdade. Conhece-se a causa do conflito. Quanto a outros, dado que briguem também, tudo está em saber a causa do conflito, e não há sabendo, porque a pravidência a esconde da notícia humana. Se fosse uma causa espiritual, por exemplo, por exemplo. Por exemplo, se as duas crianças quiserem ajoelhar-se ao mesmo tempo para adorar o Criador. Há-Ri está um caso de conflito, mas de conflito espiritual, cujos processos escapam à sagacidade humana. Também poderia ser um motivo temporal. Suponhamos a necessidade de se acotovelarem para ficar melhor acomodados, é uma hipótese que a ciência aceitaria, isto é, não sei. Há ainda o caso de quererem ambos a primogenitura. Para que? Perguntou Plácido Conquanto este privilégio esteja hoje limitado às famílias regias, a camara dos iordes e não sei se mais, tem todavia um valor simbólico. O simples gosto de nascer primeiro, sem outra vantagem social ou política, pode dar-se por instinto, principalmente se as crianças se destinarem a galgar os altos deste mundo. Santos afiou o ouvido neste ponto, lembrando-se das coisas futuras. Aires disse ainda algumas palavras bonitas, e acrescentou outras feias, admitindo que a briga podia ser prenúncio de graves conflitos na Terra, mas logo temperou esse conceito com este outro, não importa, não esqueçamos o que dizia um antigo, que a guerra é a mãe de todas as coisas. Ni a minha opinião, em Pedocles, referindo-se à guerra, não o fez só no sentido técnico. O amor, que é a primeira das artes da paz, pode-se dizer que é um duelo, não de morte, mas de vida, concluiu Aires sorrindo leve, como falava baixo, e despediu-se. Capítulo 15 Teste David com o Sibaila e então Disse Santos Não é que o conselheiro, em vez de aprender, ensina-nos. Eu acho que ele deu algumas razões boas. Quando menos, plausíveis, completou o mestre Plácido. Foi pena que se despedisse, continuou Santos, mas felizmente o meu caso é com o Senhor. Venho consulta-o, ó, e as suas luzes são as verdadeiras do mundo. Plácido agradeceu sorrindo. Não era novo o elogio, ao contrário, mas ele estava tão acostumado a ouvir o óculos e o sorriso era já agora um cestro. Não podia deixar de pagar com essa moeda aos seus discípulos. Tratasse, tratasse disto. Aquele a hipótese que eu formulei é um facto real, sute deu com os meus filhos, como... É o que me parece, e vim justamente para que me explique. Nunca lhe falei por temer que achasse absurdo, mas tenho pensado, e suspeito que tal briga se deu, e que é um caso extraordinário. Santos expôs então a consulta, gravemente, com um gesto particular que tinha de arregalar os olhos para arregalar a novidade. Não esqueceu nem escondeu nada, contou a própria ida da mulher ao castelo, com desdém, é verdade, mas ponto por ponto. Plácido ouvia atento, perguntando, voltando atrás, e acabou por meditar alguns minutos. Enfim, declarou que o fenômeno, caso se houvesse dado, era raro, se não único, mas possível. Já o facto de se chamarem Pedro e Paulo indicava alguma rivalidade, porque esses dos apastalós brigaram também. Perdão, mas o baptismo, foi posterior, sei, mas os nomes podem ter sido predestinados, tanto mais que a escolha dos nomes veio, como o Senhor me disse, por inspiração à tia dos meninos. Justamente, de perpétua é muito devota. Muito. Creio que os próprios escíritos de S. Pedro e S. Paulo houvessem escolhido aquela senhora para inspirar os nomes que estão no credo, advirta que ela reza muitas vezes o credo, mas foi naquela ocasião que se lembrou delas. Exato, exacto. O doutor foi à estante e tirou uma bíblia, encadernada em couro, com grandes fechos de metal abriu a epistola de S. Paulo aos galotas, e leu a passagem do capítulo 2, versículo 11, em que o apóstolo conta que, indo a Antiochia, onde estava S. Pedro, resistiu-lhe na cara. Santos leu e teve uma ideia. As ideias querem-se festejadas, quando são belas, e examinadas, quando novas, a dele era há um tempo nova e bela. Deslumbrado, ergueu a mão e deu uma palmada na folha, bradando, sem contar que este número 11 do versículo, composto de dos algarismos eguais, um e um, é um número gêmeo, não lhe parece? Justamente. E mais, o capítulo é o segundo, isto é, dos, que é o próprio número dos irmãos gêmeos. Mistírio ou engendra mistírio. Havia mais de um elo íntimo, substancial, escondido, que ligava tudo. Briga, Pedro e Paulo, irmãos gêmeos, nílmaros gêmeos, tudo eram éguas de mistírio ou que elas agora rasgavam, nadando e brasejando com força. Santos foi mais ao fundo, não seriam os dos meninos os próprios escíritos de S. Pedro e de S. Paulo, que renasciam agora, e ele, peidos dos apastalós. A fé transfigura, santos tinham um arco eisai divino, trepou em si mesmo, e os olhos ordinariamente sem expressão, pareciam entornar a chama da vida. Peide apastalós. E que apastalós? Plácido esteve cuei-sai, cuei-sai a crer também, achava-se dentro de um mar torvo, soturno, onde as vozes do infinito se perdiam, mas logo lhe acudia que os escíritos de S. Pedro e S. Paulo tinham chegado à perfeição, não tornariam cá. Não importa, seriam outros, grandes e nobres. Os seus destinos podiam ser brilhantes, tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia. Deixe às senhoras as suas crenças da meninice, concluiu, se elas têm fé na tal mulher do castelo, e acham que é um veículo de verdade, não as desminta por hora. Diga-lhes que eu estou de acordo com o seu oráculo. Teste David com o Sibaila. Digo, digo. Escreva a pres. Plácido foi à secretaria, escreveu o verso, e deu-lhe o papel, mas já então Santos advertira que mostra-o a mulher era confessar a consulta espírita, e naturalmente o perjuriu. Referiu ao amigo os escrúpulos de natividade e pediu que calassem tudo. Estando com ela, não lhe diga o que se passou entre nós. Saiu logo depois, arrependido da indiscrição, mas deslumbrado da revelação. E achei-o de nílmaros da escritura, de Pedro e Paulo, de Exaú e Jacó. O ar da rua não espanou a poeira do mistério ou, ao contrário, o céu azul, a praia sossegada, os montes verdes como que o cercavam e cobriam de um vio mais transparente e infinito. A rixa dos meninos, facto raro ou único, era uma distinção divina. Contrariamente à esposa, que cuidava somente da grandeza futura dos filhos, Santos pensava no conflito passado. Entrou em casa, correu aos pequenos, e acarinhou-os com tão estranha expressão, que a mãe desconfiou alguma coisa, e quis saber o que era. Não é nada, respondeu ele rindo. É alguma coisa, anda, acaba. Que há de ser? Seja o que for, Agostinho, acaba. Santos pediu-lhe que se não zangasse, e contou tudo, a sorte, a rixa, a escritura, os apastalos, o cibolo, tudo tão espalhadamente, que ela mal pôde entender, mas entendeu ao final, e replicou com os dentes cerados, a... Você? Você? Perdoa, amiguinha, estava tão ansioso de saber a verdade. E nota que eu creio na cabocla, e o doutor também, ele até me escreveu isto em latim, concluiu tirando e lendo o papelinho, teste David com Sibaila. Capítulo 16 Paternalismo De aí a pouco, Santos pegou na mão da mulher, que a deixou ir à toa, sem apertar a dele, ambos fitavam os meninos, tendo esquecido a zanga para só ficar em paz. Já não era espiritismo, nem outra religião nova, era a mais velha de todas, fundada por Adão e Eva, a qual chama, se queres, paternalismo. Rezavam sem palavras, persignavam-se sem dedos, uma espécie de cerimônia quieta e muda, que abrangia o passado e o futuro. Qual delas era o padre, qual o sacristão, não sei, nem é preciso. A missa é que era a mesma, e o evangelho começava como o de S. João, emendado no príncipe o era o amor, e o amor se fez carne. Mas venhamos aos nossos gemeus. Capítulo 17 Tudo o que restringe os gemeus, não tendo o que fazer, iam mamando. Nesse afixe ou portavam-se sem rivalidade, a não ser quando as amas estavam às boas, e elas mamavam ao pé um do outro, cada qual então parecia querer mostrar que mamava mais e melhor, passeando os dedos pelo seio amigo, e chupando com alma. Elas, a sua parte, tinham glória dos peitos e os comparavam entre si, os pequenos, fartos, soltavam afinal os bicos e riam para elas. Se não fosse a necessidade de pôr os meninos em pé, crescidos e homens, espraiava este capítulo. Realmente, o espectáculo, posto que comum, era belo. Os puraltas nutriam-se ao contrário dos pais, sem as artes do cozinheiro, nem a vista das comidas e bebidas, todas postas em cristais e porcelanas para emendar ou colorir a dura necessidade de comer. A elas nem se lhes via a comida, a boca ligada ao peito não deixava aparecer o leite. A natureza mostrava-se satisfeita pelo riso ou pelo somno. Quando era o somno, cada uma levava o seu menino ao berço, e ia cuidar de outra coisa. Este cotejo dar-me ia três ou quatro páginas solidas. Uma página bastava para os chocalhos que embelezavam os pequenos, como se fosse a própria música do céu. Elas sorriam, estendiam as mãos, alguma vez zangavam-se com as negaças, mas tanto que LH os davam, calavam-se, e se não podiam tocar não se zangavam por isso. A propósito de chocalhos, diria que esses instrumentos não deixam memória de si, alguém que os veja em mãos de crianças, se parecer que lhe lembram os seus, se ei logo no engano, e adverte que a recordação há de ser mais recente, alguma arenga do ano passado, se não foi a vaca de leite da vespera. A operação de desmamar podia fazer-se em meia linha, mas as lástimas das amas, as despedidas, as bichas de ouro que a mãe deu a cada uma delas, como um presente final, tudo isso exigia uma boa página ou mais. Poucas linhas bastariam para as amas secas, porquanto não diria se eram altas nem baixas, feias ou bonitas. Eram mansas, zelosas do afiche ou, amigas dos pequenos, e logo uma da outra. Cavalinhos de pau, bandeirolas, teatros de bonecos, barretinas e tambores, toda a quinquilharia da infância ocuparia muito mais que o lugar de seus nomes. Tudo isso restrinjo só para não enfadar a leitora curiosa de ver os meus meninos homens e acabados. Vamos vê-os, querida. Com pouco, estão crescidos e fortes. Depois, entregos a si mesmos, elas que abram a ferro ou língua, ou simples cotovelos, o caminho da vida e do mundo. Capítulo 18 De como vieram crescendo e os que vêm crescendo A semelhança, sem os confundir já, continuava a ser grande. Os mesmos olhos claros e atentos, a mesma boca cheia de graça, as mãos finas, e uma cor viva nas faces que as fazia crer pintadas de sangue. Eram sadios, exceptuada a crise dos dentes, não tiveram molestia alguma, porque eu não conto uma ou outra indigestão de doces, que os pais lhes davam, ou elas tiravam as escondidas. Eram ambos gulosos, Pedro mais que Paulo, e Paulo mais que ninguém. Aos sete enos eram duas obras-primas, ou antes uma só em dos volumes, como quiseres. Em verdade, não havia por toda aquela praia, nem por flamegos ou glórias, cajus e outras redondezas, não havia uma, quanto mais duas crianças tão graciosas. Nota que eram também robustos. Pedro com um murro derrubava Paulo, em compensação, Paulo com um pontapé deitava Pedro ao chão. Corriam muito na chácara por aposta. Alguma vez quiseram trepar as árvores, mas a mãe não consentia, não era bonito. Contentavam-se de espiar cá de baixo a fructa. Paulo era mais agressivo, Pedro mais dissimulado, e, como ambos acabavam por comer a fructa das árvores, era um moleque que a ia buscar acima, fosse a cascudo de um ou com promessa de outro. A promessa não se cumpria nunca, o cascudo, por ser antecipado, cumpria-se sempre, e às vezes com repetição depois do serviço. Não digo com isto que um e outro dos gêmeos não soubessem agredir e dissimular, a diferença é que cada um sabia melhor o seu gosto, coisa tão obvia que custa escrever. Obedeciam aos pais sem grande esforço, posto fossem teimosos. Nem mentiam mais que outros meninos da cidade. Ao cabo, a mentira é alguma vez meia-virtude. Assim é que, quando elas disseram não ter visto furtar um relogio da mãe, presente do Pei, quando eram noivos, mentiram conscientemente, porque a criada que o tirou foi apanhada por elas em plena acção de furto. Mas era tão amiga delas. E com teis legrimas lhes pediu que não dissessem a ninguém, que os gêmeos negaram absolutamente ter visto nada. Contavam sete anos. Aos nove, quando já a moça ia longe, é que descobriram, não sei a que propósito, o caso escondido. A mãe quis saber por que que elas calaram outrora, não souberam explicar-se, mas é claro que o silencio de 1878 foi obra da afeição e da piedade, e daí a meia-virtude, porque alguma cousa pagar amor com amor. Quanto à revelação de 1880 só se pode explicar pela distância do tempo. Já não estava presente a boa Michelina, talvez J.A. estivesse morta. Demais, veio tão naturalmente a referência, mas, por que que vocês até agora não me disseram? Teimava a mãe. Não sabendo mais que razão dessem, um delas, creio que Pedro, resolveu acusar o irmão, foi ele, mamãe. Eu? Redarguiu Paulo. Foi ele, mamãe, ele é que não disse nada. Foi você. Foi você. Não minta. Mentiroso é ele. Cresceram um para o outro. Na atividade acudiu prestemente, não tanto que impedisse a troca dos primeiros murros. Segurou-lhes os braços a tempo de evitar outros, e, em vez de os castigar ou ameaçar, beijou-os com tamanha ternura que elas não acharam melhor ocasião de lhe pedir doce. Tiveram doce, tiveram também um passeio, à tarde, no carrinho do Pei. Na volta estavam amigos ou reconciliados. Contaram a mãe o passeio, a gente da rua, as outras crianças que olhavam para elas com inveja, uma que metia o dedo na boca, outro no nariz, e as moças que estavam às janelas, algumas que os acharam bonitos. Neste último ponto divergiam, porque cada um delas tomava para si só as admirações, mas a mãe interveio, foi para ambos. Vocês são tão parecidos, que não podia ser senão para ambos. E sabem por que que as moças elogiaram vocês? Foi por ver que iam amigos, chegadinhos um ao outro. Meninos bonitos não brigam, ainda menos sendo irmãos. Quero ver os quietos e amigos, brincando juntos sem rusga nem nada. Estão entendendo? Pedro respondeu que sim, Paulo esperou que a mãe repetisse a pergunta, e deu igual resposta. Enfim, porque esta mandasse, abraçaram-se, mas foi um abraçar sem gosto, sem força, coeças sem braços, encostaram-se um ao outro, estenderam as mãos às costas do irmão, e deixaram Enias cair. De noite, na alcova, cada um delas concluiu para si que devia os obsequios daquele é tarde, o doce, os beijos e o carro, a briga que tiveram, e que outra briga podia render tanto ou mais. Sem palavras, como um romance ao piano, resolveram ir à cara um do outro, na primeira ocasião. Isto que devia ser um laço armado à ternura da mãe, trouxe ao coração de ambos uma sensação particular, que não era só consolo e desforra do soco recebido naquele dia, mas também satisfação de um desejo íntimo, profundo, necessário. Sem ódio, disseram ainda algumas palavras de cama a cama, riram de uma ou outra lembrança da rua, eit que o somno entrou com os seus pés de lã e bico calado, e tomou conta da alcova inteira. CAPÍTULO XIX APENAS DUAS QUARENTA E ENOSO Terceira causa, um dos meus propostos neste livro é não lhe pôr legrimas. Entretanto, não posso calar as duas que rebentaram certa vez dos olhos de natividade, depois de uma rixa dos pequenos. Apenas duas, e foram morrer-lhe aos cantos da boca. Tão depressa as verteu como as engoliu, renovando as avessas e por palavras mudas o fecho daquela e as histórias de crianças, entrou por uma porta, saiu pela outra, manda é o rei nosso senhor que nos conte outra. E a segunda criança contava a segunda história, a terceira terceira, a quarta quarta, até que vinha o fastio ou o somno. Pessoas que datam do tempo em que se contavam tês histórias afirmam que crianças não punham naquela e a fórmula nenhuma monárquica, fosse absoluta, fosse constitucional, era um modo de ligar o seu decameron delas, herdado do velho reino português, quando os reis mandavam o que queriam, e a nação dizia que era muito bem. Engolidas as duas legrimas, Natividade riu da própria fraqueza. Não se chamou tola, porque esses desabafos raramente se usam, ainda em particular, mas no secreto do coração, lá muito ao fundo, onde não penetra óleo de homem, creio que sentiu alguma coisa parecida com isso. Não tendo prova clara, limitou-me a defender a nossa dona. Em verdade, qualquer outra viveria a tremer pela sorte dos filhos, uma vez que houverá a rixa anterior e interior. Agora as lutas eram mais frequentes, as mãos cada vez mais aptas, e tudo fazia receiar que elas acabassem estripando-se um ao outro. Mas aqui surgia a ideia da grandeza e da prosperidade com as as futuras, e esta esperança era como um lenço que enxugasse os olhos da Bela Senhora. As Sibailas não terão dito só do mal, nem os profetas, mas ainda do bem, e principalmente dele. Com esse lenço verde enxugou ela os olhos, e teria outros lenços, se aquele ficasse roto ou enxovalhado, um, por exemplo, não verde como a esperança, mas azul, como a alma dela. Ainda lhes não disse que a alma de natividade era azul. Arrifica! Um azul celeste, claro e transparente, que alguma vez se embruscava, raro tempestuava, e nunca a noite escurecia. Não, leitor, não me esqueceu a idade da nossa amiga, lembra-me como se fosse hoje. Chegou assim aos quarenta e é noz. Não importa, o céu é mais velho e não trocou de cor. Uma vez que lhe não atribuas ao azul da alma nenhuma significação romântica, estás na conta. Quando muito, no dia em que perfez aquela idade, a nossa dona sentiu um calefrio. Que passara? Nada, um dia mais que na vespera, algumas horas apenas. Toda uma questão de número, menos que número, o nome do número, esta palavra quarenta, eis o mal e único. Daí a melancolia com que ela disse ao marido, agradecendo o mimo do aniversário, estou velha, a gostinho. Santos quis esganauá brincando. Pois faria mal se a esganasse. Na atividade ainda tinha as formas do tempo anterior à concepção, a mesma flexibilidade, a mesma graça miúda e viva. conservava o donaire dos trinta. A costureira punha em relevo todos os pensamentos restantes da figura, e ainda lhe emprestava alguns do seu bolsinho. A cintura teimava em não querer engrossar, e os quadris e o colo eram do mesmo estofador antigo. Há dessas regiões em que o verão se confunde com o outono, como se dá na nossa terra, onde as duas estações só diferem pela temperatura. Nela nem pela temperatura. Maio tinha o calor de janeiro. Ela, aos quarenta anos, era a mesma senhora verde, com a mesmíssima alma azul. Esta cor vinha-lhe do Pei e do avô, mas o Pei morreu cedo, antes do avô, que chegará aos oitenta e quatro. Nessa idade cria sinceramente que todas as deliciais deste mundo, desde o café de manhã até os somnos sossegados haviam sido inventados somente para ele. O melhor cozinheiro da terra nascerá na China, para o único fim de deixar família, pétrea, língua, religião, tudo, e vir assar-lhe as costeletas e fazer-lhe o chá. As estrelas davam às suas noites um aspecto esplendido, o luar também, e a chuva, se chovia, era para que ele descansasse do sol. Lá está agora no cemitério de S. Francisco Xavier, se alguém pudesse ouvir a voz dos mortos, dentro da sepultaraz, ouviria Adele, bradando que é tempo de fechar a porta ao cemitério e não deixar entrar ninguém, uma vez que ele já lá descansa para todos sempre. Morreu azul, se chegasse aos cem enos, não teria outra cor. Ora, se a natureza queria poupar esta senhora, a riqueza dava a mão à natureza, e de uma e de outra saía a mais bela cor que alma de gente pode ter. Tudo concorria assim para lhe secarem os olhos depressa, como vimos atrás. Se ela bebeu aquelas duas legrimas solitérias, pudera ter bebido outras pela idade adiante, e isto é ainda uma prova daquele matiz espiritual, mostrará assim que as tem poucas, e engole-as para poupá-las. Mas há ainda uma terceira causa que dava a esta senhora o sentimento da cor azul, causa tão particular que merecia ir em capítulo seu, mas não vai, por economia. Era a isenção, era o ter atravessando a vida intacta e pura. O cabo das tormentas converteu-se em cabo da boa esperança, e ela venceu a primeira e a segunda mocidade, sem que os ventos lhe derribassem a nau, nem as ondas a engolissem. Não negaria que alguma alufada mais rija pudera levar-lhe a vela do traquete, como no caso de João de Melo, ou ainda pior, no de Aires, mas foram bocejos de Adamastor. Consertou a vela depressa e o gigante ficou atrás cercado de Fitts, enquanto ela seguiu o caminho da Índia. Agora lembrava-se da viagem práspora. Honrava-se dos ventos inúteis e perdidos. A memória trazia-lhe o sabor do perigo passado. Eis aqui a terra encoberta, os dos filhos nados, criados e amados da fortuna. Capítulo XX A joia os quarenta e um hénos não lhe trouxeram arrepio. Já estava acostumada à casa dos quarenta. Sentiu sim, um grande espanto, acordou e não viu o presente do costume, a sorpresa do marido ao pé da cama. Não a achou no tocador, abriu gavetas, espiou, nada. Creu que o marido esquecerá a data e ficou triste, era a primeira vez. Desceu olhando, nada. No gabinete estava o marido, calado, metido consigo, a ler jornaês, mal lhe estendeu a mão. Os rapazes, apesar de ser domingo, estudavam a um canto, vieram dar-lhe o beijo do costume e tornaram aos livros. A mãe ainda relanciou os olhos pelo gabinete, a ver se achava algum mimo, um painel, um vestido, foi tudo vão. Embaixo de uma das folhas do dia que estava na cadeira fronteira a do marido podia ser que nada. Então sentou-se, e, abrindo a folha, ia dizendo consigo, será possível que não se lembre do dia de hoje? Será possível? Os olhos entraram a ler à toa, saltando as notícias, tornando-o atrás. De fronte o marido espreitava a mulher, sem absolutamente importar-lhe o que parecia ler. Assim se passaram alguns minutos. De repente, Santos viu uma expressão nova no rosto de natividade, os olhos dela pareciam crescer, a boca entreabriu-se, a cabeça ergueu-se, a dele também, ambos deixaram a cadeira, deram dos passos e caíram nos braços um do outro, como dos namorados desesperados de amor. Um, dois, três, muitos beijos. Pedro e Paulo, espantados, estavam ao canto, de pé. O pei, quando pôde falar, disse-lhes, venham beijar a mão da senhora baronesa de Santos. Não entenderam logo. Natividade não sabia que fizesse, dava a mão aos filhos, ao marido, e tornava ao jornal para ler e reler que no despacho imperial da véspera o senhor Agostinho José dos Santos fora agraciado com o título de barão de Santos. Compreendeu tudo. O presente do dia era aquele, o Ourives desta vez foi o imperador. Vão, vão, agora podem ir brincar, disse o pei aos filhos. E os rapazes saíram a espalhar a notícia pela casa. Os criados ficaram felizes com a mudança dos eimas. Os próprios escravos pareciam receber uma parcela de liberdade e condecoravam-se com ela, em ambaronesa, exclamavam saltando. E João puxava Maria, batendo castanholas com os dedos, Gente, quem é esta criula? Sou escrava de nhan baronesa. Mas o imperador não foi o único Ourives. Santos tirou do bolso uma caixinha, com um broche em que a coroa nova rutilava de brilhantes. Na atividade agradeceu-lhe a joia e consentiu em Poá, para que o marido a visse. Santos sentia-se autor da joia, inventor da forma e das pedras, mas deixou logo que ela a tirasse e guardasse, e pegou das gazetas, para lhe mostrar que em todas vinha a notícia, algumas com adjetivo, conceituado aqui, l-distincto, etc. Quando Perpétua entrou no gabinete, achou-os andando de um lado para outro, com os braços passados pela cintura, conversando, calando, mirando os pés. Também ela deu e recebeu abraços. Toda a casa estava alegre. Na chácara as árvores pareciam mais verdes que nunca, os botões do jardim explicavam as folhas, e o sol cobria a terra de uma claridade infinita. O céu, para colaborar com o resto, ficou azul o dia inteiro. Logo cedo entraram a vir cartões e cartas de parabéns. Mais tarde visitas. Homens do foro, homens do comercio, homens de sociedade, muitas senhoras, algumas titulares também, vieram ou mandaram. Devedores de santos acudiram depressa, outros preferiram continuar o esquecimento. Nomens houve que elas só puderam reconhecer a força de grande pesquisa e muito almanac. Capítulo XX e um ponto escuro Sei que há um ponto escuro no capítulo que passou, escrevo este para esclarecer o ó. Quando a esposa inquiriu dos antecedentes e circunstâncias do despacho, Santos deu as explicações pedidas. Nem todas seriam estrictamente exactas, o tempo é um rato roedor das coisas, que as diminuiu ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto. De mais, a matíria era tão propícia ao alvoroço que facilmente traria confusão à memória. Há, nos mais graves acontecimentos, muitos pormenores que se perdem, outros que a imaginação inventa para suprir os perdidos, e nem por isso a história morre. Resta saber, é o ponto escuro, como é que Santos pôde calar por longos dias um negocio tão importante para ele e para a esposa. Em verdade, esteve mais de uma vez a dizer por palavra ou por gesto, se achasse algum, aquele segredo de poucos, mas, sempre havia uma força maior que lhe tapava a boca. Ao que parece, foi a expectação de uma alegria nova e inesperada que lhe deu a alma de pacientar. Naquele achina do gabinete tudo foi composto de antemão, o silencio, a indiferença, os filhos que ele posele, estudando ao domingo, só para o efeito daquele afrez, venham beijar a mão da senhora baronesa de Santos. Capítulo XX e agora um salto que os dos gêmeos participassem da lua de mel nobiliaria dos pais não é coisa que se precise escrever. O amor que lhes tinham bastava a explicar o ó, mas acresce que, havendo o título produzido em outros meninos dos sentimentos opostos, um de estima, outro de inveja, Pedro e Paulo concluíram ter recebido com ele um marido especial. Quando, mais tarde, Paulo adotou a opinião republicana nunca envolveu aquela distinção da família na condemnação das instituições. Os estados de alma que daqui nasceram davam matíria a um capítulo especial, se eu não preferisse agora um salto, e ir a 1886. O salto é grande, mas o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo, uma flor, um passaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. Nada em cima de invisível é a mais subtil obra deste mundo, e a caso do outro. Capítulo XX e quando tiverem barbas naquele ano, uma noite de agosto, como estivessem algumas pessoas na casa de Botafogo, suti deu que uma delas, não sei se homem ou mulher, perguntou aos dos irmãos que idade tinham. Paulo respondeu, nasci no aniversário do dia em que Pedro e caiu do trono. E Pedro, nasci no aniversário do dia em que sua majestade subiu ao trono. As respostas foram simultaneias, não sucessivas, tanto que a pessoa pediu-lhes que falasse cada um por sua vez. A mãe explicou, nasceram no dia 7 de abril de 1870. Pedro repetiu vagarosamente, nasci no dia em que sua majestade subiu ao trono. E Paulo, em seguida, nasci no dia em que Pedro e caiu do trono. Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva. Paulo explicou-se, Pedro contestou a explicação e deu outra, e a sala viraria clube, Se a mãe não os acomodasse por esta maneira, isto hão de ser grupos de colegio, vocês não estão em idade de falar em política. Quando tiverem barbas As barbas não queriam vir, por mais que elas chamassem o buço com os dedos, mas as opiniões políticas e outras vinham e cresciam. Não eram propriamente opiniões, não tinham reais as grandes nem pequenas. Eram, mal comparando, gravatas de cor particular, que elas atavam ao pescoço, à espera que a cor cansasse e viesse outra. Naturalmente cada um tinha a sua. Também se pode crer que a de cada um era, mais ou menos, adequada à pessoa. Como recebiam as mesmas aprovações e distincções nos exames, faltava-lhes matíria a invejas, e, se a ambição os dividisse algum dia, não era por hora águia nem condor, ou sequer filhote, quando muito, um ovo. No colegio de Pedro II todos lhes queriam bem. As barbas é que não queriam vir. Que é que se lhes há de fazer quando as barbas não querem vir? Esperar que venham por seu pé, que apareçam, que crissam, que embranqueçam, como é seu costume delas, salvo as que não embranquecem nunca, ou só em parte e temporariamente. Tudo isto é sabido e banal, mas dá em sejo a dizer de duas barbas do último gênero, celebras naquele tempo, e ora totalmente esquecidas. Não tendo outro lugar em que fale delas, aproveito este capítulo, e o leitor que volte à página, se prefere ir atrás da história. Eu ficarei durante algumas linhas, recordando as duas barbas mortas, sem as entender agora, como não as entendemos então, as mais inexplicáveis barbas do mundo. A primeira daquelas barbas era de um amigo de Pedro, um capocho, um italiano, Frei asterisco asterisco asterisco. Podia escrever-lhe o nome e ninguém mais o conheceria, mas prefiro esse signal trino, número de mistério, expresso por estrelas, que são os olhos do céu. Tratasse de um frade. Pedro não lhe conheceu a barba preta, mas já grisalha, longa e basta, adornando uma cabeça máscula e formosa. A boca era risonha, os olhos rútilos. Ria por ela e por elas, tão docemente que metia a gente no coração. Tinha o peito largo, as espadoas fortes. O pé no, atado à sandélia, mostrava aguentar um corpo de Hércules. Tudo isso meigo e espiritual, como uma página evangélica. A fé era viva, a afeição segura, a paciência infinita. Frei asterisco 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 despediu-se um dia de Pedro. E ao interior, Minas, Rio Janeiro, S. Paulo, creio que é o Paraná também viagem espiritual, como a de outros confrades, e lá ficou por um semestre ou mais. Quando voltou trouxe-nos a todos grande alegria e maior espanto. A barba estava negra, não sei se tanto ou mais que dê antes, mas negríssima e brilhantíssima. Não explicou a mudança, nem ninguém lhe perguntou por ela, podia ser milagre ou capricho da natureza, também podia ser correcção de homem, posto que o último caso fosse mais difícil de crer que o primeiro. Durou nove meses esta cor, feita outra viagem por trinta dias, a barba apareceu de prata ou de neve, como vos parecer mais branca. Quanto à segunda de tês barbas, foi ainda mais espantosa. Não era de frade, mas de maltrapilho, um sujeito que vivia de dividas, e na mocidade corrigirão um velho rifão da nossa língua por esta maneira, paga o que divos, vê o que te não fica. Chegou aos cinquenta e é nós sem dinheiro, sem emprego, sem amigos. A roupa teria a mesma idade, os sapatos não menor que ela. A barba é que não chegou aos cinquenta, ele pintava-a de negro e mau, provavelmente por não ser a tinta de primeira qualidade e não possuir espelho. Andava só, descia ou subia muita vez a mesma rua. Um dia dobrou a esquina da vida e caiu na Praça da Morte, com as barbas enxovalhadas, por não haver quem LH as pintasse na santa casa. Or, Benner, para falar como o meu capucho, por que é que este e o mau trapilho voltaram do grisalho ao negro? A leitora que adivinhe, se pode, dou-lhe vinte capítulos para alcançar o ó. Talvez eu, por essas alturas, lobrigue alguma explicação, mas por ora não sei nem aventuro nada. Vá que malignos atribuam a freia asterisco 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 alguma paixão profana, ainda assim não se compreende que ele se descobrisse por aquele modo. Quanto ao mau trapilho, a que damas queria ele agradar, a ponto de trocar alguma vez o pão pela tinta? Que um e outro cedessem ao desejo de prender a mocidade fugitiva, pode ser. O frade, lido na escritura, sabendo que Israel chorou pelas cebolas do Egipto, teria também chorado, e as suas legrimas cairão negras. Pode ser, repito. Este desejo de capturar o tempo é uma necessidade da alma e dos queixos, mas ao tempo dá Deus a beascorpos. Capítulos Chivrubus Pierre e Luís XVI Tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que, um dia, chegaram a incorporar-se em alguma coisa. Iam descendo pela rua da Carioca. Havia ele uma loja de vidraceiro, com espelhos de vário ou tamanho, e, mais que espelhos, também tinha retratos velhos e gravuras baratas, com e sem caixilho. Pararam alguns instantes, olhando à toa. Logo depois, Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI, entrou e comprou-o por oitocentos res, era uma simples gravura atada ao mostrador por um barbante. Paulo quis ter igual fortuna, adequada às suas opiniões, e descobriu um Rubus Pierre. Como o lojista pedisse por este 1200, Pedro exaltou-se um pouco. Então o senhor vende mais barato um rei, e um rei mártar. Há de perdoar, mas é que esta outra gravura custou-me mais caro, redarguiu o velho lojista. Nós vendemos conforme o preço da compra. Veja, está mais nova. Lá isso, não, acudiu Paulo. São do mesmo tempo, mas é que este vale mais que aquele. Ouvi dizer que também era rei, qual, rei? Responderam os dos. Ou que o céu, ó, não sei bem. Que eu de histórias, apenas conheço a dos mouros que aprendi na minha terra com a avó, alguns bocados em verso. E ele ainda a moras lindas, por exemplo, esta, apesar do nome, creio que era Moura, ou ainda é, se vive. Mal lhe saiba ao marido. Foi a um canto e trouxe um retrato de Madame de Stael, com o famoso turbante na cabeça. Ó efeito da beleza. Os rapazes esqueceram por um instante as opiniões políticas e ficaram a olhar longamente a figura de Kerina. O lojista, apesar dos seus setenta enos, tinha os olhos babados. Cuidou de sublinhar as formas, a cabeça, a boca um tanto grossa, mas expressiva, e dizia que não era caro. Como nenhum quisesse comprar o ar, talvez por ser só uma, disse-lhes que ainda tinha outro, mas esse era uma pouca vergonha fresca e os deuses lhe perdoariam, quando soubessem que ele não quis mais que abrir o eputaita aos fregueses. E foi a um armário, tirou-o de lá, e trouxe uma diana, nua como vivia cá embaixo, outrora, nos matos. Nem por isso a vendeu. Teve de contentar-se com os retratos políticos. Quis ainda ver se colhia algum dinheiro, vendendo-lhes um retrato de Pedro I., encaixilhado, que pendia da parede, mas, Pedro recusou por não ter dinheiro disponível, e Paulo disse que não daria um vintem pela cara de traidores. Antes não disse-se nada. O lojista, tão depressa, lhe ouviu a resposta como despiu as formas obsequiosas, vestiu outras indignadas, e bradou que sim, senhor, que o moço tinha razão. Tem muita razão. Foi um traidor, mau filho. Mau irmão, mau tudo. Fez todo o mal que pôde a este mundo, e no inferno, onde está, se a religião não mente, deve ainda fazer mal ao diabo. Este moço falou há pouco em Rei Martar, continuou mostrando-lhes um retrato de D. Miguel de Bragança, meio perfil, sobre casaca, mão ao peito. Este é que foi um verdadeiro mártar daquele, que lhe roubou o trono, que não era seu, para dar-lhe a quem não pertencia, e foi morrer a mingo ao meu pobre rei e senhor, dizem que na Alemanha, ou não sei onde. Ah! Malhados! Ah! Filhos do diabo! Os senhores não podem imaginar o que era aquele a canalha de liberas. Liberas! Liberas do alheio! É tudo a mesma farinha, reflexionou Paulo. Eu não sei se elas eram de farinha, sei que levaram muita pancada. Venceram, mas apanharam deveras. Meu pobre rei! Pedro quis responder ao remoque do irmão, e propôs comprar o retrato de Pedro e... Quando o lojista tornou a si, começou a negociar a venda, mas não poderão entender-se no preço, Pedro dava os mesmos 800 res do outro, o lojista pedia dos mil res. Notava-lhe que estava encaixilhado, e Luís XVI não, além disso, era mais novo. E vinha à porta, a buscar melhor luz, chamava-lhe a atrição para o rosto, os olhos principalmente, que bela expressão que tinham. E o manto imperial, que lhe custa dar dos mil res. Dou-lhe dez tostões, serve. Não serve. Pois então, veja sempre. Pois isto não vale até três mil res. Zero papel não está encardido, a gravura é fina. Dez tostões, já disse. Não, senhor. Olhe, por dez tostões leve este de Demiguel, o papel está bem conservado, e, com pouco dinheiro, manda-lhe pôr um caixilho. Vá, dez tostões. Se eu já estou arrependido. Dez tostões pelo imperador. Ah, isso não. Custou-me mil e setecentos, há três semanas, ganho uns trezentos res, coiça e nada. Ganho menos com o senhor Demiguel, mas também concordo que é menos procurado. Este de D. Pedro I, se passar amanhã, talvez já o não ache. Vá, sim. Eu passo depois. Paulo já ia andando e mirando rubes-pierre, Pedro alcançou o óleo, leve por sete tostões o senhor Demiguel. Pedro abanou a cabeça. Seis tostões serve. Pedro, ao lado do irmão, desenrolará a sua gravura. O velho lojista quis ainda bradar, cinco tostões, mas iam já longe, e ficava mal negociar assim. Capítulo XXV Demiguel assim como assim, ficou pensando o velho, não há de ser enrolado e guardado que o hei de vender, vou mandar o encaixilhar, põe-se-lhe aqui umas tabuinhas velhas. Demiguel voltou para ele os olhos turvos de tristeza e reproche, assim lhe pareceu ao vidraceiro, mas podia ter sido ilusão. Em todo caso, pareceu também que os olhos tornavam ao seu lugar, fitando à direita, ao longe. Para onde? Para onde a justiça eterna, cuidou naturalmente o dono? Como estivesse a contemplar-o, a porta, parou um homem, entrou, e olhou com interesse para o retrato. O lojista reparou na expressão, podia ser algum miguelista, mas também podia ser um colecionador, quanto pede o senhor por isto? Isto? Há de perdoar, quer saber quanto peço pelo meu rico senhor Demiguel. Não peço muito, está um tanto encardido, mas ainda se lhe aprecia bem a figura. Que soberba que ela é! Não é caro, dou-lhe pelo custo, se estivesse encaixilhado, valeria uns quatro mil reis. Leve-o por três. O freguis tirou tranquilamente o dinheiro do bolso, enquanto o velho enrolava o retrato, e, trocados um por outro, despediram-se cortezas e satisfeitos, o lojista, depois de ir até a porta, tornou-a a cadeira do costume. Talvez pensasse no mal a que escapara, se vendisse o retrato por dez tostões. Em todo caso, ficou a olhar para fora, para longe, para onde há justiça eterna. Três mil reis Capítulo XXV A luta dos retratos E que não é preciso dizer o destino dos retratos do rei e do convencional. Cada um dos pequenos pregou o seu à cabeceira da cama. Pouco durou esta situação, porque ambos faziam pirraças às pobres gravuras, que não tinham culpa de nada. Eram orelhas de burro, nomes feios, desenhos de ênimas, até que um dia Paulo rasgou a de Pedro, e Pedro a de Paulo. Naturalmente, vingaram-se a murro, a mãe ouviu o rumor e subiu apressada. Conteve os filhos, mas já os achou arranhados e recolheu-se triste. Nunca mais acabaria aquela e a maldição de rivalidade. Fez esta pergunta calada, atirada à cama, a cara metida no travesseiro, que desta vez ficou seco, mas a alma chorou. Natividade confiava na educação, mas a educação, por mais que ela a apurasse, apenas quebrava as arestas ao carácter dos pequenos, o essencial ficava, as paixões embrionarias trabalhavam por viver, crescer, romper, tês quase ela sentirá os dus no próprio seio, durante a gestação. E recordava a crise de então, acabando por maldizer da cabocla do castelo. Realmente, a cabocla devia ter calado, o mal calado não se muda, mas não se sabe. Agora, pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a cabocla era mandada por Deus para dizer a verdade aos homens. E, afinal, o que é que ela disse à natividade? Não fez mais que uma pergunta misteriosa, a predicção é que foi luminosa e clara. E outra vez as palavras do castelo rezoaram aos ouvidos da mãe, e a imaginação fez o resto. Coisas futuras E os grandes e sablaimos Algumas brigas em pequenos, que importa Natividade sorriu, ergueu-se, foi à porta, deu com o filho Pedro, que vinha explicar-se Mamãe, Paulo é mal Se mamãe ouvesse os horrores que ele solta pela boca fora, mamãe morria de medo Custa-me muito não ir à cara dele, ainda lhe não tirei um olho, meu filho, não folas assim, é teu irmão Pois que não se meta comigo, não me aborreça Que blasfêmias que ele dizia Como eu rezava por alma de Luís XVI, ele, para machucar-me bem, rezava a Rubens Pierre, compôs uma ladainha chamando santo ao outro e cantarolava baixinho para que papai nem mamãe ouvissem Eu sempre lhe dei alguns cascudos, arrista Mas é que ele é que me dava primeiro, porque eu punha orelhas de burro em Rubens Pierre Então, eu havia de apanhar calado Nem calado, nem falando Então, como? Apanhar sempre, não é? Não, senhor, não quero pancadas O melhor é que esqueçam tudo e se queiram bem Você não vê como seus pais se querem As brigas acabaram de todo Não quero ouvir rusgas nem queixas Afinal que tem vocês com um sujeito mal que morreu há tantos enos É o que eu digo, mas ele não se emenda A de emendar-se, os estudos fazem esquecer crianças Você também quando for médico tem muito que brigar com as molestias e a morte É melhor que andar dando pancada em seu irmão Que é lá isso? Não quero arremessos, Pedro Sossegue, ouça-me Mamãe é sempre contra mim Não sou contra nenhum, sou por ambos Ambos são meus filhos E demais de meus Anda cá, Pedro Não penas as que eu desaprovo as tuas opiniões políticas Até gosto, são as minhas, são as nossas Paulo a de Teuas também Na idade dele aceita-se quanta tolice há, mas o tempo corrige Olha, Pedro, a minha esperança é que vocês sejam grandes homens, mas com a condição de serem também grandes amigos Eu estou pronto a ser grande homem, assentiu Pedro com ingenuidade, coiça e com resignação E grande amigo também Se ele for, serei Grandes homens Exclamou na atividade, dando-lhe dos abraços, um para ele, outro para o irmão quando viesse Mas Paulo veio logo, e recebeu o abraço inteiro e de verdade Vinha também queixar-se, e sempre resmungou alguma coisa, mas a mãe não quis ouviu-o, e falou outra vez a linguagem das grandezas Paulo consentiu também em ser grande Você será médico, disse na atividade a Pedro, e você advogado Quero ver quem faz as melhores curas, e ganha as peiores demandas Eu, disseram ambos há um tempo Patetas Cada um terá a sua carreira especial, a sua ciência diferente Já estão curados do nariz Já, não há mais sangue Agora o primeiro que ferir seu irmão será degradado Foi um recurso a Biosse para os Um ficava no rio, estudando medicina, outro ia para S Paulo, estudar direito O tempo faria o resto, não contando que cada um casava e iria com a mulher para o seu lado Era a paz perpétua, mais tarde viria a perpétua amizade Capítulo Svi de uma reflexão intempestiva Eis aqui entra uma reflexão da leitora Mas se duas velhas gravuras os levam a murro e sangue, contentar-se-ão elas com a sua esposa Não quererão a mesma e única mulher O que a senhora deseja, amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse particular nos livros Daí a habilidade da pergunta, como se dissesse, olhe que o senhor ainda nos não mostrou a dama ou damas que tem de ser amadas ou pleiteadas por estes dos jovens inimigos Já estou cansada de saber que os rapazes não se dão ou se dão mal É a segunda ou terceira vez que assisto às blandícias da mãe ou aos seus ralhos amigos Vamos depressa ao amor, as duas, se não é uma só a pessoa Francamente, eu não gosto de gente que venha adivinhando e compondo um livro que está sendo escrito com método A insistência da leitora em falar de uma só mulher chega a ser impertinente Suponha que elas deveras gostem de uma só pessoa, não parecerá que eu conto o que a leitora me lembrou Quando a verdade é que eu apenas escrevo o que isso te deu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas Não, senhora minha, não pôs a pena na mão, à espreita do que me viessem sugerindo Se quer compor o livro, aqui tem a pena, aqui tem papel, aqui tem um admirador Mas, se quer ler somente, deixe-se estar quieta, vá de linha em linha Dou-lhe que boceje entre dos capítulos, mas espere o resto Tenha confiança no relator destas aventuras Capítulos vi e o resto é certo sim Houve uma pessoa, mais moça que elas, uma dos Enos, que os agrilhou, à força de costume ou de natureza, se não foi de ambas as coisas Antes de essa, pode ser que houvesse outras e mais velhas que elas, mas de teis não rezam as notas que servem a este livro Se brigaram por elas, não ficou memória disso, mas é possível, dado que tivessem tido as mesmas preferências No caso contrário também, como sutidia aos cavaleiros que defendiam a sua dama Conjecturas tudo Era natural que, assim bonitos, éguaes, elegantes, dados à vida e ao passeio, à conversação e à dança, finalmente herdeiros Era natural que mais de uma menina gostasse delas As que os viam passar a cavalo, praia fora ou rua acima, ficavam namoradas daquela ordem perfeita de aspecto e de movimento Os próprios cavolos eram egoezinhos, coeiçais gemeus, e batiam as patas com o mesmo ritmo, a mesma força e a mesma graça Não creias que o gesto da cauda e das crinas fosse simultâneo nos duzenimas, não é verdade e pode fazer duvidar do resto Pois o resto é certo Capítulo 6 A pessoa mais moça A pessoa mais moça não entra já neste capítulo por uma razão valiosa, que é a conveniência de apresentar primeiro os pais Não é que se não possa ver o há bem sem elas, pode-se, os três são diversos, a caso que entrarem os, e, por mais especial que aches, não é preciso que os pais estejam presentes Nem sempre os filhos reproduzem os pais Camões afirmou que de certo pé e só se podia esperar tal filho, e a ciência confirma esta regra poética Pela minha parte creio na ciência como na poesia, mas há excepções, amigo Succede, às vezes, que a natureza faz outra coisa, e nem por isso as plantas deixam de crescer e as estrelas de luzir O que se deve crer sem erro é que Deus é Deus, e, se alguma rapariga árabe me estiver lendo, ponha-lhe á-la Todas as línguas vão dar ao céu Capítulo XXX Agente Baptista Agente Baptista conheceu Agente Santos em não sei que fazenda da província do Rio Não foi Maricá, embora ele tivesse nascido o Pei dos Dimeus, seria em qualquer outro município Fosse qual fosse, ele é que se conheceram as duas famílias, e como morassem Práximas em Botafogo, a assiduidade e a cipátria vieram ajudando o caso fortuito Baptista, o Pei da Donzela, era homem de quarenta e tantos énos, advogado do Civel, ex-presidente de província e membro do Partido Conservador A ida à Fazenda tivera por objeto exatamente uma conferência política para fins eleitorais, mas tão estéreo que ele tornou de lá sem, ao menos, um ramo de esperança Apesar de ter amigos no governo, não alcançará nada, nem deputação, nem presidência Interromperá a carreira desde que foi exonerado daquele cargo a pedido, disse o decreto, mas as queixas do exonerado fariam crer outra coisa De fato, perderá as eleições, e atribuia a esse desastre político a demissão do cargo Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Baptista falando do ministro Cerquei igrejas, nenhum amigo pediu policia que eu não mandasse, processei talvez umas vinte pessoas, outras foram para a cadeia sem processo Havia de enforcar gente Ainda assim houve duas mortes no ribeirão das moças O final era excessivo, porque as mortes não foram obra dele, quando muito, ele mandou abafar o inquérito Se se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade dos dos difuntos Em suma, as eleições foram incruentas Baptista dizia que por causa das eleições perderá a presidência, mas corria outra versão Um negocio de éguas, concessão feita a um espanhol, a pedido do irmão da esposa do presidente O pedido era verdadeiro, a imputação de Sushi ou é que era falsa Não importa, tanto bastou para que a folha da oposição dissesse que houve naquilo um bom arranjo de família Acrescentando que, como era de éguas, devia ser negocio limpo A folha da administração retorqueu que, se éguas havia, não eram bastantes para lavar o sujo do carvão Deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de palácio Não era exato, a folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora cabal Podia parar aqui, mas continuou que, como agora estávamos em Espanha O presidente emendou o poeta espanhol, autor daquele epitafio Cunados y juntos, é esse certo que estão difuntos E emendou-o por não ser obrigado a matar ninguém Antes deu vida a si e aos seus Dizendo pela nossa língua Cunhados e cunhadíssimos É certo que são vivíssimos Baptista acudiu depressa ao mal, declarando sem efeito a concessão Mas isso mesmo serviu à oposição para novos arremessos Temos a confissão do RU Foi o título do primeiro artigo que rendeu à folha da oposição o acto do presidente Os correspondentes tinham já escrito para o Rio de Janeiro falando da concessão E o governo acabou por demitir o seu delegado Em verdade, só os políticos cuidaram do negocio D. Claudia apenas oludia a campanha da imprensa, que foi violentíssima Não valia a pena sair daqui, disse Natividade Lá isso não, baronesa E D. Claudia afirmou que valia Sofre-se, mas paciência Era tão bom chegar à províncio Tudo anunciado, as visitas a bordo, o desembarque, a posse, os cumprimentos Ver a magistratura, o funcionalismo, a oficialidade, muita calva, muito cabelo branco, a flor da terra, enfim, com as suas cortesias longas e demoradas, todas em égolo ou em curva, e os louvores impressos As mesmas descomposturas da oposição eram agradáveis Ouvir chamar tirano ao marido, que ela sabia ter um coração de pomba E a bem à alma dela A sede de sangue que se lhe atribuia, ele que nem bebia vinho, o guante de ferro de um homem que era uma luva de pêlica, a imoralidade, a disfaçatez, a falta de bril, todos os nomes injustos, mas fortes, que ela gostava de ler, como verdades eternas, onde iam elas agora? A folha da oposição era a primeira que D. Claudia lia em palácio Sentia-se vergastada também e tinha nisso uma grande volúpia, como se fosse na própria pele, almoçava melhor Onde iam os látegos daquele tempo? Agora mal podia ler o nome dele impresso no fim de algumas razões do foro, ou então na lista das pessoas que iam visitar o imperador Nem sempre, explicou D. Claudia, Baptista é muito acanhado, vai de longe em longe a S. Cristovão, para não parecer que se faz lembrado, como se isto fosse crime, ao contrário, não ir nunca é que pode parecer a Rufo Note que o imperador nunca deixou de receber o óculos com muita benevolência, e a mim também Nunca esqueceu o meu nome Já deixei de lá ir dos Enos, e quando apareci, perguntou-me logo, como vai, D. Claudia? Afora essas saudades do poder, D. Claudia era uma criatura feliz A viveza das palavras e das maneiras, os olhos que pareciam não ver nada à força de não pararem nunca, e o sorriso benévolo, e a admiração constante, tudo nela era ajustado a curar as melancólias alheias Quando beijava ou mirava as amigas era como se as quisesse comer vivas, comer de amor, não de ódio, mete-as em si, muito em si, no mais fundo de si Baptista não tinha as mesmas expansões Era alto e o ar sossegado dava um bom aspecto de governo Só lhe faltava acção, mas a mulher podia inspirar LHA, nunca deixou de consulta ao A nas crises da presidência Agora mesmo, se lhe desse ouvidos, já teria ido pedir alguma coisa ao governo, mas neste ponto era firme, de uma firmeza que nascia da fraqueza Hão de chamar-me, deixa estar, dizia ele a D. Claudia, quando aparecia alguma vaga de governo provincial Certo é que ele sentia a necessidade de tornar a vida activa Nelly a política era menos uma opinião que uma sarna, precisava coçar-se a miúdo e com força Capítulo XXX e Flora tal era aquele casal de políticos Um filho, se elas tivessem um filho varão, podia ser a fusão das suas qualidades opostas, e talvez um homem de estado Mas o céu negou-lhes essa consolação dinástica Tinha uma filha única, que era tudo o contrário de eles Nem a paixão de D. Claudia, nem o aspecto governamental de Baptista distingue a alma ou a figura da Rovenflora Quem a conhecesse por esses dias, poderia comparar o A a um vaso quebradiço ou a flor de uma só manhã, e teria matíria para uma doce elegia Já então possui aos olhos grandes e claros, menos sabedores, mas dotados de um mover particular, que não era o espalhado da mãe, nem o apagado do pei Antes mavioso e pensativo, tão cheio de graça que faria a mavel a cara de um avarento Põe-lhe o nariz aquilino, rasga-lhe a boca meio risonha, formando tudo um rosto comprido Alisa-lhe os cabelos ruivos, e arre tens a moça Flora Nasceu em agosto de 1871 A mãe, que datava por ministérios, nunca negou a idade da filha Flora nasceu no Ministério Rio Branco, e foi sempre tão fêcil de aprender, que já no Ministério Sinimbo sabia ler e escrever correntemente Era retraída e modesta, avessar a festas públicas, e dificilmente consentiu em aprender a dançar Gostava de música, e mais do piano que do canto Ao piano, entregue a si mesma, era capaz de não comer um dia inteiro A arre o seu tanto de exagerado, mas a hyperbalia é deste mundo, e as orelhas da gente andam já tão entupidas que só a força de muita retórica se pode metar por elas um sopro de verdade Até aqui nada a que extraordinariamente distinga esta moça das outras, suas contemporâneas, desde que a modestia vai com a graça, e em certa idade é tão natural o devaneio como a travessura Flora, aos quinze anos, dava-lhe para se metar consigo Iris, que a conheceu por esse tempo, em casa de natividade, acreditava que a moça viria a ser uma inexplicavel Como diz Inquiriu a mãe Verdadeiramente, não digo nada, emendou Iris, mas, se me permite dizer alguma coisa, direi que esta moça resume as raras prendas de sua mãe Mas eu não sou inexplicavel, replicou D. Claudia sorrindo Ao contrário, minha senhora Tudo está, porém, na definição que dermos a esta palavra Talvez não haja nenhuma certa Suponhamos uma criatura para quem não exista perfeição na terra, e julgue que a mais bela alma não passa de um ponto de vista Se tudo muda com o ponto de vista, a perfeição, a perfeição é copas, insinuou Santos Era um convite ao Voltarete Iris não teve animo de aceitar Tão inquieta lhe pareceu Flora, com os olhos nele, interrogativos, curiosos de saber por que que ela era ou viria a ser inexplicavel Além disso, preferia a conversação das mulheres É dele esta presa do memorial, na mulher, o sexo corrige a banalidade, no homem, agrava Não foi preciso aceitar nem recusar o convite de Santos Chegaram dos habituados do jogo, e com elas Baptista, que estava na saleta Práxima, Santos foi ao recreio de todas as noites Um daqueles era o velho Plácido, doutor em Espiritismo, o segundo era um corretor da praça, chamado Lopes, que amava as cartas pelas cartas, e sentia menos perder dinheiro que partidas Lá se foram ao Voltarete, enquanto Iris ficava no salão, ao ouvir a um canto as damas, sem que os olhos de Flora se despegassem dele Capítulo Stio aposentado Já então este ex-ministro estava aposentado Regressou ao Rio de Janeiro, depois de um último olhar às coisas vistas, para aqui viver o resto dos seus dias Podia fazer o ó em qualquer cidade, era homem de todos os climas, mas tinha particular amor à sua terra, e por ventura estava cansado de outras Não atribui a esta tantas calamidades A febre amarela, por exemplo, a força de a desmentir lá fora, perdeu-lhe a fé, e cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava já corrompido por aquele credo que atribui todas as molestias a uma variedade de nomes Talvez porque era homem sadio Não mudara inteiramente, era o mesmo Oku-e-sai Encalveceu mais, é certo, terá menos carnes, algumas rugas, ao cabo, uma velhice rija de sessenta e anous Os bigodes continuam a trazer as pontas finas e agudas O passo é firme, o gesto grave, com aquele toque de galanteria, que nunca perdeu Na botoeira, a mesma flor eterna Também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito Achou algum movimento mais, alguma opera menos, cabeças brancas, pessoas difuntas, mas a velha cidade era a mesma A própria casa dele no Catete estava bem conservada Aires despediu o inquilino, tão polidamente como se recebesse o ministro dos Nagus e os estrangeiros E meteu-se nela a si e a um criado, por mais que a irmã Teimassin levou-o para Andarai Não, mana Rita, deixe-me ficar no meu canto Mas eu sou a sua última parenta, disse ela De sangue e de coração, isso é, concordou ele, pode acrescentar que a melhor de todas e a mais pia Onde estão aqueles cabelos? Não precisa baixar os olhos Você os cortou para metar no caixão de seu finado marido Os que a arristam embranquecerão, mas os que lá ficaram eram pretos E mais de uma viúva os teria guardado todos para as segundas núpcias Rita gostou de ouvir aquela referência Outrora, não, pouco depois de viúva Tinha vexame de um acto tão sincero Achava-se coiça e ridícula Que valia cortar os cabelos por haver perdido o melhor dos meridos Mas, andando o tempo, entrou a ver que fizera bem A aprovar que LHO de C100 E, na intimidade, a lembra o Agora serviu a alusão para replicar Pois se eu sou isso, por que que você prefere viver com estranhos? Que estranhos? Não vou viver com ninguém Viverei com o Catite, o Largo do Machado, a Praia de Botafogo e a do Flamengo Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas Há lá coisas esquisitas, mas sei eu se venho achar em Andaraí uma casa de pernas para o ar, por exemplo Contentemo-nos do que sabemos Lá os meus pés andam por si A L. Cousas petrificadas e pessoas imortais, como aquele custódio da confeitaria, lembrasse Lembra-me, a confeitaria do Impírio A quarenta Enos que a estabeleceu, era ainda no tempo em que os carros pagavam imposto de passagem Pois o diabo está velho, mas não acaba, ainda me há de enterrar Parece rapaz, aparece-me lá todas as semanas Você também parece rapaz Não brinque, mana, eu estou acabado Sou um velho gamenho, pode ser, mas não é por agradar a moças, é porque me ficou este jeito E a propósito, por que não vai você morar comigo? Ah! É para saber que também eu gosto de estar comigo Irei lá de vez em quando, mas já não saio de aqui, senão para o cemitério Ajustaram visitar um ao outro, Aires viria jantar às quinta-feiras De Rita ainda lhe falou dos casos de molestia dele, ao que Aires replicou que não adoecia nunca, mas se adoecesse viria para Andaray, o coração dela era o melhor dos hospitaes Talvez que em todas essas recusas Resolvesse também a necessidade de fugir a contradicção, porque a irmã sabia inventar ocasiões de dissidência Naquele mesmo dia, era o café delicioso, mas a irmã disse que era ruim, obrigando-o a um grande esforço para tornar atrás e achar o ó detestável A princípio, Aires cumpriu a solidão, separou-se da sociedade, meteu-se em casa, não aparecia a ninguém ou a raros e de longe em longe Em verdade estava cansado de homens e de mulheres, de festas e de vidilhas Fez um programa Como era dado a letras clássicas, achou no padre Bernardes esta traducção daquele psalmo Alonguei-me fugindo e morei na sua idade Foi a sua divisa Santos, C.L.H.A. de 100, Fawai a esculpir, a entrada do salão, para regalo dos seus numerosos amigos Aires deixou-a estar em si Alguma vez gostava de a recitar calado, parte pelo sentido, parte pela linguagem velha, alonguei-me fugindo e morei na sua idade Assim foi a princípio, às quinta-feiras e a jantar com a irmã As noites passeava pelas praias, ou pelas ruas do bairro O mais do tempo era gasto em ler e reler, compor o memorial ou rever o composto, para relembrar as coisas passadas Estas eram muitas e de feição diversa, desde a alegria até a melancolia, enterramentos e recepções diplomáticas, uma braçada de folhas secas, que lhe pareciam verdes agora Alguma vez as pessoas eram designadas por um x ou asterisco, asterisco, asterisco E ele não acertava logo quem fossem, mas era um recreio procurá-las Acha-las e completá-las mandou fazer um armário envidraçado, onde meteu as relíquias da vida Retratos velhos, mimos de governos e de particulares, um leque, uma luva, uma fita e outras memórias femininas Medalhas e medalhões, camafeus, pedaços de ruínas grigas e ramanas Uma infinidade de coisas que não nomeiam, para não encher papel As cartas não estavam lá, viviam dentro de uma mala, catalogadas por letras, por cidades, por línguas, por sexos Quinze ou vinte davam para outros tantos capítulos e seriam lidas com interesse e curiosidade Um bilhete, por exemplo, um bilhete encardido e sem data, moço como os bilhetes velhos, assignado por Iniciaes, um M e um P, que ele traduzia com saudades Não vale a pena dizer o nome Capítulo Xiei A solidão também cansa, mas tudo cansa, até a solidão Aires entrou a sentir uma ponta de aborrecimento, bocejava, cochilava, tinha sede de gente viva, estranha, qualquer que fosse, alegre ou triste Metia-se por bairros excêntricos, trepava aos morros, ia às igrejas velhas, às ruas novas, à Copacabana e à Tijuca O mar L, aqui o mato e a vista acordavam nele uma infinidade de ecos, que pareciam as próprias vozes antigas Tudo isso escrevia, às noites, para se fortalecer no propósito da vida solitéria Mas não há propósito contra a necessidade A gente estranha tinha a vantagem de lhe tirar a solidão, sem lhe dar a conversação As visitas de rigor que ele fazia eram poucas, breves e apenas faladas E tudo isso foram os primeiros passos A pouco e pouco sentiu o sabor dos costumes velhos, a nostalgia das salas, a saudade do riso, e não tardou que o aposentado da diplomacia fosse reintegrado no emprego da recreação A solidão, tanto no texto bíblico, como na tradução do padre, era a arxaica Aires trocou-lhe uma palavra e o sentido, alonguei-me fugindo, e morei entre a gente Assim se foi o programa da vida nova Não é que ele já a não entendesse nem amasse, ou que a não praticasse ainda alguma vez Há espaços, como se faz uso de um remédio que obriga a ficar na cama ou na alcova Mas, sarava depressa e tornava ao ar livre Queria ver a outra gente, ouviu-a, cheira-o-a, gostar-o-a, apalpa-o-a, aplicar todos os sentidos a um mundo que podia matar o tempo, o imortal tempo Capítulo Steve Inexplicavel Assim o deixamos, a apenas dos capítulos, a um canto da sala da gente Santos, em conversação com as senhoras Rez de lembrar-te que Flora não despegava os olhos dele, ansiosa de saber porquê que a achava inexplicavel A palavra rasgava-lhe o saribro, ferindo-o sem penetrar Inexplicavel que era Que se não explica, sabia, mas que se não explica porquê Quiz pergunta-o ao conselheiro, mas não achou ocasião, e ele saiu cedo A primeira vez, porém, que Ayres foi a esse clemente Flora pediu-lhe familiarmente o obsequio de uma definição mais desenvolvida Ayres sorriu e pegou na mão da mocinha, que estava de pé Foi só o tempo de inventar esta resposta Inexplicavel é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem acabar de pintar Botam tinta, mais tinta, outra tinta, muita tinta, pouca tinta, nova tinta E nunca lhes parece que a árvore é árvore, nem a choupana choupana Se se trata então de gente, adeus Por mais que os olhos da figura falem, sempre esses pintores cuidam que elas não dizem nada E retocam com tanta paciência, que alguns morrem entre dos olhos, outros matam-se de desespero Flora achou a explicação obscura, e tu, amiga minha leitora, se acaso és mais velha e mais fina que ela Pode ser que a não eix mais clara Ele é que não acrescentou nada, para não ficar incluído entre os artistas daquele a especie Bateu paternalmente na palma da mão de Flora, e perguntou pelos estudos Os estudos iam bem, como é que não iriam bem os estudos? E sentando-se ao pé dele, a mocinha confessou que tinha ideia justamente de aprender desenho e pintura Mas se havia de pôr tinta de mais ou de menos, e acabar não pintando nada, melhor seria ficar só na música A música ia bem com ela, o francês também, e o inglês Pois só a música, o inglês e o francês, concordou Ayres Mas o senhor promete que não me achará inexplicavel Pergunta ela com doçura Antes que ele respondesse, entraram na sala os dos gemeus Flora esqueceu um assunto por outro, e o velho pelos rapazes Ayres não se demorou mais que o tempo de haver rir com elas, e sentirem-se alguma coisa parecida com remorsos Remorsos de envelhecer, creio Capítulo XXXV em volta da moça Já então os dos gemeus cursavam, um à faculdade de direito, em S. Paulo, outro à escola de medicina, no Rio Não tardaria muito que saissem formados e prontos Um para defender o direito e o torto da gente Outro para ajudar-o a viver e a morrer Todos os canutrestes estão no homem Não era tanta a política que os fizesse esquecer flora, nem tanta flora que os fizesse esquecer a política Também não eram tesas duas que prejudicassem estudos e recreios Estavam na idade em que tudo se combina sem quebra de essência de cada coisa Lá que viessem a amar a pequena com igual força é o que se podia admitir desde já, sem ser preciso que ela os atraísse de vontade Ao contrário, flora ria com ambos, sem rejeitar nem aceitar especialmente nenhum, pode ser até que nem percebesse nada Paulo vivia mais tempo ausente Quando tornava pelas férias, como que a achava mais cheia de graça Era então que Pedro multiplicava as suas finezas para se não deixar vencer do irmão, que vinha prodigo delas E flora recebia-las todas com o mesmo rosto amigo Note-se e este ponto deve ser tirado à luz Note-se que os dos gêmeos continuavam a ser parecidos e eram cada vez mais esbeltos Talvez perdessem estando juntos, porque a semelhança diminuía em cada um delas a feição pessoal De mais, flora simulava às vezes confundi-os, para rir com ambos E dizia a Pedro, doutor Paulo E dizia a Paulo, doutor Pedro Em vão elas mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda Flora mudava os nomes também, e os três acabavam rindo A familiaridade desculpava a acção e crescia com ela Paulo gostava mais de conversa que de piano, flora conversava Pedro ia mais com o piano que com a conversa, flora tocava Ou então fazia ambas as coisas, e tocava falando, soltava a rédea aos dedos e a língua Teis artes, postas ao serviço de teis graças, eram realmente de acender os gêmeos, e foi o que isso te deu pouco a pouco A mãe dela cuido que percebeu alguma coisa, mas a príncipe o não lhe deu grande cuidado Também ela foi menina e moça, também se dividiu a si sem se dar nada a ninguém Pode ser até que, a seu parecer, fosse um exercício necessário aos olhos do espírito e da cara A questão é que estes se não corrompessem, nem se deixassem ir atrás de cantigas, como diz o povo, que assim exprime os feitiços de Orfeu Ao contrário, flora é que fazia de Orfeu, ela é que era a cantiga Oportunamente, escolheria a um delas, pensava a mãe A intimidade tinha intervalos grandes, além das ausências obrigadas de Paulo Apesar de não sair, Pedro não a buscava sempre, nem ela ia muita vez à casa da praia Não se viam dias e dias Que pensassem um no outro, é possível, mas não possuo o menor documento disto A verdade é que Pedro tinha os seus companheiros de escola, os namoros de lua e de aventura, os partidos de teatro, os passeios a Tijuca e outros a Rabaldes Ao demais, os dos gêmeos estavam ainda no ponto de falar dela nas cartas Louvou-a, descreveu-a, dizer mil coisas doces, sem ciúme Capítulo 6 A discórdia não é tão feia como se pinta A discórdia não é tão feia como se pinta, meu amigo Nem feia, nem esteril Conta só os livros que tem produzido, desde Homero até cá, sem excluir Sem excluir qual? Ia dizer que este, mas a modéstia acena-me de longe que pare aqui Paro aqui, e viva a modéstia, que mal suporta a letra capital que lhe ponho, a letra e os vivas, mas há de ir com ela e com elas Viva a modéstia, e excluamos este livro, fiquem só os grandes livros épicos e trágicos A que a discórdia deu vida, e digam-me se tamanhos efeitos não provam a grandeza da causa Não, a discórdia não é tão feia como se pinta Tem munisto para que as almas sensíveis não comecem de tremer pela moça ou pelos rapazes Não há mister tremer, tanto mais que a discórdia dos dus começou por um simples acordo, naquela noite Costeavam a praia, calados, pensando só, até que ambos, como se falassem para si, soltaram esta frase única Está ficando bem bonita E voltando-se um para outro, quem? Ambos sorrirão, acharam pico ao simultâneo da reflexão e da pergunta Sei que este fenômeno é tal qual o do capítulo XXV Quando elas disseram da idade, mas não me culpem a mim, eram gêmeos Podiam ter o falar gêmeo O principal é que não se amofinarão, não era ainda amor o que sentiam Cada um expôs a sua opinião acerca das graças da pequena O gesto, a voz, os olhos e as mãos Tudo com tão boa sombra, que excluia a ideia de rivalidade Quando muito, divergiam na escolha da melhor prenda Que para Pedro eram os olhos, e para Paulo a figura Mas como acabavam achando um total harmônico Era visto que não brigavam por isso Nenhum delas atribuia ao outro a coisa vaga ou o corquer que era Que principiavam a sentir, e mais pareciam estetas que enamorados Aliás, a mesma política os deixou em paz essa noite, não brigaram por ela Não é que não sentissem alguma coisa oposta, à vista da praia e do céu Que estavam deliciosos Lua cheia, água quieta, vozes confusas e esparsas Algum tilbaria passo ou atrote, segundo ia vazio ou com gente Tal ou qual brisa fresca A imaginação os levou então ao futuro, a um futuro brilhante Como ele é em tal edade Botafogo teria um papel histórico Uma enseada imperial para Pedro Uma Veneza republicana para Paulo Sem doge, nem conselho dos dez Ou então um doge com outro título Um simples presidente, que se casaria em nome do povo com este pequenino Adriático Talvez o doge fosse ele mesmo Esta possibilidade, apesar dos hénous verdes, infunou a alma do moço Paulo viu-se a testa de uma república, em que o antigo e o moderno, o futuro e o passado se mesclassem Uma Roma nova, uma convenção nacional, a república francesa e os Estados Unidos da América Pedro, a sua parte, construía a meio caminho como um palácio para a representação nacional Outro para o imperador, e via-se a si mesmo ministro e presidente do conselho Falava, dominava o tumulto e as opiniões, arrancava um voto à camara dos deputados ou então expídia um decreto de dissolução É uma minúcia, mas merece inserir o há aqui, Pedro, sonhando com o governo, pensava especialmente nos decretos de dissolução Via-se em casa, com o acto assignado, referendado, copiado, mandado aos jornais e às quemaras, lido pelos secretários, archivado na secretaria, e os deputados saindo cabisbaixos, alguns resmungando, outros irados Só ele estava tranquilo, ou, no gabinete, recebendo os amigos que iam cumprimentar o ó e pedir os recados para a províncio Teis eram as grandes pinceladas da imaginação dos dos As estrelas recebiam no céu todos os pensamentos dos rapazes, a lua seguia quieta e a vaga da praia estirava-se com a preguiça do costume Voltaram-se ao pé de casa Tal ou qual impulso quis leva-os a discutir acerca do tempo e da noite, da temperatura e da enseada Algum murmurio vago pode ser que lhes fizesse mover os beiços e começar a quebrar o silencio, mas o silencio era tão augusto que concordaram em respeito ao ó E logo acharam de si para si, que a lua era esplendida, a enseada bela e a temperatura divina Capítulo Svi Desacordo no acordo Não esqueça dizer que, em 1888, uma questão grave e gravíssima os fez concordar também, ainda que por diversa razão A data explica o facto, foi a emancipação dos escravos Estavam então longe um do outro, mas a opinião uni-os A diferença única entre elas dizia respeito à significação da reforma, que para Pedro era um acto de justiça, e para Paulo era o início da revolução Ele mesmo o disse, concluindo um discurso em S Paulo, no dia 20 de maio, a abolição é a aurora da liberdade, esperemos o sol, emancipado o preto, resta emancipar o branco Natividade ficou atônita quando leu isto, pegou da pena e escreveu uma carta longa e maternal Paulo respondeu com 30 mil expressões de ternura, declarando no fim que tudo lhe poderia sacrificar, inclusive a vida e até a honra As opiniões é que não Não, mamãe, as opiniões é que não As opiniões é que não, repetiu Natividade acabando de ler a carta Natividade não acabava de entender os sentimentos do filho, ela que sacrificara as opiniões aos principios, como no caso de Ayres, e continuou a viver sem mácula Como então não sacrificar? Não achava explicação Ele a afrez da carta e a do discurso, tinha medo de o ver perder a carreira política, se era a política que o faria grande homem Emancipado o preto, resta emancipar o branco, era uma ameaça ao imperador e ao imperio Não atinou Nem sempre as mães atinam Não atinou que a presa do discurso não era propriamente do filho, não era de ninguém Alguém a proferiu um dia, em discurso ou conversa, em gazeta ou em viagem de terra ou de mar ou trem a repetiu, até que muita gente a fez sua Era nova, era enérgica, era expressiva, ficou sendo patrimônio comum Há frezes assim felizes Nascem modestamente, como a gente pobre, quando menos pensam, estão governando o mundo, à semelhança das ideias As próprias ideias nem sempre conservam o nome do pei, muitas aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém Cada um pega delas, verte-as como pode, e vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas CAPÍTULOS VI CHEGADA A PROPOSITO Quando, às duas horas da tarde do dia seguinte, Natividade se meteu no bonde, para ir a não sei que compras na rua do ouvidor, levava a frez consigo A vista da enseada não a distraiu, nem a gente que passava, nem os incidentes da rua, nada A frez ia adiante e dentro dela, com o seu aspecto e tom de ameaça No catite, alguém entrou de salto, sem fazer parar o veículo Adivinha que era o conselheiro, adivinha também que, posto o pé no estribo, e vendo logo adiante a nossa amiga Caminhou para lá rápido e aceitou a ponta do banco que ela lhe ofereceu Depois dos primeiros cumprimentos, pareceu-me véu a olhar assustada, disse Ayres Naturalmente, não imaginei que fosse capaz deste acto de gimnástica Questão de costume As pernas saltam por si mesmas Um dia, deixam-me cair, as rodam passam por cima, fosse como fosse, chegou a propósito Chego sempre a propósito Já lhe ouvi isso, uma vez, há muitos hénos, ou foi a sua irmã? Ora, espere, não me esqueceu o motivo, creio que falavam da cabocla do castelo Não se lembra de uma tal ou qual cabocla que morava no castelo, e adivinhava a sorte da gente Eu estava aqui de licença, e ouvi dizer coisas do arco da velha Como sempre tive fé em Sibilas, acreditei na cabocla Que fim levou ela? Natividade olhou para ele, como receando-se teria adivinhado então a consulta que ela fez à cabocla Pareceu-lhe que não, sorriu e chamou-lhe incrédulo Aires negou que fosse incrédulo, ao contrário, sendo tolerante, professava virtualmente todas as crenças deste mundo E concluiu, mas, enfim, por que é que chegou a propósito? Ou o passado, ou a pessoa, com as suas maneiras discretas e espírito repousado Ou tudo isso junto, dava a este homem, relativamente a esta senhora Uma confiança que ela não achava agora em ninguém, ou acharia em poucos Falou-lhe de uma confidência, um papel que não mostraria ao marido Quero um conselho, conselheiro, e demais, para que incomodara meu marido Quando muito, contarei o negocio a mana perpétua Acho melhor não dizer nada a Agostinho Aires concordou que não valia a pena aborrecer o ósse era caso disso, e esperou Na atividade, sem falar da cabocla, contou primeiro a rivalidade dos filhos, já manifesta em política, e tratando especialmente de Paulo Repetiu-lhe a frez da carta e perguntou o que cumpria fazer mais e o ti a ela Aires entendeu que que eram arders da mocidade Que não teimasse, teimando, ele mudaria de palavras, mas não de sentimentos Então crê que Paulo será sempre isto Sempre, não digo, também não digo o contrário Baronesa, a senhora exige respostas definitivas, mas diga-me o que é que há definitivo neste mundo, a não ser o voltarete de seu marido Esse mesmo falha Há quantos dias não sei o que é uma licença É verdade que não tenho aparecido E depois, o prazer da conversação paga bem o das cartas Aposto que os homens casados que lá vão são de outro parecer Talvez Só os solteirões podem avaliar as ideias das mulheres Um viúvo sem filhos, como eu, vale por um solteirão, minto, aos sessenta enos, como eu, vale por dos ou três Quanto ao rovão Paulo, não pense mais no discurso Também eu discursei em rapaz Já cuidei em casal Casar é bom, assentiu Aires Não digo casar já, mas daqui a dos ou três enos Talvez faça antes uma viagem com elas Que lhe parece? Vamos lá, não me responda repetindo o que eu digo Quero o seu pensamento verdadeiro Acha que uma viagem, acho que uma viagem, acabe As viagens fazem bem, mormente na idade delas Formam-se para o ano, não é? Pois então Antes de começar qualquer carreira, casados ou não, é eu te ai a ver outras terras Mas que necessidade tem a senhora de ir com elas? As mães, mas eu também, desculpe interrompeu-a, mas eu também sou seu filho Não acha que o costume, o bom rosto, a graça, a afeição e todas as prendas grisalhas que a dor não compõem uma espécie em maternidade Eu confesso-lhe que ficaria orfão Pois venha conosco Ah! Baronesa, para mim, J.A. não há mundo que valha um bilhete de passagem Vi tudo por várias línguas Agora o mundo começa aqui no Cais da Glória ou na Rua do Ouvidor e acaba no cemitério de S. João Baptista Ouço que há uns mares tenebrosos para os lados da ponta do Caju Mas eu sou um velho incrédulo, como a senhora dizia há pouco E não aceito essas notícias sem prova cabal e visual E para ir averiguá-las, faltam-me pernas Sempre gracioso Não as vi treparem agora Sua irmã disse-me outro dia que o senhor anda como aos trinta e é noz Rita exagera Rita exagera Mas, voltando à viagem, a senhora ainda não comprou os bilhetes Não? Não os encomendou sequer Também não Então, pensemos em outra coisa Cada dia traz a sua ocupação, quanto mais as semanas e os meses Pensemos em outra coisa, e deixe lá o Paulo pedir a república Na atividade achou consigo que ele tinha razão Depois, pensou em outra coisa, e esta foi a ideia do príncipe Não disse logo o que era, preferiu conversar alguns minutos Não era difícil com este sujeito Uma das suas qualidades era falar com mulheres Sem descair na banalidade nem subir as nuvens Tinha um modo particular, que não sei se estava na ideia, se no gesto, se na palavra Não é que falasse mal de ninguém, e aliás seria uma distração Quero crer que não dissesse mal por indiferença ou cautela Provisoriamente, ponhamos caridade Mas, a senhora ainda me não disse o que queria de mim, além do conselho Ou não quer mais nada Custa me pedir-lhe Peça sempre Sabe que os meus dos gêmeos não combinam em nada Ou só em pouco Por mais esforços que eu tenha feito para os trazer a certa harmonia Agostinho não me ajuda Tem outros cuidados Eu mesma já não me sinto com forças E então pensei que um amigo Um homem moderado Um homem de sociedade Abil, fino, cauteloso, inteligente, instruído Eu, em suma Adivinhou Não adivinhei É o meu retrato em pessoa Mas então que lhe parece que possa fazer Pode corrigir-os por boas maneiras Fazer-os unidos Ainda quando discordem E que discordem pouco ou nada Não imagina Parece até propósito Não discordam da cor da lua Por exemplo Mas aos onze enos Pedro descobriu que as sambras da lua eram nuvens E Paulo que eram falhas da nossa vista E atracaram-se Eu é que os separei Imagine em política Imagine em amores Diga logo Mas não é propriamente para este caso Oh Não? Para os outros é igualmente inútil Mas eu nasci para servir Ainda inutilmente Baroneza O seu pedido equivale a nomear-me Ai oh o preceptor Não faça gestos Não me dou por diminuído Contanto que me pague os ordenados E não se assuste Peço pouco Pague-me em palavras As suas palavras são de ouro Já lhe disse que toda a minha acção é inútil Por quê? É inútil Uma pessoa de autoridade Como o senhor Pode muito Contanto que os ame Porque elas são bons Creia Conhece-os bem Pouco Conheça-os mais e verá Aires concordou rindo Para a natividade valia por uma tentativa nova Confiava Confiava na acção do conselheiro E para dizer tudo Não sei se diga Digo Natividade contava com a antiga inclinação do velho diplomata As quenos não lhe tirariam o desejo de a servir Não sei quem me lê nesta ocasião Se é homem Talvez não entenda logo Mas se é mulher Creio que entenderá Se ninguém entender Paciência Best saber que ele prometeu o que ela cois E também prometeu calar-se Foi a condição que a outra lhe pós Tudo isso polido Sincero e incrédulo Capítulo 6 Um gatuno chegaram ao largo da carioca Apearam-se e despediram-se Ela entrou pela rua Gonçalves Dias Ele enfiou pela da carioca No meio desta Aires encontrou um magote de gente parada Logo depois andando em direcção ao largo Aires quis arrepiar caminho Não de medo Mas de horror Tinha horror a multidão Viu que a gente era pouca 50 ou 60 pessoas E ouviu que bradava contra a prisão de um homem Entrou em um corredor À espera que o magote passasse Duas praças de policia traziam o preso pelo braço De quando em quando Este resistia E então era preciso arrastar o ó Ou forçar o ó Por outro método Tratava-se Ao que parece Do furto de uma carteira Não furtei nada Bradava o preso Detendo o passo É falso Larguem-me Sou um cidadão livre Protesto Protesto Siga para a estação Não sigo Não siga Bradava a gente anônima Não siga Não siga Uma das praças quis convencer a multidão que era verdade Que o sujeito furtara uma carteira E o desassossego pareceu minorar um pouco Mas, indo à praça a andar com a outra E o preso cada uma pegando-lhe um dos braços A multidão recomeçou a bradar contra a violência O preso sentiu-se animado E ora lastimoso, ora agressivo Convidava a defesa Foi então que a outra praça Desembainhou a espada Para fazer um claro A gente voou Não airosamente Como a andorinha ou a pomba Em busca do ninho ou do alimento Voou de atropelo Pula aqui Pula ele Pula acolá Para todos os lados A espada entrou na bainha E o preso seguiu com as praças Mas logo os peitos tomaram vingança das pernas E um clamor ingente Largo, desafrontado Encheu a rua e a alma do preso A multidão fez-se outra vez compacta E caminhou para a estação policial Aires seguiu o caminho A vozeria morreu pouco a pouco E Aires entrou na secretaria do imperio Não achou o ministro Parece Ou a conferência foi curta Certo é que Saindo à praça Encontrou partes do magote Que tornavam comentando a prisão e o ladrão Não diziam ladrão Mas gatuno Fiam do que era mais doce E tanto bradavam a pouco contra a acção das praças Como riam agora das lástimas do preso Ora o sujeito Mas então? Perguntarás tu? Aires não perguntou nada Ao cabo Havia um fundo de justiça Naquele a manifestação dupla e contradictoria Foi o que ele pensou Depois Imaginou que a grita da multidão protestante Era filha de um velho instinto de resistência à autoridade Advertiu que o homem Uma vez criado Desobedeceu logo ao Criador Que aliás lhe deram um paraíso para viver Mas não há paraíso que valha o gosto da oposição Que o homem se acostume às leis Vá Que inclai no colo a força E ao bel prazer Vá também É o que se dá com a planta Quando sapra o vento Mas que abençoe a força E compra as leis Sempre 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 É violar a liberdade primitiva A liberdade do velho Adão E assim cogitando o conselheiro Aires Não lhe atribuam todas essas ideias Pensava assim Como se falasse alto À mesa ou na sala de alguém Era um processo de critica mansa e delicada Tão convencida em aparência Que algum ouvinte A cata de ideias Acabava por lhe apanhar uma ou duas Ia a descer pela rua Sete de setembro Quando a lembrança da vozeria Trouxe-a de outra Maior e mais remota Capítulo XL Recordos Essa outra vozeria Maior e mais remota Não caberia aqui Se não fosse a necessidade De explicar o gesto repentino Com que Aires parou na calçada Parou Tornou-se e continuou a andar Com os olhos no chão E a alma em Caracas Foi em Caracas Onde ele servira na qualidade De adido de legação Estava em casa De palestra Com uma actriz da moda Pessoa chistosa e garrida De repente Ouviram um clamor grande Vozes tumultuosas Vibrantes Crescentes Que rumor é este Carmen? Perguntou ele Entre duas carícias Não se assuste Amigo meu É o governo Que se ei Mas eu ouço Aclamações Então é o governo Que sobe Não se assuste Amanhã é tempo De ir Cumprimentar O Aires Deixou-se ir Rio abaixo Daquele A memória velha Que lhe surde Agora do alarido De cinquenta Ou sessenta Pessoas Essa espécie De lembranças Tinha mais efeito Nele Que outras Recompôs a hora O lugar E a pessoa Da sevilhana Carmen era de Sevilha O ex-rapaz Ainda agora Recordava a cantiga Popular Que lhe ouvia A despedida Depois de rectificar As ligas Compor as saias E cravar o pente No cabelo No momento Em que ia Deitar a mantilha Meneando o corpo Com graça Tienem-la Sevilanas Em lamentila Um letreiro Que dás Viva Sevilha Não posso Dar a toada Mas Aires Ainda a trazia De cor E vinha A repetir A consigo Vagarosamente Como ia Andando Outrozinho Meditava Na ausência De vocação Diplomática A ascensão De um governo De um red Amena Que fosse Com as suas Ideias Novas Os seus homens Frescos Lês E aclamações Valia menos Para ele Que o riso Da rov É no comediante Onde iria ela A sombra Da moça Varreu tudo O mais A rua A gente O gatuno Para ficar Só deante Do velho Aires Dando aos quadris E cantarolando A trova Andalusa Tienem-la Sevilanas Em lamentila Capítulo X L E caso Do burro Se Aires Obedecesse Ao seu gosto E eu A ele Nem ele Continuaria A andar Nem eu Começaria Este capítulo Ficaríamos No outro Sem nunca Mais Acabar O Mas não Há na memória Que dure Se outro Negocio Mais forte Puxa Pela Atição E um simples Burro Fez Desaparecer Carmen E a sua Trova Foi o caso Que uma Carroça Estava parada Ao pé Da travessa De S. Francisco Sem deixar Passar Um carro E o carroceiro Dava Muita pancada No burro Da carroça Vulgar Embora Este Espectáculo Fez parar O nosso Aires Não menos Condoido Do asno Que do homem A força Dispendida Por este Era grande Porque o asno Ruminava Se devia Ou não Sair do Logar Mas Não obstante Esta superioridade Apanhava Que era O diabo Já havia Algumas Pessoas Paradas Mirando Cinco Ou seis Minutos Durou Esta Situação Finalmente O burro Preferiu A marcha A pancada Tirou A carroça Do lugar E foi Andando Nos olhos Redondos Do animal Viu Aires Uma expressão Profunda De ironia E paciência Pareceu-lhe O gesto Largo De espírito Invencível Depois Depois Leu Neus Este Monólogo Anda Patrão Atalha A carroça De carga Para ganhar O capim De que me Alimentas Vive De pé No chão Para comprar As minhas Ferraduras Nem por isso Me impedirás Que te chame Um nome Feio Mas Eu não Te chamo Nada Faicas Sendo sempre O meu querido Patrão Enquanto Te esfalfas Em ganhar A vida Eu vou Pensando Que o teu Domínio Não vale Muito Uma vez Que me Não tiras A liberdade De teimar Vê-se Que E sai Que se lhe Ouve A reflexão Notou Aires Consigo Depois Ria De si Para si E foi Andando Inventara Tanta Coisa No serviço Diplomático Que talvez Inventasse O monólogo Do burro Assim Foi Não lhe leu Nada Nos olhos A não ser A ironia E a paciência Mas não se pôde Ter que lhes Não desse Uma forma De palavra Com as suas Regras De sintaxe A própria Ironia Estaria Acaso Na retina Dele O olho Do homem Serve De fotografia Ao invisível Como o ouvido Serve De eco Ao silencio Tudo Tudo é Que o dono Tenha um Lampejo De imaginação Para ajudar A memória A esquecer Caracas E Carmen Os seus Beijos E experiência Política Capítulo X L E uma Hipótese Visões E reminiscências Iam assim Comendo o tempo E o espaço Ao conselheiro A ponto A ponto De lhe Fazerem Esquecer O pedido De natividade Mas não O esqueceu De todo E as palavras Trocadas A pouco Surdiam-lhe Das pedras Da rua Considerou Que não Perdia muito Em estudar Os rapazes Chegou A apanhar Uma hipótese Especiei De andorinha Que avoaça Entre árvores Abaixo E acima Pousa Aqui Pousa L Arranca De novo Um surto E toda Se despeja Em movimentos Tal foi A hipótese Vaga E colorida A saber Que se os Gêmeos Tivessem Nascido Dely Talvez Não divergissem Tanto Nem nada Graças Ao equilíbrio Do seu Espírito A alma Do velho Entrou A ramalhar Não sei Que desejos Retrospectivos E a rever Essa hipótese Outra Caracas Outra Carmen Ele Pei Estes Meninos Seus Toda Andorinha Que se Dispersava N Um Farfalhar Calado De gestos Capitulos Li E o discurso Natividade É que não Teve Distracções De Especie Alguma Toda Ela Estava Nos Filhos E agora Especialmente Na carta E no Discurso Começou Por não Dar Resposta As Efusões Políticas De Paulo Foi um Dos Conselhos Do Conselheiro Quando O Filho Tornou Pelas Fírias Tinha Esquecido A Carta Que Escrevera O Discurso É que Ele Não Esqueceu Mas Quem É que Esquece Os Discursos Que Faz Se São Bons A Memória Os Grava Em Bronze Se Ruins Deixam Tal Ou Qual Amargor Que Dura Muito O Melhor Dos Remédios No Segundo Caso É Suppose Excellence E Se A Razão Não Aceita Esta Imaginação Consultar Consultar Pessoas Que Aceitem E Crer Nelas A Opinião É Um Velho Óleo Incorruptível Paulo Tinha Talento O Discurso Daquele Dia Podia Pecar Aqui Ou Ele Por Alguma Énfasis E Uma Ou Outra Ideia Vulgar E Exausta Tinha Talento Paulo Em Summa O Discurso Era Bom Santos Achou Ó Excelente Leu Ó Aos Amigos E Resolveu Transcreveu Ó Nos Jornais Natividade Não Se Opôs Mas Entendia Que Algumas Palavras Deviam Ser Cortadas Cortadas Por Que? Perguntou Santos E Ficou Esperando A Resposta Pois Você Não Vê Agostinho Estas Palavras Tem Sentido Republicano Explicou Ela Relendo A Presque Afligira Santos Ouviu As Ler Leu As Para Si E Não Deixou De Lhe Achar Razão Entretanto Não Havia De A Suprimir Pois Não Se Transcreve O Discurso Ah Isso Não O Discurso É Magnífico E Não Há De Morrer Em S Paulo É Preciso Que A Corte O Leia E As Provinos Também E Até Não Se Me Daria Fazer O Traduzir Em Francis Em Francis Pode Ser Que Fique Ainda Melhor Mas Agostinho Agostinho Isto Pode Fazer Mal A Carreira Do Rapaz O Imperador Pode Ser Que Não Goste Pedro Que Assistia Desde Alguns Instantes Ao Debate Interveio Docemente Para Dizer Que Os Receios Da Mãe Não Tinham Base Era Bom Por A Frês Toda E A Rigor Não Difteria Muito Do Que Os Liberas Diziam Em 1848 Um Monarchista Liberal Pode Muito Bem Assignar Esse Trecho Concluiu Ele Depois De Reler As Palavras Do Irmão Justamente Assentiu O Pei Natividade Que Em Tudo Via A Inimizade Dos Dimeus Suspeitou Que O Intuito De Pedro Fosse Justamente Comprometer Paulo Olhou Para Ele A Ver Se Lhe Descobria Essa Intenção Torcida Mas A Cara Do Filho Tinha Então O Aspecto Do Entusiasmo Pedro Lia Trechos Do Discurso Accentuando As Belezas Repetindo As Frases Mais Novas Cantando As Mais Redandas Revolvendo As Na Boca Tudo Com Tão Boa Sombra Que A Mãe Perdeu A Suspeita E A Reimpressão Do Discurso Foi Resolvida Também Se Tirou Uma Edição Em Folheto E O Pei Mandou Encadernar Recamente Sete Exemplares Que Levou Aos Ministros E Um Ainda Mais Rico Para Regente Você 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 Diga Lhe Aconselhou Natividade Que O Nosso Paulo É Liberal Ardente Liberal De 1848 Completou Santos Lembrando As Palavras De Pedro Santos Cumpriu Tudo A Risca A Entrega Se Fez Naturalmente E No Palácio Isabel A Definição Do Liberal De 1848 Saiu Mais Viva Que As Outras Palavras Ou Para Diminuir O Cheiro Revolucionário Da Frês Condemnada Pela Mulher Ou Porque Trazia Valor Histórico Quando Ele Voltou A Casa A Primeira Coisa Que Lhe Disse Foi Que A Regente Perguntara Por Ela Mas A A Pesar De Lisonjeada Com Impressão Que Lhe Fiz Era O Discurso Se Já O Lera Parece Que Foi Boa Disse Me Que Já Havia Lido O Discurso Nem Por Isso Deixei De Lhe Dizer Que Os Sentimentos De Paulo Eram Bons Que Se Lhes Notávamos Certo Ardor Compreendíamos Sempre Que Elas Eram Os De Um Liberal De 1848 Papai Disse Isso Perguntou Pedro Por Que Não Se É Verdade Paulo É O Que Se Pode Chamar Um Liberal De 1848 Repetiu Santos Querendo Convencer O Filho Capítulo Livro Salmão Pelas Férias É Que Paulo Soube Da Interpretação Que O Pei Dera A Regente Daquele Trecho Do Discurso Protestou Contra Ela Em Casa Quis Fazer O Também Em Publico Mas Natividade Interveio A Tempo Aires Pós Água Na Fervura Dizendo Ao Futuro Bacharel Não Vale A Pena Moço O Que Importa É Que Cada Um Tenha As Suas Ideias E Se Bata Por Elas Até Que Elas Vençam Agora Que Outros As Interpretem Mal É Cosa Que Não Deve Afligir O Autor Afligir Sim Senhor Pode Parecer Que É Assim Mesmo Vou Escrever Um Artigo A Propósito De Qualquer Coisa E Não Deixarei Duvidas Para Que Inquire O Aires Não Quero Que Suponham Mas Quem Duvida Dos Seus Sentimentos Podem Duvidar Ora Qual Em Todo Caso Vá Primeiro Almoçar Comigo Um Dia Destes Olhe Vá Domingo E Seu Irmão Pedro Também Seremos Três A Mesa Um Almoço De Rapazes Beberemos Certo Vinho Que Me Deu O Ministro Da Alemanha No Domingo Foram Os Duz Ao Cat Tite Menos Pelo Almoço Que Pelo Anfitrião Aires Era Amado Dos Duz Gostavam De Ouvir O De Interrogar O Pediam Lhe Anecdotas Políticas De Outro Tempo Descripção De Festas Notícias De Sociedade Vivam Os Meus Dos Jovens Disse O Conselheiro Vivam Os Meus Dos Jovens Que Não Esqueceram O Amigo Velho Papa E Como Está E Mamãe Estão Bons Disse Pedro Paulo Acrescentou Que Ambos Lhe Mandavam Lembranças E Tia Perpétua Também Está Boa Disse Paulo Sempre Com A Amoepatia E As Suas Histórias Do Pera Goei Acrescentou Pedro 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 Estava Alegre Paulo Preocupado Depois das Primeiras Saudações E Noticias Aires Notou Essa Diferença E achou Que era Bom Para Tirar A Monotonia Da Semelhança Mas Enfim Não Queria Caras Fechadas E Indagou Do Estudante De Direito O Que É Que Ele Tinha Nada Não Pode Ser Acho Lhe Um Ar Meio Sorumbático Pois Eu Acordei Disposto A Rir E Desejo Que Ambos Riam Comigo Paulo Rosnou Uma Palavra Que Nenhum Delas Entendeu E Sacou Do Bolso Um Maço De Folhas De De Papel Era Um Artigo Um Artigo Um Artigo Em Que Tiro Todas As Duvidas A Meu Respeito E Peço Ao Senhor Que Me Ouça É Pequeno Escrevi Ó A Noite Passada A Iris Propôs Ouviu Ó Depois Do Almoço Mas O Rapaz Pediu Que Fosse Logo E Pedro Concordou Com Esto Alvitre Olegando Que Sobre O Almoço Podia Perturbar A Digestão Como Ruim Droga Que Devia Ser Naturalmente Iris Meteu O Caso A Bulha E Aceitou Ouvir O Artigo É Pequeno Sete Tiras Letra Miúda Não Senhor Assim Assim Paulo Leu O Artigo Tinha Por Epigrafia Isto De Amoz Ouvi Esta Palavra Vacas Gordas Que Estas No Monte De Saméria As Vacas Gordas Eram O Pessoal Do Red Amen Explicou Paulo Não Atacava O Imperador Por Atrição A Mãe Mas Com O Príncipe O E O Pessoal Era Violento E Aspero Aires Sentiu-lhe Aquilo Que Em Tempo Se Chamou A Bossa Da Combatividade Quando Paulo Acabou Pedro Disse Em Ar De Mofa Conheço Tudo Isso São Ideias Paulistas As Tuas São Ideias Calônias Replicou Paulo Deste Entroito Podiam Nascer Piores Palavras Mas Felizmente Um Criado Chegou A Porta Anunciando Que O Almoço Estava Na Mesa Aires Ergueu-se E Disse Que A Mesa Daria A Sua Opinião Primeiro O Almoço Tanto Mais Que Temos Um Salmão Cousa Especial Vamos A Ele Aires Queria Cumprir Deveras O Afish Ou Que Aceitara Dinatividade Quem Sabe Se A Ideia De Pei Espiritual Dos Dimeus Pei De Desejo Somente Pei Que Não Foi Que Teria Sido Não Lhe Dava Uma Afeição Particular E Um Dever Mais Alto Que O De Simples Amigo Nem É Fora De Propósito Que Ele Buscasse Somente Matíria Nova Para As Páginas Nuas De Seu Memorial Almoço Ainda Se Falou Do Artigo Paulo Com Amor Pedro Com Desdém Aires Sem Uma Nem Outra Cosa O Almoço Ia Fazendo O Seu Afish Ou Aires Estudava Os Dos Rapazes E Suas Opiniões Talvez Estas Não Passassem De Uma Erupção De Pelida Idade E Sorria Fazia Os Comer E Beber Chegou A Falar De Moças Mas Aqui Os Rapazes Vechados Irrespeitosos Não Acompanharam O Ex-Ministro A Política Veio Morrendo Na Verdade Paulo Ainda Se Declarou Capaz De Derribar A Monarchia Com Dez Homens E Pedro De Estirpar O Germém Republicano Com Um Decreto Mas O Ex-Ministro Sem Mais Decreto Que Uma Caçarola Nem Mais Homens Que O Seu Cozinheiro Envolveu Os Duzrede A Menos No Mesmo Salmão Delicioso Capítulo XLV Musa Canta No Fim Do Almoço Aires Deu-lhes Uma Citação De Homero Aliás Duas Uma Para Cada Um Dizendo-lhes Que O Velho Poeta Os Cantara Separadamente Paulo No Começo Da Ilhada Musa Canta A Colera De Assiles Filho De Peleu Colera Funesta Aos Gregos Que Precipitou A Estância De Plutão Tantas Almas Válidas De Riros Entregues Os Corpos As Aves E Aos Cães Pedro Estava No Começo Da Odícia Musa Canta Aquele Rero Astuto Que Errou Por Tantos Tempos Depois De Destruída A Santa Elyon Era um Modo De Definir O Carácter De Ambos E Nenhum Delas Levou A Mal A Aplicação Ao Contrario A Citação Poética Valia Por Um Diploma Particular O O Fato É Que Ambos Sorriram De Fé De Aceitação De Agradecimento Sem Que Achassem Uma Palavra Ou Sílaba Com Que Desmentissem O Adequado Dos Versos Que Ele O Conselheiro Depois De O Citar Em Prosa Nossa Repetiu Os No Próprio Texto Grego E Os Dos Gêmeos Sentiram Se Ainda Mais Épicos Tão Certo É Que Traduções Não Valem Origina Es O Que Elas Fizeram Foi Dar Um Sentido Deprimente Ao Que Era Aplicavel Ao Irmão Tem Razão Senhor Conselheiro Disse Paulo Pedro É Um Velhaco E Você É Um Furioso Em Grego Meninos Em Grego E Em Verso Que É Melhor Que A Nossa Língua E A Prosa Do Nosso Tempo Capítulo XLV Entre Um Acto E Outro Aqueles Almoços Repetiram-se Os Mises Passaram Vieram Férias Acabaram-se Férias E Aires Penetrava Bem Os Gêmeos Escreve Aos No Memorial Onde Se Lê Que A Consulta Ao Velho Plácido Dizia Respeito Aos Duz E Mais A Ida A Cabocla Do Castelo E A Briga Antes De Nascer Casos Velhos E Obscuros Que Ele Relembrou Ligou E Decifrou Enquanto Os Mises Passam Fez De Conta Que Estás No Teatro Entre Um Acto E Outro Conversando Lá Dentro Preparam A China E Os Artistas Mudam De Roupa Não Vais Lá Deixa Que A Dama No Camarim Ria Com Os Seus Amigos O Que Chorou Cá Fora Com Os Espectadores Quanto Ao Jardim Que Se Está Fazendo Não Te Expunhas A Véu Pelas Costas É Pura Lona Velha Sem Pintura Porque Só A Parte Do Espectador É Que Tem Verdes E Flores Deixa Te Estar Cá Fora No Camarote Desta Senhora Examina Lhe Os Olhos Tem Ainda As Legrimas Que Lhe Arrancou A Dama Da Peça Fala Lhe Da Peça E Dos Artistas Que É A Besquiura Que Não Sabem Os Papéis Ou Então Que Que É Tudo Sublime Depois Percore Os Camarotes Com O Binóculo Distribui Justiça Chama Belas As Belas E Feias As Feias E Não Te Esqueças De Contar Anecdotas Que Desfeiam As Belas E Virtudes Que Compunham As Feias As Virtudes Devem Ser Grandes E As Anecdotas Engraçadas Também As Abanas Mas A Mesma Banalidade Na Boca De Um Bom Narrador Face Rara E Preciosa E Verás Como As Legrimas Secam Inteiramente E A Realidade Substitui A Ficção Falo Por Imagem Sabeis Que Tudo Aqui É Verdade Pura E Sem Choro Capítulo Viesse Mateus Quarta Um Desce Há muito Riso Quando Um Partido Sobe Também Há muita Logrima Do Outro Que Desce E Do Riso E Da Logrima Se Faz O Primeiro Dia Da Situação Como No Gênesis Venhamos Ao Evangelista Que Serve De Título Ao Capítulo Os Liberas Foram Chamados Ao Poder Que Os Conservadores Tiveram De 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 Não É Mister Dizer Que O Abatimento De Baptista Foi Enorme Justamente Agora Que Eu Tinha Esperanças Disse Ele A Mulher De Que Ora De Que De Uma Presidência Não Disse Nada Porque Podiam Falhar Mas É Que Sai Certo Que Não Tive Duas Conferências Não Com Ministros Mas Com Pessoa Influente Que Sabia E Era Negócio De Esperar Um Mis Ou Dos Presidência Boa Boa Se Se Você Tivesse Trabalhado Bem Se Tivesse Trabalhado Bem Podia Estar Já De Posse Mas Vinhamos Agora A Toque De Caixa Isso É Verdade Concordou De Claudia Olhando Para O Futuro Baptista Passeava As Mãos Nas Costas Os Olhos No Chão Suspirando Sem Prever O Tempo Em Que Os Conservadores Tornariam Ao Poder Os Liberas Estavam Fortes E Resolutos As Mesmas Ideias Pairavam Na Cabeça De Claudia Este Casal Só Não Era Igual Na Vontade As Ideias Eram Muitas Vezes Tez Que Se Aparecessem Cá Fora Ninguém Diria Quas Eram As Delle Nem Quas As Dela Pareciam Vir De Um Cerebro Único Naquele Momento Nenhum Achava Esperança Imediata Ou Remota Uma Só Ideia Vaga E Foi Aqui Que A Vontade De Claudia Fincou Os Pés No Chão E Cresceu Não Falo Só Por Imagem De Claudia Levantou Se Da Cadeira Rápida E Disparou Esta Pergunta Ao Marido Mas Baptista Você O Que É Que Espera Mais Dos Conservadores Baptista Parou Com Um Ar Digno E Respondeu Com Simplicidade Espero Que Subam Que Subam Espera Oito Oito Dezenos O Fim Do Século Não É E Nessa Ocasião Você Sabe Se Será Aproveitado Quem Se Lembrará De Você Posso Fundar Um Jornal Deixe-se De Jornaês E Se Morrer Morro No Meu Posto De Honra De Claudia Olhou Fixa Para Ele Os Seus Olhos Mildos Enterravam-se Pelos Dele Abaixo Como Duas Verrumas Pacientes Subito Levantando As Mãos Abertas Baptista Você Nunca Foi Conservador O Marido Empalideceu E Recuou Como Se Ouvirá A Própria Ingratidão De Um Partido Nunca Fora Conservador Mas Que Era Ele Então Que Podia Ser Neste Mundo Que É Que Lhe Dava A Estima Dos Seus Chefes Não Lhe Faltava Mais Nada De Claudia Não Atendeu A Explicações Repetiu Lhe As Palavras E Acrescentou Você Estava Com Elas Como A Gente Está Em Um Baile Onde Não É Preciso Ter As Mesmas Ideias Para Dançar A Mesma Quadrilha Baptista Sorriu Leve E Rápido Amava As Imagens Graciosas E Aquele Apareceu Lhe Graciosíssima Tanto Que Concordou Logo Mas Mas Sua Estrela Inspirou Lhe Uma Refutação Pronta Sim Mas A Gente Não Dança Com Ideias Dança Com Pernas Dance Com Que For A Verdade É Que Todas As Suas Ideias Iam Para Os Liberas Lembre-se Que Os Dissidentes Na Província O Acusavam A Você De Apoiar Os Liberas Era Falso O Governo É Que Me Recomendava Moderação Posso Mostrar Cartas Qual Moderação Você É Liberal Eu Liberal Um Liberalão Nunca Foi Outra Coisa Pense No Que Diz Claudia Se Alguém A Ouvir É Capaz De Crer E Daí A Espalhar Que Tem Que Espalhe Espalhe A Verdade Espalhe A Justiça Porque Os Seus Verdadeiros Amigos Não O Hão De 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 Deixar Na Rua Agora Que Tudo Se Organiza Você Tem Amigos Pessoas No Ministerio Por Que Que Os Não Procura Baptista Recuou Com Horror Isto De Subir As Escadas Do Poder E Dizer -lhe Que Estava As Ordens Não Era Concebível Sequer De Claudia Admitiu Que Não Mas Um Amigo Faria Tudo Um Amigo Íntimo Do Governo Que Disse Ao Ouro Preto Visconde Você Porque Que Não Convida O Baptista Foi Sempre Liberal Nas Ideias Dele Uma Presidência Pequena Que Seja É Baptista Fez Um Gesto De Ombres Outro De Mão Que Se Calasse A Mulher Não Se Calou Foi Dizendo As Mesmas Co As Agora Mais Graves Pela Insistência E Pelo Tom Na Alma Do Marido A Catastrofe Era Já Tremenda Pensando Bem Não Recusaria Passar O Rubicão Só Lhe Faltava A Força Necessaria Quisera Querer Quisera Não Ver Nada Nem Passado Nem Presente Nem Futuro Não Saber De Homens Nem De Co E Obedecer Aos Dados Da Sorte Mas Não Podia E Façamos Justiça Ao Homem Quando Ele Pensava Só Na Fidelidade Aos Amigos Sentia-se Melhor A Mesma Fé Existia O Mesmo Costume A Mesma Esperança O O Mal Vinha Vinha Olhar Para O Lado De Lá E Era De Claudia Que Lhe Mostrava Com O Dedo A Carreira A A A A Vida A Marcha Certa E Longa A Presidência O Ministerio Ele Torcia Os Olhos E Ficava A Só Es Consigo Baptista Pensou Muita Vez Na Situação Pessoal E Política Apalpava-se Moralmente Claudia Podia Ter Razão Que É Que Havia Nelly Propriamente Conservador A Não Ser Esse Instincto De Toda Criatura Que A A A A Levar Este Mundo Viu-se Conservador Em Política Porque O Peio Era O Tio Os Amigos Da Casa O Vigario Da Paroxia E Ele Começou Na Escola A Execrar Os Liberas E Depois Não Era Propriamente Conservador Mas Saquarema Como Os Liberas Eram Lusias Baptista Agarrava-se Agora A Estas Designações Obsoletas E Deprimentes Que Mudavam Estilo Aos Partidos Donde Vinha Que Hoje Não Havia Entre Elas O Grande Abais Mo De 1842 E 1848 E Lembrava-se Do Visconde De Albuquerque Ou De Outro Senador Que Dizia Em Discurso Não Haver Nada Mais Parecido Com Um Conservador Que Um Liberal E Vice Versa E Evocava Exemplos O Partido Progressista Olinda Nabuco Zacarias Que Foram Elas Se não Conservadores Que Compreenderam Os Tempos Novos E Tiraram As Ideias Liberas Aquele Sangue Das Revoluções Para Lhes Por Uma Cor Viva Sim Mas Serena Nem O Mundo Era Dos Emperrados Neste Ponto Passou-lhe Um Frio Pela Espinha Justamente Nessa Ocasião Apareceu Flora O Pei Abraçou-a Com Amor E Perguntou-lhe Se Queria Ir Para Alguma Província Sendo Ele Presidente Mas Os Conservadores Não Cairão Cairão Sim Mas Supon Que Ah Não Papai Não Por Que Não Desejo Sair Do Rio De Janeiro Talvez O Rio De Janeiro Para Ela Fosse Botafogo E Propriamente A Casa De Natividade O Pei Não Apurou As Causas Da Recusa Supô As Políticas E Achou Novas Forças Para Resistir As Tentações De De Claudia Vai-te Satanás Porque Escripto Está Ao Senhor Teu Deus Adorarás E A Ele Servirás E Seguiu-se Como Na Escriptura Então O Deixou O Diabo E Eis Que Chegaram Os Anjos E O Serviram Os Anjos Foram Só Um Que Valia Por Muitos E Pei Lhe Disse Beijando A Carinhosamente Muito Bem Muito Bem Minha Filha Não É Papai Não Não Foi a Filha Que Tolheu A Deserção Do Pei Ao Contrario Baptista Se Tivesse De Ceder Cederia A Mulher Ou Ao Diabo Sinônimos Neste Capítulo Não Cedeu De Fraqueza Não Tinha A Força Precisa De Trair Os Amigos Por Mais Que Estes Parecessem A véu Abandonado Há Dessas Virtudes Feitas De Acanho E Timidez E Nem Por Isso Menos Lucrativas Moralmente Falando Não Valem Só Stoicos E Márters Virtudes Meninas Também São Virtudes É Certo Porém Que A Linguagem Dele Em Relação Aos Liberas Não Era Já De Odio Ou Impaciência Chegava A Tolerância Roçava Pela Justiça Concordava Que A Alternação Dos Partidos Era Um Príncipe De Necessidade Pública O que Fazia Era Animar Os Amigos Tornariam Cedo Ao Poder Mas De Claudia Opinava Ao Contrário Para Ela Os Liberas Iriam Ao Fim Do Século Quando Muito Admitiu Que Na Primeira Entrada Não Dessem Logar A Um Converso Da Última Hora Era Preciso Esperar Um Ano Ou Duz Uma Vaga Na Camara Uma Comissão A Vice Presidência Do Rio Capitulos Vieter Psychor E Nenhuma Dessas Coisas Preocupava Natividade Mais Depressa Cuidaria Do Baile Da Ilha Fiscal Que Se Realizou Em Novembro Para Honrar Os Oficia Estilenos Não É Que Ainda Dançasse Mas Sabia Lhe Bem Ver Dançar Os Outros E Tinha Agora A Opinião De Que A Dança É Um Prazer Dos Olhos Esta Opinião É Um Dos Efeitos Daquele Mal Costume De Envelhecer Não Pegues Tal Costume Leitora Há Outros Também Ruins Nenhum Pior Este É O Péssimo Deixa Lá Dese Em Filosofos Que A Velhice É Um Estado E O Tia Ela Pela Experiência E Outras Vantagens Não Envelheças Amiga Minha Por Mais Que Os Enos Te Convidem A Deixar A Primavera Quando Muito Aceita O Estil O Estil É Bom Cálido As Noites São Breves É Certo Mas As Madrugadas Não Trazem Neblina E O Céu Aparece Logo Azul Assim Dançará Sempre Bem Sei Que A Gente Para Quem A Dança É Antes Um Prazer Dos Olhos Nem As Bailadeiras São Outra Coisa Mais Que Mulheres De Afish Ou Também Eu Se Elicito Citar Alguém A Si Mesmo Também Eu Acho Que A Dança É Antes Prazer Dos Olhos Que Dos Pés E A Razão Não É Só Dos Enos Longos E Grisalhos Mas Mas Também Outra Que Não Digo Por Não Valer A Pena Ao Cabo Não Estou Contando A Minha Vida Nem As Minhas Opiniões Nem Nada Que Não Seja Das Pessoas Que Entram No Livro Estas É Que Preciso Por Aqui Integralmente Com As Suas Virtudes E Imperfeições Se As Tem Entende-se Isto Sem Ser Preciso Nota O Mas Não Se Perde Nada Em Repetir O Por Exemplo De Claudia Também Ela Pensava No Baile Da Ilha Fiscal Sem A Menor Ideia De Dançar Nem A Razão Estética Da Outra Para Ela O Baile Da Ilha Era Um Facto Político Era O Baile Do Ministerio Uma Festa Liberal Que Podia Abrir Ao Marido As Portas De Alguma Presidência Via-se Já Com A Família Imperial Ouvia A Princesa Como Vai De Claudia Perfeitamente Bem Sereníssima Senhora E Baptista Conversaria Com O Imperador A Um Canto De Ante Dos Olhos Invejosos Que Tentariam Ouvir O Dialogo A Força De Os Fitarem De Longe O Marido É Que Não Sei Que Diga Do Marido Relativamente Ao Baile Da Ilha Contava Lair Mas Não Se Acharia A Gosto Pode Ser Que Traduzissem Esse Acto Por Meia Conversão Não É Que Só Fossem Liberas Ao Baile Também Iriam Conservadores E Aqui Cabia Bem O Aforismo De De Claudia Que Não É Preciso Ter As Mesmas Ideias Para Dançar A Mesma Quadrilha Santos É Que Não Precisava De Ideias Para Dançar Não Dançaria Sequer Em Moço Dançou Muito Quadrilhas Púlcas Valsas A Valsa Arrastada E A Valsa Pulada Como Diziam Então Sem Que Eu Possa Definir Melhor A Diferença Presumo Que Na Primeira Os Pés Não Saiam De Chão E Na Segunda Não Caiam Do Ar Tudo Isso Até Os Vinte E Cinco Enos Então Os Nagus Os Pegaram Dele E O Meteram Naquela Outra Contra Dança Em Que Nem Sempre Se Volta Ao Mesmo Logar Ou Nunca Se Saí Dele Santos Saiu E Já Sabemos Onde Está Ultimamente Teve A Fantasia De Ser Deputado Natividade Abanou A Cabeça Por Mais Que Ele Explicasse Que Não Queria Ser Orador Nem Ministro Mas Tão Somente Fazer Da Camara Um Degrau Para O Senado Onde Possuia Amigos Pessoas De Merecimento E Que Era Eterno Eterno Interrompeu Ela Com Um Sorriso Fino E Descorado Vitalício Quero Dizer Natividade Temou Que Não Que A Posição Dele Era Camarche Ou Lhe Bancaria Acrescentou Que Política Era Uma Cousa E Indústria Outra Santos Replicou Citando O Barão De Mauá Que As Fundiu Ambas Então A Mulher Declarou Por Um Modo Seco E Duro Que Aos 60 Enos Ninguém Começa A Ser Deputado Mas É De Passagem Os Senadores São Edosos Não Agostinho Concluiu A Baronesa Com Um Gesto Definitivo Não Conto Aires Que Provavelmente Dançaria A Despeito Dos Enos Também Não Falo De Perpétua Que Nem Iria Lá Pedro Iria E É Natural Que Dançasse E Muito Não Obstante O Afinco E Paixão Dos Seus Estudos Vivia Enfeitiçado Pela Medicina No Quarto De Dormir Além Do Busto De Hipocase Tinha Os Retratos De Algumas Sumidades Médicas Da Europa Muito Esqueleto Gravado Muita Molestia Pintada Peitos Cortados Verticalmente Para Se Liverem Os Versos Cerebros Descobertos Um Cancro De Língua Alguns Aleijões Coisas Todas Que A Mãe Por Seu Gosto Mandaria Deitar Fora Mas Era A Ciência Do Filho E Bastava Contentava-se De Não Olhar Para Os Quadros Quanto A Flora Ainda Verde Para Os Meneios De Terpsichore Era Acanhada Ou Arrepiada Como Como Dizia A Mãe E Isto Era O Menos O Mais Era Que Com Pouco Se Enfadaria E Se Não Pudesse Vir Logo Para Casa Ficaria Adoentada O Resto Do Tempo Nota Note-se Que Estando Na Ilha Teria O Mar Em Volta E O Mar Era Um Dos Seus Encantos Mas Se Lhe Lembrasse O Mar E Se Consolasse Com A Esperança De O Mirar Advertiria Também Que A Noite Escura Toleria A Consolação Que Multidão De Dependências Na Vida Leitor Umas Coisas Nascem De Outras Enroscão Se Desatão Se Confundem Se Perdem Se E O Tempo Vai Andando Sem Se Perder A Si Mas Donde Viria O Tédio A Flora Se Viesse Com Pedro No Baile Não Este Era Como Sabes Um Dos Dos Que Lhe Queriam Bem Salvo Se Ela Queria Principalmente Ao Que Estava Em S Paulo Conclusão Duvidosa Pois Não É Certo Que Preferisse Um A Outro Se Já Vimos Falar A Ambos Com A Mesma Cipatia O Que Fazia Agora A Pedro Na Ausência De Paulo E Faria A Paulo Na Ausência De Pedro Não Me Faltar A Leitor A Que Presuma Um Terceiro Um Terceiro Explicaria Tudo Um Terceiro Que Fosse Ao Baile Algum Estudante Pobre Sem Outro Amigo Nem Mais Casaca Que O Coração Verde E Quente Pois Nem Esse Leitora Curiosa Nem Terceiro Nem Quarto Nem Quinto Ninguém Mais Uma Uma Esquisitona Como Lhe Chamava A Mãe Não Importa A Esquisitona Foi Ao Baile Da Ilha Fiscal Com A Mãe E O Pei Assim Também Natividade O Marido E Pedro Assim Aires Assim A De Mais Gente Convidada Para A Grande Festa Foi Uma Bela Idéia Do Governo Leitor Dentro E Fora Do Mar E De Terra Era Como Ora Sonho Veneziano Toda Aquela Sociedade Viveu Algumas Horas Sumptuosas Novas Para Uns Saudosas Para Outros E De Futuro Para Todos Ou Quando Menos Para Nossa Amiga Natividade E Para O Conservador Baptista Aquela Considerava O Destino Dos Filhos Cosas Futuras Pedro Bem Podia Inaugurar Como Ministro O Século X X E O Terceiro Reinado Natividade Imaginava Outro E Maior Baile Naquela Mesma Ilha Compunha A Ornamentação Via As Pessoas E As Danças Toda Uma Festa Magna Que Entraria Na Historia Também Ela Ele Estaria Sentada A Um Canto Sem Se Lidar Do Peso Dos Enos Uma Vez Que Visse A Grandeza E A Prosperidade Dos Filhos Era Assim Que Enfiara Os Olhos Pelo Tempo Adiante Descontando No Presente A Felicidade Futura Caso Viesse A Morrer Antes Das Profecias Tinha A Mesma Sensação Que Ora Lhe Dava Aquela Cesta De Luzes No Meio Da Escuridão Tranquila Do Mar A Imaginação De Baptista Era Menos Longa Que A De Natividade Quero Dizer Que Antes Do Príncipe Do 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 Ano Ao Som Da Música A Vista Das Guelas Ouviam As Faitas Sairas Cariocas Que Se Pareciam Com As Escocesas Pelo Menos As Palavras Eram Analogas As Que Saudaram Maquibé Salve Baptista Ex Presidente De Provincio Salve Baptista Praxamo Presidente De Provincio Salve Baptista Tu Serás Ministro Um Dia A Linguagem Dessas Profecias Era Liberal Sem Sombra De Solexismo Verdade É Que Ele Se Arrependia De As Escutar E Forcejava Por Traduzi-os No Velho Idioma Conservador Mas Já Iam Faltando Diccionarios A Primeira Palavra Ainda Trazia O Sotaque Antigo Salve Baptista Ex Presidente De Provincio Mas A Segunda E A Última Eram Ambas Daquele A Outra Língua Liberal Que Sempre Lhe Pareceu Língua De Preto Enfim A Mulher Como Lady Maquibé Dizia Nos Olhos O Que Esta Dizia Pela Boca Isto É Que Já Sentia Em si Aquelas Futurações O Mesmo Lhe Repetiu Na Manhã Seguinte Em Casa Baptista Práximo Presidente Ao Que Ele Respondia Com Um Suspiro Não Não Filhas Do Diabo Ao Contrário Do Que Ficou Dito Atrás Flora Não Se Aborreceu Na Ilha Conjecturei Mal Emendo Me A Tempo Podia Aborrecer Se Pelas Razões Que Lá Ficará E Ainda Outras Que Poupei Ao Leitor Apressado Mas Em Verdade Passou Bem A Noite A Novidade Da Festa A Vizinhança Do Mar Os Navios Perdidos Na Sombra A Cidade De Fronte Com Os Seus Lampiões De Gás Embaixo E Em Cima Na Praia E Nos Outeiros Eis Arre Aspectos Novos Que A Encantaram Durante Aqueles Horas Rápidas Não Lhe Faltavam Pares Nem Conversação Nem Alegria Alheia E Propria Toda Ela Compartia Da Felicidade Dos Outros Via Ouvia Corria Esquecia-se Do Resto Para Se Metar Consigo Também Envejava A Princesa Imperial Que Viria A Ser Imperatriz Um Dia Com O Absoluto Poder De Despedir Ministros E Damas Visitas E Requerentes E Ficar Só No Mais Recondito Do Passo Fartando Se De Contemplação Ou De Música Era Assim Que Flora Defina O Afish Ou De Governar Tes Ideias Passavam E Tornavam De Uma Vez Alguém Lhe Disse Como Para Lhe Dar Força Toda Alma Livre É Imperatriz Não Não Outra Voz Semelhante A Das Faitas Airas Do Pei Nem As Que Falavam Interiormente A Natividade Acerca Dos Filhos Não Seria Por aqui Muitas Vozes De Mistério Cosa Que Além Do Fastio Da Repetição Mentiria A Realidade Dos Factos A Voz Que Falou A Flora Saiu Da Boca Do Velho Aires Que Se Fora Sentar Ao Pé De Ela E Lhe Perguntara Em Que É Que Está Pensando Em Nada Respondeu Flora Ora O Conselheiro Tinha Visto No Rosto Da Moça A Expressão De Alguma Cosa E Insistia Por Ela Flora Disse Como Pôde A Inveja Que Lhe Metia A Vista Da Princesa Não Para Brilhar Um Dia Mas Para Fugir Ao Brilho E Ao Mando Sempre Que Quisesse Ficar Subdita De Si Mesma Foi Então Que Ele Lhe Murmurou Como Acima Toda Alma Livre É Imperatriz A Frês Era Boa Sonora Parecia Conter A Maior Sama De Verdade Que Há Na Terra E Nos Planetas Valia Por Uma Página De Plutarcho Se Algum Político A Ouve-se Poderia Guardar O A Para Os Seus Dias De Oposição Ao Governo Quando Viesse O Terceiro Reinado Foi O Que Ele Mesmo Escreveu No Memorial Com Esta Nota A Meiga Criatura Agradeceu-me Estas Cinco Palavras Capítulo Slicks Taboleta Velha Toda A Gente Voltou Da Ilha Com O Baile Na Cabeça Muita Sonhou Com Ele Alguma Dormiu Mal Ou Nada Aires Foi Dos Que Acordaram Tarde Eram Onze Horas Ao Meio Dia Almoçou Depois Escreveu No Memorial As Impressões Da Vespera Notou Varias Espadoas Fez Reparos Políticos E Acabou Com As Palavras Que Lá Ficam No Cabo Do Outro Capítulo Fumou Leu Até Que Resolveu Ir A Rua Do Ouvidor Como Chegasse A Vidraça De Uma Das Janelas Da Frente Viu A Porta Da Confeitaria Uma Figura Inesperada O Velho Custódio Cheio De Melancolia Era Tão Novo O Espectáculo Que Ele Se Deixou Estar Por Alguns Instantes Foi Então Que O Confeiteiro Levantando Os Olhos Deu Com Ele Entre As Cortinas E Enquanto Aires Voltava Para Dentro Custódio Atravessou A Rua E Entrou Lhe Em Casa Que Suba Disse O Conselheiro Ao Criado Custódio Foi Recebido Com A Benevolência De Outros Dias E Um Pouco Mais De Interesse Custódio Aires Aires Queria Saber O Que É Que O Entristecia Vim Para Contar O A Vez É A Taboleta Que Taboleta Que A Vez Ver Por Seus Olhos Disse O Confeiteiro Pedindo Lhe O Favor De Ir A Janela Não Vejo Nada Justamente É Isso Mesmo Tanto Me Aconselharam Que Fizesse Reformar A Taboleta Que Afinal Consente E Fio Atirar Por Dos Empregados A Vizinhança Veio Para A Rua Assistir Ao Trabalho E Parecia Rir De Mim Já Tinha Falado A Um Pintor Da Rua Da Assembleia Não Ajustei O Preço Porque Ele Queria Ver Primeiro A Obra Ontem A Tarde Lá Foi Um Caixeiro E Sabe Vês O Que Me Mandou Dizer O Pintor Que A Taboa Está Velha E Precisa Outra A Madeira Não Aguenta Tinta Lá Fui As Carreiras Não Pude Convencer O De Pintar Na Mesma Madeira Mostrou Me Que Estava Rachada E Comida De Bichos Pois Cá De Baixo Não Se Via Tem Me Que Pintasse Assim Mesmo Respondeu-me Que Era Artista E Não Faria Obra Que Se Estragasse Logo Pois Reforme Tudo Pintura Nova Em Madeira Velha Não Vale Nada Agora 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 Verá Que Dura Pelo Resto Da Nossa Vida A Outra Também Durava Bastava Só Avivar As Letras Era Tarde A Ordem Fora Expedida A Madeira Devia Estar Comprada Serrada E Pregada Pintado O Fundo Para Então Se Desenhar E Pintar O Titulo Custódio Não Disse Que O Artista Lhe Perguntara Pela Cor Das Letras Se Vermelha Se Amarela Se Verde Em Cima De Branco Ou Vice Versa E Que Ele Cautelosamente Indagara Do Preço De Cada Cor Para Escolher As Mais Baratas Não Interessa Saber Quas Foram Quais Quer Que Fossem As Cores Eram Tintas Novas Tábuas Novas Uma Reforma Que Ele Mais Por Economia Que Por Afeição Não Quisera Fazer Mas Afeição Valia Muito Agora Que Ia Trocar De Tabuleta Sentia Perder Algo Do Corpo Cosa Que Outros Do Mesmo Ou Diverso Ramo De Negocio Não Compreenderiam Tal Gosto Acham Em Renovar As Caras E Fazer Crescer Com Elas A Nomeada São Naturezas Aires Ia Pensando Em Escrever Uma Filosofia Das Tabuletas Na Qual Por E Atese Outras Observações Mas Nunca Deu Começo A Obra Vês Há De Me Perdoar O Incomodo Que Lhe Trouxe Vindo Contar Lhe Isto Mas Vês É Sempre Tão Bom Com Com Fala Me Com Tanta Amizade Que Eu Me Atreve Perdoa Apresentou Veio Achauá No Mesmo Logar Em que A Deixou Por Ocasião De Ser Nomeado E Tive Alma Para Me Separar Dela Está Está Bom Lá Vai Agora É Receber A Nova E Verá Como Daqui A Pouco São Amigos Custódio Saiu Recuando Como Era Seu Costume E De Seu Tropegou As Escadas De Ante Da Confeitaria Deteve-se Um Instante Para Ver O Logar Onde Estiver A Taboleta Velha Deveras Tinha Saudades Capítulo L O Tinteiro De Evaristo Este Caso Prova Que Tudo Se Pode Amar Muito Bem Ainda Um Pedaço De Madeira Velha Creiam Que Não Era Só A Despesa Que Ele Naturalmente Sentia Eram Também Saudades Ninguém Se Despega Assim De Um Objeto Tão Íntimo Que Faz Parte Integral Da Casa E Da Pele Porque A Taboleta Não Foi Sequer Arriada Um Dia Custódio Não Teve Ocasião De Ver Se Estava Estragada Vivia Ele Como As Portedas E A Parede Era Ao Jantar Em Botafogo Só 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 Quatro Pessoas As Duas Irmãs Santos E Aires Pedro Fora Jantar A S Clemente Com A Família Baptista De Perpétua A Provou Os Sentimentos Do Confeiteiro Citou A Propósito O Tinteiro De Evaristo A Irmã Sorriu Para O Marido E Este Para A Mulher Como Se Dissessem Lá Vem Ele Era Um Tinteiro Que Servirá Ao Famoso Jornalista Do Primeiro Reinado E Da Regência Obra Simples Feita De Barro É Igual Aos Tinteiros Que A Gente Chã Comprava Nas Lojas De Papel Da E Deste Tempo O Sogro De Perpétua Que LH Odera Em Lembrança Tiveram Da Mesma Edade Massa E Feição Veio Assim De Mão Em Mão Parar As Minhas Não Chega Aos Tinteiros Do Mano Agostinho Nem De Natividade Que São Luxuosos Mas Tem Grande Valor Para Mim Sem Duvida Concordou Aires Valor Histórico E Político Meu Sogro Dizia Que Dele Saíramos Grandes Artigos Da Aurora A Falar Verdade Eu Nunca Li Teis Artigos Mas Meu Sogro Era Homem De Verdade Conhecia A Vida De Evaristo Por O Tinteiro Buscou desviar a conversação para o baile da véspera. Tinham já falado dele, mas não achou outro derivativo. Entretanto, o tinteiro ainda ficou algum tempo. Não era só uma das lembranças de The Perpétua, relíquia de família, era também uma de suas ideias. Prometeu mostra-o ao conselheiro. Ele prometeu véu-o com muito gosto. Confessou que tinha veneração aos objetos de uso dos grandes homens. Enfim, o jantar acabou, e elas passaram ao salão. Aires, falando da enseada, aqui está uma obra, que é mais velha que o tinteiro do Evaristo e a tabuleta do custódio, e, não obstante, parece mais moça, não é verdade, The Perpétua. A noite é clara e quente, podia ser escura e fria, e o efeito seria o mesmo. A enseada não difere de si. Talvez os homens venham algum dia a tulhauá de terra e pedras para levantar casas em cima, um bairro novo, com um grande circo destinado à corrida de cavolos. Tudo é possível debaixo do sol e da lua. A nossa felicidade, barão, é que morreremos antes. Nau fale em morte, conselheiro. A morte é uma hipótese, redargue o Aires, talvez uma lenda. Ninguém morre de uma boa digestão, e os seus charutos são deliciosos. Estes são novos. Perecem-lhe bons. Deliciosos. Santos estimou ouvir este louvor, achava-lhe uma intenção directa à sua pessoa, aos seus maritos, ao seu nome, à posição que tinha na sociedade, à casa, à chácara, ao banco, aos calites. É talvez muito, seria um modo enfático de explicar a força da ligação dele aos charutos. Valiam pela tabuleta e pelo tinteiro, com a diferença que estes significavam só afeição e veneração, e aqueles, valendo pelo sabor e pelo preço, tinham a superioridade do milagre, pela reproducção de todos os dias. Tês eram as suspeitas que vagavam no cérebro de Aires, enquanto ele olhava mansamente para o anfitrião. Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este lhe inspirava. Não lhe queria mal, de certo, podia até querer-lhe bem, se houvesse um muro entre ambos. Era a pessoa, eram as sensações, os dízars, os gestos, o riso, a alma toda que lhe fazia mal. Capítulo-lhe aqui presente perto das nove horas, ou logo depois, chegou Pedro com o casal Baptista e Flora. — Vimos trazer o seu menino, disse Baptista à Natividade. — Obrigado, doutor, acudiu Santos, mas ele de e não está em idade de se perder por essas ruas, e, se se perder, acha-se logo, acrescentou sorrindo. Natividade não gostou da graça, tratando-se do filho e ao pé dela. Era talvez excesso de pudor. Há muito excesso nesse sentido, e o acertado é perdoal. Há também excessos que entrar e ousa, com descendências fáceis, pessoas que entram com prazer na troca de alusões picantes. Também se devem perdoar. Em suma, o perdão chega ao céu. Perdoai-vos uns aos outros, é a lei do Evangelho. Ele, o rapaz, é que não ouviu nada, interromperá a conversa que trazia com Flora, e trocadas algumas palavras, os dois foram reatar o fio a um canto. Aires reparou na etatude de ambos, ninguém mais lhes prestava atição. Ao cabo, a conversa era em voz surda, não os poderiam ouvir. Ela escutava, ele falava, depois era o contrário, ela é que falava, ele é que ouvia, tão absortos que pareciam não atender a ninguém, mas atendiam. Possuíam o sexto sentido dos conspiradores e dos namorados. Que conversa sem de amores, é possível, mas que conspiravam, é certo. Quanto à matéria da conspiração, poderei saber-lá depois, brevemente, daqui a um capítulo. O próprio Aires não descobriu nada, por mais que quisesse fartar os olhos naquele dialogo de misterioso. Persuadiu-se que não era grave, porque elas sorriam com frequência, mas podia ser íntimo, escondido, pessoal, e acaso estranho. Suponho um fio de anecdotas ou uma história comprida, coisa alheia, ainda assim podia ser delas somente, porque há estados da alma em que a matéria da narração é nada, o gosto de a fazer e de a ouvir é que é tudo. Também podia ser isto. Vede, porém, como a natureza encaminha as coisas mínimas ou máximas, mormente-se a fortuna a ajuda. A conversação tão doce, ao que parecia, começou por um enfado. A causa foi uma carta de Paulo, escripta ao irmão, e que este se lembrou de mostrar a flora, dizendo-lhe que também a mostrará a mãe, e a mãe se zangará muito. Com o senhor? Com Paulo? Mas que dizia a carta? Pedro leu-lhe o ponto principal, que era coessa e toda a carta, falava da questão militar. Já havia a questão militar, um conflito de díneras e ministros, e a linguagem de Paulo era contra os ministros. Mas por que que o senhor foi mostrar essa carta à sua mãe? Mamãe quis saber o que é que ele me dizia. E sua mãe zangou-se, ah, está, vai talvez reprehendeu-o tanto melhor, Paulo precisa ser emendado, mas, diga-me, por que que a senhora defende sempre a meu irmão? Para ter o direito de defender também ao senhor. Então ele já lhe tem falado mal de mim. Flora quis dizer que sim, depois que não, afinal calou. Desconversou, perguntando por que elas se davam mal. Pedro negou que se dissem mal. Ao contrário, viviam bem. Não teriam as mesmas opiniões, e também podia ser que tivessem o mesmo gosto. Daqui a dizer que ambos a amavam era uma virgula, Pedro pingou o ponto final. Esse astuto era também tímido. Mais tarde, compreendeu que, calando, andou melhor, e deu a si mesmo o aplauso da escolha, mas era falso, não escolhera nada. Não digo isto para fazer-o desmerecer, sim, porque o medo acerta muitas vezes, e é mister deixar aqui esta reflexão. Veio a zanga. Flora não replicou mais nada, e, por seu gosto, não teria jantado, a tal ponto sentia piedade do outro. Felizmente, o outro era este mesmo, aqui presente, com os olhos presentes, as mãos presentes, as palavras presentes. Não tardou que a zanga fugisse deante da graça, da brandura e da adoração. Bem-aventurados os que ficam, porque elas serão compensados. Capítulo L E um segredo Eis agora a matíria da conspiração. Na rua, ao virem de S. Clemente, foi que Pedro, gastado o melhor do tempo com a carta e o jantar, pôde revelar à moça um segredo, Titia disse lá em casa que D. Claudia lhe contara em segredo, Não diga nada, que seu pei vai ser nomeado presidente de províncio. Não sei nada disso, mas não creio, porque papai é conservador. D. Claudia disse a Titia que ele é liberal, coessa e radical parece que a presidência é certa, ela pediu segredo, e Titia, quando nos contou, também pediu segredo. Eu também lhe peço que não diga nada, mas é verdade. Verdade como? Papai não vai com liberas, o senhor não sabe como papai é conservador. Se ele defende os liberas é porque é tolerante. Se a província fosse a do Rio de Janeiro, eu gostaria, porque não era preciso ir morar na praia grande, e se ele fosse, a viagem é só de meia hora, eu podia ir lá todos os dias. Era capaz. Apostemos. Flora, depois de um instante, para que, se não há presidência. Suponha que é a... É preciso supor muito que a presidência é e que a província é a do Rio. Não, não há nada. Então suponha só metade que a presidência é e que é Mato Grosso. Flora teve um calefrio. Sem admitir a nomeação, tremeu ao nome da províncio. Pedro lembrou ainda o Amazonas, Pará, Piauí. Era o infinito, mormente se o Pei fizesse boa administração, porque não voltaria tão cedo. Já agora a moça resistia menos, achava possível e abominável, mas dizia isto para si, dentro do coração. De repente, Pedro, Cuei sai estacando o passo, se ele for, eu peço ao governo o lugar de secretário e vou também. A luz intermitente das lojas refletindo no resto da moça, à medida que elas iam passando por elas, ajudava-a dos lampiões da rua e mostrava a emoção daquele a promessa. Sentia-se que o coração de Flora devia estar batendo muito. Em breve, porém, começou ela a pensar em outra coisa. Na atividade não consentiria nunca, depois, um estudante. Não podia ser. Pensou em algum escândalo. Que ele fugisse, embarcasse, fosse atrás dela. Tudo isto era visto ou pensado em silencio. Flora não se admirava de pensar tanto e tão atrevidamente, era como o peso do corpo, que não sentia, andava, pensava, como transpirava. Não calculou sequer o tempo que ia gastando em imaginar e desfazer ideias. Que isto lhe desse mais prazer que desprazer, é certo. Ao pé dela, Pedro ia naturalmente cuidando, com os olhos nos pés, e os pés nas nuvens. Não sabia que dissesse no meio de tão longo silencio. Entretanto, a solução parecia-lhe única. Já não pensava na presidência do Rio. Queria-se com ela, no ponto mais remoto do Impírio, ou, sem o irmão. A esperança de se desterrarem assim de Paulo verdejou na alma de Pedro. Sim, Paulo não iria também, a mãe não se deixaria ficar desamparada. Que perdesse um filho, vá, mas ambos. A quem quer que este final do monólogo pareça egoísta, peço-lhe pelas almas dos seus parentes amigos, que estão no céu, peço-lhe que considere bem as causas. Considere o estado da alma do rapaz, a contiguidade da moça, as reias e as flores da paixão, a propriedade de Pedro, o mal da terra, o bem da mesma terra. Considere mais a vontade do céu, que vela por todas as criaturas que se querem, salvo se uma só é que quer a outra, porque então o céu é um abaismo de iniquidades, e não lhe importe esta imagem. Considere tudo, amigo, deixe-me ir contando só e contando mal o que se passou naquele curto transito entre as duas casas. Quando lá chegaram, falavam de boca. Em cima, como viste, continuaram a falar, até que o assunto da presidência voltou. Flora notou então a cautelosa insistência com que Ayres olhava para elas, como se buscasse adivinhar a matíria da conversação. Sentia que não estivesse ele também, ouvindo e falando, finalmente prometendo fazer alguma coisa por ela. Ayres podia, sim era seu amigo e todos o tinham em grande conta, podia intervir e destruir o projeto da presidência. Sem querer nem saber, diria isto mesmo com os olhos ao velho diplomata. retirava-os, mas elas iam de si mesmos repetir o monólogo, e acaso perguntar alguma coisa que Ayres não percebia e devia ser interessante. Pode ser que reflecte-se em a angústia ou o que quer que era que lhe doia dentro. Pode ser, a verdade é que Ayres começou a ficar curioso, e tão depressa Pedro deixou o lugar para acudir ao chamado da mãe, deixou ele na atividade para ir falar à moça. Flora, já de pé, mal teve tempo de trocar duas palavras, dessas que se não podem interromper sem dor ou prurido, ao menos. Ayres perguntava-lhe se nunca lhe dissera que sabia adivinhar. Flora ficou espantada. Não querendo negar nem confessar, respondeu-lhe que só adivinhar a metade. A outra é... A outra é pedir-lhe um obsequio de amizade. Peça? Não, agora não, já nos vamos embora, mamãe e papai estão fazendo as despedidas. Só se for na rua. Quer vir conosco a S. Clemente? Com o maior prazer. Capítulo L e I de Confidências Entenda-se que não. Não era com prazer maior nem menor. Era imposição de sociedade, desde que Flora o pedira, não sei-se discretamente. Que a isto ligasse tal ou qual desejo de saber algum segredo, não serei eu que o negue, nem tu, nem ele mesmo. Ao cabo de alguns instantes, Aires ia sentindo como esta pequena lhe acordavam as vozes mortas, falhadas ou não nascidas, vozes de Pei. Os gêmeos não lhe deram um dia a mesma sensação, se não porque eram filhos de natividade. Aqui não era a mãe, era a mesma Flora, o seu gesto, a sua fala, e porventura a sua fatalidade. Mas quer me parecer que desta vez ela está presa, escolheu enfim, pensou Aires. Flora falou-lhe da presidência, mas não lhe pediu segredo, como as outras pessoas, confessou-lhe que não queria ir daqui, fosse para onde fosse, e acabou dizendo que tudo estava nas mãos dele. Só ele podia despersuadir o Pei de aceitar a presidência. Aires achou tão absurdo este pedido que esteve com ei saia rir, mas susteve-se bem. A palavra de Flora era grave e triste. Aires respondeu, com brandura, que não podia nada. Pode muito, todos atendem aos seus conselhos. Mas eu não dou conselhos a ninguém, acudiu Aires. Conselheiro é um título que o Imperador me conferiu, pode achar que o merecia, mas não obriga a dar conselhos, a ele mesmo só LH os darei, se em me os pedir. Imagine agora se eu vou à casa de um homem ou mando chamá-lo a minha para lhe dizer que não seja a presidente de províncio. Que razão lhe daria? Não tinha razões a moça, tinha necessidade. Apelou para os talentos do ex-ministro, que acharia uma razão boa. Nem se precisavam razões, bastava o falar dele, a arte que Deus lhe dera de agradar a toda a gente, de a arrastar, de influir, de obter o que quisesse. Aires viu que ela exagerava para o atrair, e não lhe pareceu mal. Não obstante, contestou teis maritos e virtudes. Deus não lhe dera arte nenhuma, disse ele, mas a moça ia sempre afirmando, em tal maneira que Aires suspendeu a contestação, e fez uma promessa. Vou pensar, amanhã ou depois, se achar algum recurso, tentarei o negocio. Era um paliativo. Era também um modo de fazer cessar a conversação, estando a casa próxima. Não contava com o peideflora, que a fina força lhe quis mostrar, àquela hora, uma novidade, aliás uma velharia, um documento de valor diplomático. Venha, suba, cinco minutos apenas, conselheiro. Aires suspirou em segredo, e curvou a cabeça ao destino. Não se luta contra ele, dirás tu, o melhor é deixar que pegue pelos cabelos, e nos arraste até onde queira alçar-nos ou despenhar-nos. Baptista nem lhe deu tempo de reflectir, era todo desculpas. Cinco minutos e está livre de mim, mas verá que lhe pago o sacrifício. O gabinete era pequeno, poucos livros e bons, os moveis graves, um retrato de Baptista com a farda de presidente, um almanac sobre a mesa, um mapa na parede, algumas lembranças do governo da província. Enquanto Aires circulava aos olhos, Baptista foi buscar o documento. Abriu uma gaveta, tirou uma pasta, abriu a pasta, tirou o documento, que não estava só, mas com outros. Conhecia-se logo por ser um papel velho, amarelo, em partes roído. Era uma carta do conde de Oeiras, escripta ao ministro de Portugal na Holanda. É o dia das antiquidades, pensou Aires, a tabuleta, o tinteiro, este autógrafo, a carta é importante, mas longa, disse Baptista, não podemos leu-a agora. Quer levar-a? Não lhe deu tempo de responder, pegou de uma sobrecarta grande e meteu dentro o manuscrito, com esta nota por fora, ao meu excelentíssimo amigo conselheiro Aires. Enquanto ele fazia isto, Aires passava os olhos pela lombada de alguns livros. Entre elas havia dos relatórios da presidência de Baptista, ricamente encadernados. Não me atribua esse luxo, acudiu o ex-presidente, foi um mimo da secretaria do governo que nunca fez isto ninguém. Era um pessoal muito distinto. E foi à estante e tirou um dos relatórios para ser melhor visto. Aberto, mostrou a impressão e as vinhetas, Lido, podia mostrar o estilo por um lado, e, por outro, a prosperidade das finanças. Baptista limitou-se aos algarismos totas, despesa, 1294 contos, 790 mil res, Receita, 1.544 contos, 209 mil res, Saldo, 249 contos, 419 mil res. Verbalmente, explicou o saldo, que alcançou pela modificação de alguns serviços, e por um pequeno aumento de impostos. Reduziu a dívida provincial, que achou em 384 contos, e deixou em 350 contos. Fez obras novas e que, em certos importantes, iniciou uma ponte, a encadernação corresponde à matíria, disse Aires para concluir a visita. Baptista fechou o livro, e redarguiu que já agora não iria sem lhe resolver uma consulta. Tudo às avessas, concluiu, eu de manhã resolvo consultas, agora à noite sou eu que as faço. Tal foi o introito, mas do introito ao credo há sempre um passo estirado, e o principal da missa para ele estava no credo. Não achando o texto do missal, explicou-lhe um cinete, uma pena de ouro, um exemplar do código criminal. O código, posto que velho, valia por 30 novos, não que tivesse melhor rosto, senão que trazia anotações manuscriptas de um grande jurista, fulano. Tendo passado longa parte da vida no exterior, o conselheiro mal conhecerá o autor das notas, mas desde que ouviu chamar-lhe grande, assumiu a expressão adequada. Pegou do código com cuidado, leu algumas das notas com veneração. Durante esse tempo, Baptista ia criando fôlego. Compus uma frez para iniciar a consulta, e só esperava que Aires fechasse o livro para soltar o ar, mas o outro ia demorando o exame do código. Podia ser uma pontinha de malignidade, mas não era. Os olhos de Aires tinham uma faculdade particular, menos particular do que parece, porque outros a possuíram calados. Vinha a ser que elas não saíam da página, mas em verdade já lhe prestava menos atenção, o tempo, a gente, a vida, coisas passadas, surdiam a espiauá por detrás do livro com que tinham vivido, e Aires ia tornando a ver um rio de janeiro que não era este, ou apenas o fazia lembrado. Nem cuides que eram só rios e juízes, era o passeio, a rua, a festa, velhos patuscos e mortos, rapazes frescos e agora enferrujados como ele. Baptista tossiu. Aires voltou a si e leu alguma das notas que o outro devia trazer de cor, mas eram tão profundas. Enfim, mirou a encadernação, achou o livro bem conservado, fechou-o e restituiu-o à biblioteca. Baptista não perdeu um instante, correu imediato ao assunto, com medo de o ver pegar em outro livro. Confesso-lhe que tenho o temperamento conservador. Também eu guardo presentes antigos. Não é isso, refiro-me ao temperamento político. Verdadeiramente há opiniões e temperamentos. Um homem pode muito bem ter o temperamento oposto às suas ideias. As minhas ideias, se as cotejarmos com os programas políticos do mundo, são antes liberas e algumas liberrimas. O sufragio universal, por exemplo, é para mim a pedra augular de um bom regimen representativo. Ao contrário, os liberas pediram e fizeram o voto censitario. Hoje estou mais adiantado que elas, aceito o que está, por hora. Mas antes do fim do século é preciso rever alguns artigos da Constituição, dos ou três. Aires escondia o espanto. Convidado assim àquela hora. Uma profissão de fé política. Baptista insistia na distinção do temperamento e das ideias. Alguns amigos velhos, que conheciam esta dualidade moral e mental, é que teimavam em querer que ele aceitasse uma presidência, ele não queria. Francamente, que lhe parecia ao conselheiro. Francamente, acho que não tem razão. Que não tenho razão em quê? Em recusar? Propriamente, não recusei nada, há um grande trabalho neste sentido, e o meu desejo, acrescentou com mais clareza, é que os bons amigos sagazes me digam se tal coisa é acertada, não me parece que seja, eu penso que é de maneira que, se o caso fosse com o senhor, comigo não podia ser. Sabe que eu já não sou deste mundo, e politicamente nunca figurei em nada. A diplomacia tem este efeito que separa o funcionário dos partidos e o deixa tão alheio a elas, que fica impossível de opinar com verdade, ou, quando menos, com certeza. Mas não me disse que acha, acho, que posso aceitar uma presidência, se me oferecerem. Pode, uma presidência aceita-se. Pois então saiba tudo, é a única pessoa de sociedade com quem me abro assim francamente. A presidência foi me oferecida. Aceite, aceite. Está aceita. Já. O decreto assigna-se sábado. Então aceite também os meus parabéns. Propriamente, a lembrança não foi do ministerio, ao contrário, o ministerio não se resolveu antes de saber se efetivamente fiz uma eleição contra os liberas, a Enos, mas logo que soube que por não os perseguir é que foi demitido, aceitou a indicação de chefes políticos, e recebi pouco depois este bilhete. O bilhete estava no bolso, dentro da carteira. Qualquer outro, alvoroçado com a nomeação próxima, levaria tempo a achar o bilhete no meio dos papéis, mas Baptista possuía o tacto dos textos. Tirou a carteira, abriu-a descansado e com os dedos sacou o bilhete do ministro convidando-o a uma conversação. Na conversação ficou tudo assentado. Capítulo livre Enfim, só. Enfim, só. Quando Ayres se achou na rua, só, livre, solto, entregue a si mesmo, sem grilhões nem considerações, respirou largo. Fez um monólogo, que de aí a pouco interrompeu por se lembrar de Flora. Tudo o que ela não quisera ia acontecer, lá ia o peia a uma presidência, e ela com ele, e a recente inclinação ao Roven Pedro vinha parar a meio caminho. Entretanto, não se arrependia do que dissera e ainda menos do que não dissera. Os dados estavam lançados. Agora era cuidar de outra coisa. Capítulo L V A mulher é a desolação do homem ao despedir-se, Fez Ayres uma reflexão, que ponho aqui, para o caso de que algum leitor a tenha feito também. A reflexão foi obra de espanto, e o espanto nasceu de ver como um homem tão difícil em ceder às instigações da esposa, Vaite, Satanás, etc., Capítulo Luzovi, deitou tão facilmente o hábito às ortigas. Não achou explicação, nem acharia, se não soubesse o que lhe disseram mais tarde, que os primeiros passos da conversão do homem foram dados pela mulher. A mulher é a desolação do homem, dizia não sei que filosofo socialista, creio que produna. Foi ela, a viúva da presidência, que por meios vários e secretos, tramou passar as segundas núpcias. Quando ele soube do namoro, já os banhos estavam coridos, não havia mais que consentir e casar também. Ainda assim, custou-lhe muito. O clamor dos seus aturdia-lhe de antemão os ouvidos, a alma ia cega, tonta, mas a esposa servia-lhe de guia e amparo, e, com poucas horas, Baptista viu claro e ficou firme. Estamos à porta do terceiro reinado, ponderou De Claudia, e certamente o Partido Liberal não deixa tão cedo o poder. Os seus homens são válidos, a inclinação dos tempos é para o liberalismo, e você mesmo, sim, eu, suspirou Baptista. De Claudia não suspirou, cantou Vitória, a reticência do marido era a primeira figura de aquiescência. Não lhe disse isto assim, nu e cru, também não revelou alegria descomposta, falou sempre a linguagem da razão fria e da vontade certa. Baptista, sentindo-se apoiado, caminhou para o abaismo e deu o salto nas trevas. Não o fez sem graça, nem com ela. Posto que a vontade que trazia fosse de empréstimo, não lhe faltava desejo a que a vontade da esposa deu vida e alma. Daí a autoria de que se investiu e acabou confessando. Tal foi a conclusão de Ayres, segundo se lê no memorial. Tal será do leitor, se gosta de concluir. Note que aqui lhe poupei o trabalho de Ayres, não o obriguei a achar por si o que, de outras vezes, é obrigado a fazer. O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estômagos no cérebro, e por elas faz passar e repassar os actos e os factos, até que deduz a verdade, que estava, ou parecia estar escondida. Capítulo L Veio golpe O dia seguinte trouxe a menina Flora a grande novidade. Sábado seria assinado o decreto, a presidência era no norte. D. Claudia não lhe viu a palidez, nem sentiu as mãos frias, continuou a falar do caso e do futuro, até que Flora, querendo sentar-se, coiça e caiu. A mãe acudiu-lhe, que é? Que tens? Nada, mamãe não é nada. A mãe fel a sentar-se. Foi uma tonteira, passou. D. Claudia deu-lhe a cheirar um pouco de vinagre, esfregou-lhe os pulsos, Flora sorriu. Este sábado? Perguntou. O decreto? Sim, este sábado. Mas não digas por hora a ninguém, são segredos de gabinete. É coisa certa, enfim, alguém nos fez justiça, provavelmente o imperador. Amanhã irás comigo a algumas encomendas. Fez uma lista do que precisas. Flora precisava não ir e só pensava nisso. Uma vez que o decreto estava prestes a ser assignado, não havia já desaconselhar a nomeação, restava-lhe a ela ficar. Mas como? Todos os sonhos são próprios ao sonho de uma criança. Não era fácil, mas não seria impossível. Flora cria tudo, não tirava o pensamento de Aires, e já agora de natividade também. Os dois podiam fazer o ó, ou antes os três, se contar-lhes também o barão, e se vier a cunhada deste, quatro. Juntai aos quatro as cinco estrelas do cruzeiro, as nove mussas, anjos e archanjos, virgens e mártires. Juntai-os todos, e todos poderiam fazer esta simples acção de impedir que Flora fosse para a províncio. Teis eram as esperanças vagas, rápidas, que corriam a substituir as tristezas do rosto da moça, enquanto a mãe, atribuindo o efeito ao vinagre, ajustava a rolha de vidro ao frasco, e restituía o frasco ao tocador. Fez uma lista do que precisas, repetiu a filha. Não, mamãe, eu não preciso nada. Precisas, sim, eu sei o que precisas. Capítulo LVI das encomendas Não escreveria este capítulo, se ele fosse propriamente das encomendas, mas não é. Tudo são instrumentos nas mãos da vida. As duas saíram de casa, Urna Lépida, a outra Melancólica, e lá foram a escolher uma quantidade de objetos de viagem e de uso pessoal. D. Claudia pensava nos vestidos da primeira recepção e de visitas, também ideou do desembarque. Tinha ordem do marido para comprar algumas gravatas. Os chapéus, entretanto, foram o principal artigo da lista. Ao parecer de D. Claudia, o chapio da mulher é que dava a nota verdadeira do gosto, das maneiras e da cultura de uma sociedade. Não valia a pena aceitar uma presidência para levar chapéus sem graça, dizia ela sem convicção, porque intimamente pensava que a presidência dá graça a tudo. Estavam justamente na loja de chapéus, rua do ouvidor, sentadas, os olhos fora e longe, quando a verdadeira matíria deste capítulo apareceu. Era o gêmeo Paulo, que chegara pelo trem nocturno, e sabendo que elas andavam a compras, viera procurá-las o Senhor. Exclamarão. Cheguei esta manhã. Flora tinha se levantado, com o alvoroço que lhe deu a vista inesperada de Paulo. Ele correu a elas, apertou-lhes as mãos, indagou da saúde, e reconheceu que pareciam vender saúde e alegria. A impressão era exacta, Flora tinha agora uma agitação, que contrastava cora o abatimento daquele triste manhã, e um riso que a fazia alegre. Tive sempre notícias das senhoras, que mamãe me dava, e Pedro também, às vezes. Da senhora, continuou ele falando a D. Cláudia, recebi duas cartas. Como vai o doutor? Bem? Ora, enfim, cá estou. E Paulo dividia os olhos com as duas, mas a melhor parte ia naturalmente para a filha. Pouco depois era todo e pouco para esta. De Cláudia voltara à escolha dos chapeus, e Flora, que até então opinava de cabeça, perdeu este último gesto. Paulo sentou-se na cadeira que um empregado lhe trouxe, e ficou a olhar para a moça, falavam de coisas mínimas, alheias ou próprias, tudo o que bastasse para os reter disfarçadamente na contemplação um do outro. Paulo viera o mesmo que fora, o mesmo que Pedro, sempre com alguma nota particular, que ela não podia achar claramente, menos ainda definir. Era um mistério, Pedro teria o seu. De Cláudia interrompe-a-os, de vez em quando, a propósito da escolha, mas, tudo acaba, até a escolha de chapeus. foram dele aos vestidos. Paulo, não sabendo da presidência, estimou esta casualidade para as acompanhar de loja em loja. Contava anecdotas de S. Paulo, sem grande interesse para Flora, as notícias que ela lhe dava acerca das amigas, eram mais ou menos dispensáveis. tudo valia pelos dos interlocutores. A rua ajudava aquela absorção reciproca, as pessoas que iam ou vinham, damas ou cavaleiros, para sim ou não, serviam de ponto de partida a alguma digressão. As digressões entraram a dar as mãos ao silencio, e os dos seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta, ele mais que ela, porque uma pontinha de melancolia começava a espancar do rosto da moça a alegria da hora recente. Na rua Gonçalves Dias, indo para o largo da Carioca, Paulo viu dos outros políticos de S. Paulo, republicanos, parece que fazendeiros. Havendo-os deixado lá, admirou-se de os ver aqui, sem advertir que a última vez que os vira ia já a alguma distancia. Conhecem? Perguntou as duas. Não, não os conheciam. Paulo disse-lhes os nomes. A mãe talvez fizesse alguma pergunta política, mas deu por falta de um objeto, advertiu que o não comprara, e propôs voltarem atrás. Tudo era aceito por ambos, com docilidade, apesar do vil de tristeza, que se ia cerrando mais no rosto da moça. Aquelas encomendas tinham já um ar de bilhetes de passagem, não tardava o paquete, iam correr às malas, aos arranjos, as despedidas, ao camarote de bordo, ao enjoo de mar, e aquele outro de mar e terra, que a mataria, com certeza, cuidava flora. Daí o silencio crescente, que Paulo mal podia vencer, de quando em quando, e contudo ela estava bem com ele, gostava de lhe ouvir dizer coisas soltas, algumas novas, outras velhas, recordações anteriores à partida daqui para esse Paulo. Assim se deixaram ir, guiados por D. Claudia, coessa e esquecida delas. No meio daquele a conversação truncada, mais entretida por ele que por ela, Paulo sentia ímpetos de lhe perguntar, ao ouvido, na rua, se pensara nele, ou, ao menos, sonhara com ele algumas noites. Ouvindo que não, daria expansão à colera, dizendo-lhe os álthamos impropérios, se ela corresse, correria também, até pegar-o-á pelas fitas do chapio ou pela manga do vestido, e, em vez de a esganar, dançaria com ela uma valsa de Strauss ou uma pulca de asterisco asterisco asterisco. Logo depois, ria destes delírios, porque, a despeito da melancolia da moça, os olhos que ela erguia para ele eram de quem sonhou e pensou muito na pessoa, e agora cuida de descobrir se é a mesma do sonho e do pensamento. Assim lhe parecia ao estudante de direito, pelo que, quando ele desviava o rosto, era para repetir a experiência e tornar a ver-lhe os olhos aguçados do mesmo espírito crítico e de livre exame. Quanto ao tempo que os três gastaram nessa agitação de compras e escolhas, visões e comparações, não a memória dele, nem necessidade. Tempo é propriamente afixe ou de relogio, e nenhum delas consultou o relogio que trazia. Capítulo ouvi-ei matar saudades ora bem, acabas de ver como Flora recebeu o irmão de Pedro, tal qual recebia o irmão de Paulo. Ambos eram a pasta loss. Paulo achava-a agora mais bonita que alguns meses antes, e disse LHON essa mesma tarde em S. Clemente, com esta palavra familiar e cordial, a senhora enfeitou muito. Flora julgava a mesma coisa, relativamente ao estudante de direito, calou a impressão. Ou a tristeza que trazia, ou qualquer outra sensação particular, fel a acanhada, a principiu. não tardou, porém, que achasse outra vez o gêmeo no gêmeo, e que ele e ela matassem saudades. Como é que se matam saudades não é coisa que se explique de um modo claro. Ele não afero nem fogo, corda nem veneno, e todavia as saudades expirão, para a resurreição, alguma vez antes do terceiro dia. Há quem creia que, ainda mortas, são doces, mais que doces. Esse ponto, no nosso caso, não pode ser ventilado, nem eu quero desenvolver o como aliás cumpria. As saudades morreram, não todas, nem logo, logo, mas em parte e tão vagarosamente que Paulo aceitou o convite de lá jantar. Era o dia da chegada, na atividade que Zerateo aconsigou a mesa, ao pé de Pedro, para cimentar a pacificação começada pela distancia. Paulo nem se deu ao trabalho de lá mandar, deixou-se estar com a bela criatura, entre o peia e a mãe que pensavam em outra coisa, próxima no tempo e remota no espaço. Sabendo o que era, Flora passava do prazer ao tédio, e Paulo não entendia essa alternação de sentimentos. De quando em quando, vendo a mãe agitada e preocupada, mas com outra expressão, Paulo interrogava a filha. Em vez de dar uma explicação qualquer, Flora passou uma vez a mão pelos olhos e ficou alguns instantes sem os descobrir. A acção do estudante de direito devia ser arredar-lhe a mão em carauá de perto, mais perto, totalmente perto, e repetir a pergunta por um modo em que a eloquência do gesto dispensasse a fala. Se tal ideia teve, não saiu cá fora. Nem ela lhe consentiu mais tempo que o da pergunta, que é que tem? Nada, respondeu Flora. Tem alguma coisa, insistiu ele querendo pegar-lhe na mão. Não acabou o gesto, não o começou sequer, abriu e fechou os dedos apenas, enquanto sorria para sacudir tristezas, e deixou-se estar a matar saudades. Capítulo LX Noite de 14 Tudo se explicou à noite, em casa da família Santos. O ex-presidente de Províncio confessou as esperanças de uma investidura nova, a esposa afirmou a Eminem no do ato. Daí a publicidade da notícia, que pouco antes de Cláudia só dizia em segredo. Já não havia segredos que calar. Paulo soube então tudo, e Pedro, que conhecia alguns preliminares, acabou sabendo o resto. Ambos naturalmente sentiram a separação próxima. A dor os fez amigos por instantes, é uma das vantagens dessa grande e nobre sensação. já me não lembra quem afirmava, ao contrário, que um odio comum é o que mais liga duas pessoas. Creio que sim, mas não descreio do meu postulado, por esta razão que uma coisa não tolhe a outra, e ambas podem ser verdadeiras. De mais, a dor não era ainda o desespero. Havia até uma consolação para os dos gêmeos, é que a moça ficaria longe de ambos. Nenhum delas teria o gozo exclusivo ao pé da porta. Não há mal que não traga um pouco de bem, e por isso é que o mal é o tia é muita vez indispensável, alguma vez delicioso. Os dois quiseram falar à amiguinha, em particular, para sondá-o-á acerca daquela separação, já agora certa, mas nenhum conseguiu este desejo. Vigiavam-se, isso sim. Quando lhe falavam, era sempre juntos, e de coisas familiares e ordinarias. O gesto de flora não traduzia o estado da alma, este podia ser lépido, melancólico, ou indiferente, não vinha cá fora. Em verdade, ela falava pouco. Os olhos também não diziam muito. Mais de uma vez, Pedro deu com ela fitando Paulo, e gemeu com a preferência, mas também ele era preferido depois, e achava compensação, Paulo então é que rangia os dentes, figuradamente. natividade, toda entregue à sua recepção, que era a última do ano, não acompanhou de perto as agitações morais daquele trio. Quando deu por elas, chegou a sentiôs também. Pouco a pouco, a gente se foi dispersando. Não era muita, e dominava a nota íntima. Quando a maioria saiu, ficou só a porção mais íntima, três ou quatro homens a um canto da sala, falando e rindo de ditos e anecdotas. Não conversavam de política, e aliás não faltaria matíria. As moças, pela segunda ou terceira vez, trocavam as impressões do grande baile recente. Também falavam de músicas e teatros. das festas próximas de Petrópolis, da gente que ia naquele ano, e da que só iria em janeiro. Na atividade dividia-se com todos, até que, podendo ficar alguns instantes com Aires, confiar ali o seu receio acerca do amor dos filhos, e ao mesmo tempo o prazer que lhe trazia a esperança de uma longa separação de flora. O conselheiro não desvesia do receio, nem da esperança. É uma felicidade que o Baptista seja nomeado e leve a filha daqui, disse ela. Certamente, mas, mas que? Certamente a levará, mas a senhora pode não conhecer bem aquela menina. Penso que é boa. Também eu penso assim. A bondade, porém, não tem nada com o resto da pessoa. Flora é, como já lhe disse há tempos, uma inexplicavela. Agora é tarde para lhe expor os fundamentos da minha impressão, depois lhe direi. Note que gosto muito dela, acho-lhe um sabor particular naquele contraste de uma pessoa assim, tão humana e tão fora do mundo, tão etérea e tão ambiciosa, ao mesmo tempo, de uma ambição recondita. Vá perdoando estas palavras mal embrulhadas, e até amanhã, concluiu ele, estendendo-lhe a mão. Amanhã virei explicá-os explíquias agora, enquanto os outros parecem rir de algum dito engraçado. Efectivamente, os homens riam de algum dito ou trocadilho, a iris quis falar, mas reteve a língua, e desculpou-se. A explicação era longa e difícil, e não era urgente, disse ele. Eu mesmo não sei se me entendo, baronesa, nem se penso a verdade, pode ser. em todo caso, minha boa amiga, até amanhã ou até Petrópolis. Quando espera subir? Lá para o fim do ano. Então ainda nos veremos algumas vezes. Sim, e, se me não vir a mim, quero que veja os meus rapazes, que os receba e estime. Elas o têm em grande conta, não lhe fazem senão justiça. Pedro acha que o Senhor é o Espírito mais fino, e Paulo o mais rijo da nossa terra, veja como a senhora os educa, ensinando-lhes a pensar errado, disse Aires sorrindo e fazendo um gesto de agradecimento. Eu rijo. O mais rijo e o mais fino. Os álthamos habituados da casa vieram dar boa noite à dona. Dez minutos depois, Aires despedia-se do casal Santos. A noite era clara e tranquila. Aires recompôs uma parte do serão para escrever o ano memorial. Poucas linhas, mas interessantes, nas quais Flora era a principal figura, que o diabo a entenda, se puder, eu, que sou menos que ele, não acerto de a entender nunca. Ontem parecia querer a um, hoje coisa ao outro, pouco antes das despedidas, queria a ambos. Encontrei outrora desses sentimentos alternos e simultâneos, eu mesmo fui uma e outra coisa, e sempre me entendi a mim. mas aquela menina e moça. A condição dos gêmeos explicará esta inclinação dupla, pode ser também que alguma qualidade falte a um que sobre a outro, e vice versa, e ela, pelo gosto de ambas, não acaba de escolher de vez. É fantástico, sei, menos fantástico se elas, destinados à inimizade, acharem nesta mesma criatura um campo estreito de ódio, mas isto os explicaria a elas, não a ela. Seja o que for, a nossa organização política é o T.I.L., a presidência de províncio, arredando flora daqui, por algum tempo, tira esta moça da situação em que se acha, como a asna de Bioridon. Quando voltar, a água estará bebida e a cevada comida. Um decreto ajudará a natureza. Isto feito, Iris meteu-se na cama, risou uma ode do seu horácio e fechou os olhos. Nem por isso dormiu. Tentou então uma página dos seus servantes, outra do seu erasmo, fechou novamente os olhos, até que dormiu. Pouco foi, às cinco horas e quarenta minutos estava de pé. Era novembro, sabeis que é dia. Capítulo LX Manhã de quinze Quando lhe acontecia o que ficou contado, era costume de Iris sair cedo, a espairecer. Nem sempre acertava. Desta vez foi ao passeio público. Chegou às sete horas e meia, entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Iris começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas, e chegando-se à borda, de quando em quando, para véu-as bater e recuar. gostava delas assim, achava-lhes uma espécie de alma forte, que as movia para metar medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-lhe uma sensação, mais que de vida, de pessoa também, a que não faltavam nervos nem músculos, nem a voz que bradava às suas coleiras. Enfim, cansou e desceu, foi-se ao lago, ao arvoredo e passeou à toa, revivendo homens e cousas, até que se sentou em um banco. Notou que a pouca gente que havia ele não estava sentada, como de costume, olhando à toa, lendo gazetas ou cochilando a vidilha de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava ia pegando na conversação sem conhecer os interlocutores, assim lhe pareceu, ao menos. Ouviu umas palavras soltas, deodoro, batalhões, campo, ministerio, etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham a caso para ele, a ver se lhe espertavam a curiosidade, e se obtinham mais uma orelha às notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe, e as pessoas não eram conhecidas. O próprio Ayres, se tal coisa suspeitou, não a disse a ninguém, também não afiou o ouvido para alcançar o resto. Ao contrário, lembrando-lhe algo particular, escreveu a Lepes uma nota na carteira. Tanto bastou para que os curiosos se dispersassem, não sem algum epiteto de louvor, uns ao governo, outros ao exercito, podia ser amigo de um ou de outro. Quando Ayres saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa, e seguiu até o largo da carioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. Na rua do ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução, ouviu descripções da marcha e das pessoas, e notícias desencontradas. Voltou ao largo, onde três tilbares disputaram, ele entrou no que lhe ficou mais a mão, e mandou tocar para o catite. Não perguntou nada ao cocheiro, este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, de dos ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador, capturado em Petrópolis, vinha descendo a serra. Aires olhava para o cocheiro, cuja palavra saía deliciosa de novidade. Não lhe era desconhecida esta criatura. Já a vira, sem o tilbari, na rua ou na sala, à missa ou a bordo, nem sempre homem, alguma vez mulher, vestida de seda ou do chita. Quis saber mais, mostrou-se interessado e curioso, e acabou perguntando se realmente houverá o que dizia. O cocheiro contou que houverá tudo a um homem que trouxera da rua dos invalidos e levará ao largo da glória, por signal que estava assombrado, não podia falar, pedia-lhe que corresse, que lhe pagaria o dobro, e pagou. Talvez fosse algum implicado no barulho, suggeriu Aires. Também pode ser, porque ele levava o chapéu derrubado, e a princípio pensei que tinha sangue nos dedos, mas reparei e vi que era barro, com certeza, vinha de descer algum muro. Mas, pensando bem, creio que era sangue, barro não tem aquele a cor. A verdade é que ele pagou o dobro da viagem, e com razão, porque a cidade não está segura, e a gente corre grande risco levando pessoas de um lado para outro. Chegavam justamente à porta de Aires, este mandou parar o veículo, pagou pela tabela e desceu. Subindo a escada, ia naturalmente pensando nos acontecimentos possíveis. No alto achou o criado que sabia tudo, e lhe perguntou se era certo, o que é que não é certo, José? É mais que certo? Que mataram três ministros? Não, há só um ferido. Eu ouvi que mais gente também, falaram em dez mortos, a morte é um fenômeno igual à vida, talvez os mortos vivam. Em todo caso, não lhes rezas por alma, porque não és bom católico, José. Capítulo LXI Lendo Xenofonte como é que, tendo ouvido falar da morte de dois e três ministros, Aires afirmou apenas o ferimento de um, ao rectificar a notícia do criado. Só se pode explicar de dos modos ou por um nobre sentimento de piedade, ou pela opinião de que toda a notícia pública cresce de dos terços, ao menos. Qualquer que fosse a causa, a versão do ferimento era a única verdadeira. Pouco depois passava pela rua do Cat Tchipa de Ola que levava um ministro ferido. Sabendo que os outros estavam vivos e Sals e o imperador era esperado de Petrópolis, não acreditou na mudança de Red Amena que ouvirá ao cocheiro de Tilbarri e ao criado José. Reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal. Temos gabinete novo, disse consigo. Almoçou tranquilo, lendo xenofonte, considerava eu um dia quantas repúblicas têm sido derribadas por cidadãos que desejam outra espécie de governo, e quantas monarquias e oligarquias são destruídas pela sublevação dos povos, e de quantos sobem ao poder, uns são depressa derribados, outros, se duram, são admirados por abês e felizes. Sabeis a conclusão do autor, em prol da diz de que o homem é difícil de governar, mas logo depois a pessoa de Siru destrói aquele a conclusão, mostrando um só homem que regeu milhões de outros, os quais não só o temiam, mas ainda lutavam por lhe fazer as vontades. Tudo isto em grego, e com tal pausa que ele chegou ao fim do almoço, sem chegar ao fim do primeiro capítulo. Capítulo LXI Pare no D Mas S está almoçando, dizia o criado no patamar da escada a alguém que pedia para falar ao conselheiro. Era falso, Aires acabava justamente de almoçar, mas o criado sabia que o amo gostava de saborear o charuto depois do almoço, sem interrupção. Agora estava no canapé e ouviu o diálogo do patamar. A pessoa insistia em dizer uma palavrinha. Não pode ser? Bem, eu espero, logo que esse exacabe, o melhor é voltar depois, não mora ele de fronte. Pois volte daqui a uma hora ou duas. A pessoa era o custódio e foi para casa, mas o velho diplomata, sabendo quem era, não esperou que acabasse o charuto, mandou-lhe dizer que viesse. Custódio saiu, correu, subiu e entrou assombrado. Que é isso, senhor custódio? Disse-lhe Aires. O senhor anda a fazer revoluções. Eu, senhor. Ah, senhor. Se vês soubesse, se soubesse o que? Custódio explicou-se. Vá, resumamos a explicação. Na vespera, tendo de ir abaixo, custódio foi à rua da assembleia, onde se pintava a tabuleta. Era já tarde, o pintor suspenderá o trabalho. Só algumas das letras ficaram pintadas a palavra confeitaria e a letra D. A letra O e a palavra empírio estavam só debuchadas a giz. Gostou da tinta e da cor, reconciliou-se com a forma, e apenas perdoou a despesa. Recomendou pressa. Queria inaugurar a tabuleta no domingo. Ao acordar de manhã não soube logo do que houvera na cidade, mas pouco a pouco vieram vindo as notícias, viu passar um batalhão, e creu que lhe diziam a verdade os que afirmavam a revolução e vagamente a república. A principiu, no meio do espanto, esqueceu-lhe a tabuleta. Quando se lembrou dela, viu que era preciso sustar a pintura. Escreveu às pressas um bilhete e mandou um caixeiro ao pintor. O bilhete dizia só isto, pare no dê. Com efeito, não era preciso pintar o resto, que seria perdido, nem perder o principiu, que podia valer. sempre haveria palavra que ocupasse o lugar das letras restantes. Pare no d. Quando o portador voltou trouxe a notícia de que a tabuleta estava pronta. Você viu a pronta? Vi, patrão. Tinha escrito o nome antigo. Tinha, sim, senhor, confeitaria do impírio. custódio enfiou um casaco de alpaca e voou à rua da Assembleia. Lá estava a tabuleta, por signal que coberta com um pedaço de chita, alguns rapazes que a tinham visto, ao passar na rua, quiseram rasgar a, o pintor, depois de a defender com boas palavras, achou mais eficaz, cobriu a levantada a cortina, custódio leu, confeitaria do impírio. Era o nome antigo, o proprio, o celebra, mas era a destruição agora, não podia conservar um dia a tabuleta, ainda que fosse em beco escuro, quanto mais na rua do catite, o senhor vai despintar tudo isto, disse ele. Não entendo. Quer dizer que o senhor paga primeiro a despesa, depois, pinto outra coisa, mas que perde o senhor em substituir a última palavra por outra. A primeira pode ficar, e mesmo o de não leu o meu bilhete, chegou tarde, e porque pintou, depois de tão graves acontecimentos, o senhor tinha pressa, e eu acordei às cinco e meia para servir-o. Quando me deram as notícias, a tabuleta estava pronta. Não me disse que queria pendurar-o a domingo. Tive de pôr muito secante na tinta, e, além da tinta, gastei tempo e trabalho. Custódio quis repudiar a obra, mas o pintor ameaçou de pôr o número da confeitaria e o nome do dono na tabuleta, e expoar assim, para que os revolucionários lhe fossem quebrar as vidraças do catite. Não teve remédio senão capitular. Que esperasse, ia pensar na substituição, em todo caso, pedia algum abate no preço. alcançou a promessa do abate e voltou à casa. Em caminho, pensou no que perdia mudando de título uma casa tão conhecida, desde Enos e Enos. Diabos levassem à revolução. Que nome lhe por e agora? Nisso lembrou-lhe o vizinho Aires e correu a ouviu o capítulo Luxi e Taboleta Nova referido o que lá fica atrás. Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa, o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa, a impossibilidade de achar outro, um abaismo, em suma. Não sabia que buscasse, faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse, liquidava a confeitaria. E afinal que tinha ele com política? Era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, afreguesado, respeitado, e principalmente respeitador da ordem pública, mas o que é que é? Perguntou Aires. A república está proclamada. Já há governo? Penso que já, mas diga-me vez ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo. Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha em meu socorro, excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado confeitaria do impírio, ou, a tinta é viva e bonita. O pintor tem uma em que lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse, mas hei de perder o dinheiro que gastei. Vês, crê-que, se ficarem pírio ou venham quebrar-me as vidraças? Isso não sei. Realmente, não há motivo, é o nome da casa, nome de trinta e é noz. Ninguém a conhece de outro modo, mas pode pôr confeitaria da república, lembrou-me isso, em caminho, mas também me lembrou que, se daqui a um ou dos meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje, e perco outra vez o dinheiro. Tem razão. Sente-se. Estou bem. Sente-se e filma um charuto. Custúdio recusou o charuto, não fumava. Aceitou a cadeira. Estava no gabinete de trabalho, em que algumas curiosidades lhe chamariam a atrição, se não fosse o atordoamento do espírito. continuou a implorar o socorro do vizinho. S. S., com a grande inteligência que Deus lidera, podia salvar o Aires, propôs-lhe um meio-termo, um título que iria com ambas as raipataces confeitaria do governo. Tanto serve para um red ameno como para outro. Não digo que não, e, a não ser a despesa perdida. Há, porém, uma razão contra. Vês sabe que nenhum governo deixa de ter oposição. As oposições, quando disserem à rua, podem implicar comigo, imaginar que as desafio, e quebrarem minha tabuleta, entretanto, o que eu procuro é o respeito de todos. Aires compreendeu bem que o terror ia com a avareza. Certo, o vizinho não queria barulhos à porta, nem malquerenças gratuitas, nem ódios de quem quer que fosse, mas, não o afligia menos a despesa que teria de fazer de quando em quando, se não achasse título definitivo, popular e imparcial. Perdendo o que tinha, já perdia a celebridade, além de perder a pintura e pagar mais dinheiro. Ninguém lhe compraria uma tabuleta condemnada. Já era muito ter o nome e o título no almanac de Laimert, onde podia ler o algum abelhudo e ir com outros, puniu-o do que estava impresso desde o princípio do ano, isso não, interrompeu Aires, o senhor não há de recolher a edição de um almanac. E depois de alguns instantes, olhe, dou-lhe uma ideia, que pode ser aproveitada, e, se não a achar boa, tenho outra a mão, e será a última. Mas eu creio que qualquer delas serve. Deixe a tabuleta pintada como está, e à direita, na ponta, por baixo do título, mande escrever estas palavras que explicam o título, fundada em 1860. Não foi em 1860 que abriu a casa. Foi, respondeu Custódio. Pois, Custódio refletia, não se lhe podia ler sim nem não, atônito, a boca entreaberta, não olhava para o diplomata, nem para o chão, nem para as paredes ou movez, mas para o ar. Como Ayres insistisse, ele acordou e confessou que a ideia era boa. Realmente, mantinha o título e tirava-lhe o sedicioso, que crescia com o fresco da pintura. Entretanto, a outra ideia podia ser igual ou melhor, e quisera comparar as duas. A outra ideia não tem a vantagem de pôr a data à fundação da casa, tem só de definir o título, que fica sendo o mesmo, de uma maneira alheia ao Red Amen. Deixe-lhe estar a palavra Impírio e acrescente-lhe embaixo, ao centro, estas duas, que não precisam ser graudas, das leis. Olhe, assim, concluiu Aires sentando-se à secretaria, e escrevendo em uma tira de papel o que dizia. Custódio leu, releu e achou que a ideia era e o T.I.L., sim, não lhe parecia má. Só lhe viu um defeito, sendo as letras de baixo menores, podiam não ser lidas tão depressa e claramente, com as de cima, e estas é que se meteriam pelos olhos ao que passasse. Daí a que algum político ou sequer inimigo pessoal não entende-se logo é. A primeira ideia, bem considerada, tinha o mesmo mal, e ainda este outro, pareceria que o confeiteiro, marcando a data da fundação, fazia timbre em ser antigo. Quem sabe se não era pior que nada. Tudo é pior que nada. Procuremos. Aires achou outro título, o nome da rua, confeitaria do Catite, sem advertir que, havendo outra confeitaria na mesma rua, era atribuir exclusivamente a do custódio à designação local. Quando o vizinho lhe fez tal ponderação, Aires achou-a justa, e gostou de ver a delicadeza de sentimentos do homem, mas logo depois descobriu que o que fez falar o custódio foi a ideia de que esse título ficava comum às duas casas. Muita gente não atinaria com o título escrito, e compraria na primeira que lhe ficasse à mão, de maneira que só ele faria as despesas da pintura, e ainda por cima perdia a freguesia. Ao perceber isto, Aires não admirou menos a sagacidade de um homem que, em meio de tantas tribulações, contava os maus fructos de um equívoco. Disse-lhe então que o melhor seria pagar a despesa feita e não pôr nada, a não ser que preferisse o seu próprio nome, confeitaria do custódio. Muita gente certamente lhe não conhecia a casa por outra designação. Um nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou figuração histórica, ou de um nem amor, nada que chamasse a atrição dos dos grede a menos, e conseguentemente que pusesse em perigo os seus pastéis de Santa Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos empregados. Por que que não adoptava esse alvitre? Gastava alguma coisa com a troca de uma palavra por outra, custódio em vez de empírio, mas as revoluções trazem sempre despesas. Sim, vou pensar, excelentíssimo. Talvez convenha esperar um ou dos dias, a verem que param as modas, disse custódio agradecendo. Curvou-se, recuou e saiu. Aires foi à janela para véu ou atravessar a rua. Imaginou que ele levaria da casa do ministro aposentado um lustre particular que faria esquecer por instantes a crise da tabuleta. Nem tudo são despesas na vida, e a glória das relações podia amaciar as agruras deste mundo. Não acertou desta vez. Custódio atravessou a rua, sem parar nem olhar para trás, e enfiou pela confeitaria dentro com todo o seu desespero. Capítulo Xiv Paz Que, em meio de tão graves sucessos, Aires tivesse bastante pausa e claridade para imaginar tal descoberta no vizinho, só se pode explicar pela incredulidade com que receberá as notícias. A própria aflicção de custódio não lhe dera fé. Vira nascer e morrer muito boato falso. Uma de suas máximas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de lua, e que tudo se fará crer a cem pessoas juntas ou separadas. Só às duas horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do imperio. É verdade, conselheiro, vi descer as tropas pela rua do ouvidor, ouvi as aclamações à república. As lojas estão fechadas, os bancos também, e o pior é se se não abrem mais, se vamos cair na desordem pública, é uma calamidade. Aires quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria, o Red Amen, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comercio é preciso. Os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Não sei, tenho medo, conselheiro. Não tenha medo. A baronesa já sabe o que é. Quando eu saí de casa, não sabia, mas agora é provável. Pois vá tranquilo e exalá, naturalmente está aflicta. Santos receiava os fuzilamentos, por exemplo, se fuzilassem o imperador, e com ele as pessoas de sociedade. Recordou que o terror... Aires tirou-lhe o terror da cabeça. As ocasiões fazem as revoluções, disse ele, sem intenção de rimar, mas gostou que rimasse, para dar forma fixa à ideia. Depois lembrou a indolibranda do povo. O povo mudaria de governo, sem tocar nas pessoas. Haveria lances de generosidade. Para provar o que dizia, referiu um caso que lhe contaram um velho amigo, o Marechal Biaulepairi Lurran. Era no tempo da regência. O imperador fora ao teatro de S. Pedro de El Cantera. No fim do espectáculo, o amigo, então moço, ouviu o grande rumor do lado da igreja de S. Francisco, e correu a saber o que era. Falou a um homem, que bradava indignado, e soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o chapio. No momento em que este chegará à porta para entrar no coche, o homem acrescentou, eu sou o ré. Naquele tempo os republicanos por brevidade eram assim chamados. Eu sou o ré, mas não consinto que faltem ao respeito a este menino. Nenhuma feição de santos mostrou apreciar ou entender aquele rasgo anônimo. Ao contrário, todo ele parecia entregue ao presente, ao momento, ao comercio fechado, aos bancos sem operações, ao receio de uma suspensão total de negocios, durante prazo indeterminado. Cruzava e descruzava as pernas. Afinal, ergueu-se e suspirou. Então, parece-lhe Que descanse! Santos aceitou o conselho, mas vai muito do aceitar ao cumprir, e a aparência era mui diversa do coração. O coração batia-lhe. A cabeça via esboroar-se tudo. Quis despedir-se, mas fez duas ou três investidas antes de pousar o pé fora do gabinete e caminhar para a escada. Estava pela certeza. Conquanto tivesse visto e ouvido a república, podia ser. Em todo caso, a paz é que era necessária, e haveria paz. Aires inclinava-se a crer que sim, e novamente o convidou a descansar. Até logo, concluiu. Por que não vai lá jantar conosco? Tenho de jantar com um amigo, no hotel dos estrangeiros. Depois, talvez, ou amanhã. Vá, vá tranquilizar a baronesa, e os rapazes. Os rapazes estarão em paz. Esses brigam, com certeza, vá pô-os em ordem. O senhor podia ajudar-me nisso? Vá lá de noite. Pode ser, se puder, vou. Amanhã com certeza. Santos saiu, tinha o carro à espera, entrou e seguiu para Botafogo. Não levava a paz consigo, não a poderia dar à mulher, nem à cunhada, nem aos filhos. Quisera chegar à casa, por medo da rua, mas quisera também ficar na rua, por não saber que palavras nem que conselhos daria aos seus. O espaço do carro era pequeno e bastante para um homem, mas, enfim, não viveria ele a tarde inteira. Ao demais, a rua estava quieta. Vi a gente à porta das lojas. No largo do machado viu outra que ria, alguma calada, havia espanto, mas não havia propriamente susto. Capítulo LXV Entre os filhos Quando Santos chegou à casa, Natividade estava inquieta, sem notícia exacta e definitiva dos acontecimentos. Não sabia da república. Não sabia do marido nem dos filhos. Aquele saíra antes dos primeiros rumores, estes iam fazer a mesma coisa, logo que os boatos chegaram. O primeiro gesto da mãe foi para impedir que os filhos saíssem, mas não pôde, era tarde. Não os podendo reter, pegou-se com a Virgem Maria, a fim de que os poupasse, e esperou. A irmã fez o mesmo. Era perto de meio-dia, foi então que os minutos entraram a parecer séculos. A ânsia da mãe era naturalmente maior que a da tia. Natividade via andar o tempo com ferros aos pés. Não havia alvoroço que atasse um par de asas àquelas horas longas do relogio da casa, nem aos do cinto, o dela e o da irmã, todos elas cocheavam de ambos os ponteiros. Enfim, ouviu na areia do jardim as rodas de um carro, era Santos. Natividade acudiu ao patamar da escada. Santos subiu, e as mãos de ambos estenderam-se e agarraram-se. Longa vida conjunta acaba por fazer da ternura uma coisa grave e espiritual. Entretanto, parece que o gesto do marido não foi original, mas secundário, filho ou imitativo do da mulher. Pode ser que a corda da sensibilidade fosse menos vibrante na lira dele que na dela, posto que muitos anos atrás, aquele outro gesto no colpé, quando voltavam da missa de S. Domingos, lembraste? Sobre isto escrevi agora algumas linhas, que não ficariam mal, se as acabasse, mas recuo a tempo, e risco-as. Não vale a pena ir à cata das palavras riscadas. Menos vale supri-las. Que nos bastam as quatro mãos apertadas. Natividade perguntou pelos filhos. Santos opinou que não tivesse medo. Não havia nada, tudo parecia estar como no dia anterior, as ruas sossegadas, as caras mudas. Não correria sangue, o comercio ia continuar. Toda a animação de Iris tinha agora brotado nele, com a mesma verdura e o mesmo estilo. Os filhos chegaram tarde, cada um por sua vez, e Pedro mais cedo que Paulo. A melancolia de um ia com a alma da casa, a alegria de outro destoava desta, mas tais eram uma e outra que, apesar da expansão da segunda, não houve repressão nem briga. Ao jantar, falaram pouco. Paulo referia os sucessos amorosamente. Conversara com alguns co-religionários e soube do que se passará à noite e de manhã, a marcha e a reunião dos batalhões no campo, as palavras de ouro preto ao marechal floriano, a resposta deste, a aclamação da república. A família ouvia e perguntava, não discutia, e esta moderação contrastava com a glória de Paulo. O silencio de Pedro principalmente era como um desafio. Não sabia Paulo que a própria mãe é que o pedirá ao irmão com muitos beijos, motivo que em tal momento, ia com o aperto do coração do rapaz. O coração de Paulo, ao contrário, era livre, deixava circular o sangue, como a felicidade. Os sentimentos republicanos, em que os principios sincrustavam viviam-l tão fortes e quentes, que mal deixavam ver o abatimento de Pedro e o acanhamento da outra gente sua. Ao fim do jantar, bebeu a república, mas calado, sem ostentação, apenas olhando para o tecto, e levantando o copo um tantinho mais que de costume. Ninguém replicou por outro gesto ou palavra. De mais, ele não cria nada mudado, a despeito de decretos e proclamações. Pedro imaginava que tudo podia ficar como de antes, alterado apenas o pessoal do governo. Custa pouco, dizia ele baixinho à mãe, ao deixarem a mesa, é só o imperador falar ao Deodoro. Paulo saiu, logo depois do jantar, prometendo vir cedo. A mãe, receiosa de o ver metido em barulhos, não queria que ele saísse, mas outro receio fel a consentir, e este era que os dois irmãos brigassem finalmente. Assim um medo vence a outro, e a gente acaba por dar o que negou. Não é menos certo que ela raciocinou alguns minutos antes de resolver, do mesmo modo que eu escrevi uma página antes da que vou escrever agora, mas ambos nós, Natividade e eu, acabamos por deixar que os actos se praticassem, sem oposição dela, nem comentaria o meu. Capítulo LX veio o basto e a espadilha vieram amigos da casa, trazendo notícias e boatos. Variavam pouco e geralmente não havia opinião segura acerca do resultado. Ninguém sabia se a vitória do movimento era um bem, se um mal, apenas sabiam que era um facto. Dá-lhe a ingenuidade com que alguém propôs o voltarete do costume, e a boa vontade de outros em acceita-o. Santos, embora declarasse que não jogava, mandou pôr as cartas e os tentos, mas os outros opinarão que sempre faltava um parceiro, e sem ele, não havia graça. Quis resistir, não era bonito que no próprio dia em que o Red Amen caira ou ia cair, entregasse o espírito a recriações de sociedade. Não pensou isto em voz alta nem baixa, mas consigo, e talvez o leu no rosto da mulher. Acharia um pretexto para resistir, se buscasse algum, mas amigos e cartas não deixavam buscar nada. Santos acabou aceitando. Provavelmente era essa mesma a inclinação íntima. Muitas a que precisam ser atraídas cá fora, como um favor ou concessão da pessoa. Enfim, o basto e a espadilha fizeram naquele anoite o seu afixo, ou, como as mariposas e as ratos, os ventos e as ondas, o lume das estrelas e o sono dos cidadãos. Capítulo os vi a noite inteira saindo de casa, Paulo foi a de um amigo, e os dos entraram a buscar outros da mesma idade e igual intimidade. Foram aos jornaês, ao quartel do campo, e passaram algum tempo deante da casa de Deodoro. Gostavam de ver os soldados, a pé ou a cavalo, pediam licença, falavam-lhes, ofereciam cigarros. Era a única concessão destes, nenhum lhes contou o que se passara, nem todos saberiam nada. Não importa, iam cheios de si. Paulo era o mais entusiasta e convicto. Aos outros valia só a mocidade, que é o último programa, mas o filho de Santos tinha frescas todas as ideias do novo Red-A-Man, e possuía ainda outras que não via aceitar, bater-se-ia por elas. Trazia até a desejo de achar alguém na rua, que soltasse um grito, já agora sedicioso, para ir e quebrar a cabeça com a bengala. Note-se que esquecerá ou perderá a bengala. Não deu por falta dela, se desse, bastavam-lhe os braços e as mãos. Propôs cantarem a marcelhesa, os outros não quiseram ir tão longe, não por medo, senão de cansados. Paulo, que resistia mais que elas à fadiga, lembrou-lhes esperar a aurora. Vamos esperar ao lado alto de um morro, ou da praia do Flamengo, teremos tempo de dormir amanhã. Eu não posso, disse um. Os outros repetiram a recusa, e assentaram de ir para suas casas. Era perto de duas horas. Paulo acompanhou-os a todos, e só depois de ver o último recolhido foi sozinho para Botafogo. Quando entrou, deu com a mãe que esperava por ele, inquieta e arrependida de o haver deixado sair. Paulo não achou desculpa e censurou a mãe por não dormir, à espera dele. Natividade confessou que não teria sono, antes de o saber em casa são e salvo. Falavam baixo e pouco, tendo-se beijado antes, beijaram-se depois e despediram-se. Olha, disse Natividade, se a Charles Pedro acordado não lhe contes nem lhe perguntes nada, dorme, e amanhã saberemos tudo e o mais que se passar esta noite. Paulo entrou no quarto pé-ante-pé. Era ainda aquele vasto quarto em que os dos gêmeos brigaram por causa de duas velhas gravuras, Rubes Pierre e Luís XVI. Agora, havia mais que os retratos, uma revolução de poucas horas e um governo fresco. Obedecendo ao conselho da mãe, Paulo não quis saber se Pedro dormia, posto desconfiar-se que não. Efectivamente, não? Pedro viu as cautelas de Paulo, e cumpriu também os conselhos da mãe, fingiu que não via nada. Até arre os conselhos, mas um pouco de glória fez com que Paulo cantarolasse entre os dentes, baixinho, para si, a primeira estrofe da Marseleza que os amigos tinham recusado fora, Pedro percebeu antes pela toada que pela letra, e concluiu que a intenção do outro era afligir-o. Não era, mas podia ser. Vacilou entre a réplica e o silencio, até que uma ideia fantástica lhe atravessou o saribro, cantarolar, também baixinho, a segunda parte da estrofe, Entendeis vos denos vos campenos, que aluda às tropas estrangeiras, mas desviada do natural sentido histórico, para restringiu-a às tropas nacionais. Era um desforço vago, a ideia passou depressa. Pedro contentou-se de simular a indiferença suprema do sono. Paulo não acabou a estrofe, despiu-se agitado, sem tirar o pensamento da vitória dos seus sonhos políticos. Não se meteu logo na cama, foi primeiro a do irmão, a ver-se dormia. Pedro respirava tão naturalmente, como se não perdera nada. Teve impeto de acordar-o, bradar-lhe que perdera tudo, se alguma coisa era a instituição derribada. Recuou a tempo e foi meter-se entre os lençóis. Nenhum dormia. Enquanto o sono não chegava, iam pensando nos acontecimentos do dia, ambos espantados de como foram fáceis e rápidos. Depois cogitavam no dia seguinte e nos efeitos altiriars. Não admira que não chegassem à mesma conclusão. Como diabo é que elas fizeram isto, sem que ninguém desse pela coisa? Reflecte-a Paulo. Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve, de certo, mas uma barricada não faria mal seja como for, venceu-se a campanha. O que é preciso é não deixar esfriar o ferro, bater o ó sempre, e renovar o ó Deodoro é uma bela figura. Dizem que a entrada do marechal no quartel, e a seida, puxando os batalhões, foram esplendidas. Talvez faceis demais, é que o Red Amen estava podre e caiu por si. Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando essas ideias, a de Pedro ia pensando o contrário, chamava ao movimento um crime. Um crime e um disparate, além de ingratidão, o imperador devia ter pegado os príncipaes cabeças e manda-os executar. Infelizmente, as tropas iam com elas. Mas nem tudo acabou. Isto é fogo de palha, daqui a pouco está apagado, e o que antes era torna a ser. Eu acharei duzentos rapazes bons e prontos, e desfaremos esta caranquejola. A aparência é que dá um ar de solidez, mas isto é nada. Hão de ver que o imperador não sai daqui, e, ainda que não queira, há de governar, ou governará a filha, e, na falta dela, o neto. Também ele ficou menino e governou. Amanhã é tempo, por hora tudo são flores. Há ainda um punhado de homens. A reticência final dos discursos de ambos quer dizer que as ideias se iam tornando esgarçadas, nevointas e repetidas, até que se perderam e elas dormirão. Durante o somno, cessou a revolução e a contra-revolução, não houve monarquia nem república, de Pedro II nem Marechal Deodoro, nada que cheirasse a política. Um e outro sonharam com a bela enseada de Botafogo, um céu claro, uma tarde clara e uma só pessoa, Flora. Capítulo os vi e de manhã Flora abriu os olhos de ambos, e esvaiu-se tão depressa que elas mal puderam ver a arpa do vestido e ouvir uma palavrinha meiga e remota. Olharam um para o outro, sem rancor aparente. O receio de um e a esperança de outro deram tregoas. Correram aos jornaês. Paulo, meio tonto, temia alguma traição sobre a madrugada. Pedro tinha uma ideia vaga de restauração, e contava ler nas folhas um decreto imperial da anistia. Nem traição nem decreto, a esperança e o receio fugiram deste mundo. Capítulo o Csix ao piano enquanto elas sonhavam com Flora, esta não sonhou com a república. Teve uma daquelas noites em que a imaginação dorme também, sem olhos nem ouvidos, ou, quando muito, a retina não deixa ver claro, e as orelhas confundem o som de um rio com o latir de um cão remoto. Não posso dar melhor definição, nem ela é precisa, cada um de nós terá tido dessas noites mudas e apagadas. Não sonhou sequer com música, e, aliás, tocara antes algumas das suas páginas queridas. Não as tocou somente por gostar delas, senão por fugir à consternação dos pais, que era grande. Nenhum de estes podia crer que as instituições tivessem caído, outras nascido, tudo mudado. De Claudia ainda apelava para o dia seguinte e perguntava ao marido se vira bem, e o que é que vira, ele mordia os beições, batia na perna, erguia-se, dava alguns passos, e tornava a narrar os acontecimentos, as notícias coladas às portas dos jornais, a prisão dos ministros, a situação, tudo extinto, extinto, extinto. Flora não era avessa à piedade, nem à esperança, como sabês, mas não ia com a agitação dos pais, e meteu-se com o seu piano e as suas músicas. A música tinha para ela a vantagem de não ser presente, passado ou futuro, era uma coisa fora do tempo e do espaço, uma idealidade pura. Quando parava, sutidia-lhe ouvir alguma fresa solta do pei ou da mãe, mas como foi que... Tudo às escondidas, a sangue. Às vezes um delas fazia algum gesto, e ela não via o gesto. O pei, com a alma atrópega, falava muito e incorrerente. A mãe trazia outro vigor. Já lhe sucedia calar por instantes, como se pensasse, ao contrário do marido que, em se calando, coçava a cabeça, apertava as mãos ou suspirava, quando não ameaçava o tecto com o punho. Lá, lá, dó, ré, sol, ré, ré, lá, ia dizendo o piano da filha, por essas ou por outras notas, mas eram notas que vibravam para fugir aos homens e suas dissensões. Também se pode achar na sonata de flora uma espécie de acordo com a hora presente. Não havia governo definitivo. A alma da moça ia com esse primeiro holber do dia, ou com esse derradeiro crepúsculo da tarde, como queiras em que nada é tão claro ou tão escuro que convide a deixar a cama ou a acender velas. Quando muito, ia haver um governo provisório. Flora não entendia de formas nem de nomes. A sonata trazia a sensação da falta absoluta de governo, a anarquia da inocência primitiva naquele recanto do paraíso que o homem perdeu por desobediente, e um dia ganhará, quando a perfeição trouxerá ordem eterna e única. Não haverá então progresso nem regresso, mas estabilidade. O seio de Abraão agasalhará todas as coisas e pessoas, e a vida será um céu aberto. Era o que as teclas lhe diziam sem palavras, Ré, Ré, Lá, Sol, Lá, Lá, Dó. Capítulo LXX de uma conclusão errada Os sucessos vieram vindo, à medida que as flores iam nascendo. Destas houve que serviram ao último baile do ano. Outras morreram na véspera. Poetas de um e outro Ed Amen tiraram imagem do facto para cantarem a alegria e a melancolia do mundo. A diferença é que a segunda abafava os seus suspiros, enquanto a primeira levava longe os seus tripúdios. O metal das trompas dava outro som que o das arpas. As flores é que continuavam a nascer e morrer, igual e regularmente. D. Claudia colheu as rosas do último baile do ano, primeiro da república, e adornou a filha com elas. Flora obedeceu e aceitou as pei de família. Antes de tudo, Baptista acompanhou a esposa e a filha ao baile. Também lá foi Paulo, pela moça e pelo Ed Amen. Se, em conversa com o ex-presidente de Províncio, disse todo o bem que pensava do governo provisório, não lhe ouviu palavras de acordo nem de contestação. Não entrou mais fundo na confissão do homem, porque a moça o atraia, e ele gostava mais dela que do pei. Flora viu uma semelhança entre o baile da Ilha Fiscal e este, apesar de particular e modesto. Este era dado por pessoa que vinha dos tempos da propaganda e um dos ministros lá esteve, ainda que só meia hora. Daí a ausência de Pedro, apesar de convidado. Flora sentiu a falta de Pedro, como sentirá de Paulo na ilha, tal era a semelhança das duas festas. Ambas traziam a ausência de um gêmeo. Por que que seu irmão não veio? Perguntou ela. Paulo enfiou, depois de alguns instantes, Pedro é teimoso, disse. Teimou em recusar o convite? Crê naturalmente que a monarquia levou a arte de dançar. Não faça caso, é um lunático. Não diga isso. Acha também que a dança se foi com o imperio? Não, a prova é que estamos dançando. Não, digo que lhe não chame nomes feios. Parece-lhe então que Pedro é um rapaz de juízo. Certamente, como o senhor. Mas? Paulo ia a perguntar-lhe qual deles, tendo ela de jurar por um ou por outro, lhe mereceria o juramento, mas recuou a tempo. Então ela falou do calor, e ele achou que sim, que estava quente. Acharia que estava frio, se ela se queixasse de frio. Flora, se só cedesse à vista, era também capaz de aceitar todas as opiniões de Paulo, para ir com ele. Em verdade, Paulo tinha agora um ar brilhante e petulante, olhava por cima, firme em que os seus escritos de um ano é que haviam feito a república, posto que incompleta, sem certas ideias que exposerá e defenderá, e teriam de vir um dia, breve. Tal ia dizendo a moça, e ela escutava com prazer, sem opinião, era só o gosto de o escutar. Quando a lembrança de Pedro surgia na cabeça da moça, a tristeza empanava a alegria, mas a alegria vencia depressa a outra, e assim acabou o baile. Então as duas, tristeza e alegria, agasalharam-se no coração de Flora, como as suas geméias que eram. O baile acabou. O capítulo é que não acaba sem que deixe um pouco de espaço a quem cuise pensar naquela criatura. Pei nem mãe podiam entender o A, os rapazes também não, e provavelmente santos e natividade menos que ninguém. Tu, mestra de amores ou aluna delas, tu que escutas adversos, conclues que ela era custa por o nome do Afishio. Se não fosse a obrigação de contar a história com as próprias palavras, preferia Calauó, mas tu sabes qual é ele, e aqui fica. Conclues que Flora era namoradeira, e conclues mau leitora, é melhor negar já isto que esperar pelo tempo. Flora não conhecia as doçuras do namoro, e menos ainda se podia dizer namoradeira de Afishio. A namoradeira de Afishio é a planta das esperanças, e alguma vez das realidades, se a vocação o impõe e a ocasião o permite. Também é preciso ter em lembrança aquilo de um publicista, filho de Minas e do outro século, que acabou senador, e escrevia contra os ministros adversários, Pitangueira não dá manga. Não, Flora não dava para namorados. A prova disto é que no estado em que viveu alguns Mises de 1801, com o Pei e a mãe, para o fim que direi adiante, ninguém alcançou o menor dos seus olhares amigos ou sequer camplesontes. Mais de um rapaz consumiu o tempo em se fazer visto e atraído dela. Mais de uma gravata, mais de uma bengala, mais de uma luneta levaram-lhe as cores, os gestos e os vidros, sem obter outra coisa que a atrição cortês e acaso uma palavra sem valor. Flora só se lembrava dos gemeus. Se nenhum delas a esqueceu, ela não os perdeu de memória, ao contrário, escrevia por todos os correios a natividade para se fazer lembrada de ambos. As cartas falavam pouco da terra ou da gente, e não diziam mal nem bem. Usavam muito a palavra saudades, que cada um dos dos gemeus lia para si. Também elas a escreviam nas cartas que mandavam a D. Claudia e a Baptista, com a mesma intenção duplicada e misteriosa, que ela entendia muito bem. Teis eram de longe, ela e Elz. A rixa velha, que os desunia na vida, continuava a desunir-os no amor. Podiam amar cada um a sua moça, casar com ela e ter os seus filhos, mas preferiam amar a mesma, e não ver o mundo por outros olhos, nem ouvir melhor verbo, nem diversa música, antes, durante e depois da comissão do Baptista. Capítulo LXX E a comissão lá me escapou a palavra. Sim, foi uma comissão dada ao Pei, e da qual não sei nada, nem ela. Negocio reservado. Flora chamava-lhe comissão do inferno. O Pei, sem ir tão fundo, concordava mentalmente com ela, verbalmente, desmente a definição. Não digas isso, Flora, é comissão de confiança para fins nobremente políticos. Creio que sim, mas daí a saber o objeto especial e real, e a largo espaço. Também não se sabe como foi parar as mãos de Baptista aquele recado do governo. Sabe-se que ele não desprezou a escolha, quando um amigo íntimo correu a chamar o palácio do generalíssimo. Viu que era reconhecer nele muita finura e capacidade de trabalho. Não é menos certo, porém, que a comissão entrava a aborrecer o ó, posto que na correspondência a afiche ou dissesse exatamente o contrário. Se teis papéis mostrassem sempre o coração da gente, Baptista, cujas instruções eram, aliás, de concórdia, parecia querer levar a concórdia a ferro e fogo, mas o estilo não é o homem. O coração de Baptista fechava-se, quando ele escrevia, e deixava ir a mão adiante, com a chave do coração apertada. Já é tempo, suspirava o músculo, já é tempo de um lugar de governador. Quanto a de Claudia, não queria ver acabada a comissão, que restituia ao esposo a acção política, faltava-lhe somente uma coisa, oposição. Nenhum jornal dizia mal dele. Aquele prazer de ler todas as manhãs às descomposturas dos adversários, leu-as e releu-as com os seus nomes feios, como látegos de muitas pontas, que lhe rascavam as carnes e a excitavam ao mesmo tempo, esse prazer não lhe dava a comissão reservada. Ao contrário, havia uma espécie de aposta em achar o comissário justo, equitativo e conciliador, digno de admiração, traipo cívico, carácter sem mácula. Tudo isto ela conheceu outrora, mas para lhe achar sabor foi sempre preciso que viesse entremeado de ralhos e calúnias. Sem elas, era água em soça. Também não tinha aquela parte de cerimônias a que obrigava o sumo cargo, mas não lhe faltavam atrições, e era alguma coisa. Capítulo hostil regresso Quando o Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Nacional, em 3 de novembro, Baptista recordou o tempo dos manifestos liberas, e quis fazer um. Chegou a príncipe ao ó, em segredo, empregando as bel e as frases que trazia de cor, citações lotinas, duas ou três apástrafes. De Cláudia reteve-o à beira do abaismo, com razões claras e robustas. Antes de tudo, o golpe de Estado podia ser um benefício. Servisse muita vez a liberdade parecendo sufocal a... Depois, era o mesmo homem que a havia proclamado que convidava agora a nação a dizer o que queria, e a emendar a Constituição, salvo nas partes essenciais. A palavra do Generalíssimo, como a sua espada, bastava a defender e consumar a obra principiada. De Cláudia não tinha estilo próprio, mas sabia comunicar o calor do discurso ao coração de um homem de boa vontade. Baptista, depois de a escutar e pensar, bateu-lhe no ombro imperativamente. Tens razão, filha. Não rasgou o papel escrito, queria guardá-o como simples lembrança, e a prova é que ia escrever uma carta ao presidente. De Cláudia também lhe tirou esta ideia da cabeça. Não havia necessidade de lhe mandar o seu sufragil, bastava conservar-se na comissão. O governo não está satisfeito com você. Está. Vendo que você se conserva, conclui que aprova tudo, e basta. Sim, Cláudia, concordou ele após alguns instantes. Ao contrário, qualquer coisa que escrevesse contra a Assembleia sediciosa que o presidente acaba de dissolver, pareceria falta de piedade. Paz aos mortos? Tens razão, filha. Conservou-se calado, operando, fiel às instruções recebidas. Vinte dias depois, o Marechal Deodoro passava o governo às mãos do Marechal Floriano, o Congresso era restabelecido e todos os decretos do dia três anulados. Ao saber de ter efectos, Baptista pensou morrer. Ficou sem fala por alguns instantes, e D. Cláudia não achou a menor parcela de ânimo que lhe desse. Nenhum contara com a marcha rápida dos acontecimentos, uns sobre outros, com tal atropelo que parecia um bando de gente que fugia. Vinte dias apenas, vinte dias de força e sossego, esperanças e grande futuro. Um dia mais e tudo ruiu como casa velha. Agora é que Baptista compreendeu o erro de haver dado ouvidos à esposa. Se tem acabado e publicado o manifesto no dia quatro ou cinco, estaria com um documento de resistência na mão para reivindicar um posto de honra qualquer ou só estima que fosse. Releu o manifesto, chegou a pensar em imprimir o ó, embora incompleto. Tinha conceitos bons, como este, o dia da opressão é a véspera da liberdade. Citava a bela Roland caminhando para a guilhotina, ó liberdade, quantos crimes em teu nome! D. Cláudia fez-lhe ver que era tarde, e ele concordou. Sim, é tarde. Naquele dia é que não era tarde, vinha a hora própria, para o efeito certo. Baptista amarrotou o papel distraidarante, depois alisou-o e guardou-o. Em seguida, fez um exame de consciência, profundo e sincero. Não devia ter cedido, a resistência era o melhor, se tem resistido às palavras da mulher, a situação seria outra. Apalpou-se, achou que sim, que podia muito bem haver-lhe trancado os ouvidos e passado adiante. Insistiu muito neste ponto. Se pudesse, faria voltar atrás o tempo, e mostraria como é que a alma escolhe de si mesma o melhor dos partidos. Não era preciso saber nada do que anteriormente sucedeu, a consciência dizia-lhe que, era situação identica a do dia 3, faria outra coisa. Oh! Com certeza! Faria coisa muito diversa, e mudaria o seu destino. Um afixio ou telegrarama veio arrancar Baptista à comissão política e reservada, a volta para o Rio de Janeiro foi breve e triste, sem os epitetos que o haviam regalado por alguns mises, nem acompanhamento de amigos. Só uma pessoa vinha alegre, a filha, que rezara todas as noites pela terminação daquele exilio. Parece que estás contente com o desastre de teu pei, disse-lhe a mãe já a bordo. Não, mamãe, alegro-me de ver que acabou esta canseira. Papai pode muito bem fazer política no Rio de Janeiro, onde é muito apreciado, a senhora verá. Eu, se fosse papai, apenas desembarcar-se, ia logo ao marechal explicar tudo, mostrar as instruções e dizer o que tinha feito, dizia mais que a dispensa veio muito a propósito, a fim de não parecer que ficará amofinado. Depois pedia-lhe para trabalhar lá mesmo. De Claudia, a despeito do amargor dos tempos, gostou de ver que a filha pensava e dava conselhos em política. Não advertiu, como fez o leitor, que a alma do discurso da moça era não sair da capital, fazer aqui mesmo o seu congresso, que em breve seria uma só assembleia legislativa, como no Rio Grande do Sul, mas a qual das Cantaras, Pedro ou Paulo, caberia a esse único poder político. Eis o que ela mesma não sabia. Ambos se lhe apresentaram a bordo, logo que o paquete entrou no porto do Rio de Janeiro. Não foram em duas lanchas, foram na mesmo, e saltaram com tal presteza para a escada, que escaparam de cair ao mar. Talvez fosse o melhor desfecho do livro. Ainda assim não acaba mal o capítulo, porque a razão da presteza com que elas saltaram para a escada foi a ambição de ser o primeiro que cumprimentasse a moça, aposta de amor, que ainda uma vez os egualou na alma dela. Enfim chegaram, e não consta qual efetivamente a cumprimentou primeiro, pode ser que ambos. Capítulo Ustia e um Eldorado no Cais Farouche esperavam por elas três caroagens dos Colpés e um Landau, com três belas parelhas de Cavolos. A gente Baptista ficou lisonjeada com a fineza da gente Santos, e entrou no Landau. Os gêmeos foram cada um no seu Colpé. A primeira carruagem tinha o seu cocheiro e o seu lacaio, fardados de castanho, botões de metal branco, em que se podiam ver as armas da casa. Cada uma das outras tinha apenas o cocheiro, com égual o libré. E todas três se puseram a andar, estas atrás daquelia, os animas batendo rijo e compassado, a golpes certos, como se houvessem ensaiado, por longos dias, aquela recepção. De quando em quando, encontravam outros trens, outras librés, outras parelhas, a mesma beleza e o mesmo luxo. A capital oferecia ainda aos recém-chegados um espectáculo magnífico. Vivia-se dos restos daquele deslumbramento e agitação, epopeia de ouro da cidade e do mundo, porque a impressão total é que o mundo inteiro era assim mesmo. Certo, não lhe esqueceste o nome, encilhamento, a grande quadra das empresas e companhias de toda espéciei. Quem não viu aquilo não viu nada. Cascatas de ideias, de invenções, de concessões rolavam todos os dias, sonoras e vistosas para se fazerem contos de res, centenas de contos, milhares, milhares de milhares, milhares de milhares de milhares de contos de res. Todos os papéis, aliás acções, saíam frescos e eternos do prelo. Eram estradas de ferro, bancos, fábricas, minas, estaleiros, navegação, edificação, exportação, importação, ensaques, empréstimos, todas as uniões, todas as regiões, tudo o que esses nomes comportam e mais o que esqueceram. Tudo andava nas ruas e praças, com estatutos, organizadores e listas. Letras grandes enchiam as folhas públicas, os títulos sucediam-se, sem que se repetissem, raro morria, e só morria o que era frouxo, mas a princípio nada era frouxo. Cada acção trazia a vida intensa e liberal, alguma vez imortal, que se multiplicava daquela e a outra vida com que a alma acolhe as religiões novas. Nasciam as acções a preço alto, mais numerosas que as antigas crias da escravidão, e com dividendos infinitos. Pessoas do tempo, querendo exagerar a riqueza, dizem que o dinheiro brotava do chão, mas não é verdade. quando muito, caia do céu. Candido e cacambo. Ai, pobre cacambo nosso. Sabes que é o nome daquele índio que Basílio da Gama cantou no Iuragüe. Voltaire pegou dele para o métar no seu livro, e a ironia do filósofo venceu a doçura do poeta. Pobre José Basílio. Tinhas contra-te o assunto estreito e a língua escosa. O grande homem não te arrebatou lindôia, felizmente, mas cacambo é dele, mais dele que teu, putrício ou da minha alma. Candido e cacambo, ia eu dizendo, ao entrarem no Eldorado, conta Voltaire que viram crianças brincando na rua com rodelas de ouro, esmeralda e rubi, apanharam algumas, e na primeira hospedaria em que comeram quiseram pagar o jantar com duas delas. Sabe que o dono da casa riu as bandeiras despregadas, já por quererem pagar-lhe com pedras do calçamento, já porque ele ninguém pagava o que comia, era o governo que pagava tudo. Foi essa hilaridade do hospedeiro, com a liberalidade atribuída ao Estado, que fez crer egoes fenômenos entre nós, mas é tudo mentira. O que parece ser verdade é que as nossas caruagens brotavam do chão. Às tardes, quando uma centena delas se ia enfileirar no largo de S. Francisco de Paula, à espera das pessoas, era um gosto subir à rua do ouvidor, parar e contemplá-las. As parelhas arrancavam os olhos à gente, todas pareciam descer das rapsodias de Homero, posto fossem corceis de paz. As caruagens também. Juno certamente as aparelhara com suas careias de ouro, freios de ouro, rede de ouro, tudo de ouro incorruptível. Mas nem ela nem Minerva entravam nos veículos de ouro para os fins da guerra contra Elion. Tudo ele respirava a paz. Cocheiros e lacaios, barbeados e graves, esperando tesos e compostos, davam uma bela ideia do afixio. Nenhum aguardava o patrão, deitado no interior dos carros, com as pernas de fora. A impressão que davam era de uma disciplina rígida e elegante, aprendida em alta escola e conservada pela dignidade do indivíduo. Casos a escreve ao nosso Ayres em que a impassibilidade do cocheiro na bolé contrasta com a agitação do dono no interior da carruagem, fazendo crer que é o patrão que, por desfastio, trepou a bolé e leva o cocheiro a passear. Capítulo estiva ou alusão do texto antes de continuar, é preciso dizer que o nosso Ayres não se referia vagamente ou de modo genérico a algumas pessoas, mas a uma só pessoa particular. Chamava-se então Nobrega, outrora não se chamava nada, era aquele simples andador das almas que encontrou na atividade e perpétua na rua de S. José, esquina da Misericórdia, não esqueceste que a recente mãe deitou uma nota de dos mil reis à bacia do andador. A nota era nova e bela, passou da bacia á algebeira, no fundo de um corredor, não sem algum combate. Poucos meses depois, Nobrega abandonou as almas a si mesmas, e foi a outros purgatórios, para os quais achou outras opas, outras bacias e finalmente outras notas, esmolas de piedade feliz. Quero dizer que foi a outras carreiras. Com pouco deixou a cidade, e não se sabe se também o pês. Quando tornou, trazia alguns pares de contos de res, que a fortuna dobrou, redobrou e três dobrou. Enfim, alvoreceu a famosa quadra do encilhamento. Esta foi a grande opa, a grande bacia, a grande esmola, o grande purgatoriu. Quem já sabia do andador das almas? A antiga roda perderá-se na obscuridade e na morte. Ele era outro, as feições não eram as mesmas, senão as que o tempo lhe veio compondo e melhorando. Se a grande bacia, ou qualquer das outras recebeu notas que tivessem o destino da primeira, é o que se não sabe, mas é possível. Foi por esse tempo que Ayres o viu de carro, Cueiçai a sair pela portinhola fora, cumprimentando muito, espiando tudo. Como o cocheiro e o lacaio, creio que eram escoceses, salvassem a dignidade pessoal da casa, Ayres fez a observação do fim do outro capítulo, sem nenhuma intenção geral. Posto não achasse já nenhum conhecido antigo, Nobrega tinha medo de tornar ao bairro, onde andará a pedir para as primeiras almas. Um dia, porém, tês foram as saudades dele que pensou em afrontar o perigo e lá foi. Tinha cócegas de mirar as ruas e as pessoas, recordava as casas e as lojas, um barbeiro, os sabrados de grade de pau, onde apareciam tês e tês moças. Quando ia aceder, teve outra vez medo e enfiou por outra parte. Só passava de carro, depois quis ver tudo a pé, devagar, parando, se fosse possível, e revivendo o extinto. Lá se foi a pé, desceu pela rua de S. José, dobrou-a da misericórdia, foi parar à praia de Santa Luzia, tornou pela rua de D. Manuel, enfiou de beco em beco. A príncipe o olhava de esguelha, rápido, os olhos no chão. Aqui via a loja de barbeiro, e o barbeiro era outro. Dos sabrados de grade de pau debruçaram-se ainda moças, velhas e meninas e nenhuma era a mesma. Nobrega foi se animando e encarando. Talvez esta velha fosse moça, a vinte é noz, a moça talvez mamasse, e dá agora de mamar a outra criança. Nobrega acabou parando e andando devagar. Voltou mais vezes. Só as casas, que eram as mesmas, pareciam reconhecê-lo, e algumas coê-sai que lhe falavam. Não é poesia. O ex-andador sentia necessidade de ser conhecido das pedras, ouvir-se e admirar delas, contar-lhes a vida, obriga-os a comparar o modesto de outrora com o garrido de hoje, e escutar-lhes as palavras mudas, vejam, manas, é ele mesmo. Passava por elas, fitava-as, interrogava-as, coê-sai ria, coê-sai as tocava para sacudiu-as com força, falem, diabos, falem. Não confiaria de homem aquele passado, mas as paredes mudas, as grades velhas, as portas gretadas, aos lampiões antigos, se os havia ainda, tudo o que fosse discreto, a tudo quisera dar olhos, ouvidos e boca, uma boca que só ele escutasse, e que proclamasse a prosperidade daquele velho andador. Uma vez, viu a matriz de S. José aberta e entrou. A igreja era a mesma, aqui estão os halters, aqui está a solidão, aqui está o silencio. Persignou-se, mas não orou, olhava só a um lado e outro, andando na direcção do altar-mor. Tinha receio de ver aparecer o sacristão, podia ser o mesmo, e conheceu-o ou viu passos, recuou depressa e saiu. Ao subir pela rua de S. José, encostou-se à parede, para deixar passar uma carroça. A carroça subiu a calçada, ele refugiou-se em um corredor. O corredor podia ser qualquer, aquele era o próprio em que ele fez a operação da nota de 2.000 reis de natividade. Olhou bem, era o mesmo. Ao fundo estavam os três ou quatro degraus da primeira escada que dobrava à esquerda e pegava com a grande. Sorriu do acaso, reviu por um instante aquele amanhã, viu no ar a nota de 2.000 reis. Outras lhe teriam vindo as mãos por maneiras assim fáceis, mas nunca lhe esqueceu aquela graciosa folha gravada com tantos cíbolos, nílmaros, datas e promessas, entregue por uma senhora desconhecida, sabe Deus se apropria Santa Rita de Cassia. Era a sua particular devoção. Sem dúvida, trocou a nota e gastou-a, mas as partes dispersas não foram senão levar a outras notas um convite para a algebeira do dono, e todas acudiram a mancheias, abidiantes e caladas, para que não as ouvessem crescer. Por mais que ele olhasse pela vida dentro, não achava é igual o obsequio do céu, ou sequer do inferno. Mais tarde, se alguma joia lhe levou os olhos, não lhe levou as mãos. Tinha aprendido a respeitar o alheio, ou ganhar a com que o comprar. A nota de 2.000 reis Um dia, ousando mais, chamou-lhe presente de nosso senhor. Não, leitor, não me apanhas em contradicção. Eu bem sei que a príncipe o andador das almas atribuiu a nota ao prazer que a dama traria de alguma aventura. Ainda me lembram as palavras dele, aquelas duas viram passarinho verde. Mas se agora atribui a nota à protecção da santa, não mentia então nem agora. Era difícil atinar com a verdade. A única verdade certa eram os 2.000 reis. Nem se pode dizer que era a mesma em ambos os tempos. Então, a nota de 2.000 reis equivalia, pelo menos, a 20, lembra-te dos sapatos velhos do homem, agora não subia de uma gorjeta de cocheiro. Também não há contradicção em pôr a santa agora e a namorada outrora. Era mais natural o contrário, quando era maior a intimidade dele com a igreja. O século dirá o resto. E depois, é preciso não esquecer que a opinião do andador das almas acerca de natividade foi anterior ao gesto do corredor, quando ele agasalhou a nota na algebeira. É duvidoso que, depois do gesto, a opinião fosse a mesma. Capítulo LXXV Provérbio Errado Pessoa A quem li confidencialmente o capítulo passado, escreve-me dizendo que a causa de tudo foi a cabocla do castelo. Sem as suas predicções grandiosas, a esmola de natividade seria mínima ou nenhuma, e o gesto do corredor não se daria por falta de nota. A ocasião faz o ladrão, conclui o meu correspondente. Não conclui mal a todavia alguma injustiça ou esquecimento porque as razões do gesto do corredor foram todas pias. Além disso, o provérbio pode estar errado. Uma das afirmações de Ayres, que também gostava de estudar Haddad e Ouz, é que esse não estava certo. Não é a ocasião que faz o ladrão, dizia ele a alguém, o provérbio está errado. A forma exacta deve ser esta, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Capítulo LXV talvez fosse a mesma. Nobrega saiu enfim do corredor, mas foi obrigado a deter-se, porque uma mulher lhe estendia a mão, meu senhor, uma esmolinha por amor de Deus. Nobrega meteu a mão no bolso do calito e pegou um niquel, entre Duz que lá havia, um de tostão, outro de Duz. Pegou o primeiro, mas indo a Darló, mudou de ideia, não deu o niquel, disse a velha que esperasse, e entrou mais fundo no corredor. De costas para a rua, introduziu a mão na algebeira das calças e sacou um maço de dinheiro, procurou e achou uma nota de Duz mil res, não nova, antes velha, tão velha como a mendiga que a recebeu espantada, mas tu sabes que o dinheiro não perde com a velhice. Tome lá, murmurou ele. Quando a mendiga voltou do espanto, Nobrega acabava de restituir o maço à algebeira e ia a querer sair. O que a mendiga então disse veio entremeado de legrimas, meu senhor. Obrigada, meu senhor. Deus lhe pague. A Virgem Santíssima. E beijava a nota, e queria beijar a mão que lhe dera a esmola, mas ele a escondeu, como no evangelho, murmurando que não, que se fosse embora. Em verdade, a palavra da mendiga tinha um som cueiça e místico, uma espécie de melodia do céu, um coro de anjos, e fazia bem fitar-lhe os olhos encarquilhados, a mão trêmula, segurando a nota. Nobrega não esperou que ela se fosse, saiu, desceu à rua, com as bençãos da mulher atrás de si, dobrou a esquina, a passo rápido, e a re foi pensando não se sabe em que. Atravessou a praça, passou a cafidral e a igreja do carmo, e chegou ao carceler, onde entregou as botas a um italiano para que LH as engraxasse. Mentalmente, olhava para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda em todo caso para longe e acabou murmurando esta frês, que tanto podia referir-se à nota. Como a mendiga, mas provavelmente era a nota, talvez fosse a mesma. Nenhum obsequio, por ínfimo que seja, esquece ao beneficiado. Há excepções. Também há casos em que a memória dos obsequios aflige, persegue e morde, como os mosquitos, mas não é regra. A regra é guardá-los na memória, como as joias nos seus escríneos, comparação justa, porque o obsequio é muita vez alguma joia, que o obsequiado esqueceu de restituir. Capitulos vi hospedagem A família Baptista foi aposentada em casa de Santos Na atividade não pôde ir a bordo, e o marido estava aquilpado em lançar uma companhia, mandar um recado pelos filhos que a casa de Botafogo tinha já os quartos preparados. Desde que o carro se posa a andar, Baptista confessou que ia ficar constrangido por alguns dias. Nenhum a casa de pensão era melhor, até que nos despejassem a de S. Clemente. Que queria você? Não havia remédio se não aceitar, ponderou a mulher. Flora não disse nada, mas sentia o contrário do pei e da mãe. Pensar não pensou, e é tão atordoada com a vista dos rapazes que as ideias não se enfileiraram naquela e a forma lógica do pensamento. A própria sensação não era nítida. Era uma mistura de obressivo e delicioso, de turvo e claro, uma felicidade truncada, uma aflicção consoladora, e o mais que Pilders achar no capítulo das contradicções. Eu nada mais lhe ponho. Nem ela saberia dizer o que sentia. Teve alucinações extraordinárias. Agora o que é mister dizer é que a ideia da hospedagem cabe toda aos dos jovens doutores. Que elas eram já doutores, posto não houvessem ainda incetado a carreira de advogado nem de médico. Viviam do amor da mãe e da bolsa do pei, e Nex Gotaves ambos. O pei abanou as orelhas à lembrança, mas os gêmeos insistiram pelo obsequio, a tal ponto que a mãe, contente de os ver de acordo, saiu do silencio e concordou com elas. A ideia de ter a pequena ao pé de si, por alguns dias, e discernir qual era o melhor aceito, e o que deveras a amava, pode ser que também influisse na adopção do voto, mas não afirmo nada a tal respeito. Também não asseguro que tivesse grande gosto em agasalhar a mãe e o pei de flora. Não obstante, o encontro foi cordial de parte a parte. Foi um abraçar, um beijar, um perguntar, um trocar de mimos que não acabava mais. Todos estavam mais gordos, outra cor, outro ar flora era um encanto para natividade e perpétua, nenhuma destas sabia aonde iria parar aquela moça tão senhoril, tão esbelta, tão, não digam o resto, interrompeu a moça sorrindo, eu tenho a mesma opinião. Santos recebeu-os, à tarde, com a mesma cordialidade talvez menos aparente, mas tudo se desculpa a quem anda com grandes nagus e ousa. Uma ideia sublime, disse ele ao pei de flora, a que lancei hoje foi das melhores, e as acções valem já ouro. Trata-se de lã de carneiro, e começa pela criação deste mamífero nos campos do Paraná. Em cinco enos poderemos vestir a América e a Europa. Viu o programa nos jornaês? Não, não leio o jornaês da Quir desde que embarquei. Pois verá. No dia seguinte, antes de almoçar, mostrou ao hóspede o programa e os estatutos. As acções eram maços e maços, e Santos ia dizendo o valor de cada um. Baptista somava mal, em regra, daquele a vez, pior. Mas os algarismos cresciam à vista, trepavam uns nos outros, enchiam o espaço, desde o chão até as janelas, e precipitavam-se por elas abaixo, com um rumor de ouro que ensurdecia. Baptista saiu dele fascinado, e foi repetir tudo à mulher. Capítulo Svi e visita ao Marechal de Claudia, quando ele acabou, perguntou-lhe com simplicidade, você vai hoje ao Marechal. Baptista, caindo em si, naturalmente. Tinham ajustado que ele iria ter com o presidente da república explicar-lhe a comissão que exercera, toda reservada, e, sem embargo, imparcial. Diria o espírito de concórdia com que andou e a estima que adquiriu. Em seguida, falaria da conveniência de um governo que, pela fortaleza e pela liberdade, excedeci o do generalíssimo, e uma frase final bem estudada. Isso na ocasião, disse Baptista. Não, é melhor levar-o à feita. Eu lembrei-me desta, creia vez que Deus está com os fortes e os bons sim, não é má. Você pode acrescentar um gesto que indique céu. Isso é que não. Você sabe que eu não dou para gestos, não sou Hector. Eu, sem mexer um pé, inspiro respeito. De Claudia dispensou o gesto, não era essencial. Quis que ele escrevesse a presa, mas já estava de cor. Baptista tinha boa memória. Naquele mesmo dia, Baptista foi ao Marechal Floriano. Não disse nada às pessoas da casa, contaria tudo na volta. De Claudia também calou, era por pouco tempo, ficou esperando ansiosa. Esperou duas mortais horas, chegou a imaginar que lhe tivessem encarcerado o esposo, por intrigas. Não era devota, mas o medo inspira devoção, e ela risou consigo. Enfim, chegou Baptista. Ela correu a recebeu-o, alvoroçada, pegou-lhe na mão e recolheram-se ao quarto. Perpétua, vediu que são testemunhos pé-suas na história, exclamou internecida, parecem dos pombinhos. Baptista contou que a recepção foi melhor do que esperava, conquanto o Marechal não lhe dissese nada, mas escutou-o com interesse. Afrez Afrez saiu bem, apenas com uma emenda. Não estando certo se ele preferia bons a fortes, ou se fortes a bons, deviam ser as duas palavras, interrompeu a mulher. Sim, mas lembrou-me empregar uma terceira, creia vez que Deus está com os dignos. Com efeito, a última palavra podia abranger as duas, e trazia esta vantagem de dar a Afrez um arranjo pessoal dele. Mas o Marechal que disse Não disse nada, ouviu-me com atrição obsequiosa e chegou a sorrir um sorriso leve, um sorriso de acordo, ou seria Quem sabe Você não andou bem, de certo Comigo ele diria alguma coisa Você expôs tudo, conforme tínhamos combinado Tudo Expôs as razões da comissão, o desempenho, a nossa moderação Tudo, Claudia E o aperto de mão do Marechal Não estendeu a mão, a principiu, fez um gesto de cabeça, eu é que estendi a minha, dizendo, sempre as ordens de vez e ele Ele apertou-me a mão Apertou bem Você sabe, não podia ser um apertão de amigo, mas deve ter sido cordial E nenhuma palavra Um passe bem, ao menos Não, nem era preciso Cortejei-o e saí D. Claudia deixou-se estar pensando A recepção não lhe pareceu que fosse má, mas podia ser melhor Com ela, seria muito melhor Capítulo 6 Fusão, difusão, confusão Atrás falei das alucinações de Flora Realmente, eram extraordinárias Em caminho, depois do desembarque, não obstante virem os gêmeos separados e sóis, cada um no seu colpé, cismou que os ouvia falar, primeira parte da alucinação Segunda parte, as duas vozes confundiam-se, de tão egoias que eram, e acabaram sendo uma só Afinal, a imaginação fez dos dois moços uma pessoa única Este fenômeno não creio que possa ser comum Ao contrário, não faltará quem absolutamente me não creia, e supunha invenção pura o que é verdade por cima Ora, é de saber que, durante a comissão do PEI, Flora ouviu mais de uma vez as duas vozes que se fundiam na mesma voz e mesma criatura E agora, na casa de Botafogo, repetia-se o fenômeno Quando ouvia os dois, sem os ver, a imaginação acabava afusando o ouvido pela da vista, e um só homem lhe dizia palavras extraordinárias Tudo isto não é menos extraordinário, concordo Se eu consultasse o meu gosto, nem os dos rapazes fariam um só mancebo, nem a moça seria uma só donzela Corrigiria a natureza desdobrando Flora Não podendo ser assim, consinto na unificação de Pedro e Paulo Por quanto, esse efeito de visão repetia-se ao pé delas, tal qual na ausência, quando ela se deixava esquecer do lugar, e soltava a rede a si mesma Ao piano, à palestra, ao passeio na chácara, à mesa de jantar, tinha dessas visões repentinas e breves, e das quais ela mesma sorria, a principiu Se alguém quiz explicar este fenômeno pela lei da hereditariedade, supondo que ele era a forma afectiva da variação política da mãe de Flora, não achará apoio em mim, e creio que em ninguém São coisas diversas Conheceis os motivos de D. Claudia, a filha teria outros que ela própria não sabia O único ponto de semelhança é que, tanto na mãe como na filha, o fenômeno era agora mais frequente, mas em relação à primeira vinha do atropelo dos acontecimentos exteriores Nenhuma revolução se faz como a simples passagem de uma sala à outra As mesmas revoluções chamadas de palácio trazem alguma agitação que fica por certo prazo, até que a água volte ao nível D. Claudia cede à inquietação dos tempos A filha obedeceria a outra causa qualquer, que se não podia descobrir logo, nem sequer entender Era um espectáculo misterioso, vago, obscuro, em que as figuras visíveis se faziam em palpáveis O dobrado ficava único, o único desdobrado, uma fusão, uma confusão, uma difusão Capítulo LXXX transfusão, enfim uma transfusão, tudo o que puder definir melhor, pela repetição e graduação das formas e dos estados Aquele particular fenômeno, podes empregar o ó no outro e neste capítulo Dito o fenômeno, é preciso dizer também que Flora, a principiu, achava-lhe graça Minto, nos primeiros tempos, como estava longe, não lhe achou nada, depois, sentiu uma espécie de susto ou vertigem, mas logo que se acostumou a passar de duas a um e de um a duas Pareceu-lhe graciosa a alternação, e chegava a evocar-o-á com o propósito de divertir a vista Afinal nem isto era preciso, a alternação fazia-se de si mesma Umas vezes era mais lenta que outras, alguma instantaneia Não eram tão frequentes que confinassem com o delírio Enfim, ela se foi acostumando e deleitando Uma ou outra vez, na cama, antes de dormir, repetia-se o fenômeno, depois de muita resistência da parte dela, que não queria perder o somno Mas o somno vinha, e o sonho completava a vidilha Flora passeava então pelo braço do mesmo garçom amado, Paulo senão Pedro, e ambos iam admirar as estrelas e montanhas, ou então o mar, que suspirava ou tempestuava, e as flores e as ruínas Não era raro ficarem os dos ações, deante de uma nesga de céu, claro de luar, ou todo repregado de astrelas como um pé no azul escuro Era a janela, supõe, vinha de fora a cantiga dos ventos mansos, um espelho grande, pendente da parede, reproduzia as figuras dela e dele, confirmando a imaginação dela Como era sonho, a imaginação trazia espectáculos desconhecidos, tês e tantos que mal se podia crer bastasse o espaço de uma noite E bastava E sobrava Suti dia que Flora acordava de repente, perdia o quadro e o vulto, e persuadia-se que era tudo ilusão, e raro então dormia Se era cedo, erguia-se, andava, cansava-se, até adormecer novamente e sonhar outra coisa Outras vezes, a visão ficava sem o sonho, e diante dela uma só figura esbelta, com a mesma voz namorada, o mesmo gesto suplice Uma noite, indo a deitar-lhe os braços sobre os hombres com o fim inconsciente de cruzar os dedos atrás do pescoço A realidade, posto que ausente, clamou pelos seus foros, e o único moço se desdobrou na duas pessoas semelhantes A diferença deu as duas visões de acordada um tal cunho de fantasmagoria que Flora teve medo e pensou no diabo Capítulo Xtiai, Duas Almas Anda, Flora, ajuda-me, citando alguma coisa, verso ou prosa, que exprima a tua situação Cita Goethe, amiga minha, cita um verso do Fausto, adequado, ai, duas almas no meu seio moram A mãe dos gemeus, a bela natividade podia haver-o citado também, antes delas nascerem Quando ela o sentia lutando dentro em si mesma, ai, duas almas no meu seio moram Nisto as duas se parecem uma os concebeu, outra os recolheu Agora, como é que se dá ou se dará a escolha de Flora, nem o próprio Mephistófeles não o explicaria de modo claro e certo O verso basta, ai, duas almas no meu seio moram Talvez aquele velho plácido, que lá deixamos nas primeiras páginas, chegasse a deslindar estas outras Doutor em matírias escuras e complicadas, sabia muito bem o valor dos níúmaros, a significação dos gestos não só visíveis como invisíveis, a estatística da eternidade, a divisibilidade do infinito Era já morto deste algum zénuos? Rez de lembrar-te que ele, consultado pelo pei de Pedro e Paulo, acerca da hostilidade original dos gemeus, explicou-a prontamente Morreu no seu afiche ou, expunha a três discípulos novos a correspondência das letras vogaes com os sentidos do homem, quando caiu de bruços e expirou Já então os adversários de plácido que os tinha na própria seita afirmavam haver ele aberrado da doutrina, e, por natural efeito, enlouquecido Santos nunca se deixou ir com esses daverdianos da casa comum, que acabaram formando outra egreginha em outro bairro, onde pregavam que a correspondência exacta não era entre as vogaes e os sentidos, mas entre os sentidos e as vogaes Esta outra fórmula, parecendo mais clara, fez com que muitos discípulos da primeira hora acompanhassem os da última, e proclamem agora, como conclusão final, que o homem é um alfabeto de sensações Venceram estes, ficando mui poucos fiéis à doutrina do velho plácido Evocado algum tempo depois de morto, confessou ele ainda uma vez a sua fórmula, como a iúnica das iúnicas, e excomungou a quantos pregassem o contrário Aliás, os dissidentes já o haviam excomungado também, declarando abominavel a sua memória, com aquele odio rijo, que fortalece alguma vez o homem contra a frouxidão da piedade Talvez o velho plácido deslindasse o problema em cinco minutos Mas para isso era preciso evocar o ó, e o discípulo Santos cuidava agora de umas liquidações últimas e lucrativas Não só de fé vive o homem, mas também de pão e seus compostos e similares A despedida foi terna, as saudades começaram antes da separação, mas a afeição, o costume, a estima, a necessidade, em suma, de se verem a miúdo Compensaram a melancolia, e agente Baptista levou promessa de que agente Santos iria véu a daí a poucos dias Os gêmeos cumpriram cedo a promessa Um delas, parece que Paulo, foi lá nessa mesma noite com o recado da mãe para saber se tinham chegado bem Disseram-lhe que sim, acrescentando Baptista, para abreviar a visita, que estavam bastante cansados Os olhos de Flora desmentiram esta afirmação, mas dentro em pouco achavam-se não menos tristes que alegras A alegria vinha da promptidão de Paulo, a tristeza da ausência de Pedro Quisera os ambos naturalmente, mas, como é que as duas sensações se mostravam há um tempo Eis o que não entenderás bem nem mal Certamente, os olhos iam diversas vezes para a porta E uma vez pareceu a moça ouvir rumor na escada, tudo ilusão Mas estes gestos, que Paulo não viu Tão contente estava de se haver adiantado ao irmão Não eram teis que a fizessem esquecer o irmão presente Paulo saiu tarde, não só para o fim de aproveitar a ausência de Pedro Mas ainda porque Flora o fazia demorar, com o intuito de ver se o outro chegava Assim que, a mesma dualidade de sensação enchia os olhos da moça Até a hora da despedida, em que a parte triste foi maior que a alegre Pois que eram duas ausências, em vez de uma Conclui o que quiseres, minha dona Ela recolheu-se para dormir, e reconheceu que Se se não dorme com uma tristeza na alma, muito menos com duas Capítulo X e a grande noite Há muito remédio contra a insomnia O mais vulgar é contar de um até mil Duz mil, três mil ou mais Se a insomnia não ceder logo É remédio que ainda não fez dormir ninguém Ao que parece, mas não importa Até agora, todas as aplicações eficazes contra a tísica Vão de par com a noção de que a tísica é incurável Convém que os homens afirmem o que não sabem E, por afiche ou, o contrário do que sabem Assim se forma esta outra incurável A esperança Flora, incurável Também, se não prefers a definição de inexplicavel Que lhe deu a iris A graciosa Flora teve naquela noite a sua insomnia Mas foi um tanto culpa sua Em vez de se deitar quietinha e dormir com os anjos Achou melhor velar com um ou dos delas E gastar uma parte da noite A janela ou sentada A recordar e a pensar A cotejar e a completar Metida no roupão de linho Com os cabelos atados para dormir A príncipe o pensou no que lá estivera E evocou todas as suas graças Realçadas pela virtude particular De a ter ido ver a noite Sem embargo de se terem visto de manhã Sentia-se grata Toda a conversação foi l repetida Na solidão da alcova Com as entonações diversas O vário ou assunto E as interrupções frequentes Hora dos outros Hora dela mesma Ela, em verdade Só interrompia Para pensar no ausente E portanto não fazia mais Que converter o diálogo em monólogo O qual por sua vez Acabava em silencio e contemplação Agora, pensando em Paulo Queria saber por que Que o não escolhia para noivo Tinha uma qualidade a mais A nota aventurosa do carácter E esta afeição não lhe desprazia Inexplicavel ou não Deixava-se levar pelos ímpotos do rapaz Que queria trocar o mundo e o tempo Por outros mais puros e felizes Aquela e a cabeça Apenas masculina Era destinada a mudar A marcha do sol Que andava errado A lua também A lua pedia um contacto Mais frequente com os homens Menos quartos Não descendo o minguante Do metade Visível todas as noites Sem que isso acarretasse A decadência das estrelas Continuaria modestamente O afixe ou do sol E faria sonhar os olhos Insomnis ou só cansados de dormir Tudo isso cumpriria a alma de Paulo Faminta de perfeição Era um bom marido Em suma Conversando das coisas Varguers e passageiras Enfiou os olhos nos olhos E achou-se dentro da alma do rapaz O que lá viu não soube Deseu Foi tudo tão novo e radiante Que a pobre retina de moça Não podia fitar nada Com segurança nem continuidade As ideias fascavam como Saindo de um fogareiro A força de abano As sensações batiam-se em duelo As reminiscências subiam frescas Algumas saudades E ambições principalmente Umas ambições de asas largas Que faziam vento só com agita-as Sobre toda essa mescla e confusão Chovia ternura Muita ternura Flora recolheu os olhos Paulo estava na mesma postura Mas do lado da porta Metido na penumbra A figura de Pedro aparecia Não menos bela Mas um tanto triste Flora sentiu-se tocada Daquela tristeza Parece que Se amasse exclusivamente o primeiro O segundo podia chorar Legrimas de sangue Sem lhe merecer a menor cipatia Que o amor Conforme as nifas antigas e modernas Não tem piedade Quando a piedade para outro Dizem elas É que o amor ainda não nasceu de verdade Ou já morreu de todo E assim o coração não lhe importa Vestir essa primeira camisa do afecto Perdoa a figura Não é nobre Nem clara Mas a situação não me dá tempo De ir à cata de outra Pedro aproximou-se A passo lento Ajoelhou-se também E tomou-lhe as mãos Que Paulo apertava Entre as suas Paulo ergueu-se E sumiu-se Pela outra porta O quarto tinha duas A cama ficava entre elas Talvez Paulo fosse Bramindo de colera Ela é que não ouviu nada Tão docemente vivo Era o gesto de Pedro Já agora sem melancolia E os olhos tão estáticos Como os do irmão Não eram teis que saissem Como os deste As aventuras Tinham a quietação De quem não queria mais sol Nem lua Que esses que andam a arre Que se canuténuta De ambos E, se os acha Davinous Não cuida De os trocar Por novos Era a ordem Se queres A estabilidade O acordo Entre si E as coisas Não menos Simpáticos Ao coração Da moça Ou por trazerem A ideia De perpétua aventura Ou por darem A sensação De uma alma Capaz De resistir Nem por isso Os olhos De flora Deixaram De penetrar Os de Pedro Até chegar A alma Do rapaz O motivo Secreto Desta outra Entrada Podia ser O escrúpulo De cotejar As duas Para julgá-las Se não era Somente O desejo De não parecer Menos curiosa De uma Que de outra Ambas as razões São boas Mas talvez Nenhuma Fosse Verdadeira O gosto De fitar Os olhos De Pedro Era tão Natural Que não Exigia Intenção Particular Nenhuma E bastava Fita-os Para escorregar E cair Dentro Da alma Namorada Era geméia Da outra Não lhe Viu mais Nem menos Que nesta Unicamente E aqui Toca o ponto Escabroso Do capítulo Achou Cá Alguma Cosa Indefinível Que não Sentira Lá Em compensação Sentiu Lá Outra Que não Se lhe Deparou Cá Indefinível Não Esqueças E escabroso Porque nada Há pior Que falar De sensações Sem nome Crede-me Amigo Meu E tu Não menos Amiga Minha Crede-me Que eu Preferia Contar As rendas Do roupão Da moça Os cabelos Apanhados Atrás Os fios Do tapete As taboas Do tecto E por fim Os estalinhos Da lamparina Que vai morrendo Seria enfadonho Mas entendia-se Sim A lamparina Ia morrendo Mas ainda Podia dar luz Ao regresso De Paulo Quando Flora Ouviu entrar E ajoelhar-se Outra vez Ao pé Do irmão E ambos Dividirem Entre si As mãos Dela Manus E cordatos Ficou Longamente Atonita Obra De um Credo Como diziam Os nossos Antigos Quando havia Mais religião Que relogios Voltando A si Puxou As mãos Estendeu-as Depois Sobre a Cabeça Delas Como se Lhes apalpasse A diferença O cuide O algo O indefinivel A lamparina Ia morrendo Pedro e Paulo Falavam-lhe Por exclamações Por exhortações Por suplicas A que ela Respondia A meia A meia Claridade Tal seria A causa Da fusão Dos vultos Que de Dos que Eram Ficaram Sendo Um só Flora Não tendo Visto Sair Nenhum Dos de Meus Mal Podia Crer Que Forma Assim Agora Uma Só Pessoa Mas Acabou Crendo Mormente Depois Que esta Única Pessoa Solitéria Parecia Completal A Interiormente Melhor Que Nenhuma Das Outras Em Separado Era Muito Fazer E Desfazer Mudar E Transmudar Pensou Enganar-se Mas Não Era Uma Só Pessoa Feita Das Duas E De Si Mesma Que Sentia Bater Nela O Coração Estava Tão Cansada De Emoções Que Tentou Erguer-se E Ir Fora Mas Não Pôde As Pernas Pareciam De Chumbo E Coladas Ao Solo Assim Esteve Até Que A Lamparina Ao Canto Morreu De Todo Flora Teve Um Sobresalto Na Poltrona E Ergueu-se Que É Isto A Lamparina Apagou-se Foi a que Sendeu-a Viu Então Que Estava Sem 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 Nem Outro Sem Dus Nem Um Só Fundido De Ambos Toda A Fantasmagoria Se Desfizera A Lamparina Agora Nova Alumiava O Seu Quarto De Dormir E a Imaginação Criara Tudo Foi o Que Ela Supôs E o Leitor Sabe Flora Compreendeu Que Era Tarde E Um Galo Confirmou Essa Opinião Cantando Outros Galos Fizeram A Mesma Cosa Ora Meus Deus Exclamou A Filha De Baptista Meteu-se Na Cama E Se Não Dormiu Logo Também Não Se Demorou Muito Não Tardou A Estar Com Os Anjos Sonhou Com O Canto Dos Galos Uma Carroça Um Lago Uma China De Viagem Do Mar Um Discurso E Um Artigo O Artigo Era De Verdade A Mãe Veio Acordar A As 10 Horas Da Manhã Chamando-lhe Dorminhoca E Ele Mesmo Na Cama Lhe Leu Uma Folha Da Manhã Que Recomendava O Marido Ao Governo Flora Ouviu Satisfeita Acabará A Grande Noite Capítulo Estivo Velho Segredo Na Atividade Dormiu Tranquila Em Botafogo Mas Acordou Pensando Nos Filhos E Na Moça De S. Clemente Viera Reparando Nos Três Parecer Ali Antes Que Flora Não Aceitava Um Nem Outro Logo Depois Que Os Aceitava Ambos E Mais Tarde Um E Outro Alternadamente Concluiu Que Ainda Não Sentiria Nada Particular E Decisivo Naturalmente Iria Com Os Tempos A Ver Qual Destes A Merecia Deveras Elas É Que Pareciam Sentir Igual Inclinação E Igual Ciúme Daí Alguma Possivel Catastrofe A Separação Não Suprimiria Tudo Mas Além De Que Separadas As Famílias Nem Tudo Seria Presente A Seus Olhos As Visitas Podiam Ser Menos Frequentes E Até Raras Tinha Assim O Que Quisera Ao Demais Ia Chegando O Tempo De Ir Para Petrópolis Propriamente Chegara Natividade Cuidava De Subir Com Os Filhos Sempre Haveria Lá No Alto Damas Elegantes Diversões Alegria Podia Ser Até Que Elas Achassem Noivas E Bastava Uma Para Um O Que Ficasse Sem Ela Teria A Liberdade De Disposar Flora Cálculos De Mãe Vieram Outros Que Os Modificaram E Outros Que Os Restauraram Quem For Mãe Que Lhe Atire A Primeira Pedra Nenhuma Outra Mãe Atirou A Primeira Pedra A Nossa Amiga Quero Crer Que A Razão Disto Não Foi Senão A Própria Descrição De Natividade Suspeitas E Cálculos Iam Ficando No Coração Dela Calou Tudo E Esperou Ao Cabo Flora Cada Vez Gostava Mais De Natividade Queria Lhe Como Se Ela Fosse Sua Mãe Duplamente Mãe Uma Vez Que Não Escolhera Ainda Nenhum Dos Filhos A Causa Podia Ser Que As Duas Indoles Se Ajustassem Melhor Que Entre Flora E De Claudia A Principio Sentiu Não Sei Que Inveja Amiga Antes Desejo Quando Via Que As Formas Da Outra Embora Arruinadas Pelo Tempo Ainda Conservavam Alguma Linha Da Esculptura Antiga Pouco A Pouco Foi Descobrindo Em si Mesma O Introito De Uma Beleza Que Devia Ser Longa E Fina E De Uma Vida Que Podia Ser Grande Flora Conhecia A Predicção Da Cabocla Do Castelo Relativamente Aos Dos Gêmeos A Predicção Não Era Já Segredo Para Ninguém Santos Falará Dela Em Tempo Apenas Ocultando A Subida De Natividade Ao Castelo Emendou A Verdade Dizendo Que A Cabocla É Que Viera A Botafogo O Resto Foi Revelado Em Confiança Como Alfinado Plácido E Ainda Depois De Alguma Luta Três 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 Quatro Vezes Investiu E Recuou Um Dia A Língua Deu Sete Voltas Na Boca E O Segredo Saiu Medroso E Sussurrado Mas Perdeu O Medo Pelo Gosto De Mostrar Que Os Rapazes Seriam Grandes Enfim O Segredo Foi Esquecendo Mas Perpétua Por Isto Ou Aquilo Contou Agora A Moça Baptista Que A Ouviu Incrédula Que Podia Saber A Cabocla Do Futuro Sabia E A Prova É Que Adivinhou Outras Coisas Que Não Posso Contar E E Eram Verdadeiras Você Não Imagina Como O Diacho Da Cabocla Via Longe E Tinham Os Olhos De Espetar O Coração Não Acredito De Perpétua Pois Agora O Futuro Da Gente E Grandes Como Isso Não Disse Por Mais Que Natividade Lhe Perguntasse Disse Só Que Seriam Grandes E Subiriam Muito Talvez Venham A Ser Ministros De Estado Perpétua Parecia A Ver Comprado Os Olhos Acabocla Enfiava Os Pela Amiga Abaixo Até O Coração Que Aliás Não Batia Com Força Nem Apressado Mas Tão Regular Como De Costume Entretanto Não Sendo Impossível Que Os Dos Rapazes Chegassem Aos Altos Deste Mundo Flora Deixou De Objectar E Aceitou A Predicção Sem Outra Palavra Mais Que Um Gesto Sabes Creio Um Gesto De Boca Fazendo Descair Os Cantos Dela Levantando Os Ombres Levemente E Espalmando As Mãos Como Se Dissesse Enfim Pode Ser Perpétuo A Receptou Que Mudado O Red Amen Era Natural Que Paulo Chegasse Primeiro A Grandeza E Aqui Espetou Bem Os Olhos Era Um Modo De De Apanhar Os Sentimentos De Flora Acenando Lhe Com A Elevação De Paulo Pois Bem Podia Ser Que Viesse A Amar Antes O Destino Que A Pessoa Não Achou Nada Flora Continuou A Não Se Deixar Ler Não Lhe Atribu Asisto A Calculo Não Era Calculo Seriamente Não Pensava Em Nada Acima De Si Capítulo L XXXV Três Constituições Você Crê Deveras Que Venhamos A Ser Grandes Homens Perguntar A Pedro A Paulo Antes Da Queda Do Imperio Não Sei Você Pode Vir A Ser Quando Menos Primeiro Ministro Depois De 15 De Novembro Paulo Retorquiu A Pergunta E Pedro Respondeu Como O Irmão Emendando O Resto Não Sei Você Pode Vir A Ser Presidente Da República Já Lá Iam Do Zé Noz Agora Pensavam Mais Em Flora Que Na Subida A Boa Moral Pede Que Ponhamos A Cousa Pública Acima Das Pessoas Mas Os Moços Nisto Se Parecem Com Velhos E Varões De Outra Edade Que Muita Vez Pensam Mais Em Si Que Em Todos Há Excepções Nobres Algumas Outras Nobilissimas A História Guarda Muitas Delas E Os Poetas Épicos E Trágicos Estão Cheios De Casos E Modelos De Abnegação Praticamente Seria Exigir Muito De Pedro E Paulo Que Cuidassem Mais Da Constituição De 24 De Fevereiro Que Da Moça Baptista Pensavam Em Alguma Troca De Palavras A Serbas A Constituição Se Fosse Gente Viva E Estivesse Ao Pé Delas Ouviria Os Ditos Mais Que Entrários Deste Mundo Porque Pedro Ia Ao Ponto De A A A A Poço De Iniquidades E Paulo A Própria Minerva Nascida Da Cabeça De Diuve Falo Por Metáfora Para Não Descair Do Estilo Em Verdade Elas Empregavam Palavras Menos Nobres E Mais Enfáticas E Acabavam Trocando As Primeiras Entre Si Na Rua Onde O Encontro De Manifestações Políticas Era Comum E As Notícias A Porta Dos Jornais Frequente Tudo Era Ocasião De Debate Quando Porém A Imagem De Flora Aparecia Entre Elas Por Imaginação O Debate Esmorecia Mas As Injurias Continuavam E Até Cresciam Sem Confissão Do Novo Motivo Que Era Ainda Maior Que O Primeiro Efetivamente Elas Iam Chegando Ao Ponto Em Que Dariam As Duas Constituições A Republicana E Imperial Pelo Amor Exclusivo Da Moça Se Tanto Fosse Exigido Cada Um Faria Com Ela A Sua Constituição Melhor Que Outra Qualquer Deste Mundo Capítulo Svi Antes Que Me Esqueça Uma Coisa É Preciso Dizer Antes Que Me Esqueça Sabe Que Os Duz Gêmeos Eram Belos E Continuavam Parecidos Por Esse Lado Não Supunham Ter Motivo De Inveja Entre Si Ao Contrario Um E Outro Achavam Em Não Era Verdade Mas Não É A Verdade Que Vence É A Convicção Convence-te De Uma Ideia E Morrerás Por Ela Escreveu Aires Por Esse Tempo No Memorial E Acrescentou Nem É Outra A Grandeza Dos Sacrificios Mas Se A Verdade Acerta Com A Convicção Então Nasce O Sublime E Atrás Dele O Te A Ela Não Acabou Ou Não Explicou Esta Frês Capítulo Svi Entre Aires E Flora Aquela Citação Do Velho Aires Faz Me Lembrar Um Ponto Em Que Ele E A Moça Flora Divergiam Ainda Mais Que Na Idade Já Contei Que Ela Antes Da Comissão Do Pei Defendia Pedro E Paulo Conforme Estes Diziam Mal Um Do Outro Naturalmente Fazia Agora A Mesma Cosa Mas A Mudança Do Red Amen Trouxe Ocasião De Defender Também Monarchistas E Republicanos Segundo Ouvia As Opiniões De Paulo Ou De Pedro Espírito De Conciliação Ou De Justiça Aplacava A Ira Ou O Desdém Do Interlocutor Não Não Diga Isso São Patriotas Também Convém Desculpar Algum Excesso Eram Só Frezes Sem Impeto De Paixão Nem Estímulo De Principios E O Interlocutor Concluia Sempre A Senhora É Boa Ora O Costume De Aires Era O Oposto Dessa Contradicção Benigna As De Lembrar-te Que Ele Usava Sempre Concordar Com O Interlocutor Não Por Desdém Da Pessoa Mas Para Não De Sentir Nem Brigar Tinha Observado Que As Convicções Quando Contrariadas Descompõem O Rosto A Gente E Não Queria Ver A Cara Dos Outros Assim Nem Dar A Sua Um Aspecto Abominável Se Lucrasse Alguma Coisa Vá Mas Não Lucrando Nada Preferia Ficar Em Paz Com Deus E Os Homens Daí Arranjo De Gestos E Frases Afirmativas Que Deixavam Os Partidos Quietos E Mais Quieto A Si Mesmo Um Dia Como Ela Estivesse Com Flora Falou Daquele Costume Dela Dizendo-lhe Que Parecia Estudado Flora Negou Que O Fosse Era Inclinação Natural Defender Os Ausentes Que Que Podiam Responder Por Nada Demais Aplacava Assim Um Dos Gêmeos Com Quem Falasse E Depois O Outro Também Concordo E Por que Adiu Senhor Concordar Sempre Perguntou Ela Sorrindo Posso Concordar Com A Senhora Porque É Uma Delicia Ir Com As Suas Opiniões E Seria Mal Gosto Rebateu As Mas Em Verdade Não A Calculo Com Os Mais Se Concordo É Porque Elas Só Dizem O Que Eu Penso De Eu Tenho Achado Em Contradicção Pode Ser A Vida E O Mundo Não São Outra Cosa A Senhora Não Saberá Isto Bem Porque Moça E Ingenua Mas Creia Que A Vantagem É Toda Sua A Ingenuidade É O Melhor Livro E A Mocidade A Melhor Escola Vá Desculpando Esta Minha Pedanteria Alguma Vez É Um Mal Necessário Não Se Aquil Conselheiro O Senhor Sabe Que Eu Não Creio Nada Contra A Sua Palavra Nem Contra A Sua Pessoa A Própria Contradicção Que Lhe Acho É A Gradável Também Concordo Concorda Contudo Olha Aqui Flora Dá Licença Conselheiro Esqueceu Esqueceu Me Dizer Que Esta Conversação Era A Porta De Uma Loja De Fazendas E Modas Rua Do Ouvidor A Iris Ia Na Direcção Do Largo De S Francisco De Paula E Viu a Mãe E a Filha Dentro Sentadas A Escolher Um Tecido Entrou Cumprimentou-se Nem Sossego Puro Um Meio Termo Talvez Algumas Pessoas Fossem Conhecidas De Aires E O Cumprimentassem Mas Este Tinha A Alma Tão Metida Em Si Mesma Que Se Falou A Uma Ou Duas Foi O Mais De Quando Em Quando Voltava A Cabeça Para Dentro Onde Flora E A Mãe Faziam A Sua Consulta Ouvia As Palavras Trocadas Ainda Agora Sentia-se Curioso De Saber Se Finalmente A Moça Escolher A Um Dos Demeus E Qual Destes Vá Tudo Tinha Já Pesar Que Não Fosse Algum Posto Não Lhe Importasse Saber Se Pedro Ou Paulo Quisera Véu A Feliz Se A Felicidade Era O Casamento E Feliz O Marido Sem Embargo Da Exclusão O Excluído Seria Consolado Agora Se Que Propriamente Se Não Pode Dizer Com Verdade Quando Muito Para Levantar A Ponta Do Vil Seria Preciso Entrar Na Alma Dele Ainda Mais Fundo Que Ele Mesmo Lá Se Descobriria Acaso Entre As Ruínas De Meio Celibato Uma Flor Descorada E Tardia De Paternidade Ou Mais Propriamente De Saudade Dela Flora Trouxe Novamente A Rosa Fresca E Rubra Da Primeira Hora Não Falaram Mais De Contradicção Mas Da Rua Da Gente E Do Dia Nenhuma Palavra Acerca De Pedro Ou Paulo Capítulo Svi Não 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 Elas Onde Quer Que Estivessem Naquele Momento Podiam Falar Ou Não A Verdade É Que Se Nenhum Consentia Em Deixar A Moça Também Nenhum Contava Obtel A Por Mais Que A Achassem Inclinada Tinham Já Combinado Que O Rejeitado Aceitaria A Sorte E Deixaria O Campo Ao Vencedor Não Chegando A Vitória Não Sabiam Como Resolver A Batalha Esperar Seria O Mais Se Se a Paixão Não Crescesse Mas A Paixão Crescia Talvez Não Fosse Exactamente Paixão Se dermos A esta Palavra O Sentido De Violência Mas Se lhe Reconhecermos Uma Forte Inclinação De Amor Um Amor Adolescente Ou Pouco Mais Era O Caso Pedro E Paulo Cederiam A Mão Da Pequena Se Houve Sem De Consultar Só A Razão E Mais De Uma Vez Estiveram A Pique De O Fazer Raro Lampejo Que Para Logo Desaparecia A Ausência Era Já Insofrivel A Presença Necessaria Se Não Fora O Que Aconteceu E Se Contará Por Essas Páginas Adiante Haveria Matíria Para Não Acabar Mais O Livro Era Só Dizer Que Sim E Que Não E O Que Estes Pensaram E Sentiram E O Que Ela Sentia E Pensou Até Que O Editor Disse Basta Seria Um Livro De Moral E De Verdade Mas A História Começada Ficaria Sem Fim Não 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 Força É Continua E Acabau Comecemos Por Dizer O Que Os Duz Gêmeos Ajustaram Entre Si Poucos Dias Depois Daquele Sonho Ou Delirio Da Moça Flora A Noite No Quarto Capítulo Os Chics O Dragão Vejamos O Que Estes Ajustaram Vinham De Estar Com Aires No Teatro Uma Noite Matando O Tempo Conheceis Este Dragão Toda A Gente Lhe Tem Dado Os Mais Fundos Golpes Que Pode Ele Esperneia Respira 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 Assim Se Fez Naquele A Noite Não Sei Que Teatro Foi Nem Que Peça Nem Que Gênero Fosse O Que Fosse A Questão Era Matar O Tempo E Os Três O Deixaram Estirado No Chão Foram Dali A Um Restaurant Aires Disse-lhes Que Antigamente Em Rapaz Acabava A Noite Com Amigos Da Mesma Edade Era O Tempo De Offenbar E Da Opereta Contou Anecdotas Disse As Peças Descreveu As Damas E Os Partidos Cuei Saideu Por Si Repetindo Um Trecho Música E Palavras Pedro E Paulo Ouviam Com Atrição Mas Não Sentiam Nada Do Que Espertava Os Ecos Da Alma Do Diplomata Ao Contrario Tinham Vontade De Rir Que Lhes Importava A Notícia Da Um Velho Café Da Rua Uruguaiana Trocado Depois Em Teatro Agora Em Nada Uma Gente Que Viveu E Brilhou Passou E Acabou Antes Que Elas Viessem Ao Mundo O Mundo Começou Vinte Enos Antes Daquela Noite E Não Acabaria Mais Como Um Viveiro De Moços Eternos Que Era Aire Sorriu Porquanto Ele Também Assim Cuidou Aos Vinte E Dozenos De Edade E Ainda Se Lembrava Do Sorriso Do Pei Já Velho Quando Lhe Disse Algo Parecido Com Isso Mais Tarde Tendo Adquirido Do Tempo A Noção Idealista Que Ora Possuia Compreendeu Que Tal Dragão Era Juntamente Vivo E Difunto E Tanto 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 Valia Matau Como Nutri O Não Obstante As Recordações Eram Doces E Muitas Delas Viviam Ainda Frescas Como Se Viessem Da Vespera A Diferença Da Idade Era Grande Não Podia Entrar Em Pormenores Com Elas Ficou Só Em Lembranças E Cuidou De Outra Cosa Pedro E Paulo Entretanto Receiosos De Que Ele Os Adivinhasse E Compreendesse O Desprezo Que Lhes Inspiravam As Saudades De Tempos Remotos E Estranhos Pediram Lhe Informações E Ele Deu As Que Podia Sem Intimidade Ao Cabo A Conversação Valeu Mais Que Este Resumo E A Separação Não Custou Pouco Paulo Ainda Lhe Pediu Offenbar Pedro Uma Descripção Das Paradas De Sete De Setembro E Dois De 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 a flora, que louvou como uma bela criatura. Os olhos de ambos concordaram que era belíssima. Também louvou as qualidades morais, a finura do espírito, tesdutos que Pedro e Paulo reconheceram também, e daí a conversação, e por fim o ajuste a que me referi no começo deste capítulo e pede outro. Capítulo X seu ajuste quanto a mim, um de vocês gosta dela, se não ambos, disse Aires. Pedro mordiu os beiços, Paulo consultou o relogio, iam já na rua. Aires concluiu que sabia, que sim, que ambos, e não trepidou em deseo, acrescentando que a moça não era como a república, que um podia defender e outro atacar, cumpria ganha-o-a ou perdeu-a de vez. Que fariam elas, dada a escolha? Ou já estava feita a escolha, e o preterido teimava em atorcer para si? Nenhum, falou logo, posto que ambos sentissem necessidade de explicar alguma coisa. Tinham que a escolha não era clara ou decisiva. Outros em que lhes cabia o direito de esperar a preferência, e fariam o diabo para alcançar o áteis e outras ideias vagavam silenciosamente nelas, sem sair cá fora. A razão percebisse, e devia ser mais de uma primeiro, a matíria da conversação depois, a gravidade do interlocutor. Por mais que Aires abrisse as portas à franqueza dos rapazes, estes eram rapazes e ele velho. Mas o assunto em si era tão seductor, o coração, apesar de tudo, tão indiscreto, que não houve remédio se não falar, mas falar negando. Não me neguem, interrompeu Aires, a gente madura sabe as manras da gente nova, e adivinha com facilidade o que ela faz. Nem é preciso adivinhar, basta ver e ouvir. Vocês gostam dela. Elas sorriam, mas já agora com tal amargor e acanhamento que mostravam o desgosto da rivalidade, aliás sabida delas. Tal rivalidade era também sabida de outros, devia céu ou de flora, e a situação lhes parecia agora mais complicada e fechada que de antes. Tinham chegado ao largo da Carioca, era uma hora da noite. Uma vitória da Santos esperava ele e os rapazes, a conselho e por ordem da mãe, que buscava todas as ocasiões e meios de os fazer andar juntos e familiares. Teimava em emendar a natureza. Levava-os muita vez a passeio, ao teatro, a visitas. Naquela noite, como soubesse que iam ao teatro, mandou a prestar a vitória que os conduziu para a cidade, e ficou à espera delas. Entre, conselheiro, disse Pedro, o carro dá para, três, eu vou no banquinho da frente. Entraram e partiram. Bem, continuou Ayres, é certo que vocês gostam dela, e é igualmente certo que ela ainda não escolheu entre os dois. Provavelmente, não sabe que faça. Um terceiro resolveria a crise porque vocês se consolariam depressa, também eu me consolei em rapaz. Não havendo terceiro, e não se podendo prolongar a situação, por que é que vocês não combinam alguma coisa? Combinar que? Perguntou Pedro sorrindo. Qualquer coisa. Combinem um modo de cortar este nó gordinho. Cada um que siga a sua vocação. Você, Pedro, tentará primeiro desatar o ó, se ele não puder, Paulo, você pegue da espada de Alexandre, e dele o golpe. Fica tudo feito e acabado. Então o destino, que os espera, com duas belas criaturas, virá trazê-las pela mão a um e a outro, e tudo se compõe na terra como no céu. Aí lhes disse mais coisas antes de se apear à porta da casa. Apeado, ainda lhes perguntou, estamos de acordo. Os dois responderam de cabeça afirmativamente, e, ficando sóis, não disseram nada. Que fossem pensando, é natural, e porventura o tempo lhes pareceu curto entre o catete e botafogo. Chegaram a casa, subiram a escada do jardim, falaram da temperatura, que Pedro achava deliciosa e Paulo abominavel, mas não disseram assim para não irritar um ao outro. A esperança do ajuste é que os levava à moderação relativa e passageira. VIVAM OS FRUCTOS PENDENTES DO DIA SEGUINTE Cá estava o quarto à espera delas, um brinco de arranjo e graça, de comodidade e repouso. Era a mãe que dava os últimos retoques todos os dias, ela cuidava das flores que seriam postas nos vasinhos de porcelana, e ela mesma as ia tirar à noite e por fora das janelas para que elas não as respirassem dormindo. Cá estavam as velas ao pé das duas queimas, metidas nos seus castiçais de prata, um com o nome de Pedro, outro com o de Paulo, gravados. Tapetinhos de suas mãos, laços dados por ela nos cortinados, finalmente o retrato dela e o do marido pendurados à parede, entre as duas queimas, naquele mesmo lugar em que estiveram os de Luís XVI e Rubes Pierre, comprados na Rua da Carioca. Ao pé de cada um dos castiçais acharam um birretinho de natividade. Aqui está o que ela dizia, algum de vocês quer ir comigo à missa, amanhã? Fazendo-os que seu avô morreu, e perpétua está adoentada. Natividade esquecera de lhes falar antes, e, aliás, andava bem sem elas, mormente de carruagem, mas gostava de os ter consigo. Pedro e Paulo riram do convite e da forma, e um delas propôs que, para agradar a mãe, fossem ambos à missa. A aceitação da proposta veio pronta, já não era harmonia, era uma espécie de dialogo na mesma pessoa. O céu parecia escrever o tratado de paz que ambos teriam de assignar, ou, se prefers, a natureza corrigia as índoles, e os dos richosos começavam a ajustar o ser e o parecer. Também não juro isto, digo o que se pode crer só pelo aspecto das coisas. — Vamos à missa, repetirão. Seguiu-se um grande silencio. Cada um ruminava o ajuste e o modo de o propor. Enfim, de cama a cama, disseram o que lhes parecia melhor, propuseram, discutiram, emendaram e concluíram sem escritura de tabelião, apenas por aceitação de palavra. Poucas cláusulas. Confessando que não podiam assegurar a escolha de Flora, concordaram em esperar por ela durante um prazo curto, três meses. Dada a escolha, o rejeitado obrigava-se a não tentar mais nada. Como tivessem a certeza final da escolha, o acordo era fêcil, cada um não faria mais que excluir o outro. Não obstante, se ao fim do prazo, nenhuma escolha houvesse, cumpria a adoptar uma cláusula última. A primeira que acudiu foi deixar em ambos o campo, mas não o seduziu. Lembrou-lhes recorrer à sorte, e aquele que fosse designado por ela, deixaria o campo ao rival. Assim passou uma hora de conversação, após a qual, cuidaram de dormir. Capítulo XC E nem só a verdade se deve às mães às nove horas da manhã seguinte, Natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na matriz da glória, nenhum dos filhos se lhe apresentou. Parece que dormem. E duas, três, quatro, cinco vezes, foi até a porta do quarto a ver se ouvia rumor, como resposta ao bilhete que deixara. Nada. Concluiu que teriam entrado tarde. Só não atinou que dormissem sobre o ajuste, nem que ajuste era. Uma vez que o fizessem em cama fofa, tudo ia bem. Enfim, acabou de calçar as luvas, desceu, entrou no carro e foi para a igreja. A missa era a aniversaria, como dizia o bilhete. O uso velho, o peitinho à sua missa, a mãe outra, os irmãos e parentes outras. Não lhe esqueciam datas ou bituarias, como não lhe esqueciam natalicias, quaisquer que fossem, amigas ou parentes, trazia-as todas de cor. Doce memória. Há pessoas a quem não ajudas, e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu. Felizes os que tu protages, esses sabem o que é 24 de março, 10 de agosto, 2 de abril, 7 e 31 de outubro, 10 de novembro, o ano todo, suas tristezas e alegrias particulares. Voltando à casa, viu natividade os dos filhos no jardim, à espera dela. Elas correram a abrir-lhe a portinhola do carro, e depois de apearem e lhe beijarem a mão, explicaram a falta. Tinham resolvido ir ambos, mas o sono, o sono e a preguiça, concluiu a mãe rindo. Foi só o sono, disse Pedro. Acordamos agora mesmo, acabou Paulo. Disputaram dar-lhe o braço, natividade os satisfez dando um braço a cada um. Em casa, ao mudar de roupa, natividade reflectiu que, se Flora lhes tivesse feito algum pedido, elas acordariam cedo, por mais tarde que se deitassem, a memória serviria de despertador. Passou-lhe uma sombra rápida, mas depressa se reconciliou com a diferença. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer a outras sedutições e separa-os da guerra ante a bela Flora, que a mãe teimou em levar os filhos para Petrópolis. Subiriam na primeira semana de janeiro. A estação seria excelente, anunciou festas, citou nomes, notou-lhes que Petrópolis era a cidade da paz. O governo pode mudar cá embaixo e nas províncios, que províncios, mamãe? Atalhou Paulo. Natividade sorriu e emendou. Nos estados. Vai desculpando os descuidos de tua mãe. Bem sei que são estados, não são como as provindas antigas, não esperam que o presidente lhes vá aqui da corte, que corte, baronesa. Agora os dos rirão, mãe e filho. Passado o riso, Natividade continuou, Petrópolis é a cidade da paz, é, como dizia outro dia o conselheiro Aires, é a cidade neutra, é a cidade das nações. Se a capital do estado fosse L, não haveria deposição de governo. Petrópolis, vejam vocês que o nome, apesar da origem, ficou e ficará é de todos. A estação dizem que vai ser encantadora, eu não sei se posso ir já, disse Paulo. Nem eu, acudiu Pedro. Ainda uma vez estavam de acordo, mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio, refletiu a mãe, e o prazer que lhe deram aquelas duas palavras morreu depressa. Perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando. Se estivessem estabelecidos com o seu consultorio médico e a sua banca de advogado, era bem, mas, se nenhum delas começara ainda a carreira, que fariam cá embaixo, quando ela e o marido, justamente, eu tenho que fazer uns estudos de clínica na Santa Casa, respondeu Pedro. Paulo explicou-se. Não ia praticar a advocacia, mas precisava de consultar certos documentos do século XVII na biblioteca nacional, e a escrever uma história das terras possuídas. Nada era verdade, mas nem só a verdade se deve dizer às mães. Na atividade ponderou que elas podiam fazer tudo entre as duas barças de Petrópolis, de Sião, almoçavam, trabalhavam, e às quatro horas subiriam, como a de mais gente. Em cima achariam visitas, música, belas, mil coisas belas, sem contar as manhãs, a temperatura e os domingos. Elas defenderam o estudo, como sendo melhor por muitas horas seguidas. Na atividade não teimou. Mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos da biblioteca e a clínica da Santa Casa. Esta ideia fell a atentar para a necessidade de ver estabelecidos o roven medico e o roven advogado. Trabalhariam com outros profissionais de deputação e iriam adiante e acima. Talvez a carreira científica lhes desse a grandeza anunciada pela cabocla do castelo, e não a política ou outra. Em tudo se podia resplandecer e subir. Aqui fez a crítica de si mesma, quando imaginou que Baptista abriria a carreira política de algum delas, sem advertir que o pei de flora mal continuaria a própria carreira, aliás a besquiura. Mas a ideia do mando tornava a ocupar a cabeça da mãe, e cheios dela os olhos fitavam ora Pedro, ora Paulo. Chegaram a acordo. Elas subiriam aos sábados e disseriam às segundas, o mesmo por ocasião de dias santos e festas de gala. Natividade contava com o costume e as atrações. Na barca e em Petrópolis era objeto de conversação a diferença entre os filhos, que só iam lá uma vez por semana, e o pei, que trazia tantos nagus e ousas costas, e subia todas as tardes. Que fariam elas cá embaixo, quando alguns olhos podiam atraí-os e agarrá-os lá em cima? Natividade defendia os gemeus, dizendo que um ia à Santa Casa e outro à Biblioteca Nacional, e estudavam muito, às noites. A explicação era aceitável, mas, além de fazer perder um assunto aos bonitos dentes do verão, podia ser invenção dos rapazes, naturalmente, iriam às moças. A verdade é que elas faziam rumor em Petrópolis, durante as poucas horas que lá passavam. Além do mais, tinham a semelhança e a graça. As mães diziam bonitas coisas à mãe delas, e indagavam da razão verdadeira que os prendia a capital, não assim como eu digo, nu e cru, mas com arte fina e insidiosa, arte perdida, porque a mãe insistia na biblioteca e na Santa Casa. Deste jeito, a mentira, já servida em primeira mão, era servida em segunda, e nem por isso melhor aceita. Capítulo X Ceia e Segredo Acordado Enfim, que segredo há que se não descubra? Sagacidade, boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres, há uma força que deita cá para fora tudo o que as pessoas cuidam de esconder. Os próprios segredos, canção de calar, calar ou dormir, fiquemos com este outro verbo, que serve melhor à imagem. Canção, e ajudam a seu modo aquilo que imputamos à indiscrição alheia. Quando elas abrem os olhos, faz-lhes mal a escuridão. Um raio de sol basta? Então pedem aos deuses, porque os segredos são pagãos, um coeiça e nada de crepúsculo, aurora ou tarde, posto que a aurora prometa dia, enquanto a tarde se eia outra vez na noite, mas tarde que seja, tudo é respirar claridade. Que os segredos, amiga minha, também são gente, nascem, vivem e morrem. Agora o que sucede, quando um olhar de sol penetra na solidão delas, é que dificilmente sai mais, e geralmente cresce, rasga, aloga, e os traz pela orelha cá para fora. Veixados da grande luz, elas a princípio andam de ouvido em ouvido, cochichados, alguma vez escritos em bilhetes, ainda que tão vagamente e sem nomes, que mal se adivinhará quais sejam. É o período da infância, que passa depressa, a mocidade pula por cima da adolescência, e elas aparecem fortes e derramados, cébidos como gazetas. Enfim, se a velhice chega, e elas não se vexam dos cabelos brancos, tomam conta do mundo, e acaso conseguem, não digo esquecer, mas aborrecer, entram na família do próprio sol, que quando nasce é para todos, segundo dizia uma tabuleta da minha infância. Tabuletas da minha infância, ai, tabuletas! Quisera acabar por elas este capítulo, mas o assunto não teria nobreza nem interesse, e ainda uma vez interromperíamos a nossa história. Fiquemos no segredo divulgado, é quanto basta! Uma veranista elegante não dissimulou o seu espanto ao saber que os dos irmãos combinavam N1 ponto que faria romper os maiores amigos deste mundo. Um secretário de legação insinuou que podia ser brincadeira dos dos... Ou dos três, a que ressentou outra veranista. Iam de passeio a que tandinha, a cavalo. Aires acompanhava-os, e não dizia nada. Quando lhe perguntaram se Flora era bonita, respondeu que sim, e falou da temperatura. A primeira veranista perguntou-lhe se era capaz de suportar aquela situação. Aires respirou, como quem vem de longe, e declarou que aos pés de um padre seria obrigado a mentir, tezeram os seus pecados, mas L, na estrada, ao ar livre, entre senhoras, confessou que matara mais de um rival. Que se lembrasse trazia sete mortes às costas, com várias armas. As senhoras reiam, ele falava soturno. Só uma vez escapou de morrer primeiro, e inventou uma anécdota napolitana. Fez a apologia do punhal. Um que tivera, há muitos hénos, o melhor aço do mundo, foi obrigado a dar o ódio presente a um bandido, seu amigo, quando lhe provou que completara na vespera o seu vigésimo nono assassinato. Aqui está para o trigésimo, disse-lhe entregando a arma. Poucos dias depois soube que o bandido, com aquele punhal, matara o marido de uma senhora, e depois a senhora, a quem amava sem ventura. Deixei-o com trinta e um crimes de primeira ordem. As damas continuavam a rir, ele conseguiu assim desviar a conversação de Flora e seus namorados. Capítulo-se e não ata nem desata enquanto indagavam dela em Petrópolis, a situação moral de Flora era a mesma, o mesmo conflito de afinidades, o mesmo equilíbrio de preferências. Cessado o conflito, roto o equilíbrio, a solução viria de pronto, e, por mais que doesse a um dos namorados, venceria o outro, a menos que interviesse o punhal da anécdota de Aires. Assim passaram algumas semanas desde a subida de natividade. Quando Aires vinha ao Rio de Janeiro, não deixava de Irvel a S. Clemente, onde a achava qual era de antes, salvo um pouco de silêncio em que a viu metida uma vez. No dia seguinte recebeu uma carta de Flora, pedindo-lhe desculpa da desatição, se a ouve, e mandando-lhe saudades. Mamãe pede que a recomende também ao senhor e à família da baronesa. Esta recomendação exprimia o consentimento obtido da mãe para que lhe escrevesse a carta. Quando ele tornou ao Rio, correu a S. Clemente e Flora pagou-lhe com alegria grande o silencio daquele a outra manhã. Todavia, não era espontaneia nem constante, tinha seus cochilos de melancolia. Aires voltou ainda algumas vezes na mesma semana. Flora aparecia-lhe com a alegria acostumada, e, para o fim, a mesma alteração dos altamos dias. Talvez a causa daquelas síncopes da conversação fosse a viagem que o espírito da moça fazia à casa da gente santos. Uma das vezes, o espírito voltou para dizer estas palavras ao coração, Quem és tu, que não atas nem desatas? Melhor é que os deixes de vez. Não será difícil a acção, porque a lembrança de um acabará por destruir a de outro, e ambas se irão perder com o vento, que arrasta as folhas velhas e novas, além das partículas de coisas, tão leves e pequenas, que escapam ao olho humano. Anda, esquece-os, se os não podes esquecer, fez por não os ver mais, o tempo e a distancia farão o resto. Tudo estava acabado. Era só escrever no coração as palavras do espírito, para que lhe servissem de lembrança. Flora escreveu-as, com a mão trêmula e a vista turva, logo que acabou, viu que as palavras não combinavam, as letras confundiam-se, depois iam morrendo, não todas, mas salteadamente, até que o músculo as lançou de si. No valor e no ímpeto podia comparar o coração ao gêmeo Paulo, o espírito, pela arte e subtileza, seria o gêmeo Pedro. Foi o que ela achou no fim de algum tempo, e com isso explicou o inexplicavel. Apesar de tudo, não acabava de entender a situação, e resolveu acabar com ela ou consigo. Todo esse dia foi inquieto e complicado. Flora pensou em ir ao teatro para que os gêmeos não a achassem à noite. Iria cedo, antes da hora da visita. A mãe mandou comprar o camarote, e o Pei aprovou a diversão, quando veio o jantar, mas a filha acabou com dor de cabeça, e o camarote ficou perdido. Vou mandar o ó aos jovens santos, insinuou Baptista. Dê Claudia o pocê e guardou o camarote. A razão era de mãe, posto lhe tardasse a escolha e o casamento, ela queria ver o zé-lhe consigo, falando, rindo, debatendo o que fosse, com os olhos pendentes da filha. Baptista não entendeu logo nem depois, mas para não desagradar a esposa, deixou de obsequiar os rapazes. Uma ocasião tão boa. Não era muito para elas que possuíam com que despender, e despendiam, o obsequio estava na lembrança, e também na cartinha que lhes escreveria, mandando o camarote. Chegou a redigiu-á de cabeça, apesar de já inútil. A mulher, ao véu ó calado e siriou, cuidou que fosse zanga e quis fazer as pazas, o marido arredou-á brandamente com a mão. Redigia a cartinha, punha no texto um gracejo cisudo, dobrava o papel e lançava-lhe este sobrescripto gênio, aos jovens a pasta loss Pedro e Paulo. O trabalho e no talecto o tornou mais dura a oposição de De Claudia. Uma cartinha tão bonita. Capítulo cívico gestos opostos como pode um só tecto cobrir tão diversos pensamentos. Assim é também este céu claro ou brusco ou trutecto vastíssimo que os cobre com o mesmo zelo da galinha aos seus pintos. Nem esqueça o próprio crâneo do homem, que os cobre igualmente, não só diversos, se não opostos. Flora, no quarto, não cuidava então de bilhetes nem camarotes, também não acudia a dor de cabeça, que não tinha. Se falou nela foi por ser uma razão práxima e aceitável, breve ou longa, conforme a necessidade da ocasião. Não suponhas que está rezando, embora tenha-lhe um oratorio e um crucifixo. Não viria pedir a Jesus que lhe livrasse a alma daquela inclinação desencontrada. Posta à beira da cama, os olhos no chão, pensava naturalmente em alguma coisa grave, se não era nada, que também agarra os olhos e o pensamento de uma pessoa. Mordeu os beijos sem raiva, meteu a cabeça entre as mãos, como se quisesse consertar os cabelos, mas os cabelos estavam e ficavam como dantes. Quando se levantou era totalmente noite, e acendeu uma vela. Não queria gás. Queria uma claridade branda que desse pouca vida ao quarto e aos seus moveis, que deixasse algumas partes na meia-escuridade. O espelho, se fosse a ele, não lhe repetiria a beleza de todos os dias, com a vela posta em cima de uma papeleira antiga, à distancia. Mostrar-lhe-ia a nota de palidez e de melancolia, é verdade, mas a nossa amiguinha não se sabia pálida, nem se sentia melancólica. Tinha na tristeza desvairada daquela e a ocasião uma pontinha de abatimento. Como tudo isso se combinava, não sei, nem ela mesma. Ao contrário, Flora parecia, às vezes, tomada de um espanto, outras de uma inquietação vaga, e, se buscava o repouso de uma cadeira de balanço, era para o deixar logo. Ouviu bater oito horas. Daí a pouco, entrariam provavelmente Pedro e Paulo. Teve lembrança de ir dizer à mãe que a não mandasse chamar, estava de cama. Esta ideia não durou o que me custa, escreveu-a, e, aliás, já lá vai na outra linha. Recuou a tempo. É um despropósito, disse consigo, basta não aparecer. Mamãe dirá que estou adoentada, tanto que perdemos o teatro, e, se vier aqui, digo-lhe que não posso aparecer. As últimas palavras saíram-lhe de viva voz, para maior firmeza da resolução. Projetou reclinar-se já na cama, depois achou melhor fazer-o quando ouve-se o passo da mãe no corredor. Todas essas alternativas podiam vir de si mesmas, entretanto, não é impossível que fosse também um modo de sacudir quaisquer lembranças aborrecíveis. A moça temia ir atrás delas. Capítulo XCV Abriu uma das janelas do quarto, que dava para a rua, encostou-se à grade e enfiou os olhos para baixo e para cima. Viu a noite sem estrelas, pouca gente que passava, calada ou conversando, algumas salas abertas, com luzes, uma com piano. Não viu certa figura de homem na calçada oposta, parada, olhando para a casa de Baptista. Nem a viu, nem lhe importaria saber quem fosse. A figura é que tão depressa a viu como estremeceu e não despegou mais os olhos dela, nem os pés do chão. Lembraste daquele averanista de Petrópolis que atribuiu um terceiro namorado à nossa amiguinha? Um dos três, disse ela. Pois aqui está o terceiro namorado, e pode ser que ainda apareça outro. Este mundo é dos namorados. Tudo se pode dispensar nele, dia virá em que se dispensem até os governos, a anarquia se organizará de si mesma, como nos primeiros dias do paraíso. Quanto à comida, virá de Boston ou de Nova York um processo para que a gente se nutra com a simples respiração do ar. Os namorados é que serão perpétuos. Aquele era a fiche ou de secretaria. Geralmente os empregados de secretaria casam cedo. Gouveia era solteiro, andava às moças. Um domingo, a missa, reparou na filha do ex-presidente, e saiu da igreja tão apaixonado que não quis outra promoção. Tinha gostado de muitas, acompanhou algumas, esta foi a primeira que o feriu deveras. Pensava nela dia e noite. A rua de S. Clemente era o caminho que o levava e trazia da repartição. Se a via, olhava muito para ela, detinha-se à distancia, à porta de uma casa, ou então fingia acompanhar com os olhos um carro que passava, e tirava-os do carro para a moça. Quando a manuense, fizera versos, nomeado a Fichio, perdeu o costume, mas um dos efeitos da paixão foi restituir LHO. Consigo, em casa da mãe, gastava papel e tinta a metrificar as esperanças. Os versos escorriam da pena, a rima com elas, e as estrofes vinham seguindo direitas e alinhadas, como companhias de batalhão, o título seria o coronel, a epigrafia-musica, uma vez que regulava a marcha dos pensamentos. Bastaria essa força à conquista. Gouveia imprimiu alguns em jornaês, com esta dedicatoria, a alguém. Nem assim a praça se rendia. Uma vez deu-lhe na cabeça mandar uma declaração de amor. Paixão concebe despropósitos. Escreveu duas cartas, sem o mesmo estilo, antes contrariu. A primeira era de poeta, dava-lhe tu, como nos versos, adjetivava muito, chamava-lhe deusa por afilzão ao nome de Flora, e citava Missê e Casimiro de Abreu. A segunda carta foi um desforço do Afishio sobre o amanuense. Saiu-lhe ao estilo das informações e dos Afishios, grave, respeitoso, com excelências. Comparando as duas cartas, não acabou de escolher nenhuma. Não foi só o texto diverso e contrário, foi principalmente a falta de autorização que o levou a rasgar as cartas. Flora não o conhecia, quando menos, fugia de o conhecer. Os olhos dela, se encontravam os dele, retiravam-se logo indifrentes. Uma só vez cuidou que traziam a intenção de perdoar. Que esse breve raio de luz lhe desabotoasse as flores da esperança, começo a falar como a primeira carta, era possível e até certo, tão certo que lhe fez perder o ponto na repartição. Felizmente, era áptimo empregado, o director ampliou o quarto de hora de tolerância, e atendeu a dor de cabeça, causa de triste insomnia. Dormi sobre a madrugada, acabou o Afishio. Assigne. Se não quando, morre-lhe o padrinho ao Gouveia, e em testamento deixou ao afilhado três contos de res. Qualquer acharia nisso um benefício, Gouveia achou dos, o legado e a ocasião de travar relações com o Pei de Flora. Correu a pedir-lhe que aceitasse a procuração de legatário, ajustando logo os honorários e as despesas. Com pouco, foi procurá-o à casa, e para que o advogado desse a notícia do constituinte à família, empregou muitos ditos subtis e graciosos, contou anecdotas do padrinho, expôs conceitos filosóficos e um programa de marido. Descreveu também a situação administrativa, a promoção iminente, os louvores recebidos, comissões e gratificações, tudo o que o distinguia de outros companheiros. De resto, ninguém na repartição lhe queria mal àqueles mesmos que se creram prejudicados, acabavam confessando que era justa a preferência dada ao Gouveia. Não seria tudo exato, ele o cria assim, ao menos, e, se não cria tudo, não desmentiu nada. Perdeu tempo e trabalho. Flora não soube da conversação. Nem soube da conversação, nem deu agora pelo vulto, como lá disse. Também disse que a noite era escura. Acrescento que começou a pingar fino e a ventar fresco. Gouveia trazia guarda-chuva e a abriu-o, mas recuou. O que se passou na alma dele foi uma luta igual a dos dos textos da carta. O afiche ou queria abrigar-se da chuva, o amanuense queria apanhar o ar, isto é, o poeta renascia contra as intempérias, sem medo ao mal, prestes a morrer por sua dama, como nos tempos da cavalaria. Guarda-chuva era ridículo, poupar-se a constipação desmentia a adoração. Tal foi a luta e o desfecho, venceu o amanuense, enquanto a chuva ia pingando grosso, e outra gente passava a brigada e depressa. Flora entrou e fechou a janela. O amanuense esperou ainda algum tempo, até que o afiche ou labriu o guarda-chuva e fez como os outros. Em casa achou a triste consolação da mãe. Capítulo XCV E retraimento Aquele à noite acabou sem incidente. Os gêmeos vieram, Flora não apareceu, e no dia seguinte duas cartinhas perguntavam a D. Claudia como passará a filha. A mãe respondeu que bem. Nem por isso Flora os recebeu com a alegria do costume. Tinha alguma coisa que a fazia falar pouco. Pediram-lhe música, tocou, foi bom, porque era um meio de se metar consigo. Não respondeu aos apertos de mão, como elas supunham que fazia até a pouco. Assim foi essa noite, assim foram as outras. Hora um, hora outro chegava primeiro, imaginando que a presença do rival é que tolhia a moça, mas a precedência não valia nada. Capítulo XCV Vi um Cristo particular Tudo isso lhe custava tanto, que ela acabou pedindo ao seu Cristo um lugar de governador para o PEI ou qualquer comissão fora daqui. Jesus Cristo não distribui os governos deste mundo. O povo é que os entrega a quem merece, por meio de cedalas fechadas, metidas dentro de uma urna de madeira, contadas, abertas, lidas, somadas e multiplicadas. A comissão podia vir, isso sim, a questão era saber se Jesus Cristo acudirá a todos os que lhe pedem a mesma coisa. Os comissários seriam infinitamente mais que as comissões. Esta objecção foi logo espélida do Espírito de Flora, porque ela pedia ao seu Cristo, um de marfim velho, deixa da avó, um Cristo que nunca lhe negou nada, e a quem as outras pessoas não vinham importunar com suplicas. A própria mãe tinha o seu particular, confidente de ambições, consolo de desenganos, não recorria ao da filha. Tal era a fé ingênua da moça. Certamente, já lhe havia pedido que a livrasse daquela complicação de sentimentos, que não acabavam de ceder um ao outro, daquela hesitação cansativa, daquela empuxar para ambos os lados. Não foi ouvida. A causa seria talvez por não haver dado ao pedido a forma clara que aqui lhe ponho, com escândalo do leitor. E, efetivamente, não era fácil pedir assim por palavras seguidas, faladas ou só pensadas, Flora não formulou a suplica. Pós os olhos na imagem e esqueceu-se de si, para que a imagem lesse dentro dela o seu desejo. Era demais, requerer o favor do céu e obriga-o a adivinhar o que era. Assim, cuidou Flora, e resolveu emendar a mão. Não chegou lá, não ousou dizer a Jesus o que não dizia a si mesma. Pensava nos dus, sem confessar a nenhum. Sentia a contradicção, sem ousar em Carauá por muito tempo. Capítulo Skvi e o medico Ayres um dia apareceu à mãe que a filha andava nervosa. Interrogou-a e apenas descobriu que Flora padecia de vertigens e esquecimentos. Foi justamente um dia em que Ayres lá apareceu de visita, com recados de natividade. A mãe falou-lhe primeiro e confiou-lhe os seus sustos. Pediu-lhe que a interrogasse também. Ayres fez de medico, e, quando a moça apareceu e a mãe os deixou na sala, cuidou de a interrogar cautelosamente. Vão propósito, porque ela mesma iniciou a conversação, queixando-se de dor de cabeça. Ayres observou que dor de cabeça era a molestia de moça bonita, e, tendo confessado que este dito era banal, descobriu-lhe o motivo. Não queria perder a ocasião de lhe dizer o que toda a gente sabia e dizia, não só aqui, como em Petrópolis. Por que não vai a Petrópolis? Concluiu. Espero fazer outra viagem mais longa, muito longa, para o outro mundo, aposto. Acertou. Já tem bilhete de passagem. Comprarei no dia do embarque. Talvez não ache. A grande concorrência para aquelas paragens, melhor é comprar antes, e, se quer, eu me encarrego disso, comprarei outro para mim, e iremos juntos. A travessia, quando não há conhecidos, deve ser fastidiosa, às vezes, os próprios conhecidos aborrecem, como succede neste mundo. As saudades da vida é que são agradáveis. A gente de bordo é vulgar, mas o comandante impõe confiança. Não abre a boca, dá as suas ordens por gestos, e não consta que haja naufragado. O senhor está caçoando comigo, eu creio até que estou com febre. Deixe ver. Flora estendeu-lhe o pulso, ele, com ar profundo, está, febre de quarenta e sete grãos, a mão está ardendo, mas isto mesmo prova que não é nada, porque aquelas viagens fazem-se com as mãos frias. Há de ser constipação, fale à sua mãe. Mamãe não cura. Pode curar, a remédio ou os caseiros, em todo caso, peça-lhe, e ela pode mandar chamar um medico. Medico da tizanas, e eu não gosto de tizanas. Nem eu, mas tolero-as porque não experimenta a homoeupatia, que não tem gosto, como a holopatia. Qual é a que lhe parece melhor? A melhor. Só Deus é grande. Flora sorriu, de um sorriso pálido, e o conselheiro percebeu algo que não era tristeza de passagem ou de criança. Novamente lhe falou de Petrópolis, mas não insistiu. Petrópolis era a gravação do momento actual. Petrópolis tem o mal das chuvas, continuou. Eu, se fosse a senhora, saia desta casa e desta rua, vá para outro bairro, casa amiga, com sua mãe ou sem ela, para onde? Perguntou Flora ansiosa. E ficou a olhar, esperando. Não tinha casa amiga, ou não se lembrava, e queria que ele mesmo escolhesse alguma, onde quer que fosse, e quanto mais longe, melhor. Foi o que ele leu nos olhos parados. É ler muito, mas os bons diplomatas guardam o talento de saber tudo o que lhes diz um rosto calado, e até o contrário. Aires fora diplomata excelente, apesar da aventura de Caracas, se não é que essa mesma lhe aguçou a vocação de descobrir e encobrir. Toda a diplomacia está nestes dos verbos parentes. Capítulo 6 A título de Ares Novos, vou arranjar-lhe uma casa boa, disse ele, à despedida. Desde que estava em Petrópolis, Aires não ia jantar a Andarai, com a irmã, às quintas-feiras, segundo a Justara e consta do Capitã Stiei. Agora foi lá, e cinco dias depois Flora transferia-se para a casa dela, a título de Ares Novos. De Rita não consentiu que De Claudia lhe levasse a filha, ela mesma a foi buscar a S. Clemente, e Aires acompanhou as três. A mocidade de Flora na casa de De Rita foi como uma rosa nascida ao pé de Paredão Velho. O paredão remoçou. A simples flor, ainda que pálida, alegrou o barro gretado e as pedras despidas. De Rita vivia encantada, Flora pagava o agasalho da dona da casa com tanta ingenuidade e graça, que esta acabou por lhe dizer que a roubaria a mãe e ao pé, e foi ainda ocasião de riso para as duas. — Você me deu um lindo presente com esta moça — escreve a De Rita ao irmão — foi uma alma nova, e veio em boa ocasião, porque a minha anda já caduca. — É muito dociozinha, conversa, toca e desenha que faz gosto, tem aqui tirado riscos de várias coisas, e eu saio com ela para lhe mostrar vistas apreciáveis. Às vezes, apresenta uma cara triste, olha vagamente, e suspira, mas eu pergunto-lhe se são saudades de S. Clemente, ela sorri e fazura gesto de indiferença. — Não lhe falo dos nervos, para não a afligir, mas creio que vai melhor. Flora também escreveu às conselheiro Aires, e as duas cartas chegaram à mesma hora a Petrópolis. A de Flora era um agradecimento grande e cordial, mal entremeado de alguma palavra saudosa, confirmava assim a carta da outra, posto não a houvesse lido. Aires comparou-as, lendo duas vezes a da moça para ver se ela escondia mais do que transparência do papel. Em suma, confiava no remédio. — Não os vendo, esquece-os, pensou ele, e se na vizinhança houver alguém que pense em gostar dela, é possível que acabe casando. Respondeu a ambas, na mesma noite, dizendo-lhes que na quinta-feira iria almoçar com elas. A de Claudia escreveu mandando-lhe a carta da irmã, e foi passar a noite em casa de Natividade, a quem deu a ler as cinco cartas. Natividade aprovou tudo. Notava só que os filhos não lhe escreviam, e deviam estar desesperados. A Santa Casa Cura, e a Biblioteca Nacional também, retorquiu a Aires. Na quinta-feira, Aires desceu e foi almoçar a Andarai. Achou-as como as tinha lido nas cartas. Interrogou-as separadamente para ouvir por boca as confissões do papel, eram as mesmas. De Rita parecia ainda mais encantada. Talvez a causa recente fosse a confidência que fez a moça, na vespera. Como falassem de cabelos, de Rita referiu o que também consta do Capitã Stee, isto é, que cortaram os seus para os metar no caixão do marido, quando o levaram a enterrar. Flora não a deixou acabar, pegou-lhe das mãos e apertou-as muito. — Nenhuma outra viúva faria isto, disse ela. Aqui foi de Rita que lhe pegou nas mãos, P.O. com acento circunflexo Elias sobre os seus ombres, e concluiu o gesto por um abraço. Todas as pessoas louvaram-lhe a abnegação do acto, esta era a primeira que a achou única. E daí outro abraço longo, mais longo. Capítulo C Duas cabeças tão longo foi o abraço que tomou o resto ao capítulo. Este começa sem ele nem outro. O mesmo aperto de mão de Ayres e Flora, se foi demorado, também acabou. O almoço fez gastar algum tempo mais que de costume, porque Ayres, além de conversador emérito, não se fartava de ouvir as duas, principalmente a moça. Achava-lhe um toque de languidez, abatimento ou cousa práxima, que não encontro no meu vocabulario. Flora mostrou-lhe os desenhos que fizera, paisagens, figuras, um pedaço da estrada da Tijuca, um chafariz antigo, um príncipio de casa. Eram umas dessas casas, que alguém começou muito zenous antes, e ninguém acabou, ficando só duas ou três paredes, ruínas sem história. Havia ainda outros desenhos, uma revoada de passaros, um vaso à janela. Ayres ia folheando, cheio de curiosidade e paciência, a intenção da obra supria a perfeição, e a fidelidade devia ser aproximada. Enfim, a moça atou os cordões à pasta. Ayres, parecendo-lhe que ficará um desenho último R escondido, pediu que L.H.O. a mostrasse. É um esboço, não vale a pena. Tudo vale a pena, quero acompanhar as tentativas da artista, deixe ver. Não vale a pena. Ayres insistiu, ela não pôde recusar mais tempo, abriu a pasta, e tirou um pedaço de papel grosso em que estavam desenhadas duas cabeças juntas e iguais. Não teriam a perfeição desejada por ela, não obstante, dispensavam os nomes. Ayres considerou a obra, durante alguns minutos, e duas ou três vezes levantou os olhos para a autora. Flora já os esperava, interrogativa, queria ouvir o louvor ou a critica, mas não ouviu nada. Ayres acabou de observar as duas cabeças, e pousou o desenho entre os papéis. Não lhe dizia que era um esboço. Perguntou Flora, a ver se lhe arrancava uma palavra. Mas o ex-ministro preferiu não dizer nada. Em vez de achar coessa extinta a influencia dos gemeus, vinha dar com ela a feita consolação da ausência, tão viva que bastava a memória, sem presença dos modelos. As duas cabeças estavam ligadas por um vínculo escondido. Flora, vendo continuar o silencio de Ayres, compreendeu acaso parte do que lhe passava no espírito. Com um gesto pronto, pegou do desenho e deu LHO. Não lhe disse nada, menos ainda escreveu qualquer palavra. Qualquer que fosse, seria indiscreta. De mais, era o único desenho a que ela não pós-assignatura. Deu LHO como se fora um penhor de arrependimento. Em seguida, atou novamente as fitas da pasta, enquanto Ayres rasgava calado o desenho e metia os pedaços no bolso. Flora ficou por um instante parada, boca entreaberta, mas logo lhe apertou a mão, agradecida. Não pôde evitar que lhe caissem duas pequeninas legrimas como outras tantas fitas que lhe atavam para sempre a pasta do passado. A imagem não é boa, nem verdadeira, foi a que acudiu ao conselheiro, andando, ao voltar de Andarai. Chegou a escrever o A no memorial, depois riscou A, e escreveu uma reflexão menos definitiva, talvez seja uma logrima para cada gêmeo. Pode acabar com o tempo, pensou ele indo para a barca de Petrópolis. Não importa, é um caso embrulhado. Capítulo C E o caso embrulhado Também os gêmeos achavam o caso embrulhado. Quando iam a S e Clemente, tinham notícias da moça, sem que lhes dessem certeza do regresso. O tempo andava, não tardaria que consultassem a sorte, como dos antigos. A rigor, não contavam as semanas de interrupção, uma vez que a escolha se não dava, e elas podiam trazer da consulta o contrário da inclinação definitiva da moça. Reflexão justa, posto que interessada. Cada um delas não queria mais que prolongar a batalha, esperando vencer o A entretanto, não confiavam um do outro este pensamento gêmeo, como elas. Ambos se iam sentindo exclusivos, a afeição tinha agora o seu pudor e necessidade de calar. Já não falavam de flora. Nem só de flora. Crescendo a oposição, recorriam ao silencio. Evitavam-se, se podiam, não comiam juntos, se comiam juntos, diziam pouco ou nada. As vezes, falavam para tirar aos criados qualquer suspeita, mas não advertiam que falavam mal e forçadamente, e que os criados iam comentar as palavras e a expressão delas na copa. A satisfação com que estes comunicavam os seus achados e conclusões é das poucas que adoçam o serviço doméstico, geralmente rude. Não chegavam, porém, ao ponto de concluir tudo o que os ia tornando cada vez mais avessos, a ponto de odio que crescia com a ausência da mãe. Era mais que flora, como sabês, eram as próprias pessoas inconciliáveis. Um dia houve na copa e na cozinha grande novidade, Pedro, a pretexto de sentir mais calor que Paulo, mudou de quarto e foi dormir mal em outro não menos quente que o primeiro. Capítulo C e visão pede meia sombra, entretanto, a bela moça não os tirava da mesma alcova sua, por mais que buscasse deveras fugir-lhes. A memória os trazia pela mão, elas entravam e ficavam. Iam depois embora, ou de si mesmos, ou empurrados por ela. Quando tornavam, era de sorpresa. Um dia, flora aproveitou a presença para fazer um desenho igual ao que dera ao conselheiro, mais perfeito agora, muito mais acabado. Também cansava. Então saía do quarto e ia para o piano. Elas iam com ela, sentavam-se aos lados ou ficavam de fronte, em pé, e ouviam com atrição religiosa, ora um nocturno, ora uma tarantela. Flora tocava ao sabor de ambos, sem deliberação, os dedos é que obedeciam à maquênica da alma. Para os não ver, inclinava a cabeça sobre o teclado, mas o campo da visão os guardava, se não era a respiração que se fazia sentir de fronte ou dos lados. Tal era a subtileza dos seus sentidos. Se fechava o piano e descia ao jardim, sutidia muita vez que os ia achar ele, passeando, e a cumprimentavam com tão boa sombra, que ela esquecia por instantes a impaciência. Depois, sem que os mandasse, iam embora. Nos primeiros tempos, Flora tinha medo que a houvessem abandonado de todo, e chamava-os dentro de si. Ambos tornavam logo, tão doceis, que ela acabou de se convencer que a fuga não era fuga. Nem elas sentiam desprezo, e não os evocou mais. No jardim era mais rápido o desaparecimento, talvez pela extrema claridade do lugar visão pé de meia sombra. Capítulo 6 E o quarto sei, sei, três vezes sei que há muitas visões dessas nas páginas que lá ficam. Ulisses confessa ao Sinus que lhe é enfadonho contar as mesmas coisas. Também a mim. Sou, porém, obrigado a elas, porque sem elas a nossa Flora seria menos Flora, seria outra pessoa que não conheci. Conheci esta, com as suas obsessões ou como quer que lhes temos. Nem por isso, nem ainda porque houvesse colhido algum abatimento e nervos, deixava Flora de enfeitar muito, de se fazer mais linda, e ter mais de um namorado incagnito, que suspirava por ela. Não faltava quem a admirasse de passagem, e fosse véuá, quando menos, no banco verde, à porta do jardim, ao pé da irmã de Aires. Pode ser que conhecesse algum, Gouveia, por exemplo, em verdade, era como se os não visse. Um delas valia mais que todos pela carruagem tirada por uma bela parelha de cavolo ou capitalista do bairro. A casa dele era um palacete, os moveis feitos na Europa, estilo impírio, aparelhos de sevres e de prata, tapetes de smarna, e uma vasta camara com dos leitos, um de solteiro, outro de casados. O segundo esperava a esposa. A esposa há de ser esta, pensou ele um dia, ao ver Flora. Era maduro, trazia o rosto batido dos ventos da vida, a despeito das muitas éguas de tolcador, ao corpo faltava a prumo, e as maneiras não tinham graça nem naturalidade. Era o nobrega, aquele da nota de dos mil res, nota fecunda, que deitou de si muitas outras, mais de dos mil contos de res. Para as notas recentes, a avó perdia-se na noite dos tempos. Agora os tempos eram claros, amanhã doce e pura. Quando viu a moça, e fez a reflexão que lá fica, estranhou-se a si próprio. Vira outras damas, e mais de uma com escritos nos olhos, dizendo-lhe o vazio do coração. Esta era a primeira que veramente lhe prendeu a vontade e lhe deteve o pensamento. Tornou-a veuá, a gente vizinha notou por ventura a frequência recente do capitalista. Enfim, nobrega acabou por se fazer entrado na casa de Derrita, com desgosto dos seus habituados, que assim se viam esquecidos do anfitrião. Nobrega, entretanto, dera ordens bastantes para que fossem todos servidos e agasalhados, como se ele estivesse presente. A ausência não lhe faria perder as loas dos amigos. Ao contrário, os servos podiam dar testemunho do que todos elas pensavam do grande homem. Tal era o nome que lhe aplicara o secretario particular, e pegou. Nobrega sabia pouca ortografia, nenhuma sintaxe, lições utês, de certo, mas que não valiam a moral, e a moral, diziam todos, acompanhando o secretario, era o seu principal e maior marito. O fiel escriba acrescentava, que sendo preciso despir a camisa e dá-la a um mendigo, nobrega o faria, ainda que a camisa fosse bordada. Agora mesmo, este amor era, ao cabo, um movimento de caridade. Em pouco tempo, aquele gosto de relance passou a grande paixão, tão grande que ele não a pôde conter, e resolveu confessar-o a êxito ou se o faria a própria moça ou a dona da casa. Não tinha ánimo para uma nem outra. Uma carta supria tudo, mas a carta pedia língua, calor e respeito. Se, ao menos, o gesto de Flora lhe dissesse alguma coisa, ainda que pouca, vá, a carta seria então uma resposta. Mas não lhe dizia nada o gesto da moça. Era só cortês e gracioso, não ia além dessas duas expressões. De Rita percebeu a inclinação de nobrega e achou que era a melhor solução da vida para a hóspede. Todas as incertezas, angústias e melancólias vinham acabar nos braços de um ricaço, estimado, respeitado, dentro de um palacete com uma carruagem às ordens. Ela mesma punha em relevo este prêmio grande da Loteria de Espanha. Enfim, o secretário de nobrega redigiu com a melhor linguagem que possuía uma carta em que o capitalista pedia a de Rita o favor de consultar a moça amada. Não escreva palavrinhas doces, recomendou ele ao secretário. Gosto dessa moça com um sentimento de protecção, antes que outra coisa. Não é carta de namorado. Estilo grave, uma carta seca, concluiu o secretário. Totalmente seca, não, emendou nobrega, uma carta lisonjeira, sem esquecer que não sou criança. Assim se cumpriu. E a cumprir-se demais, nobrega achou que o estilo podia ser um tanto ameno, não fazia mal por duas ou três palavras apropriadas ao objeto, beleza, coração, sentimento. Assim se cumpriu finalmente, e a carta foi levada ao seu destino. De Rita ficou contentíssima. Justamente o que ela queria. Tinha o plano feito de concluir, por acto seu, uma história melancólica, a que daria, por derradeira página, conclusão deslumbrante. Não pensou em dizer o ó primeiro ao irmão, pela razão de querer que ele recebesse a notícia completa, tudo feito e acabado. Releu a carta, dispôs-se a ir logo, mas há pessoas para quem o adagiu que diz que o melhor da festa é esperar por ela, resume todo o prazer da vida. De Rita tinha essa opinião. Todavia, entendeu que teres cartas não são das que se guardam largo tempo, nem aliás das que se comunicam sem cautela. Esperou 24 horas. Na manhã seguinte, depois de almoçadas, leu a carta à moça. O natural é que Flora ficasse espantada. Ficou, mas não tardou que diz, de um riso franco e sonoro, como ainda não rira em Andaray. De Rita ficou espantadíssima. Supunha que, não a pessoa, mas as vantagens e circunstâncias pleitear-se a favor do candidato. Esquecia os seus cabelos entregues à sepultura do marido. Deu conselhos à moça, pós em relevo a posição do pretendente, o presente e o futuro, a situação esplendida que lhe dava este casamento, e por fim as qualidades morais de nobrega. A moça escutou calada, e acabou rindo outra vez. A senhora sabe se serei feliz. Perguntou. Creio que sim, agora, o futuro é que confirmará ou não. Esperemos que o futuro chegue, conquanto me pareça muito demorado. Não nego as qualidades daquele homem, parece bom, e trata-me bem, mas eu não quero casar, de Rita. Realmente, a idade. Mas nem, ao menos, quer pensar alguns dias. Está pensado. De Rita ainda esperou um dia. A resposta negativa, dado que Flora viesse a mudar de opinião, podia ser uma desgraça para esta. Uso os próprios termos dela, consigo, grande desgraça, posição esplendida, sentimento profundo. De Rita ia aos extremos, deante daquele rico homem dos altas mozenos do século. Capítulo C e vê a resposta. Não querendo dar a resposta nua e crua, de Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente, diga que não pretendo casar. Quando Nobrega recebeu as poucas linhas que de Rita lhe mandou, ficou assombrado. Não contava com recusa. Ao contrário, era tão certa a aceitação que ele tinha já um programa do noivado. Imaginava a moça, os olhos tímidos, a boca cerada, ouviu que lhe cobriria a linda carinha, a delicadeza dele, as palavras que lhe diria entrando em casa. Tinha já composto uma invocação à Mãe Santíssima, para que os fizesse felizes. Dou-lhe carro, dizia consigo, joias, muitas joias, as melhores joias do mundo. Nobrega não fazia ideia exacta do mundo, era uma expressão. Hei de dar-lhe tudo, sapatinhos de seda, meias de seda, que eu mesmo lhe calçarei. Estremecia de cor, ao calçar-lhe as meias. Beijava-lhe os pés e os joelhos. Tinha imaginado que ela, ao ler a carta, devia ficar tão pasmada e agradecida, que nos primeiros instantes não pudera responder a derrita, mas logo depois as palavras sairiam do coração as golfadas. Sim, senhora, queria, aceitava, não pensara em outra coisa. Escreveria logo ao Pei e à Mãe para lhes pedir licença, elas viriam correndo, incrédulos, mas, vendo a carta, ouvindo a filha e derrita, não duvidariam da verdade, e dariam o consentimento. Talvez o PLHO fosse dar em pessoa. E nada, 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 absolutamente nada, uma simples recusa, uma recusa atrevida, porque, enfim, quem era ela, apesar da beleza? Uma criatura sem vintém, modestamente vestida, sem brincos, nunca lhe vira brincos às orelhas, duas perolazinhas que fossem. E por que que lhe furaram as orelhas, se não tinham brincos que lhe dar? Considerou que as mais pobres meninas do mundo furam as orelhas para os brincos que lhes possam cair do céu. E vem esta, e recusa os mais ricos brincos que o céu ia chover sobre ela. Ao jantar, os amigos da casa notaram que ele estava preocupado. De noite, ele e o secretário saíram a pé. Nobrega buscou em si o gesto mais frio e indiferente que pôde, Cuei sai alegre, e anunciou ao secretário que Flora não queria casar. Não se descreve a admiração do secretário, em seguida a consternação, finalmente a indignação. Nobrega respondia magnânimo, não foi por mal, foi talvez por se julgar abaixo, muito abaixo da fortuna. Creia que é boa moça. Pode ser também, quem sabe. Por ter sido um mau conselho do coração. Aquele é a moça é doente. Doente? Não afirmo, digo que pode ser. O secretário afirmou. Só a doença, disse ele, explicará a ingratidão, porque o acto é de pura ingratidão. Aqui tornou a nota da indignação, nota sincera, como as outras. Nobrega gostou de ouvir o ar, era um compadecimento. No fim, cumpriu a ideia que trazia ao sair de casa, augmentou-lhe o ordenado. Podia ser a paga da cipatia, o beneficiado foi mais longe, achou que era o preço do silencio, e ninguém soube de nada. Capítulo C. Vê a realidade e a molestia, dada por explicação à recusa do casamento, passou à realidade daí há dias. Flora adoeceu levemente, derrita, para não alarmar os pais, cuidou de a tratar com remédios caseiros, depois, mandou chamar um medico, o seu medico, e a cara que este fez não foi boa, antes má. Derrita, que costumava ler a gravidade das suas molestias no rosto dele, e sempre as achava gravíssimas, cuidou de avisar os pais da moça. Os pais vieram logo. Natividade também desceu de Petrópolis, não de vez, em cima, tinham medo de algum movimento cá embaixo. Veio a visitar a moça, e, a pedido desta, ficou alguns dias só a senhora me pode curar, disse Flora, não creio nos remédios que me dão. As suas palavras é que são boas, e os seus carinhos. Mamãe também, e derrita, mas não sei, há uma diferença, uma coisa. Veja, parece-me que até já riu. Já, já, ria mais. Flora sorriu, ainda que daquele sorriso descorado que aparece na boca do enfermo, quando a molestia consente, ou ele força a seriedade propria da dor. Na atividade dizia-lhe palavras de animação, fel a prometer que iria convalescer em Petrópolis. A enfermidade começou a ceder. D. Claudia aceitou a oferta de D. Rita, e lá ficou aposentada. Na atividade ia à noite para Botafogo e voltava de manhã. Aires dizia de Petrópolis um dia sim, um dia não. Também os gêmeos lá iam saber da enferma. Agora mais que de antes, sentiam a fortaleza do vínculo que os prendia a moça. Pedro, já medico, ainda que sem pratica, punha mais autoridade nas perguntas, concluía melhor dos sêptomas, mas as esperanças e os receios eram de ambos. Algumas vezes, falavam mais alto que de costume e de conveniência. A razão, por egoísta que fosse, era perdoável. Suponho que os cartões de visita falassem, alguns, mais sofregos, proclamariam os seus nomes, para que soubessem logo da presença, da cortesia e da ansiedade. Tal cuidado da parte dos Duz era inútil, porque ela sabia delas e recebia as lembranças que lhe deixavam. Flora ia assim passando os dias. Queria natividade sempre ao pé de si, pela razão que já deu, e por outra que não disse, nem porventura soube, mas podemos suspeita ao ai imprimir. Estava lhe o ventre abençoado que gerara os Duz de Meus. De instinto, achava nela algo particular. Quanto ao influxo que exercia nela, por essa ou qualquer outra causa, não a sabia natividade, contentava-se em ver que, ainda agora, e em tal crise, Flora não perderá a amizade que lhe tinha. Passavam as horas juntas, falando, se não fazia mal falar, ou então uma com as mãos da outra entre as suas. Quando Flora adormecia, natividade ficava a contemplar o ar, com o rosto pálido, os olhos fundos, as mãos quentes, mas sem perder a graça dos dias da saúde. As outras entravam no quarto, pé ante pé, esticavam os pescoços para véu a dormir, falavam por gestos ou tão baixo que só o coração as adivinharia. Quando pareceu melhorar, Flora pediu um pouco mais de luz e de céu. Uma das duas janelas foi então escancarada, e a enferma encheu-se de vida e riso. Não é que a febre se fosse de todo. Essa bruxa lívida estava ao canto do quarto, com os olhos espetados nela, mas, ou de cansada, ou por obrigação imposta, cochilava a miúdo, e longamente. Então a enferma sentia só o calor do mal, que o médico graduava em 39 ou 39 e meio, depois de consultar o termômetro. A febre, ao ver esse gesto, ria sem escândalo, ria para si. CAPÍTULO C V E AMBOS QUAS Ficamos no ponto CM que uma das janelas do quarto augmentou a dose do luz e de céu que Flora pediu, sem embargo da febre, aliás pouca. O mais que se passou valia a pena de um livro. Não foi logo, logo, gastou longas horas e alguns dias. Houve tempo bastante para que entre a vida e Flora se fizesse a reconciliação ou a despedida. Uma e outra podiam ser extensas, também podiam ser curtas. Conheci um homem que adoeceu velho, se não de velho, e despendeu no rompimento final um tempo coessa infinito. Já pedia a morte, mas quando via o rosto descarnado da derradeira amiga espiar da porta entreaberta, voltava o seu para outro lado e engrolava uma cantiga da infância, para enganar-o-á e viver. Flora não recorria a teis cantigas, aliás tão próximas. Quando via o céu e um pedaço de sol no muro, deleitava-se naturalmente, e uma vez quis desenhar, mas não LH o a consentirão. Se a morte a espiava da porta, tinha um calefrio, é verdade, e fechava os olhos. Ao abrir-os fitava a triste figura, sem lhe fugir nem chamar por ela. — Você amanhã está pronta, e de hoje a oito dias, ou antes, vamos para Petrópolis — disse Natividade disfarçando as legrimas, mas a voz fazia o afixe ou dos olhos. — Petrópolis — suspirou a doente. — Lá terá muito o que desenhar. Eram sete horas da manhã. Na véspera, quando os gêmeos sairão de lá, já tarde, os receios da morte cresciam, mas não bastam receios, é preciso que a realidade venha atrás delas, daí as esperanças. Também não bastam esperanças, a realidade é sempre urgente. A madrugada trouxe algum sossego, às sete horas, depois daquelas palavras de natividade, Flora pôde dormir. Quando Pedro e Paulo voltaram a andar aí, a enferma estava acordada, e o medico, sem dar grandes esperanças, mandou fazer aplicações, que declarou enérgicas. Todos tinham signas de legrimas. De noite, Aires apareceu trazendo notícias de agitação na cidade. — Que é? — Não sei, uns falam de manifestações ao Marechal Deodoro, outros de conspiração contra o Marechal Floriano. — Há alguma coisa? — Natividade pediu aos filhos que se não metessem em barulhos, ambos prometeram e cumpriram. Ao ver o aspecto de algumas ruas, grupos, patrulhas, armas, duas metralhadoras, Itamaraty iluminado, tiveram a curiosidade de saber o que houve e havia, vaga sugestão, que não durou dos minutos. Correram a meter-se em casa, e a dormir mal à noite. — Na manhã seguinte os criados levaram os jornais com as notícias da véspera. — Veio algum recado de Andarai. — Perguntou um. — Não, senhor. — Ainda quiseram ler, por alto, alguma coisa. — Não puderam, estavam ansiosos de sair de casa e saber notícias da noite. — Posto levassem os jornais consigo, não leram claramente nem seguidamente. — Viram nomes de pessoas presas, um decreto, movimento de gente e de tropas, tão confuso tudo, que deram por si na casa de Derrita, antes de entender o que houverá. — Flora ainda vivia. — Mamãe, a senhora está mais triste hoje que estes dias. — Não folas tanto, minha filha, acudiu de Claudia. — Triste estou sempre que adoeces. — Fica boa e verás. — Fica, fica boa, interveio na atividade. — Eu, em moça, tive uma doença igual que me prostrou por duas semanas, até que me levantei, quando já ninguém esperava. — Então já não esperam que me levante. — Na atividade quis rir da conclusão tão pronta, com o fim de a animar. — A doente fechou os olhos, abriu-os daí a pouco, e pediu que vissem se estava com febre. — Viram, tinha, tinha muita. — Abram-me a janela toda. — Não sei se fará bem, ponderou Derrita. — Mal não faz, disse na atividade. E foi abrir, não toda, mas metade da janela. — Flora, posto que já mui queda, fez esforço e voltou-se para o lado da luz. Nessa posição ficou sem dar de si, os olhos, a príncipe o veigos, entraram a parar, até que ficaram fixos. — A gente entrava no quarto devagar, e abafando os passos, trazendo recados e levando-os, fora, espreitavam o medico. — Demora-se, já devia cá estar, dizia Baptista. Pedro era medico, propus-se a ir ver a enferma, Paulo, não podendo entrar também, ponderou que seria desagradável ao medico assistente, além disso, faltava-lhe pratica. — Um e outro queriam assistir ao passamento de Flora, se tinha de vir. — A mãe, que os ouviu, saiu à sala, e, sabendo o que era, respondeu negativamente. — Não podiam entrar, era melhor que fossem chamar o medico. — Quem é? — Perguntou Flora, ao véu-a tornar ao quarto. — São os meus filhos que queriam entrar ambos. — Ambos quase? — Perguntou Flora. Esta palavra fez crer que era o delirio que começava, se não é que acabava, porque, em verdade, Flora não proferiu mais nada. Natividade ia pelo delirio. — Aires, quando lhe repetiram o diálogo, rejeitou o delirio. — A morte não tardou. — Veio mais depressa do que se receiava agora. — Todas e o Pei acudiram a rodear o leito, onde os signas da agonia se precipitavam. Flora acabou como uma dessas tardes rápidas, não tanto que não façam ir doendo as saudades do dia, acabou tão serenamente que a expressão do rosto, quando lhe fecharam os olhos, era menos de defunta que de escultura. — As janelas, escancaradas, deixavam entrar o sol e o céu. — Capítulo C. Vê estado de sítio ou não há novidade nos enterros. — Aquele teve a circunstância de percorrer as ruas em estado de sítio. — Bem pensado, a morte não é outra coisa mais que uma cessação da liberdade de viver, cessação perpétua, ao passo que o decreto daquele dia valeu só por setenta e duas horas. — Ao cabo de setenta e duas horas, todas as liberdades seriam restauradas, menos a de reviver. — Quem morreu, morreu. — Era o caso de Flora, mas que crime teria cometido aquela moça, além do de viver, e porventura o de amar, não se sabe a quem, mas a mar. — Perdoai estas perguntas absquiuras, que se não a justão, antes se contrariam. — A razão é que não recordo este óbito sem pena, e ainda trago o enterro à vista. — Capítulo C. Vê velhas cerimônias. — Aqui vai a sair o caixão. — Todos tiram o chapéu, logo que ele assoma a porta. — Gente que passa, para. — Das janelas debruça-se a vizinhança, em algumas a topetasse, por serem as famílias maiores que o espaço, as portas, os criados. — Todos os olhos examinam as pessoas que pegam nas alças do caixão, Baptista, Santos, Aires, Pedro, Paulo, Nobrega. Este, posto já não frequentasse a casa, mendara saber da enferma, e foi convidado a carregar o gracioso corpo. — No carro, em que levava o secretário, e era puxado pela mais bela parelha do prestito, Cueiça e Única, lembrava Nobrega ao secretário. — Não lhe dizia eu que ela era doente. — Era muito doente. — Muito. — Não vou ao ponto de afirmar que teve prazer com a morte de Flora, só por a véu o feito acertar na notícia da doença, estando ela perfeitamente sã. — Mas que ninguém fosse seu marido, foi uma especie de consolação. — Houve mais, supondo que ela o tivesse aceitado e casassem, pensava agora no esplendido enterro que lhe faria. — Desenhava na imaginação o carro, o mais rico de todos, os cavolos e as suas plumas negras, o caixão, uma infinidade de coisas que, à força de compor, cuidava feitas. — Depois o túmulo, mármore, letras de ouro. — O secretário, para o arrancar a tristeza, falava dos objetos da rua. — Vês lembrasse do chafariz que havia aqui a Enos. — Não, resmungava Nobrega. — Ainda uma vez, não há novidade nos enterros. — Daí o provável tédio dos coveiros, abrindo e fechando covas todos os dias. — Não cantam, como os de Hamlet, que temperam as tristezas do Afish ou com as trovas do mesmo Afish ou. — Trazem o caixão da cal e a colher para os convidados, e para si as pás com que deitam a terra para dentro da cova. — O Pei e alguns amigos ficaram ao pé da cova de Flora, a ver cair a terra, a princípio com aquele baque soturno, depois com aquele vagar cansativo, por mais que os pobres homens se apressem. — Enfim, caiu toda a terra, e elas puseram em cima as grinaldas dos pais e dos amigos, a nossa querida filha, a nossa santa amiguinha Flora, a saudosa amiga Natividade, a Flora, um amigo velho, etc. — Tudo feito, vieram saindo, o Pei, entre Aires e Santos, que lhe davam o braço, cambaleava. — Ao portão, foram tomando os carros e partindo. — Não deram pela falta de Pedro e Paulo que ficaram ao pé da cova. — Capítulo C e X Ao pé da cova — Nenhum delas contou o tempo gasto naquele lugar sabem só que foi de silencio, de contemplação e de saudade. — Não digo, para os não vexar agora, mas é possível que chorassem também. Tinham um lenço na mão, enxugavam os olhos, depois com os braços caídos, as mãos prendendo o chapio, olhavam aparentemente para as flores que cobriam a sepultura, mas na realidade para a criatura que lá estava embaixo. — Enfim, cuidaram de arrancar-se da lhe, e despedir-se da difunta, não se sabe com que palavras, nem se eram as mesmas, o sentido seria igual. — Como estivessem de fronte um do outro, acudiu-lhes a ideia de um aperto de mão por cima da cova. — Era uma promessa, um juramento. — Juntaram-se e vieram descendo, calados. — Antes de chegar ao portão, reduziram à palavra o gesto das mãos feitos sobre a cova, que juravam a conciliação perpétua. — Ela nos separou, disse Pedro, agora, que desapareceu, que nos una. — Paulo confirmou de cabeça. — Talvez morresse para isso mesmo, acrescentou. — Depois, abraçaram-se. — Gesto nem palavra traziam ênfases ou afectação, eram simples e sinceros. — A sombra de flora de certo os viu, ouviu e inscreveu aquele a promessa de reconciliação nas taboas da eternidade. — Ambos, por um impulso comum, voltaram os olhos para ver ainda uma vez a cova de flora, mas a cova ficava longe e encoberta por grandes sepulcros, cruzes, colunas, um mundo inteiro de gente passada, coessa e esquecida. — O cemitério tinha um ar meio alegre, com todas aquelas grinaldas de flores, baixos relevos, bustos, e a cor branca dos mármars e da cal comparado à cova recente, parecia um renascimento de vida, que ficou deslembrada a um canto da cidade. — Custou-lhes sair do cemitério. — Não supunham estar tão presos à defunta. — Cada um de eles ouvia a mesma voz, com égual doçura e palavras especiais. — Tinham chegado ao portão e o carro veio busca-os. — A cara do cocheiro era radiosa. — Não se explica esta expressão do cocheiro, se não porque. — Inquieto da demora, não cuidando que os dos fregueses ficassem tanto tempo ao pé da cova, entrará a receiar que tivessem aceitado o convite de algum amigo e voltado para casa. — Tinha já resolvido esperar poucos minutos mais, e ir embora, mas a gorjeta. — A gorjeta foi dobrada, como a dor e o amor, digamos, gemeia. — Capítulo CX que voa assim como o carro veio voando do cemitério, assim voará este capítulo, destinado a dizer primeira que a mãe dos gemeus conseguiu levar-os para Petrópolis. — Já não alegaram a Clínica da Santa Casa nem os documentos da Biblioteca Nacional. Clínica e documentos repousam agora na cova N. — Não ponho o número, para que algum curioso, se achar este livro na dita biblioteca, se dê ao trabalho de investigar e completar o texto. Basta o nome da difunta, que lá ficou dito e redito. — Voe este capítulo, como o trem de Mauá, serra acima, até a cidade do repouso, do luxo e da galanteria. — Vá na atividade com os filhos, e Ayres com os três. Em cima, à noite, voltando este à casa do barão, pôde ver os efeitos da paz jurada, a conciliação final. Não sabia nada do pacto dos dos moços. Pei nem mãe sabiam coisa nenhuma. Foi um segredo guardado no silencio e no desejo sincero de comemorar uma criatura que os ligara, morrendo. Na atividade vivia agora a enamorada dos filhos. Levava-os a toda parte, ou guardava-os para si, a fim de os gostar mais deliciosamente, de os aprovar por actos, de auxiliar a obra correctiva do tempo. Notícias e boatos do Rio de Janeiro eram objeto de conversação nas casas a que estes iam, sem os convidar a sair da abstenção voluntária. As recriações pouco a pouco os tomaram, algum passeio de carro ou a cavalo, e outras diversões os traziam unidos. Assim chegaram ao tempo em que a família Santos desceu, ainda que a contra gosto de natividade. Ela temia que, mais perto do governo, a discórdia política acabasse com a recente harmonia dos filhos, mas não podia lá ficar. A outra gente vinha descendo. Santos queria os seus velhos hábitos, e deu algumas razões boas, que natividade ouviu depois ao próprio Aires. Podia ser um encontro de ideias, mas se estas eram boas, deviam ser aceitas. Natividade confiava ao tempo a perfeição da obra, cria no tempo. Eu, em menino, sempre o vi pintado como um velho de barbas brancas e foi-se na mão, que me metia medo. Quanto a ti, amigo meu, ou amiga minha, segundo for o sexo da pessoa que me lê, se não forem duas, e os sexos ambos um casal de noivos, por exemplo, curiosos de saber como é que Pedro e Paulo puderam estar no mesmo credo. Não falemos desse mistério. Contenta-te de saber que elas tinham em mente cumprir o juramento daquele lugar e ocasião. O tempo trouxe o fim da estação, como nos outros hénos, e Petrópolis deixou Petrópolis. Capítulo 6 E um resumo de esperanças quando um não quer, dos não brigam tal é o velho provérbio que ouvi em rapaz, a melhor idade para ouvir provérbios. Na idade madura elas devem já fazer parte da bagagem da vida, fructos da experiência antiga e comum. Eu cria neste, mas não foi ele que me deu a resolução de não brigar nunca. Foi por achar o ó em mim que lhe dei credito. Ainda que não existisse, era a mesma coisa. Quanto ao modo de não querer, não respondo, não sei. Ninguém me constrangia. Todos os temperamentos iam comigo, poucas divergências tive, e perdi só uma ou duas amizades, tão pacificamente aliás, que os amigos perdidos não deixaram de me tirar o chapio. Um delas pediu-me perdão no testamento. No caso dos gêmeos eram ambos que não queriam, parecia-lhes ouvir uma voz de fora ou de alto que lhes pedia constantemente a paz. Força maior, portanto, e troca de fórmula, se nenhum quer, nenhum briga. Naturalmente os actos do governo eram aprovados e desaprovados, mas a certeza de que podia acender rirris novamente os odios fazia com que as opiniões de Pedro e de Paulo ficassem entre os seus amigos-pessoas. Não pensavam nada à vista um do outro. Divergências de teatro ou de rua, eram sopitadas logo, por mais que lhes doesse o silencio. Não doeria tanto a Pedro, como a Paulo, mas sempre era padecer alguma coisa. Mudando de pensamento, esqueciam de todo, e o riso da mãe era a paga de ambos. A carreira diferente ia ser para os depressa, conquanto a residência comum os trouxesse unidos. Tudo se podia combinar, os interesses do Afish ou serviriam a este efeito, as relações-pessoas também, e afinal o uso, que vale por muito. Vou aqui resumindo, como posso, as esperanças de natividade. Outras havia a que chamarei conjugais, os rapazes, porém, não pareciam inclinados a elas, e a mãe, quem lhe apalpasse o coração sentiria já um antecipado ciúme das nouras. CAPÍTULO CXI O primeiro mês na véspera do dia em que se completou o primeiro mês da morte de Flora, Pedro teve uma ideia, que não comunicou ao irmão. Não perderia nada em fazer o ó, porque Paulo teve a mesma ideia, e também a calou. Dela nasce este capítulo. A pretexto de ir visitar um doente, Pedro saiu de casa, antes das sete horas. Paulo saiu pouco depois, sem pretexto algum. Pia leitora, adivinhas que ambos foram ao cemitério, não adivinhas, nem é fácil adivinhar que cada um delas levava uma grinalda. Não digo que fossem das mesmas flores, não só para respeitar a verdade, se não também para afastar qualquer ideia intencional de simetria na acção e no acaso. Uma era de maia sutis, outra creio que de perpétuas. Qual fosse a de um, qual a do outro, não se sabe nem interessa a narração. Nenhuma tinha letreiro. Quando Paulo chegou ao cemitério, e viu de longe o irmão, teve a sensação de pessoa roubada. Cuidava ser único e era o último. A presumpção, porém, de que Pedro não levará nada, uma folha sequer, consolou-o da antecipação da visita. Esperou alguns instantes, advertindo que podia ser visto, desviou-se do caminho, meteu-se por entre Sepulotaraz, até ir colocar-se atrás da Kélia. Arre esperou cerca de um quarto de hora. Pedro não se queria arrancar dali, parecia falar e escutar. Enfim, despediu-se e desceu. Paulo, vagorosamente, caminhou para a sepultura. Indo a depositar a grinalda, viu-lhe outra posta de fresco, e entendendo que era do irmão, teve ímpeto de ir atrás dele e pedir-lhe contas da lembrança e da visita. Não lhe leves a mau ímpeto, passou imediatamente. O que ele fez foi colocar a coroa que levava no lado correspondente aos pés da difunta, para não a irmanar com a outra, que estava do lado da cabeça. Não viu, não adivinhou sequer que Pedro naturalmente pararia um instante, para voltar a cara e mandar um derradeiro olhar a moça enterrada. Assim foi, mas quando Pedro deu com o irmão, no mesmo lugar que ele, os olhos no chão, teve também o seu impulso de ir buscar o ó e trazer o ó daquele a cova sagrada. Preferiu esconder-se e esperar. Os gestos de piedade, quaisquer que fossem, ele os deu primeiro à querida comum. Foi o primeiro em evocar a sombra de flora, falar-lhe, ouviu-a, gemer com ela a separação eterna. Viera adiante do outro, lembrara-se dela mais cedo. Assim consolado, podia seguir caminho, Paulo, se saísse atrás dele, e o visse, entenderia que fizera a sua visita em segundo lugar, e receberia um golpe grande. Deu alguns passos na direcção do portão, estacou, recuou e novamente se escondeu. Queria ver os gestos dele, ver se rezava, se se benzia, para desmentir-o quando lhe ouve-se mofar das cerimonias eclesiásticas. Logo sentiu que era um erro, não iria confessar a ninguém que o vira rezando ao pé da cova de flora. Ao contrário, era capaz de o desmentir, ou, quando menos, fazer um gesto de incredulidade. Enquanto estas imaginações lhe passavam pela cabeça, desfazendo-se umas às outras, discursando sem palavras, aceitando, repelindo, esperando, os olhos não se retiravam do irmão, nem este da sepultura. Paulo não fazia gesto, não me ria os lobby-wolves, tinha os braços cruzados, o chapio na mão. Não obstante, podia estar rezando. Também podia falar calado, para a sombra ou para a memória da difunta. A verdade é que não saiu do lugar. Então Pedro viu que a conversação, evocação, adoração, o que quer que fosse que atava Paulo à sepultura, vinha sendo muito mais demorado que as suas orações. Não marcara o seu tempo, mas evidentemente o de Paulo era já maior. Descontando a impaciência, que sempre faz crescer os minutos, ainda assim parecia certo que Paulo gastava mais saudades que ele. Deste modo, ganhava na extensão da visita o que perdera na chegada ao cemitério. Pedro, a sua vez, achou-se roubado. Cus sair, mas, uma força, que ele não sabia explicar, não lhe consentia levantar os pés, nem tirar os olhos do gêmeo. A custo, pôde enfim trazer a estes e fazer-os andar de volta pelas outras quempos, onde leu alguns epitáfios. Um de 1865 não se podia ler bem se era tributo de amor filial ou conjugal, maternal ou paternal, por estar já apagado o adjetivo. Tributo era, tinha a fórmula lá adoptada pelos marmoristas, para poupar estilo aos freguizes. Notando que o adjetivo estava comido do tempo, Pedro disse consigo que o seu amor é que era um substantivo perpetuo, não precisando mais nada para se definir. Pensou outras coisas com que foi disfarçando a humilhação. Fizera tudo as carreiras. Se se demorasse mais, era o outro que estaria agora à espreita. O tempo andava, o sol batia no rosto do irmão, e este não arredava pé. Enfim, deu mostras de deixar a cova, mas foi para rodear o ar, e deter-se em todos os quatro lados, como se buscasse o melhor lugar de ver ou evocar a pessoa guardada no fundo. Tudo feito, Paulo arredou-se, desceu e saiu, levando as maldições de Pedro. Este teve uma ideia que desprezou logo, e tu farias o mesmo, amigo leitor, foi tornar a sepultura e emendar ao tempo gasto anteriormente outro pedaço maior. Desprezada a ideia, vagou alguns minutos, até que saiu, sem achar sombra de Paulo. Capítulo que tinha uma Beatriz para dos Flora, se visse os gestos de ambos, é provável que descesse do céu, e buscasse maneira de os ouvir perpetuamente, uma Beatriz para dos. Mas não viu ou não lhe pareceu bem descer. Talvez não achasse necessidade de tornar cá, para servir de madrinha a um duelo que deixara em meio. Quanto a este, se ia continuar, não era pela mesma injúria. Não esqueças que foi ao pé daquele a mesma campa que os dus fizeram as pazas eternas, e, posto não lhs desfizesse a campa, é certo que acendeu um pouco da ira antiga. Dirmias, e com aparência de razão, que, se enterrada ainda o separava, mais o separaria se ele descesse em espírito. Puro engano, amigo. No começo, ao menos, elas jurariam o que ela mandasse. Capítulo que tive consultório e banca Mises Depois, Pedro abria consultório médico, aonde iam pessoas doentes, Paulo banca de advogado, que procuravam os carecidos de justiça. Um prometia só, outro ganho de causa, e acertavam muita vez, porque não lhes faltava talento nem fortuna. Demais, não trabalhavam sóis, mas cada qual com um colega de nomeada e prático. No meio dos sucessos do tempo, entre os quais avoltavam a rebelião da esquadra e os combates do sul, a fuzilaria contra a cidade, os discursos inflamados, prisões, músicas e outros rumores, não lhes faltava campo em que divergissem. Nem era preciso política. Cresciam agora mais em número as ocasiões e as matírias. Ainda quando combinassem de acaso e de aparência, era para discordar logo e de vez, não deliberamente, mas por não poder ser de outro modo. Tinham perdido o acordo, feito pela razão, jurado pelo amor, em honra da moça difunta e da mãe viva. Mal se podiam ver, mal ou pior ouvir. Cuidaram de evitar tudo o que o lugar e a ocasião ajustassem para o separar mais. Desta maneira, a profissão torceu-lhes o caminho e dividiu as relações de ambos. Natividade apenas daria pela má vontade dos filhos, desde que os dos pareciam apostados em lhe querer bem, mas dava por ela, e tentava ligá-os apertadamente e de todo. Santos folgava de se prolongar pela medicina e pela advocacia dos filhos. Só receiava que Paulo, dada a inclinação partidaria, buscasse noiva jacobina. Não ousando dizer-lhe nada a tal respeito, refugiava-se na religião, e não ouvia missa que lhe não metesse uma oração particular e secreta, para obter a proteção do céu. Capítulo CXV Troca de opiniões Mas se não quando, viu na atividade os primeiros signas de uma troca de inclinação, que mais parecia propósito que efeito natural. Entretanto, era naturalíssimo. Paulo entrou a fazer oposição ao governo, ao passo que Pedro moderava o tom e o sentido, e acabava aceitando o régimen republicano, objeto de tantas desavenças. A aceitação por parte deste não foi rápida nem total, era, porém, bastante para sentir que não havia entre ele e o novo governo um abaismo. Naturalmente o tempo e a reflexão consumaram este efeito no espírito de Pedro, a não admitir que também nele vingasse a ambição de um grande destino, esperança da mãe. Na atividade, com efeito, ficou deliciada. Também ela mudara, se havia que mudar na simples alma materna para quem todos os réde a menos valiam pela glória dos filhos. Pedro, aliás, não se dava todo, restringia alguma coisa às pessoas e ao sistema, mas aceitava o principio, e bastava, o resto viria com a idade, dizia ela. A oposição de Paulo não era ao princípio, mas à execução. Não é esta a república dos meus sonhos, dizia ele, e dispunha-se a reformar o há em três tempos, com a fina flor das instituições humanas, não presentes nem passadas, mas futuras. Quando falava delas, via-se-lhe a convicção nos lobios e nos olhos, estes alongados, como alma de profeta. Era outro ensejo de se não entenderem os dos. De Claudia tinha que era cálculo de ambos para se não juntarem nunca, opinião que Natividade aceitaria, finalmente, se não fora a de Aires. Também este notará a mudança, e estava prestes a aceitar a explicação, por aquela razão de comodidade que achava em concordar com as opiniões alheias, não se cansava nem aborrecia. Tanto melhor, se o acordo se fazia com um simples gesto. Desta vez, porém, valeu a pessoa. Não, baronesa, disse ele, não creia em propósitos. Mas que pode ser então? Aires gastou algum tempo na escolha das palavras, a fim de lhe não saírem pedantescas nem insignificantes, queria dizer o que pensava. Às vezes, falar não custa menos que pensar. Ao fim de três minutos, segredou a Natividade, a razão parece-me ser que o espírito de inquietação reside em Paulo, e o de conservação em Pedro. Um já se canutenta do que está, outro acha que é pouco e pouquíssimo, e quiser ir ao ponto a que não foram homens. Em suma, não lhes importam formas de governo, contanto que a sociedade fique firme ou se atire para diante. Se não concorda comigo, concorde com De Claudia. Aires não tinha aquele triste pecado dos opiniáticos, não lhe importava ser ou não aceito. Não é a primeira vez que o digo, mas provavelmente é a última. Em verdade, a mãe dos gêmeos não cuisou outra explicação. Nem por isso a discórdia morreria entre elas, que apenas trocavam de armas para continuar o mesmo duelo. Ouvindo esta conclusão, Aires fez um gesto afirmativo, e chamou a atrição de Natividade para a cor do céu, que era a mesma, antes e depois da chuva. Supondo que havia nisto algo simbólico, ela entrou a procurá-lo, e o mesmo farias tu, leitor, se lá estivesses, mas não havia nada. Tenha confiança, baronesa, prosseguiu ele pouco depois. Conte com as circunstâncias, que também são fadas. Conte mais com o imprevisto. O imprevisto é uma espécie de deus avulso, ao qual é preciso dar algumas acções de graças, pode ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. Suponha um disputa, uma corte, uma mensagem. A corte discute a mensagem, a mensagem canoniza o disputa. Cada cortesão toma a se definir uma das virtudes do déspota, a mansidão, a piedade, a justiça, a modestia. Chega a vez da grandeza da alma, chega também a notícia de que o déspota morreu de apoplexia, que um cidadão assumiu o poder e a liberdade foi proclamada do alto do trono. A mensagem é aprovada e copiada. Um amanuense basta para trocar as mãos à história, tudo é que o nome do novo chefe seja conhecido, e o contrário é impossível, ninguém trepa ao sólio sem isso, nem a senhora sabe o que é memória de amanuense. Como nas missas fúnebres, só se troca o nome do encomendado Petrus, Polas, ó! Não agoure meus filhos! Exclamou Natividade. Capítulo CXV e de regresso então foram eleitos deputados. Foram, tomam assento quinta-feira. Se não fossem meus filhos, diria que os vem achar mais belos do que os deixou, há um ano. Diga, diga, baronesa, faça de conta que são meus filhos. Aires voltava de Europa, aonde fora com promessa de ficar seis meses apenas. Enganou-se, gastou onze. Natividade é que lhe pôs um ano para arredondar a ausência, que sentirá deveras, como derrita. O sangue em uma, o costume na outra, custou-lhes a suportar a separação. Ele fora a pretexto de éguas, e, por mais que lhe recomendassem as do Brasil, não as quis experimentar. Não estava acostumado às denominações loucas. Tinha esta impressão que as éguas de Karsbedovic, sem estes nomes, não curariam tanto. Derrita ensinou que ele ia para ver como estavam as moças que deixou, e concluiu, onde estar tão velhas, como você. Quem sabe-se mais? O afixou delas é envelhecer, redarguiu o conselheiro. Cois rir, mas não pôde ir além da ameaça. Não era a lembrança da própria velhice, nem da caducidade alheia, era a injustiça da sorte que lhe tomou a vista interior. As moças ele sabia muito bem que cediam ao tempo, como as cidades e as instituições, e ainda mais depressa que elas. Nem todas iriam logo cedo, a cumprir a sentença que atribuía ao amor dos deuses a morte prematura das pessoas, mas viu algumas dessas, e agora lhe lembrou a meiga flora, que lasse fora com as suas graças finas. Não passou da ameaça de riso. Quiseram reteu as duas, santos também, que perdia nele uma figura certa das suas noites, mas o nosso homem resistiu, embarcou e partiu. Como escrevia sempre à irmã e aos amigos, dava a causa exacta da demora, e não eram amores, salvo se mentia, mas passara a idade de mentir. Afirmou, sim, que recuperará algumas forças, e assim o pareceu quando desembarcou, onze meses depois, no Caesfarouge. Trazia o mesmo ar de velho elegante, fresco e bem posto. Mas então eleitos? Eleitos, tomam assento quinta-feira. Capítulo Xvi e posse das cadeiras quinta-feira, quando os gêmeos tomaram assento na camara, natividade e perpétua foram ver a cerimônia. Pedro ou Paulo arranjou-lhes uma tribuna. A mãe desejou que Aires fosse também. Quando este L chegou, já as achou sentadas, natividade a fitar com a luneta o presidente e os deputados. Um destes falava sobre a hecta e ninguém lhe prestava atenção. Aires sentou-se um pouco mais dentro, e após alguns minutos, disse a natividade, a senhora escreveu-me que eram candidatos de dos partidos que entrar e ousa. Natividade confirmou a notícia, foram eleitos em oposição um ao outro. Ambos apoiavam a república, mas Paulo queria mais do que ela era, e Pedro achava que era bastante e sobeja. Mostravam-se sinceros, ardentes, ambiciosos, eram bem acceitos dos amigos, estudiosos, instruídos, amam-se finalmente. Amam-se em mim, respondeu ela depois de formular essa frêz na cabeça. Pois basta esse terreno amigo. Amigo, mas caduco, amanhã posso faltar-lhes. Não falta, a senhora tem muitos e muitos hénos de vida. Faça uma viagem à Europa com elas, e verá que regressa ainda mais robusta. Eu sinto-me duplicado, por mais que me custe a modestia, mas a modestia perdoa tudo. E depois, quando os virem carreirados e grandes homens, por que que a política os há de separar? Sim, podiam ser grandes na ciência, um grande medico, um grande jurisconsulto. Na atividade não quis confessar que a ciência não bastava. A glória científica parecia-lhe comparativamente a absquiura, era calada, de gabinete, entendida de poucos. Política, não? Quisera só a política, mas que não brigassem, que se amassem, que subissem de mãos dadas. Assim ia pensando consigo, enquanto Ayres, abrindo mão da ciência, acabou declarando que, sem amor, não se faria nada. Paixão, disse ele, é meio caminho andado. A política é a paixão delas, paixão e ambição. Talvez já pensem na presidência da república. Já? Não, isto é, sim, guarde segredo. Interroguei-os separadamente, confessaram-me que este era o seu sonho imperial. Resta saber o que fará um, se o outro subir primeiro. Derruba-o-a, naturalmente. Não, graceje, conselheiro. Não é gracejo, baronesa. A senhora cuida que a política os desune, francamente, não? A política é um incidente, como a moça Flora foi outro, ainda se lembram dela. Ainda. Foram à missa a aniversaria, e desconfio que foram também ao cemitério, não juntos, nem à mesma hora. Se foram, é que verdadeiramente gostavam dela, logo, não foi um incidente. Sem embargo do que Natividade lhe merecia, Ayres não insistiu na opinião, antes deu mais relevo a dela, com o próprio facto da visita ao cemitério. Não sei se foram, emendou Natividade, desconfio. Devem ter ido, elas gostavam realmente da pequena. Também ela gostava delas, a diferença é que, não alcançando unifica-os, como os via em si, preferiu fechar os olhos. Não lhe importe o mistério. Há outros mais escuros. Parece que vai entrar a cerimônia, disse Perpétua que olhava para o recinto. Chegue-se para a frente, conselheiro. A cerimônia era a do costume. Natividade cuidou que ia ver-os entrar juntos e afirmarem juntos o compromisso regimental. Viriam assim como os trouxera no ventre e na vida. Contentou-se de os admirar separadamente, Paulo I, Pedro I, depois, ambos graves, e ouviu-lhes cá de cima repetir a fórmula lá com voz clara e segura. A cerimônia foi curiosa para as galerias, graças à semelhança dos dus, para a mãe foi comovedora. Estão legisladores, disse Ayres no fim. Natividade tinha os olhos gloriosos. Ergueu-se e pediu ao velho amigo que as acompanhasse à carruagem. No corredor acharam os dos recentes deputados, que vinham ter com a mãe. Quem não consta qual delas a beijou primeiro, não havendo regimento interno nesta outra camara, pode ser que fossem ambos há um tempo, metendo-lhes ela a cara entre as bocas, uma face para cada um. A verdade é que o fizeram com igual ternura. Depois voltaram ao recinto. Capítulo Xvi e coisas passadas, coisas futuras indo a entrar na carruagem, Natividade deu com a igreja de S. José, ao lado, e um pedaço do morro do castelo, à distancia. Estacou. Que é? Perguntou Ayres. Nada, respondeu ela entrando e estendendo-lhe a mão. Até logo. Até logo. A vista da igreja e do morro despertou nela todas as chinas e palavras que lá ficaram transcriptas nos dos ou três primeiros capítulos. Não esqueceste que foi ao pé da igreja, entre esta e a camara, que o colpé esperou então por ela e pela irmã. Você lembrasse, perpétua. Não se lembra que foi ele que ficou o carro, quando fomos à cabocla do castelo. Perpétua lembrava-se. Natividade advertiu que as devia ser ele perto à ladeira por onde subiram com dificuldade e curiosidade, até a casa da cabocla, no meio da outra gente, que descia ou subia também. A casa era à direita, tinha a escada de pedra. Descansa, amigo, não repito as páginas. Ela é que não podia deixar de as evocar, nem impedir que viessem de si mesmas. Tudo reaparecia com a frescura antiga. Não esquecerá a figurinha da cabocla, quando o pé a fez entrar na sala, entra, barbara. A ideia de estar agora madura e longe, restituída ao estado, que deixou províncio, rica onde nasceu pobre, não acudiu à nossa amiga. Não, toda ela voltou àquele amanhã de 1871. A caboclinha era esta mesma criatura leve e breve, com os cabelos atados no alto da cabeça, olhando, falando, dançando. Coisas passadas Quando a carruagem ia adobrar a praia de Santa Luzia, ladeando a Santa Casa, Natividade teve ideia, mas só ideia, de voltar e ir ter a ladeira do castelo, subir por ela, a ver se achava adivinha no mesmo lugar. Para contar-lhe-lhe-ia que os dos meninos de mama, que ela predisse seriam grandes, eram já deputados e acabavam de tomar assento na camara. Quando cumpririam elas o seu destino? Viveria o tempo de os ver grandes homens, ainda que muito velha. A presidência da república não podia ser para Duz, mas um teria a vice-presidência, e se este achasse pouco, trocariam mais tarde os cargos. Nem faltavam grandezas. Ainda se lembrava das palavras que ouviu a cabocla, quando lhe perguntou pela especie de grandeza que caberia aos filhos. Coisas futuras Respondeu a pítria do norte, com tal voz que nunca lhe esqueceu. Agora mesmo parece-lhe que a ouve, mas é ilusão. Quando muito, são as rodas do carro que vão rolando e as patas dos cavolos que batem, coisas futuras. Coisas futuras Capítulo Ktix que anuncia os seguintes todas as historias, se as cortam em fatias, acabam com um capítulo último e outro penúltimo, mas nenhum autor os confessa teis, todos preferem dar-lhes um título próprio. Eu adopto o método oposto, escrevo no alto de cada um dos capítulos seguintes os seus nomes de remate, e, sem dizer a matíria particular de nenhum, indico o quilômetro em que estamos da linha. Isto supondo que a história seja um trem de ferro. A minha não é propriamente isso. Poderia ser uma canoa, se lhe tivesse posto e éguas e ventos, mas tu viste que só é andamos por terra, a pé ou de carro, e mais cuidosos da gente que do chão. Não é trem nem barco, é uma história simples, acontecida e por acontecer, o que poderás ver nos dos capítulos que faltam, e são curtos. CAPÍTULO CXX PENÚLTIMO Este é ainda um óbito. D. Eila ficou defunta a Rovenflora, a que vai morta a velha natividade. Chamo-lhe velha, porque li a certidão de baptismo, mas, em verdade, nem os filhos deputados, nem os cabelos brancos davam a esta senhora o aspecto correspondente à idade. A Ela Ganshio, que era o seu sexto sentido, enganava os tempos de tal maneira que ela conservava, não digo a frescura, mas a graça antiga. Não morreu sem ter uma conferência particular com os dos filhos tão particular, que nem o marido assistiu a ela. Também não instou por isso. Verdade, verdade, Santos andava a chorar pelos cantos, mal poderia reter as legrimas, se ouvesse a mulher fazer aos filhos os seus finas pedidos. Porquanto, os médicos já haviam desenganado. Se eu não visse nesses oficiais da saúde os escrutadores da vida e da morte, podia torcer a pena, e, contra a predicção científica, fazer escapar natividade. Cometria uma acção feia e se lhe relês, além de mentirosa. Não, senhor, ela morreu sem falta, poucas semanas depois daquela e a sessão da camara. Morreu de tifo. Tão secreta foi a conferência dela e dos filhos que estes não quiseram contar a ninguém, salvo ao conselheiro Ayres, que a adivinhou em parte. Paulo e Pedro confessaram a outra parte, pedindo-lhe silencio. Não juraram calar. Positivamente, não, disse um. Juramos só o que ela nos pediu, explicou o outro. Pois então podem contar-o a mim. Eu serei discreto como um túmulo. Ayres sabia que os túmulos não são discretos. Se não dizem nada, é porque diriam sempre a mesma história, daí a fama de descrição. Não é virtude, é falta de novidade. Ora, o que a mãe fez, quando elas entraram e fecharam a porta do quarto, foi pedir-lhes que ficasse cada um do lado da cama e lhes tendissem a dextra. Juntou-as sem força e fechou-as nas suas mãos ardentas. Depois, com a voz expirante e os olhos atchessos apenas de febre, pediu-lhes um favor grande e único. Elas iam chorando e calando, porventura adivinhando o favor. Um favor derradeiro, insistiu ela. Diga, mamãe, vocês vão ser amigos. Sua mãe padecerá no outro mundo, se os não vir amigos neste. Peço pouco, a vossa vida custou-me muito, a criação também, e a minha esperança era ver os grandes homens. Deus não quer, paciência. Eu é que quero saber que não deixo dos ingratos. Anda, Pedro, anda, Paulo, jurem que serão amigos. Os moços choravam. Se não falavam, é porque a voz não lhes queria sair da garganta. Quando pôde, saiu trêmula, mas clara e forte, juro, mamãe. Juro, mamãe. Amigos para todos sempre. Sim? Não quero outras saudades. Estas somente, a amizade verdadeira, e que se não quebre nunca mais. Natividade ainda conservou as mãos delas presas, sentiu as trêmulas de comoção, e esteve calada alguns instantes. Posso morrer, tranquila? Não, mamãe não morre, interromperam ambos. Parece que a mãe quis sorrir a esta palavra de confiança, mas a boca não respondeu à intenção, antes fez um trejeito que assustou os filhos. Paulo correu a pedir socorro. Santos entrou desorientado no quarto, a tempo de ouvir a esposa algumas palavras suspiradas e derradeiras. A agonia começou logo, e durou algumas horas. Contadas todas as horas de agonia que tenha havido no mundo, quantos séculos farão? Desses terão sido tenebrosos alguns, outros melancólicos, muitos desesperados, raros enfadonhos. Info, a morte chega, por muito que se demore, e arranca a pessoa ao pranto ou ao silencio. Índice e coisas futuras Segunda melhor de descer que de subir Terceira a esmola da felicidade Quarta a missa do Colpé Vê a contradições Explica V Sexta maternidade Sétima gestação Oitava nem casal, nem general Nono, vista de palácio X O juramento 11 Um caso único 12 Sairis 13 A epigrafe 14 A licção do discípulo 15 Teste David Conce Baila 16 Paternalismo 17 Tudo o que restringe 18 De como vieram crescendo 19 Apenas 2 40 Enos Terceira causa X X A joia X X E um ponto escuro X X E agora um salto X E quando tiverem barbas X Rubes Pierre E Luiz 16 X X V D Miguel X V E a luta dos retratos X V E de uma reflexão intempestiva X E o resto é certo X A pessoa mais moça X X A gente Baptista X X E flora X E o aposentado X X E a solidão Também cansa X X V Inexplicavel X X X V Em volta da moça X V A discórdia Não é tão feia Como se pinta X V Desacordo No acordo X V E chegada A propósito X X X X I Gatuno X L Recuer X L I Caso Do Burro X L I I I I O discurso X X V Musa X X V I Entre um Acto E outros X Mateus X 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 Nexta boleta velha L. O tinteiro de Evaristo li aqui presente L. I. Um segredo L. I. De confidências livre. Enfim, só L. V. A mulher é a desolação do homem L. V. I. O golpe L. V. I. Das encomendas O. V. I. Matar saudades L. I. X. Noite de quatorze L. X. Manhã de quinze L. X. I. Lendo xenofonte L. X. I. Pare no D. O X. I. Taboleta nova O. X. V. Paz L. X. V. Entre os filhos L. X. V. I. O basto e a espadilha Os. V. I. A noite inteira Os. V. I. De manhã O. X. X. Ao. Piano L. X. X. De uma conclusão errada L. X. X. I. A comissão Os. V. I. O regresso Os. V. I. Um é o dourado Os. V. A alusão do texto L. X. X. V. Proverbio errado Os. V. Talvez fosse a mesma Os. V. I. Hospedagem Os. V. I. Visita ao marechal Os. X. X. Fusão Difusão Confusão L. X. 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 Transfusão Enfim Os. X. I. Duas almas Os. X. I. Em S. Clemente Os. X. I. A grande noite Os. X. I. O velho segredo L. X. 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 V. Três constituições Os. X. I. Antes que me esqueça Os. X. I. Entre aires e flora Os. X. I. Não, não, não Os. X. O dragão X. I. O ajuste X. I. Nem só a verdade Se deve As mães X. I. Segredo Acordado X. I. Não ata Nem desata X. I. Gestos opostos X. I. V. O terceiro X. I. Retraimentos X. I. Um Cristo Particular X. I. O medico Aires X. I. A título de Ares Novos X. I. Duas cabeças X. I. O caso embrulhado X. I. E. Visão Pé de Meia Sombra X. I. E. O quarto X. I. V. A resposta X. I. V. A realidade X. I. V. E. Ambos quais X. I. V. E. Estado de City ou X. I. Velhas cerimônias X. I. X. Ao pé da cova X. X. Que voa X. I. Um resumo de esperanças X. I. O primeiro X. I. Uma Beatriz Parados X. V. Consultorio e Banca X. X. V. Troca de opiniões X. X. V. E. De regresso X. V. E. Posse das cadeiras X. V. E. Coisas passadas. Coisas futuras X. X. Que anuncia os seguintes X. 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 Penúltimo X. X. Asterisco 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 X. Aster estates copywriting these works, through the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use and part of these licenses, apply to copy and distribute in Project Gutenberg Trademark Electronic Works to protect the Project Gutenberg Trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used to charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg Trademark. If you do not charge anything for caps of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you made practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Re-distribution is subject to the trademark license, especially commercial re-distribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg Trademark Mission of Promoting the Free Distribution of Electronics of Electronic Works by using or distributing this work or any other work associated anyway with the press Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg Trademark License available with this file or online at www.gutenberg.org.license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.Aby reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you in the Cat that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and literate nor destroy all caps of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a cap of your access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Work and you do not agree to be bound by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person oriented or whom you paid the fee for for the paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used to be associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg Trademark Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg Trademark Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Trademark Electronic Works. See paragraph 1.EBelow. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, The Foundation Orpglove owns a compilation copywriting in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to the Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark Mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Trademark Works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Trademark Name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format if it is attached to full project Gutenberg Trademark License and you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg Trademark Work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.D. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.D. 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 2.D. 1.D. 2.D. 2.D. Tested, displayed, performed, viewed, copied or distributed, these e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and you will most no restrictions whatsoever. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2 EF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Derived From Texts Not Protected By US Copyright Law Does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, the work can back up and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to all work with the press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg Trademark. Trademark Trademark Asset for Finparagraphs 1.8 or 1.9 1.3 EF Individual Project Gutenberg Trademark Trademark 1.E7 Endione Additional Terms Imposed by the Copyright Holder Additional Terms will be linked to the Project Gutenberg Trademark License for All Works Posted with the Permission of the Copyright Holder Found at the Beginning of this Work. 1.E4 Do not unique or detect or remove the full Project Gutenberg Trademark License Terms from this Work or any files containing a part of this Work or any other Work Associated with Project Gutenberg Trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic Work or any part of this electronic Work without permanently displaying the sentence set for a paragraph. 1.E1 1.E6 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 2.E6 Jamposted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of Exporting a cap, or a minus of obtaining a cap upon request, of the workings original Plen Vanilla Assier or Adarform and Alternate Format must include the full project Gutenberg Trademark License as peça finding paragraph 1.1.1.1 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, perform, cap, or distributing A chain on project Gutenberg Trademark Works unless you comply with paragraph 1.1.1.1.1 You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to our distributing project Gutenberg Trademark Electronic Works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg Trademark Works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty Payments must be paid within 60 days following it date on it you prepare, or are legal and required to prepare, and or periodic tax returns. Royalty Payments should be clearly marked as such in the Senate to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user or notifies you in writing, or by email, within 30 days of illicit DTS barra redas not agree to the terms of the full project Gutenberg Trademark License. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our work, Coralty Placement Cap, if a defect in the electronic works, discover the report to you, or the 90 days of illicit of the work. Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9. If you wish to charge of your distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark trademark trademark. Contact the Foundation asset for fin section 3 below. 1.f1.f1 1.f1 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 Incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, a copyright or adder intellectual property infringement, a defective or damage disc or adder medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot buried by your equipment. 1.F2 Limited variant, disclaimer of damage, except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark, and any other part distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under disagreement, disclaimer all liabilities to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 2.You agreed that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warrant or breach of contract except to see provided in paragraph 1.F3. 2.You agreed that the foundation, the trademark of NER, Indian distributor under disagreement will not be liabilities to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of issues damage. 1.F3 2.Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.If you received the work from a physical medium, you must return the medium, if you are written explanation. 3.The person-oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. 3.If you received the second opportunity to give a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund, if the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.F4. 4.Except for the limited right of replacement or refund, if and except for finparagraph 1.F3, these works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 2.Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. 2.If any disclaimer or limitation set for fin disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permit, 1.F6. 1.F6 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 O.F6 1.F6 1.F6 2.F6 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 2.F7 A. Distribution of Project Gutenberg Trademark Electronic Works, Harmless from All Liability, Costs and Expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost you a care. A. Distribution of this or any project Gutenberg Trademark Work, B. Alteration, Madafaction, or additions or delicious to any project Gutenberg Trademark Work, and C. Any defect you cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats read by the widest variety of computers including obsolete, old, middle, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in the works of life. Volunteers and financial support the O. Provide volunteers with the assistance they need are critical to our IT Project Gutenberg Trademark S. Goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Trademark Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Trademark Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Trademark Archive Foundation The Project Gutenberg Trademark Archive Foundation is a non-profit 501, C. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Fundations in your Federal Defense Office The Fundations in your Federal Tax Identification is a non-profit organization. The Fundations in your Federal Tax Identification is 64-6221-541. Contributions to the Project Gutenberg Retemark Archive Foundation are tax deductible to the full extent permit by the Federal Laws and your status laws. The Fundations in your Federal Tax Identification is a non-profit organization. Slowcat Jet 809 North 1500 West, Salt Lake City, Ute 84116-8015961887 E-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website end official page at www.guten.com www.guten.com That can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest area of equipment including outdated equipment Many small donations, $1.00 are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS The foundation is committed to a compliant with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paperwork can manifest or meet and keep up with these requirements We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org.br While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements We know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States U.S. Los Alonis so empower small staff Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations To do not, please visit www.gutenberg.org.br Section 5 General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark E-books The concept of the Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone For forty-years reproducing and distributed Project Gutenberg Trademark E-books With only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Trademark E-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new ebooks.